A espera de um milagre. Autor Stephen King. Prefácio. Uma carta. 27 de outubro de 1995. Querido leitor fiel, a vida é um negócio instável. A história que começa neste pequeno livro existe nesse formato devido a um comentário feito por acaso por um corretor imobiliário que não conheço. Isso aconteceu há um ano em Long Island. Ralph Vicinanza é um velho amigo meu e também parceiro de negócios. O que ele faz é vender os direitos de publicação de livros e contos no exterior. Ele tinha acabado de alugar uma casa por lá. O corretor comentou que a casa parecia algo saído de um conto de Charles Dickens. Ralph ainda estava com esse comentário na cabeça quando recebeu seu primeiro hóspede, o editor britânico Malcolm Edwards. Edwards repetiu o que ouvira para Edwards e começaram a conversar sobre Dickens. Edwards mencionou o fato de que Dickens tinha publicado muitos de seus romances em capítulos, tanto dobrados dentro de revistas como soltos, sob a forma de folheto. Não sei exatamente a origem desta palavra, usada no sentido de livro pequeno, mas sempre adorei seu jeito de intimidade e simpatia. Edwards acrescentou que alguns dos romances foram, na realidade, escritos e revistos na iminência da publicação. Aparentemente, Charles Dickens era um romancista que não temia prazos. Os romances seriados de Dickens tiveram enorme popularidade. Na verdade, foram tão populares que um deles precipitou uma tragédia em Baltimore. Um grupo grande de fãs de Dickens se amontoou num cais na expectativa da chegada de um navio inglês que trazia exemplares do último capítulo de Loja de Antiguidades. Vários dos leitores foram empurrados, caíram na água e se afogaram. Não creio que nem Malcolm, nem Ralph desejasse que alguém se afogasse. Mas ficaram curiosos sobre o que aconteceria caso se experimentasse hoje em dia fazer uma publicação como um seriado. Nenhum dos dois tinha conhecimento de que isso já foi feito em pelo menos duas ocasiões. Realmente, não há nada de novo sob o sol. Tom Wolfe publicou a primeira versão de seu romance A Fogueira das Vaidades como seriado na revista Rolling Stone. E Michael McDowell, The Amulet, Guided Needles, The Elementals e a peça de teatro Beetlejuice, publicou uma obra chamada Black Water sob a forma de capítulos, em brochuras. Essa obra, uma história de terror sobre uma família do sul dos Estados Unidos, cujos membros tinham a desagradável característica familiar de se transformar em crocodilos, não foi a melhor de McDowell, mas mesmo assim proporcionou bom êxito para a Avon Books. Os dois homens especularam ainda sobre o que poderia acontecer se um autor de ficção popular fosse tentar atualmente publicar um romance no formato de pequenos livros, ou seja, pequenas brochuras que poderiam ser vendidas por uma ou duas libras na Grã-Bretanha ou talvez três dólares nos Estados Unidos, onde a maioria dos livros de bolso custa de 6,99 a 7,99 dólares. Malcolm diz que alguém como Stephen King poderia fazer uma tentativa interessante com algo assim e daí a conversa passou para outros tópicos. Ralph, como que, se esqueceu da ideia, mas ela lhe voltou no outono de 1995, logo após seu regresso da Feira do Livro de Frankfurt, uma espécie de espetáculo internacional do ramo no qual cada dia representa um desenlace para agentes estrangeiros como Ralph. Ele expôs a ideia de seriado livreto junto com diversos outros assuntos, a maioria dos quais mereceu recusas automáticas. Entretanto, a ideia do livreto não teve uma recusa automática. Ao contrário da entrevista para a Playboy japonesa ou da excursão às repúblicas bálticas, com todas as despesas pagas, ela fez surgir uma centelha luminosa na minha imaginação. Não me considero uma versão moderna de Dickens. Se uma pessoa assim existe, provavelmente é John Irving ou Salman Rushdie, mas sempre adorei histórias narradas em episódios. É um formato com que primeiro me deparei no The Saturday Evening Post e gostei dele porque o final de cada episódio fazia do leitor um participante quase em pé de igualdade com o escritor. Dispunha-se de uma semana inteira para tentar deduzir como seria a próxima contorção da cobra. Além disso, parece-me que essas histórias são lidas e vivenciadas com maior intensidade, porque vêm em porções. Você não as poderia engolir de uma só vez, mesmo que quisesse, e se a história fosse boa, você teria vontade de devorá-la toda de uma vez. Porém, o melhor de tudo é que na minha casa frequentemente liamos histórias assim em voz alta. Meu irmão David, numa noite, eu mesmo na seguinte, depois vinha a vez da minha mãe na terceira, e depois de volta para meu irmão. Era uma oportunidade incomum de desfrutar de um trabalho escrito da mesma maneira como gostávamos de ir ao cinema ou assistir a programas de TV. Raul Hyde, Bonanza, Rota 66, juntos. Eram atividades de família. Só muitos anos depois é que vinha descobrir que as famílias naquela época tinham desfrutado dos romances de Dickens de maneira muito semelhante, com a única diferença de que os momentos de ansiedade junto da lareira sobre o destino de Pip, Oliver e David Copperfield se estendiam ao longo de anos, em vez de por um par de meses. Até os seriados mais longos do Post raramente se estendiam por mais de oito episódios. Havia uma outra coisa de que eu gostava nessa ideia. Uma atração que, desconfio, só pode ser sentida inteiramente por autores de contos de suspense e histórias de assombração. Numa história que é publicada em capítulos, o autor ganha sobre o leitor uma ascendência que só assim pode atingir. Dito de forma simples, leitor fiel, você não pode saltar umas páginas para frente e ver como as coisas vão acabar. Ainda me lembro da vez em que entrei na sala, quando tinha uns 12 anos, e vi minha mãe, sentada na sua cadeira de balanço preferida, dando uma olhadela no fim de um livro de Agatha Christie, enquanto com um dedo marcava o ponto em que de fato estava, lá pela página 50. Fiquei estupefato. Ele disse isso. Lembre-se de que eu tinha 12 anos, idade em que os meninos começam pela primeira vez a perceber que sabem tudo. Insinuando que ler o fim de um livro de mistério, antes de efetivamente chegar lá, estava no mesmo pé que comer a substância branca do meio de biscoitos recheados e depois jogar fora os biscoitos propriamente ditos. Ela deu sua maravilhosa gargalhada descontraída e disse que talvez isso fosse verdade, mas às vezes ela simplesmente não conseguia resistir à tentação. Ceder à tentação era um conceito que eu podia compreender, pois isso acontecia muito comigo, mesmo aos 12 anos. Porém, aqui está, por fim, uma cura divertida para essa tentação. Até que o último episódio chegue às livrarias, ninguém vai saber como a espera de um milagre termina, e isso pode incluir a mim próprio. Embora Ralph Vicinanza não tivesse a menor possibilidade de sabê-lo, mencionar a ideia de um livro em episódios no que foi para mim o momento psicológico perfeito. Eu andara cogitando uma ideia para uma história sobre um tema ao qual sempre desconfiei e acabaria chegando mais cedo ou mais tarde. A cadeira elétrica. A velha fagulha me fascinou desde o meu primeiro filme de James Cagney e os primeiros contos do Corredor da Morte, que li em um livro chamado Twenty Thousand Years in Sing Sing, escrito pelo guarda penitenciário Lewis E. Laywis, incendiaram o lado mais sombrio da minha imaginação. Como seria caminhar aqueles últimos 35 metros até a cadeira elétrica, sabendo que iria morrer ali? Como seria ser o homem que teria que afivelar o condenado na cadeira ou ligar a chave de força? O que um trabalho como esse faria com alguém? Ou, mais horripilante ainda, o que poderia lhe acrescentar? Tinha experimentado essas ideias básicas sempre como uma tentativa, numa quantidade de estruturas diferentes nos últimos 20 ou 30 anos. Escrevi uma história bem sucedida que se passava em uma prisão, Rita Hayward e a redenção de Charles Hank, e meio que tinha chegado à conclusão de que provavelmente essa teria sido a última para mim quando me veio essa ideia. Ela tinha uma porção de coisas de que eu gostava, mas, acima de tudo, o tom decente do narrador. Discreto, honesto, talvez um pouco espantado, ele é a própria síntese de um narrador no estilo Stephen King, se é que isso existe. Então me pus a trabalhar, mas de um jeito hesitante, começando e parando o tempo todo. A maior parte do segundo capítulo foi escrita enquanto eu esperava o trem em Finway Park, atrasado devido à chuva. Quando o Ralph telefonou, eu já tinha enchido um caderno com páginas manuscritas de A Espera de um Milagre, e me dei conta de que estava construindo uma história quando devia estar empregando meu tempo em limpar minha escrivaninha para as revisões de um livro já escrito. Desespero, que você verá em breve, leitor fiel. Na altura a que havia chegado com A Espera, geralmente há apenas duas opções. Por de lado, provavelmente para nunca mais pegar de novo, ou largar tudo o mais e mandar brasa. Ralph sugeriu uma possível terceira opção, uma história que podia ser escrita do mesmo modo em que deveria ser lida, por episódios. E gostei também do risco. Se eu falhasse ou não fosse até o fim, subitamente cerca de um milhão de leitores estariam bradando pelo meu sangue. Ninguém sabe disso melhor do que eu, afora minha secretária, Julianne Elgley. Nós recebemos dúzias de cartas toda semana, exigindo o próximo livro do ciclo da Torre Negra. Tenham paciência, seguidores de Roland. Em cerca de um ano, sua espera chegará ao fim. Eu prometo. Uma delas continha um retrato polaroide de um ursinho de pelúcia amarrado com correntes, com um bilhete feito de letras recortadas de manchetes de jornal e capas de revista que dizia Publique o próximo livro da Torre Negra imediatamente ou o urso morre. Rafixeio no meu escritório tanto para me recordar da minha responsabilidade quanto de como é maravilhoso ter pessoas que de fato se importam ao menos um pouco com as criaturas de nossa própria imaginação. De qualquer modo, resolvi publicar A Espera de um Milagre num seriado de pequenos livretos à maneira do século XIX. E espero que vocês me escrevam para dizer A se gostaram da história e B se gostaram da forma raramente usada mas bastante divertida do sistema de entrega. Ela indubitavelmente emprestou uma energia especial à redação da história, embora neste momento uma noite chuvosa de outubro de 1995 ainda esteja longe do término mesmo numa primeira versão bruta e o desfecho continue incerto. Mas isso é parte da excitação da coisa toda. A esta altura estou dirigindo no meio de um nevoeiro espesso com o acelerador apertado até o fundo. Mais do que tudo quero dizer que se você quando estiver lendo a história tiver ao menos a metade do prazer que eu tive quando a escrevi ambos estaremos ganhando. Divirta-se. E por que você não a ouve em voz alta com uma pessoa amiga? No mínimo isso reduzirá o tempo que falta até que o próximo episódio esteja nas bancas e livrarias. Nesse meio tempo cuidem-se e façam o bem uns aos outros. Stephen King Parte 1 As Duas Meninas Mortas Aconteceu em 1932 quando a penitenciária estadual ainda ficava em Cold Mountain e é claro a cadeira elétrica também estava lá. Os detentos faziam piadas sobre a cadeira do mesmo modo que as pessoas fazem piadas sobre coisas que lhes dão medo mas que não podem ser evitadas. chamavam-na de velha fagulha ou carga pesada. Faziam piadas a respeito da conta de eletricidade e de como o diretor Moores iria cozinhar a sua ceia do dia de ação de graças naquele outono já que sua mulher Melinda estava doente demais para cozinhar. Mas para os que efetivamente teriam que se sentar naquela cadeira logo a situação perdia a graça. Presidia as 78 execuções durante o tempo que passei em Cold Mountain esse é um número sobre o qual nunca me confundi e me lembrarei dele no meu leito de morte. E acho que a maioria daqueles homens finalmente se apercebia por completo do que lhes estava acontecendo quando seus tornozelos estavam sendo afivelados ao carvalho sólido das pernas da velha fagulha. Vinha-lhes então a percepção podia-se vê-la enchendo seus olhos uma espécie de pavor frio de que suas pernas tinham encerrado suas carreiras. O sangue ainda fluía nelas os músculos ainda estavam fortes mas mesmo assim elas estavam liquidadas. Nunca mais iriam caminhar um quilômetro sequer nem dançar com uma moça em uma festa. Os clientes da velha fagulha percebiam sua morte a partir dos tornozelos. Havia um saco de seda negra que era colocado nas suas cabeças depois de balbuciarem suas últimas palavras incoerentes. O saco supostamente era para o bem deles porém eu sempre achei que na verdade era para o nosso bem para impedir-nos de ver a horrível onda de horror nos olhos deles quando se davam conta de que iam morrer com humilhação. Em Cowd Mountain não havia um corredor da morte apenas o bloco E isolado dos outros quatro e com aproximadamente um quarto das dimensões deles de tijolos em vez de madeira com um telhado horroroso de metal que no verão resplandecia como um olho em delírio. Havia seis celas lá dentro três de cada lado de um largo corredor central cada uma quase o dobro das celas dos outros quatro blocos. Cada uma abrigava apenas um ocupante. ótimas acomodações para uma prisão principalmente nos anos 1930 mas os detentos as trocariam por celas em quaisquer dos outros quatro blocos. Pode acreditar eles teriam trocado. Durante os meus anos como superintendente de bloco nunca todas as seis celas ficaram ocupadas ao mesmo tempo. É preciso agradecer a Deus pelas pequenas bênçãos. O máximo foram quatro brancos e negros misturados. em Cold Mountain não havia segregação alguma entre os mortos-vivos e isso era uma pequena amostra do inferno. Um deles era uma mulher Beverly McCall era negra como um as de espadas e linda como o pecado que nunca tivemos coragem de cometer. Tinha seu marido a espancado por seis anos mas não aturaria um único dia de traição. Na noite em que descobriu que ele a estava traindo ficou esperando no topo da escada que conduzia ao apartamento em cima da barbearia pelo infeliz do Lester McCall conhecido por seus amigos e presumivelmente pela amante de curtíssima duração como cortador. Esperou até que ele estivesse a meio caminho de tirar o sobretudo e então despejou lhe as entranhas traidoras por cima dos sapatos bicolores. Usou uma das navalhas do próprio cortador. Duas noites antes da data em que devia se sentar na velha fagulha chamou-me a sua cela e disse que tinha recebido num sonho a visita do seu pai de santo. Ele lhe tinha dito que devia abandonar seu nome de escrava e morrer com seu nome de pessoa livre Mato-homem. Esse era o seu pedido que sua ordem de execução fosse lida com o nome de Beverly Mato-homem. Imagino que seu pai de santo não lhe havia dado nenhum prenome ou ao menos um que ela pudesse entender. Eu disse que estava bem, certo, sem problema. Aqueles anos como chefe dos guardas me tinham ensinado a nunca recusar nada a um condenado a menos que não tivesse outro jeito. No caso de Beverly Mato-homem não fazia a menor diferença. O governador telefonou no dia seguinte, por volta das três da tarde, mudando a sentença dela para prisão perpétua na colônia penal para mulheres de Gracie Valley. Só a penal e nada de pênis, costumávamos dizer naquela época. Confesso que fiquei contente ao ver a bunda redonda de Bev indo para a esquerda ao invés de para a direita quando ela chegou diante da mesa da guarda. uns trinta e cinco anos depois, tinha que ser pelo menos trinta e cinco, vi aquele nome na página de avisos fúnebres do jornal abaixo do retrato de uma senhora negra de rosto magro com uma nuvem de cabelos brancos e óculos com cristais na armação. Era Beverly. Passaram os últimos dez anos de sua vida como uma mulher livre, dizia o obituário, e tinha salvado a biblioteca da cidadezinha de Rennes Falls praticamente sozinha. Também lecionara na escola dominical e tinha sido muito querida naquele pequeno fim de mundo. A manchete dizia bibliotecária morre de ataque cardíaco e abaixo em tipo menor quase como uma lembrança tardia passou mais de duas décadas na prisão por homicídio. Somente os olhos grandes e radiantes por trás dos óculos com cristais na armação eram iguais. Eram os olhos de uma mulher que, mesmo com setenta e tantos anos, não hesitaria em sacar uma navalha caso o impulso parecesse premente. Sabe como são os assassinos, mesmo que acabem como velhas bibliotecárias em cidadezinhas sonolentas? Pelo menos saberia se tivesse passado tanto tempo como eu tomando conta de assassinos. Só houve uma ocasião em que tive dúvida. É por isso, acho eu, que decidi escrever. O corredor largo no centro do bloco E tinha o piso coberto com um linoleo da cor de limões velhos, de modo que o que nas outras prisões era chamado de último quilômetro em Cold Mountain era às vezes chamado de corredor verde. Calculo que media umas sessenta passadas grandes de sul a norte, do começo ao fim. No fim, ficava a solitária. No começo, havia uma bifurcação. Virar para a esquerda significava vida, se você chamasse de vida o que transcorria no pátio de exercícios, escaldante. E muitos assim chamavam. Muitos levavam essa vida durante anos, sem quaisquer efeitos adversos aparentes. Ladrões, piromaníacos e criminosos sexuais, todos batendo papo, fazendo caminhadas e negociando. Entretanto, era só virar para a direita e as coisas ficavam diferentes. Primeiro, você entrava na minha sala, onde o carpete também era verde, algo que eu estava sempre querendo trocar, mas nunca chegava a fazer, e passava em frente à minha mesa, que era ladeada à esquerda pela bandeira dos Estados Unidos e à direita pela bandeira estadual. No lado oposto, havia duas portas. Uma dava para um pequeno banheiro usado por mim e pelos guardas do bloco E e, às vezes, até pelo diretor Morris. A outra se abria para uma espécie de depósito. Aquele era o fim para quem percorria o corredor verde. Era uma porta pequena. Quando eu passava por ela, tinha de abaixar a cabeça e John Coffey teve de se sentar e se arrastar. Logo adiante, havia um patamar pequeno e, depois, três degraus de cimento até uma salinha com piso de madeira. Era uma sala deprimente, sem aquecimento e com um teto de metal, igual ao do bloco ao qual estava anexado. Durante o inverno, o frio ali era tão intenso que víamos o hálito das pessoas e, no verão, o calor era sufocante. Na execução de Elmer Manfred, acho que foi em julho ou agosto de 1930, nove testemunhas desmaiaram. Do lado esquerdo do depósito havia vida, ferramentas, dentro de armários trancados com correntes, como se fossem carabinas em vez de pás e picaretas, pedaços de tecido, sacas de sementes para o plantio de primavera nas hortas da prisão, caixas de papel higiênico engradados com chapas lisas para a fábrica de placas de automóvel da prisão, até mesmo sacos de cal para a marcação do losango de beisebol e do campo de futebol americano. Os presos jogavam no que era conhecido como o pasto e as tardes de outono eram aguardadas com ansiedade em Cold Mountain. Do lado direito havia a morte, a própria velha fagulha assentada numa plataforma de madeira no canto sudeste do depósito com sólidas pernas de carvalho, braços largos que tinham absorvido o suor aterrorizado de homens nos minutos derradeiros de suas vidas e o capacete de metal geralmente pendurado no espaldar da cadeira como um gorro de um menino robô numa história em quadrinhos de Bucky Rogers. Um fio saía dele e entrava por um orifício vedado na parede de concreto por trás da cadeira. De um lado havia um balde de latão. Quem olhasse dentro dele veria uma rodela de esponja cortada no tamanho exato para se ajustar ao capacete metálico. Antes das execuções ela era empapada de água salobra para proporcionar melhor condutividade à descarga de eletricidade de corrente contínua que passava pelo fio seguia através da esponja e penetrava no cérebro do condenado. Dois 1932 foi o ano de John Coffey. Os detalhes estão nos jornais caso alguém tenha interesse em procurá-los. Alguém com mais energia do que um velho definhando no final da vida em um lar para idosos na Geórgia. Lembro-me de que foi um outono quente muito quente mesmo. Um outubro que foi quase como agosto e a mulher do diretor Melinda estava no hospital em Indianola. Foi quando tive a pior infecção urinária da minha vida. Não o bastante para que eu fosse internado mas para me fazer desejar estar morto cada vez que tinha que mijar. Foi o outono de Delacroix o francesinho meio careca com o camundongo aquele que apareceu no verão e que fazia aquele número engraçadinho com o carretel porém o mais importante é que foi o outono em que John Coffey veio para o bloco E condenado a morte pelo estupro e assassinato das gêmeas Detherick. Havia quatro ou cinco guardas no bloco em cada turno mas muitos deles eram temporários Dean Statham Harry Terreliger e Brutus Howell a quem os homens chamavam de brutal mas era de brincadeira pois ele não faria mal a uma mosca a menos que fosse preciso apesar do seu tamanho estão todos mortos agora bem como Percy Wetmore que era brutal de verdade além de ser burro Percy não tinha que estar no bloco E onde um temperamento violento era inútil e às vezes perigoso mas ele era parente da mulher do governador e por isso ficava ali Foi Percy Wetmore quem conduziu John Coffey ao bloco com o berro supostamente tradicional de Homem morto caminhando Homem morto caminhando por aqui Mesmo já sendo outubro ainda estava tão quente quanto as dobradiças do inferno A porta do pátio de exercício se abriu deixando entrar uma inundação de luz intensa e o maior homem que vi na minha vida salvo alguns dos sujeitos do basquete que aparecem na TV da sala de recriação desse lar para babões rabugentos em que vim parar Ele tinha correntes nos braços e cruzando seu peito largo Estava com grilhões de ferro nos tornozelos e arrastava uma corrente entre eles que fazia um barulho como uma cascata de moedas enquanto caminhava pelo corredor verde entre as celas Percy Wetmore estava de um lado dele o pequeno Harry Tervilliger do outro e os dois pareciam crianças andando ao lado de um urso capturado Até Brutus Howell parecia um garoto ao lado de Coffey e ele tinha mais de um metro e oitenta de altura ombros largos e havia jogado futebol americano na Universidade Estadual de Louisiana até ser reprovado e voltar para o interior John Coffey era negro como a maioria dos homens que vinha passar uma temporada no bloco E antes de morrer no colo da velha fagulha e tinha dois metros e cinco de altura mas não era esguio como aqueles sujeitos do basquete na TV tinha os ombros largos e o peito forte coberto de músculos por todo lado tinha um posto nele uma roupa jeans do maior tamanho que encontraram no depósito mas ainda assim as bainhas da calça ficavam no meio das batatas das pernas cheias de cicatrizes a camisa estava aberta até abaixo do peito e as mangas iam até um ponto dos antebraços segurava o boné com a mão enorme e era melhor assim sobre a careca reluzente parecia o tipo de boné usado por um mico de realejo só que azul em vez de vermelho dava a impressão de que poderia romper as correntes que o prendiam com a mesma facilidade com que se rompem as fitas de presentes de Natal mas quando se olhava nos olhos dele via-se que ele não faria nada disso não que parecessem imbecilizados embora Percy pensasse isso e logo começasse a chamá-lo de idiota pareciam perdidos ele não parava de olhar ao redor como se tentasse entender onde estava talvez até quem ele era meu primeiro pensamento foi de que ele parecia um sanção negro mas depois de Dalila ter lhe raspado a cabeça com sua mão desleal e retirado dele toda a alegria homem morto caminhando trombeteava Percy puxando pela manga aquele homem do tamanho de um urso como se realmente achasse que era capaz de movê-lo mesmo que Coffey resolvesse que não queria mais andar Harry não disse nada mas estava com uma expressão encabulada homem morto chega disso falei estava dentro da cela que seria de Coffey sentado no catre é claro que eu sabia que ele estava a caminho e fora dar-lhe as boas-vindas mas não tinha a menor ideia do verdadeiro tamanho do homem até vê-lo Percy me lançou um olhar que dizia que todos sabiam que eu era um imbecil com exceção do bobo grandalhão é claro que só sabia como estuprar e assassinar menininhas mas não falou nada os três pararam do lado de fora da cela que estava toda aberta fiz um aceno de cabeça para Harry que perguntou tem certeza de que quer ficar aí dentro com ele chefe não era comum ouvir Harry ter villager parecer nervoso daquele jeito ele estivera lá ao meu lado durante as rebeliões de seis ou sete anos antes e nunca titubeara nem mesmo quando começaram a circular boatos de que alguns tinham armas de fogo agora porém ele parecia nervoso você vai me dar trabalho garotão perguntei sentado no catre e tentando não demonstrar como me sentia infeliz aquela infecção urinária que mencionei não estava ainda tão ruim como ficou depois mas não era nenhuma brincadeira posso garantir Koffey abanou a cabeça lentamente uma vez para a esquerda uma vez para a direita e depois parou de volta no centro depois que os olhos dele me encontraram nunca mais me largaram Harry estava com os formulários de Koffey em uma prancheta entregue a ele eu disse para Harry ponha na mão dele Harry assim fez o abobalhado pegou-a como se fosse um sonâmbulo agora traga pra mim garotão disse eu Koffey assim fez as correntes tilintando e chacoalhando teve que abaixar a cabeça para entrar na cela olhei-o de alto abaixo mais para registrar sua altura como um fato e não como uma ilusão de ótica era real dois metros e cinco seu peso constava como cento e trinta quilos mas acho que era apenas uma estimativa ele devia pesar uns cento e quarenta e cinco quilos talvez até cento e sessenta quilos no espaço destinado a cicatrizes e sinais particulares havia uma palavra escrita em letra de imprensa na caligrafia trabalhosa de Magnusson o velho preso com privilégios especiais que cuidava dos registros numerosos ergui os olhos coffee coffee tinha se mexido um pouco para o lado e eu podia ver harry de pé do outro lado do corredor em frente à cela de Delacroix ele era nosso único outro prisioneiro no bloco E quando coffee chegou Del era um homem franzino calvo com a expressão preocupada de um contador que sabe que logo vão descobrir que desviou o dinheiro estava com o camundongo amestrado no ombro Percy Wetmore estava encostado no portal da cela que acabara de se tornar a cela de John Coffee tirara seu cacetete de peroba de capa de couro feita sob medida na qual o carregava e estava batendo com ele na palma da mão do jeito que faz um homem quando tem um brinquedo que quer usar de repente não suportei vê-lo ali talvez fosse o calor fora de época talvez fosse a infecção urinária me esquentando a virilha retornando quase insuportável a coceira dentro da minha cueca de flanela talvez fosse saber que o Estado me mandaram um negro que era quase um idiota para ser executado e estava claro que Percy queria antes trabalhar um pouco em cima dele provavelmente eram todas essas coisas o que quer que fosse por uns instantes parei de me preocupar com as ligações políticas de Percy Percy disse eu estão fazendo a mudança lá na enfermaria Bill Dodd que está encarregado desse grupo eu sei que está falei vá ajudá-lo isso não é trabalho meu retrucou Percy esse granfeitor é trabalho meu granfeitor era o nome de gozação que Percy dava aos grandalhões uma combinação de grande e malfeitor ele não gostava dos grandalhões ele não era magricela como Harry ter vilijer mas era baixo uma espécie de galinho de briga do tipo que gosta de implicar principalmente quando está em posição de vantagem e era vaidoso com o cabelo não conseguia parar de mexer nele então seu trabalho terminou falei vá lá para a enfermaria ele fez uma careta Bill Dodd e seus homens estavam carregando caixas e pilhas de lençóis e até mesmo camas a enfermaria toda estava indo para um novo edifício pré-fabricado no lado oeste da prisão trabalho cansativo e pesado Percy Wetmore não queria nada disso eles têm todos os homens de que precisam disse ele então vá até lá e dê uma de assistente do chefe Redargui elevando a voz vi Harry fazer uma careta e não lhe dei atenção se o governador mandasse o diretor me despedir por me meter com a pessoa errada quem é que Hal Moores ia botar no meu lugar Percy parecia piada na verdade não me interessa o que você vai fazer Percy basta que você fique fora daqui por algum tempo por um momento achei que ele não ia ceder e aí haveria um problema sério Coffey continuou de pé ali esse tempo todo como o maior relógio parado do mundo depois Percy enfiou seu cacetete de volta na capa coisa da mais tola vaidade e foi andando com arrogância pelo corredor não me lembro de quem estava sentado na mesa da guarda naquele dia talvez um dos temporários mas Percy não deve ter gostado do jeito dele pois rosnou enquanto passava tire esse sorrisinho da sua cara de merda ou eu mesmo tiro pra você houve um chacoalhar de chaves uma explosão súbita de luz do sol vinda do pátio e então Percy Wetmore sumiu pelo menos por um tempo o camundongo de Delacroix corria sem parar de um ombro para o outro do francesinho mexendo seus bigodes finíssimos Fique quieto Sr. Guizos disse e o camundongo se deteve no ombro esquerdo como se entendesse Fique muito barrado e muito quieto no sotaque cantado de Cajun de Delacroix a palavra quieto tinha um som exótico e estrangeiro quiet Cajun descendência de imigrantes franceses do estado de Louisiana fim da nota Vá se deitar Del disse eu com rispidez Vá descansar você também não tem nada com isso Ele fez como mandei Delacroix estuprou uma menina matou-a e jogou o corpo atrás do edifício onde ela morava embebeu em óleo combustível e atiou-lhe fogo numa tentativa atrapalhada de destruir a prova do crime que cometeram O fogo se alastrou para o edifício e mais seis pessoas morreram dentre elas duas crianças era o único ato criminoso que tinha dentro de si e agora era apenas um homem de modos suaves com uma expressão preocupada calvo e com cabelos compridos e desgrenhados sobre a nuca logo logo iria se sentar na velha fagulha e ela lhe daria fim mas o impulso que fizera com que ele cometesse aquela coisa horrível já tinha sumido e agora ele ficava deitado no catre deixando seu pequeno companheiro correr guinchando pelas mãos de um certo modo isso era o pior a velha fagulha nunca fritava o que havia dentro deles e as drogas que atualmente são injetadas não fazem isso adormecer isso sai salta para dentro de alguma outra pessoa e nos deixa para matar as carcaças que de qualquer jeito não estão mais vivas voltei minha atenção para o gigante se eu deixar o Harry tirar essas correntes você vai ficar bonzinho ele confirmou com a cabeça foi como quando tinha abanado a cabeça para baixo para cima de volta para o centro seus olhos estranhos pararam em mim havia neles uma espécie de paz mas não do tipo em que eu sabia poder confiar chamei Harry com o dedo ele entrou e soltou as correntes ele não demonstrou medo algum nem mesmo quando se ajoelhou entre as grossas pernas de cofre para soltar os grilhões dos tornozelos e isso me tranquilizou um pouco fora Percy que deixara Harry nervoso e eu confiava nos instintos dele confiava nos instintos de todos os homens do meu dia a dia no bloco E com exceção de Percy tem um discursinho padrão que faço para os homens recém-chegados ao bloco mas hesitei no caso de cofre porque ele não parecia normal e não só pelo tamanho quando Harry se afastou cofre tinha permanecido imóvel durante toda a cerimônia da retirada dos ferros plácido como um cavalo percheron olhei para minha nova responsabilidade batendo na prancheta com o polegar e disse você fala garota sim senhor patrão falo respondeu a voz dele era retumbante grave e tranquila fez-me pensar num motor de trator recém-regulado ele não tinha o sotaque arrastado do sul mas havia uma espécie de construção sulista no seu modo de falar que observei depois era como se ele viesse do sul mas não fosse do sul não parecia analfabeto mas tampouco parecia ter instrução na sua maneira de falar como em tantas outras coisas ele era um mistério eram sobretudo os olhos dele que me perturbavam eles pareciam pacificamente vazios como se ele estivesse flutuando longe muito longe seu nome é John Coffey sim senhor patrão como o que se toma com leite só que não se escreve do mesmo jeito então você sabe só letrar ler e escrever só meu nome patrão disse ele com serenidade dei um suspiro depois fiz para ele uma versão curta do meu discurso padrão já tinha chegado a conclusão de que ele não ia causar nenhum problema eu estava tanto certo como errado meu nome é Paul Edcombe falei sou o superintendente do bloco E o chefe dos guardas se quiser alguma coisa de mim peça para me chamarem usando meu nome se eu não estiver aqui chame esse outro homem o nome dele é Harry Terville ou chame o John Stanton ou o senhor Howell entendeu Coffey fez que sim com a cabeça só não espere ter o que quiser a menos que nós achemos que é o que você precisa isso aqui não é hotel continua me acompanhando ele tornou a confirmar com a cabeça aqui é um lugar sossegado garotão não é como o resto da prisão são só você e o Delacroix aqui você não vai trabalhar na maior parte do tempo você vai só ficar sentado vai ter a oportunidade de refletir sobre as coisas era tempo demais para a maioria deles mas isso eu não disse às vezes ligamos o rádio se tudo estiver em ordem você gosta de rádio? assentiu com a cabeça mas de forma dúbia como se não tivesse certeza de que era um rádio mais tarde descobri que isso era verdade de certo modo Coffey sabia o que eram as coisas quando as via de novo mas nesse meio tempo ele se esquecia delas conhecia os personagens de Orgal Sunday mas tinha apenas uma vaga lembrança do que estavam fazendo no último episódio olha aqui se você se comportar vai comer na hora certa nunca verá a solitária no final do corredor e nem terá que usar um daqueles paletós de lona que são abotoados nas costas vai ter duas horas no pátio todas as tardes de quatro a seis exceto aos sábados quando o resto da população da prisão joga futebol americano receberá suas visitas nos domingos de tarde se tiver alguém que queira visitá-lo tem cofre ele abanou a cabeça não tenho ninguém patrão respondeu bem seu advogado então acho que vi as costas dele pela última vez falou ele foi emprestado para mim acho que ele não vai conseguir achar o caminho até aqui nas montanhas olhei bem para ele para ver se estava tentando ser engraçadinho mas pareceu que não e eu nem esperava outra coisa os recursos de apelação não existiam para gente como John Coffey não naquela época tinha o seu dia de julgamento e depois o mundo se esquecia deles até ver uma notinha no jornal dizendo que um certo sujeito tinha sido eletrocutado por volta da meia noite mas um homem com mulher filhos ou amigos por quem esperar nas tardes de domingo era mais fácil de controlar se parecesse que controle ia ser um problema mas ali isso não parecia um problema o que era bom porque ele era grande demais remexi-me um pouco no catre e depois resolvi que talvez me sentisse um pouco mais confortável nas partes inferiores se ficasse de pé ele se afastou de mim respeitosamente e juntou as mãos na frente do corpo o seu tempo aqui pode ser fácil ou difícil garotão só depende de você estou aqui para lhe dizer que será melhor se você facilitar as coisas para todos nós porque dá tudo no mesmo no final nós o trataremos tão bem quanto você merecer você tem alguma pergunta? vocês deixam uma luz acesa depois da hora de dormir? perguntou imediatamente como se só estivesse esperando por uma oportunidade pisquei ao ouvir isso os recém-chegados ao bloco M tinham feito um bocado de perguntas esquisitas uma vez até sobre o tamanho dos peitos da minha mulher mas essa nunca Koffey estava sorrindo um pouco sem jeito como se soubesse que nós o acharíamos bobo mas não tinha como evitar porque às vezes eu fico com um pouco de medo no escuro disse ele se é um lugar que não conheço olhei para ele para o tamanhão dele e me senti estranhamente comovido eles nos comoviam sabe nós não os víamos nos piores momentos executando seus horrores como demônios numa forja é fica bastante claro aqui a noite inteira falei metade das luzes ao longo do corredor verde fica acesa das nove até às cinco da manhã então me dei conta de que ele não teria a menor ideia do que eu estava dizendo pois não distingui o corredor verde da margem do mississipe de modo que apontei no corredor ele a sentiu aliviado eu também não tinha certeza se ele sabia o que era um corredor mas ele podia ver as lâmpadas de 200 watts nas suas gaiolas de arame então fiz algo que nunca fizera antes com o preso estendi-lhe a mão até hoje eu não sei por que talvez tenha sido por ele perguntar sobre as luzes isso fez Harry ter viligê piscar Coffey apertou minha mão com uma delicadeza surpreendente minha mão quase desapareceu na dele e foi só isso havia mais um rato na minha ratoeira terminamos saí da cela Harry fechou a porta e passou os dois ferrolhos Coffey ficou onde estava por mais um ou dois minutos como se não soubesse o que fazer a seguir e então sentou-se no catre juntou suas mãos de gigante entre os joelhos e baixou a cabeça como um homem que está se lamentando ou rezando então ele disse uma coisa naquela voz estranha quase sulista ouvi com absoluta clareza e embora até então não soubesse muito sobre o que ele tinha feito não é preciso saber o que um homem fez para alimentá-lo e cuidar dele até que chegue a hora de pagar pelo que deve ainda assim senti um calafrio não pude evitar patrão disse ele tentei retirar mas já era tarde demais 3 você vai ter uns probleminhas com o Percy disse Harry enquanto íamos andando pelo corredor e entrávamos na minha sala Dean Stanton uma espécie de terceiro na escala de comando na verdade não tínhamos nada disso e Percy Wetmore faria questão de corrigir isso num segundo estava sentado a minha escrivaninha atualizando os arquivos tarefa que eu parecia nunca encontrar tempo para fazer ele mal ergueu os olhos quando entramos apenas ajustou os óculos com o polegar e mergulhou de volta na papelada ah eu tenho tido problemas com esse caipira desde o dia em que ele chegou aqui disse eu puxando a calça para baixo e fazendo uma careta ouviram o que ele estava berrando quando trouxe aquele grandalhão não podia deixar de ouvir falou Harry eu estava lá lembra eu estava na privada e ouvi muito bem disse Dean puxou uma folha de papel levantou-a contra a luz para que eu pudesse ver que nela havia além da escrita uma marca de xícara de café e depois jogou-a no lixo homem morto caminhando deve ter lido isso numa daquelas revistas de que gosta tanto e provavelmente tinha mesmo Percy Wetmore era leitor assíduo de Argos e Stag e Man's Adventure parecia que em cada edição havia uma história de prisão e Percy as lia com avidez como um homem fazendo uma pesquisa era como se estivesse tentando descobrir como agir e achava que encontraria essa informação naquelas revistas começaram a trabalhar conosco logo depois que executamos Anthony Ray o assassino da machadinha ele ainda não tinha participado de uma execução apesar de já ter testemunhado uma sala de controle ele tem contatos disse Harry é bem relacionado você vai ter que responder por tê-lo mandado sair do bloco e vai ter que responder ainda mais por esperar que ele faça algum trabalho de verdade eu não espero isso disse eu e não esperava mas tinha esperanças Bill Dodd não era do tipo que deixava um homem ficar parado olhando os outros por enquanto eu estou mais interessado no grandalhão ele vai nos criar problemas Harry abanou a cabeça com vigor é no tribunal do condado de Trapping Guns ele ficou quieto como um cordeiro disse Dean tirou os óculos sem aros e começou a limpá-los no colete é claro que tinham posto mais correntes nele do que as que Scrooge viu no fantasma de Marley mas ele podia ter armado o diabo se quisesse foi um trocadilho filho notas fantasma de Marley referência a conhecida obra de Dickens um conto de natal segunda nota um trocadilho trata-se de trocadilho intraduzível entre Dickens o autor e Dickens pseudônimo para designar o diabo fim de ambas as notas eu sei retruquei embora não soubesse mas detesto deixar Dean Statham levar vantagem sobre mim sujeito grande não é? falou Dean é sim concordei monstruosamente grande provavelmente vamos ter que aumentar a força da velha fagulha para cozimento máximo para fritar-lhe o rabo não se preocupe com a velha fagulha disse eu distraído ela transforma os grandes em pequenos Dean apertou as laterais do nariz onde havia duas manchas vermelhas feitas pelos óculos e assentiu é mesmo algo de verdade nisso perguntei algum de vocês sabe de onde ele veio antes de aparecer em Thefton foi em Thefton não foi? certo disse Dean Thefton no condado de Trapping Gus parece que ninguém sabe antes de ele aparecer lá e fazer o que fez acho que ele apenas vagava por aí talvez você consiga descobrir um pouco mais nos jornais da biblioteca da prisão se estiver mesmo interessado provavelmente não vão mexer nisso até a semana que vem ele sorriu mas você talvez tenha que ouvir seu amiguinho Percy xingando e gemendo no andar de cima talvez eu vá dar uma espiada disse eu e foi o que fiz naquela tarde a biblioteca da prisão ficava nos fundos do edifício que ia ser transformado na oficina da prisão pelo menos esse era o plano eu achava que era mais uma atitude eleitoreira mas estávamos na depressão e guardei minhas opiniões para mim do modo como devia ter ficado calado a respeito de Percy mas às vezes um homem simplesmente não consegue manter o bico fechado na maioria das vezes a boca de um homem lhe cria mais problemas do que seu pinto jamais poderia criar a oficina de automóveis nunca foi montada na primavera seguinte a prisão foi deslocada a 100 quilômetros na estrada que ia para Brighton acho que foram mais negociadas mais atos eleitoreiros para mim não tinha importância a administração tinha passado para um edifício novo no lado leste do pátio a enfermaria estava sendo transferida de quem tinha sido a brilhante ideia de colocar a enfermaria no segundo andar era apenas mais um dos mistérios da vida a biblioteca estava parcialmente abastecida não que jamais tivesse tido muita coisa e estava vazia o velho edifício era como um caixote quente meio enfiado entre os blocos A e B os banheiros dos dois ficavam encostados nele e o edifício inteiro estava sempre exalando aquele vago odor de mijo o que provavelmente era a única boa razão para a mudança a biblioteca tinha a forma de um L e não era muito maior do que o meu escritório procurei um ventilador mas tinham levado todos devia estar fazendo uns trinta e oito graus lá dentro e pude sentir aquele latejar quente na virilha quando me sentei como um dente infeccionado sei que isso é absurdo considerando-se a região de que estou falando mas é a única coisa com que posso comparar ficava muito pior durante e logo depois de mijar o que eu acabara de fazer antes de ir até ali no final das contas havia um outro sujeito lá um velho preso de confiança chamado Gibbons cochilando no canto com um faroeste no colo e o chapéu puxado sobre os olhos o calor não o estava incomodando nem os grunhidos baques e palavrões ocasionais vindos da enfermaria no andar de cima onde deveria estar pelo menos uns seis graus mais quente e eu esperava que Percy Wetmore estivesse gostando não incomodei o velho e fui para a perna curta do L onde ficavam guardados os jornais pensei que podiam ter sido levados embora junto com os ventiladores a despeito do que dissera Dean mas ainda estavam ali e a história sobre as gêmeas Dethery que foi bem fácil de encontrar tinham sido notícia de primeira página desde quando o crime fora cometido em junho até o julgamento no final de agosto e em setembro logo me esqueci do calor dos baques no andar de cima e do rouco assobio do velho Gibbons a ideia daquelas menininhas de nove anos com cabeças e cabelos fofos louros e sorrisos encantadores como os das gêmeas Bobsey em contraste com a escuridão volumosa de Coffey era desagradável mas impossível de ser ignorada dado seu tamanho era fácil imaginá-lo literalmente comendo-as como um gigante no conto de fadas o que ele tinha feito era ainda pior e ele tivera sorte de não ter sido simplesmente linchado lá na margem do rio isso se considerarmos que ficar esperando para caminhar pelo corredor verde e se sentar no colo da velha fagulha seja ter sorte 4 o rei algodão tinha sido deposto no sul 70 anos antes de todas essas coisas acontecerem e nunca mais seria rei de novo mas naqueles anos da década de 1930 teve um pequeno ressurgimento não havia mais as grandes plantações de algodão porém havia 40 ou 50 prósperas fazendas de algodão na parte sul do estado Klaus Deterich era dono de uma delas pelos padrões dos anos 1950 ele seria considerado como estando um degrau acima da pobreza mas pelos dos anos 1930 ele era considerado como estando bem de vida porque pagava sua conta na mercearia em dinheiro no final da maioria dos meses e era capaz de olhar o presidente do banco bem nos olhos caso se cruzassem na rua a casa da fazenda era limpa e espaçosa além do algodão havia dois outros bens galinhas e algumas vacas ele e a mulher tinham três filhos Howard de uns 12 anos e as gêmeas Cora e Kate em uma noite morna de junho daquele ano as meninas pediram e receberam permissão para dormir na varanda lateral fechada com tela que se estendia por todo o comprimento da casa isso era um grande evento para elas a mãe lhes deu um beijo de boa noite pouco antes das nove quando a última luz tinha sumido do céu foi a última vez que as viu antes de estarem nos seus caixões e o agente funerário tivesse consertado a pior parte dos danos naquela época as famílias do campo iam cedo para a cama logo que ficava escuro debaixo da mesa dizia minha mãe às vezes e dormiam profundamente sem dúvida assim dormiram Klaus Marjorie e Howie Detherick na noite em que as gêmeas foram apanhadas era quase certo que Klaus teria sido acordado por Balser o velho e grande mestiço de Colley e da família se ele tivesse latido mas Balser não latiu nem naquela noite nem nunca mais Klaus se levantou com a primeira luz da manhã para fazer a ordenha a varanda ficava do lado da casa oposto ao celeiro e Klaus não pensou em ir dar uma olhada nas meninas o fato de que Balser não se juntara a ele tampouco era causa para alarme o cão tinha grande desprezo pelas vacas e pelas galinhas e geralmente se escondia na sua casinha atrás do celeiro quando essas tarefas estavam sendo realizadas a menos que fosse chamado e só se fosse chamado com energia Marjorie desceu uns 15 minutos depois que o marido tinha enfiado as botas no quartinho de ferramentas e saíra com passos fortes para o estábulo começou a preparar o café pois o bacon para fritar os cheiros combinados atraíram Raul que desceu de seu quarto no sótão mas não as meninas da varanda ela mandou Raul e buscá-las enquanto instalava ovos na gordura do bacon Klaus ia querer que as meninas pegassem ovos frescos logo que terminasse o café da manhã só que não se tomou o café da manhã na casa dos Detherick naquela manhã Raul e voltou da varanda branco como papel e com os olhos que antes estavam inchados de dormir inteiramente arregalados elas sumiram disse ele Marjorie foi até a varanda inicialmente mais aborrecida do que alarmada mais tarde disse que tinha imaginado se é que tinha imaginado alguma coisa que as meninas resolveram dar uma volta e pegar flores com a luz do alvorecer ou alguma outra tolice de meninas uma olhada e entendeu por que Raul e tinha ficado pálido berrou por Klaus gritou histérica por Klaus que veio numa corrida desabalada as botas de trabalho esbranquiçadas pelo meio balde de leite que tinha derramado nelas o que encontrou no alpendre teria amolecido as pernas do mais valente dos pais os cobertores dos quais as meninas se tinham enrolado à medida que a noite avançou e ficou mais fria tinham sido atirados para um canto a porta de tela tinha sido arrancada da dobradiça superior e agora estava pendurada torta no portal e sobre as tábuas tanto da varanda como dos degraus diante da porta de tela mutilada havia manchas grandes de sangue Marjorie implorou ao marido para não sair à caça das meninas sozinho e para não levar o filho se achasse que tinha que ir atrás delas mas podia ter poupado o fôlego ele pegou a espingarda que guardava carregada no quartinho de ferramentas bem no alto fora do alcance de mãos miúdas e deu a Howie a vinte e dois que estavam guardando para o aniversário dele em julho então saíram nenhum dos dois dando a menor atenção à mulher que aos gritos e em prantos queria saber o que fariam se topassem com um bando de vagabundos errantes ou um punhado de negros maus fugidos da fazenda em Laduc nisso eu acho que os homens estavam certos sabe o sangue não estava mais úmido mas ainda estava pegajoso e mais próximo do vermelho vivo do que do grenar que aparece quando o sangue já está bem seco o sequestro não tinha ocorrido há muito tempo Klaus deve ter raciocinado que ainda havia uma chance para as meninas e estava decidido a buscá-la nenhum dos dois sabia rastrear eles eram catadores não caçadores homens que entravam no mato atrás de guaxinins e viados na estação de caça não porque tivessem muita vontade mas porque era o que se costumava fazer e o quintal em volta da casa era uma área de terra coberta de pegadas que não queriam dizer nada contornaram o celeiro e logo viram porque Bouncer que era ruim de mordida mas bom de latido não tinha dado alarme estava caído metade dentro e metade fora da casinha que tinha sido feita com sobras das tábuas do celeiro havia uma placa com a palavra Bouncer escrita com capricho por cima do buraco curvo da frente vi uma fotografia dela num dos jornais a cabeça virada quase inteiramente para trás teria sido preciso um homem de enorme força para fazer uma coisa assim num animal tão grande disse mais tarde o promotor para o júri do caso John Coffey e então olhou por muito tempo e de forma estudada para o réu gigantesco sentado atrás da mesa da defesa com os olhos baixos e usando um macacão novinho em folha que o estado comprara e que por si só parecia a própria condenação ao lado do cão Klaus e Howie encontraram restos de linguiça cozida a teoria bem fundada não tenho dúvida era de que Coffey tinha primeiro atraído o cão com pedaços dela e então quando Balser começou a comer a última linguiça estender as mãos e lhe quebrar o pescoço com um giro forte dos poços por trás do celeiro ficava o pasto norte de Detherick onde nesse dia nenhuma vaca iria pastar estava úmido do orvalho da manhã e cruzando-o em diagonal para o noroeste clara como o dia estava a trilha marcada pela passagem de um homem mesmo no seu estado de quase histeria Klaus Detherick inicialmente hesitou em segui-la não era medo do homem ou dos homens que tinham levado suas filhas era medo de estar seguindo pela trilha por onde o sequestrador viera de ir exatamente na direção errada num momento em que cada segundo fazia diferença Howie resolveu o dilema puxando um pedaço de pano amarelo de um arbusto que crescia logo adiante do limite do quintal esse mesmo pedaço de pano foi mostrado a Klaus quando ele estava sentado no banco das testemunhas e ele começou a chorar ao identificá-lo como um pedaço do short de dormir de sua filha Kate 20 metros adiante pendente de um galho que se projetava de um arbusto de zimbro encontraram um pedaço de tecido verde claro que coincidia com a camisolinha que Cora estava usando quando deram beijo de boa noite em sua mamãe e em seu papai os Detherick pai e filho saíram quase correndo segurando as armas à frente como fazem os soldados quando estão atravessando um território em disputa sob fogo intenso se há uma coisa daquele dia com a qual me espanto é que o menino correndo desesperadamente atrás do pai e muitas vezes com o risco de ser deixado inteiramente para trás não tenha caído e disparado uma bala nas costas de Klaus Detherick a casa da fazenda estava ligada à central da telefonista outro sinal para os vizinhos de que os Detherick estavam prosperando pelo menos de forma moderada em tempos desastrosos e Marjorie utilizou-a para telefonar para todos os vizinhos que também estavam ligados a ela contando-lhes o desastre que se tinha abatido como um raio que caísse de um céu azul sabendo que cada chamada produziria círculos concêntricos superpostos como pedrinhas atiradas rapidamente em um laguinho de águas paradas depois ergueu o fone pela última vez e disse aquelas palavras que eram quase uma marca registrada dos primeiros sistemas telefônicos daquela época pelo menos na zona rural do sul do país alô central você está na linha a central estava mas por um instante não conseguiu falar nada aquela mulher respeitável estava completamente aturdida por fim conseguiu dizer sim senhora senhora Detherick sem dúvida que estou meu querido Jesus abençoado estou rezando agora mesmo para que suas garotinhas estejam bem sim obrigada disse Marjorie mas trate de dizer ao senhor que espere o tempo suficiente para você me passar para o escritório do xerife em Tefton está bem? o xerife do condado de Trapping Gus era um veterano com um nariz vermelho de bebedor de uísque uma pança que parecia um barril e uma massa de cabelos brancos tão finos que pareciam pelos de limpador de cachimbo eu o conhecia bem ele estiver em Cold Mountain muitas vezes para ver o que ele chamava de seus meninos serem despachados para o além as testemunhas de execução se sentavam nas mesmas cadeiras dobráveis em que você provavelmente também já se sentou em uma ou duas ocasiões em enterros ceias da igreja ou bingos nas associações de fazendeiros na realidade pegávamos as nossas emprestadas da associação Laço Místico número 44 naquela época e todas as vezes em que o xerife Homer Cribus se sentava em uma eu ficava esperando o estalido seco que indicaria o desabamento eu temia e torcia por esse dia ao mesmo tempo mas foi um dia que nunca veio pouco tempo depois não pode ter sido mais de um verão depois que as meninas Detherick foram sequestradas ele sofreu um ataque cardíaco no seu escritório aparentemente enquanto estava transando com uma moça negra de 17 anos chamada Daphne Sertlef houve muito falatório sobre isso pois ele estava sempre exibindo sua mulher e seus seis filhos por todo lado quando chegava a época das eleições aquela era a época em que se você queria se candidatar a alguma coisa o ditado era que você tinha que ser batista ou não ser nada mas as pessoas adoram um hipócrita pois reconhecem um dos seus e é sempre bom quando alguém é apanhado com as calças abaixadas e o pinto levantado e esse alguém não é você além de ser um hipócrita era um incompetente o tipo de sujeito que se fazia fotografar afagando a gata de alguma senhora quando tinha sido outro o vice-xerife Robby McGee por exemplo quem na verdade tinha arriscado quebrar uma clavícula ao subir na árvore onde estava a senhorita gatinha e trazê-la para baixo McGee ouviu Marjorie Detherick tagarelar durante talvez uns dois minutos depois a interrompeu com quatro ou cinco perguntas rápidas e curtas como um lutador treinado disparando pequenos socos ao rosto do tipo de socos que são tão rápidos e tão fortes que o sangue brota antes da dor quando obteve as respostas que queria disse eu vou chamar Bubo Marchand ele tem cães fique onde está senhorita Detherick se seu marido e seu filho voltarem faça com que eles fiquem aí também ou pelo menos tente nesse meio tempo o marido e o filho dela tinham seguido a trilha do sequestrador por quatro quilômetros e meio para noroeste mas a perderam quando ela deixou o campo aberto e penetrou num bosque de pinheiros como eu disse eles eram fazendeiros não caçadores e àquela altura sabiam que estavam atrás de um animal ao longo do caminho tinham encontrado a blusa que casava com o short de Kate e outro pedaço da camisola de Cora ambas as peças estavam empapadas de sangue e nem Klaus nem Howie estavam mais com a mesma pressa do princípio àquela altura uma espécie de certeza fria devia estar se insinuando sobre suas esperanças escorrendo do mesmo jeito que faz a água fria que desce porque é mais pesada procuraram por indícios em volta num trecho do bosque mas não encontraram nada buscaram num segundo lugar com o mesmo resultado negativo depois num terceiro dessa vez encontraram um leque de sangue espalhado sobre as agulhas caídas de um pinheiro foram um pouco na direção que ele parecia apontar e então recomeçaram o processo de procurar em volta eram então umas nove da manhã e eles começaram a ouvir homens falando alto e cachorros ladrando atrás de si Rob e Maggie tinha reunido um grupo de busca improvisado no espaço de tempo que o xerife Cribus levaria para terminar sua primeira xícara de café adoçado com o conhaque e por volta das nove e quinze alcançaram Klaus e Howe e Detherick ambos tropeçando desesperados em volta da orla do bosque os homens logo retomaram a busca com os cães de Bubo mostrando o caminho Maggie deixou que Klaus e Howe seguissem com eles eles não voltariam mesmo que lhes ordenasse independente do quanto temiam o desfecho e Maggie deve ter visto isso mas os obrigou a descarregar suas armas Maggie disse que os outros tinham feito o mesmo era mais seguro o que nem ele nem ninguém lhes disse foi que os Detherick eram os únicos a quem tinha sido pedido que entregassem a munição ao vice-xerife meio confusos e só querendo chegar ao final do pesadelo e acabar logo com aquilo fizeram como ele lhes pedira quando Rob e Maggie conseguiu que os Detherick descarregassem suas armas e lhe entregassem a munição provavelmente salvou a infeliz vida de John Coffey os cães latindo e fazendo muito barulho os arrastaram por mais três quilômetros e meio de pequenos pinheiros sempre no rumo aproximado do noroeste então chegaram à margem do rio Trappingas que naquele trecho é largo e lento correndo para o sudeste em meio a colinas baixas e arborizadas onde famílias com sobrenomes como Cray Robinette e Duplice ainda fabricavam seus próprios bandolins e frequentemente cuspiam fora seus dentes podres enquanto estavam arando o campo era uma área rural onde os homens eram capazes de pegar serpentes com as mãos na manhã de domingo e deitar-se em abraços carnais com suas filhas na noite de domingo eu conheci essas famílias a maioria delas tinha enviado uma refeição para a fagulha de tempos em tempos os homens do grupo de busca podiam ver no lado oposto do rio o sol de junho se refletindo nos trilhos de aço de um ramal da Great Southern cerca de um quilômetro e meio rio abaixo uma ponte de madeira atravessava em direção aos campos de carvão de West Green ali encontraram uma área ampla de capim e de moitas baixas pisoteadas tão coberta de sangue que muitos dos homens tiveram que se precipitar para dentro do bosque para se livrar do que tinham comido no café da manhã também encontraram o resto da camisolinha de Cora nessa área ensanguentada e Raul que até então aguentara tudo de forma admirável cambaleou nos braços do pai e quase desmaiou foi ali que os cães de bubo marchante tiveram seu primeiro e único desentendimento do dia havia seis ao todo dois sabujos dois mastins e um par desses vira-latas que parecem terriers e que os sulistas da fronteira chamam de caça-gambás os caça-gambás queriam ir para noroeste rio acima pela margem do trapping e o resto queria ir à direção oposta para sudeste ficaram todos emaranhados nas coleiras e embora os jornais não tivessem dito nada sobre essa parte posso imaginar os palavrões horríveis que bubo deve ter despejado sobre eles enquanto usava as mãos sem dúvida a parte mais bem educada dele para acalmá-los nos meus tempos eu conheci alguns homens que caçavam com cães e minha experiência me ensinou que eles se comportam exatamente como a gente espera bubo encurtou as correias de todos juntando-os bem e depois passou a camisolinha rasgada de Cora Detheric nos focinhos deles como para recordar-lhes o que estavam fazendo no campo num dia em que a temperatura ia chegar aos 35 graus ao meio-dia e mosquitos sobrevoavam as cabeças dos homens em pequenas nuvens os caça-gambás deram e os caça-gambás resolveram voltar a trabalhar em união e lá se foram todos acompanhando a correnteza latindo a plenos pulmões não se passaram nem dez minutos e os homens pararam percebendo que podiam ouvir mais do que apenas os cães era mais um uivo do que um latido um som que nenhum cão jamais emitira nem mesmo nos seus instantes finais de agonia era um som que nenhum deles jamais ouvira qualquer coisa emitir mas souberam imediatamente todos eles que era um homem assim disseram e acredito neles acho que eu também teria percebido isso já ouvi homens berrarem exatamente desse jeito acho eu a caminho da cadeira elétrica não muitos a maioria se fecha e vai em silêncio ou fazendo piadas como se fosse um piquenique de escola mas alguns geralmente são os que acreditam no inferno como um lugar de verdade e sabem o que está esperando por eles no final do corredor verde Bulbo tornou a juntar os cães pelas coleiras eram cães valiosos e ele não tinha nenhuma intenção de perdê-los para o psicopata que estava uivando e balbuciando logo adiante os outros homens recarregaram e engatilharam suas armas aqueles uivos tinham dado calafrios em todos eles e feito com que o suor que lhes escorria pelos braços e pelas costas parecesse água gelada quando o homem sentem calafrios assim precisam de um líder para seguir em frente e o vice-xerife Magui os liderou pôs-se na frente e caminhou com passos firmes mas aposto que ele não estava se sentindo muito firme naquele exato momento até um grupo de árvores baixas que se projetava para fora do bosque à direita com os demais andando devagar nervosos a uns cinco passos atrás dele deteve-se apenas uma vez para indicar ao maior deles Sam Hollis que ficasse perto de Klaus Detherick do outro lado das árvores havia mais campo aberto se estendendo até o bosque do lado direito para a esquerda ficava uma encosta suave e comprida até a margem do rio todos ficaram onde estavam paralisados acho que dariam tudo para deixar de ter visto o que estava diante deles e que ninguém jamais esqueceria é esse tipo de pesadelo explícito e quase brilhando sob o sol que fica atrás das cortinas imobílias das vidas comuns ceias de igreja passeios por trilhas no campo trabalho honesto beijos de amor na cama cada homem tem uma caveira e eu lhe digo há uma caveira na vida de todos os homens eles a viram naquele dia aqueles homens eles viram o que às vezes há atrás de um sorriso sentado na margem do rio com um macacão desbotado e manchado de sangue estava o maior homem que qualquer um deles jamais vira John Coffey seus pés enormes de dedos separados estavam descalços usava uma bandana vermelha desbotada na cabeça do jeito que uma mulher do campo usaria um lenço para entrar na igreja mosquitos os circundavam numa nuvem negra aninhada em cada braço estava o corpo de uma menina nua seus cabelos louros que tinham sido encaracolados e leves como cachos de mimosa agora estavam grudados na cabeça e estriados de vermelho o homem que a segurava estava sentado ruivando para o céu como um bezerro alucinado suas bochechas escuras cobertas de lágrimas sua fisionomia contorcida numa máscara monstruosa de sofrimento respirava em espasmos com o peito se enchendo até forçar as fivelas dos suspensórios do macacão e depois soltando o imenso volume de ar em outro daqueles uivos frequentemente lemos nos jornais que o assassino não demonstrava nenhum remorso mas não era o que se via ali John Coffey estava dilacerado pelo que fizera mas sobreviveria as meninas não elas tinham sido dilaceradas da forma mais literal ninguém parecia saber por quanto tempo tinham ficado parados ali olhando para aquele homem uivando que por sua vez estava olhando por cima da grande superfície lisa do rio para um trem do outro lado descendo veloz pelos trilhos em direção a ponte que cruzava o rio pareceu-lhes que ficaram olhando durante uma hora ou para sempre e no entanto o trem não pareceu avançar parecia estar correndo no mesmo lugar como uma criança fazendo birra e o sol não passou para trás de uma nuvem e a visão não se apagou dos seus olhos estava ali diante deles tão real quanto uma mordida de cachorro o negro balançava o corpo para frente e para trás Cora e Kate balançavam com ele como bonecas nos braços de um gigante os músculos manchados de sangue nos braços enormes e nus do homem se contraíam e se relaxavam se contraíam e se relaxavam se contraíam e se relaxavam foi Klaus Deterich quem interrompeu a cena aos gritos atirou-se sobre o monstro que tinha estuprado e matado suas filhas Sam Hollis sabia o que tinha que fazer e tentou mas não conseguiu ele era 15 centímetros mais alto do que Klaus e tinha pelo menos 30 quilos a mais mas Klaus afastou com facilidade os braços com que Sam tentou envolvê-lo Klaus voou pelo campo aberto à sua frente e desferiu um pontapé voador na cabeça de Koffey sua bota coberta de leite que secara e azedara com o calor acertou em cheio na têmpora esquerda de Koffey que não pareceu sentir nada continuou apenas sentado ali se lamentando e se balançando olhando para o outro lado do rio da forma como imagino a cena ele podia ser como uma imagem retirada de algum sermão pentecostal no meio de bosques de pinheiros o fiel seguidor da cruz olhando ao longe na direção da terra de Goshen isto é se não fossem os cadáveres foi preciso quatro homens para arrancar o fazendeiro histérico de cima de John Koffey e antes que o conseguissem ele acertou-lhe não sei quantas boas pancadas não parecia fazer diferença alguma para Koffey de uma maneira ou de outra ele continuou olhando para o outro lado do rio e se lamureando quanto a Detherick quando finalmente foi arrancado de cima de Koffey perdeu toda a ânsia de lutar como se uma estranha corrente elétrica estivesse passando pelo corpo do negro gigantesco você vai ter que me desculpar mas ainda tem uma tendência a pensar em metáforas elétricas e quando o contato de Detherick com aquela fonte de força finalmente se rompeu ele ficou prostrado como um homem atirado para trás por um fio desencapado ficou ajoelhado com as pernas abertas na margem do rio cobrindo o rosto com as mãos soluçando Howey juntou-se a ele e se abraçaram testa contra testa dois homens ficaram tomando conta deles enquanto os demais formaram um círculo de rifles em volta do negro que gemia e se balançava ele continuava parecendo não se dar conta de que havia ali outras pessoas além dele Magui avançou passou o peso do corpo de um pé para o outro hesitante depois se agachou Ei você falou ele num tom suave e Coffey se calou imediatamente Magui olhou para os olhos que estavam vermelhos de tanto chorar e ainda continuavam a verter lágrimas como se alguém tivesse deixado uma torneira aberta dentro deles aqueles olhos choravam e no entanto estavam de alguma forma insensíveis distantes e serenos eram os olhos mais estranhos que jamais viram na minha vida e Magui sentiu praticamente a mesma coisa como os olhos de um animal que nunca viu um homem antes disseram um repórter pouco antes do julgamento Ei você está me ouvindo? perguntou Magui lentamente Coffey confirmou com a cabeça ainda continuava com os braços em torno das suas bonecas indescritíveis cujos queijos estavam caídos sobre o peito de modo que seus rostos não podiam ser vistos direito uma das poucas graças que Deus resolveu conceder naquele dia Você tem nome? indagou Magui John Coffey respondeu ele numa voz grossa e embargada pelo choro Coffey como que se toma com leite só que não se escreve do mesmo jeito Magui assentiu com a cabeça e depois apontou com um polegar para o bolso no peito do macacão de Coffey onde algo fazia volume pareceu a Magui que podia ser um revólver não que um homem do tamanho de Coffey precisasse de um revólver para causar grandes danos se resolvesse perder a calma O que está aí dentro John Coffey? Por acaso é uma arma? Uma pistola? Não senhor disse Coffey na sua voz grossa e com aqueles olhos estranhos vertendo lágrimas e agoniados por cima distantes e esquisitamente serenos por baixo como se o verdadeiro John Coffey estivesse em algum outro lugar olhando para algum outro panorama onde menininhas assassinadas não fossem nada para causar agitação não se desviaram dos do vice-xerife Magui por um instante É só meu almoço Ah é? Seu almoço? Perguntou Magui e Coffey confirmou com a cabeça e disse sim senhor com os olhos chorando e uma secreção transparente escorrendo-lhe do nariz E onde é que alguém como você conseguiu um almoço John Coffey? Continuou obrigando-se a permanecer calmo embora então pudesse sentir o cheiro das meninas e pudesse ver as moscas pousando nas partes delas que estavam úmidas Mais tarde ele disse que o pior eram os cabelos delas E isso não estava em nenhuma matéria de jornal pois foi considerado macabro demais para a leitura familiar Não Isso eu obtive do repórter que escreveu a história o senhor Hummer Smith Procurei-o depois porque John Coffey veio a se tornar uma obsessão para mim Magui contou para esse repórter que os cabelos louros delas não estavam mais louros estavam castanhos O sangue havia escorrido deles até os rostos como se tivesse sido uma tintura mal feita e não era preciso ser médico para ver que seus crânios frágeis tinham sido esmagados um contra o outro com aqueles braços poderosos Provavelmente elas estavam chorando Provavelmente ele quisera fazê-las parar Se as meninas tiveram sorte isso aconteceu antes dos estupros Pensar ficava muito difícil para um homem vendo aquilo mesmo um homem tão decidido como era o vice-xerife Magui Não pensar direito podia ocasionar equívocos talvez mais derramamento de sangue Magui respirou fundo e se acalmou ou pelo menos tentou Senhor eu não me lembro direito eu quero ser bicho se me lembro disse Coffey na sua voz embargada de choro Mas é um almoço mesmo sanduíche e acho que picles Talvez eu mesmo possa ver se você não se importa falou Magui Agora John Coffey não se mexa não se mexa rapaz porque porque há armas apontadas para você em quantidade suficiente para fazer você sumir da cintura para cima se quer mover um dedo Coffey ficou olhando para o outro lado do rio e não se mexeu enquanto Magui enfiou a mão suavemente no bolso do peito daquele macacão e retirou alguma coisa embrulhada em papel de jornal amarrado com um pedaço de barbante de açougueiro Magui arrebentou o barbante e abriu o papel embora tivesse certeza de que era exatamente o que Coffey tinha dito um almoço havia um sanduíche de bacon e tomate e uma panqueca enrolada com geleia havia também em picles embrulhado em um pedaço de uma página de quadrinhos que John Coffey nunca seria capaz de entender não havia nenhuma linguiça Balser tinha comido as linguiças do almoço de John Coffey Magui passou o lanche por cima do ombro para um dos homens sem tirar os olhos de Coffey agachado daquele jeito estava perto demais para permitir que sua atenção se desviasse por um segundo que fosse o almoço embrulhado de novo e amarrado por via das dúvidas finalmente acabou com o bubo marchand que o colocou no seu bornal onde guardava petiscos para os cães e algumas iscas de pesca eu diria não foi apresentado como prova no julgamento a justiça nessa parte do mundo é rápida mas não tão rápida quanto o sumiço de um sanduíche de bacon e tomate mas fotos dele sim o que é que houve aqui John Coffey indagou Magui na sua voz baixa e séria você pode me dizer e Coffey falou para Magui e os outros quase exatamente a mesma coisa que falou para mim foram também as últimas palavras que o promotor repetiu para o júri no julgamento de Coffey eu não pude evitar falou John Coffey segurando nos braços as meninas nuas assassinadas e violadas as lágrimas começaram a correr lhe pelo rosto de novo tentei retirar mas já era tarde demais rapaz você está preso por assassinato disse Magui e então cuspiu na cara de John Coffey o júri ficou fora deliberando durante 45 minutos mais ou menos o tempo suficiente para almoçarem pergunto-me se tiver um estômago para isso acho que você sabe que não descobri tudo isso numa tarde quente de outubro na biblioteca prestes a ser fechada da prisão de um conjunto de jornais velhos empilhados em dois caixotes de laranjas pomona mas descobri o suficiente para ter dificuldade em dormir naquela noite quando minha mulher se levantou às duas da manhã e me encontrou na cozinha tomando coalhada e fumando cigarros de palha Bugler perguntou-me o que estava errado e menti para ela numa das poucas vezes no decurso dos nossos 43 anos de casados disse que tivera outra discussão com Percy Wetmore tinha mesmo é claro mas essa não era a razão pela qual ela me encontrara acordado tão tarde geralmente eu conseguia deixar os problemas com Percy no escritório bem esqueça-se dessa maçã podre e vamos voltar para a cama disse ela eu tenho uma coisa que vai ajudá-lo a dormir e você pode usar tanto quanto quiser isso parece bom mas eu acho melhor deixarmos para outro dia respondi eu estou com alguma coisa nas vias urinárias e eu não quero passar para você ela levantou uma sobrancelha nas vias urinárias disse acho que você deve ter se metido com a garota de esquina errada na última vez que esteve em Baton Rouge nunca estive em Baton Rouge e nunca sequer toquei numa garota de esquina e nós dois sabíamos disso é apenas uma infecção urinária disse eu minha mãe costumava dizer que os meninos pegavam isso por mijar quando estava soprando o vento norte sua mãe também ficava em casa o dia todo quando derramava sal na mesa disse minha mulher o doutor Sadler não senhora falei erguendo a mão ele vai querer que eu tome sulfa e eu vou ficar vomitando por todos os cantos do escritório até o fim da semana não 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 isso vai passar mas nesse meio tempo eu acho que é melhor deixarmos a diversão de lado ela beijou minha testa logo acima da minha sobrancelha esquerda o que sempre me faz sentir cócegas como Janice bem sabia pobrezinho como se não bastasse aquele horroroso do Percy Wetmore venha logo para a cama obedeci mas antes fui até a varanda dos fundos para esvaziar a bexiga e primeiro conferi a direção do vento com um dedo molhado pois o que nossos pais nos dizem quando somos pequenos raramente fica esquecido mesmo que possa ser tolice mijar ao ar livre é uma das alegrias da vida no campo que os poetas nunca chegaram a descobrir mas naquela noite não foi nenhuma alegria o líquido que saía de mim queimava como um fio de óleo de lamparina acesa entretanto achei que tinha sido um pouco pior naquela tarde e sabia que tinha sido pior nos dois ou três dias anteriores eu tinha esperança de que talvez estivesse começando a ficar bom nunca uma esperança foi mais infundada ninguém me tinha dito que às vezes um bichinho que se mete lá dentro onde é quente e úmido pode tirar um ou dois dias para descansar antes de retornar com força outra vez ficaria surpreso de saber disso ficaria ainda mais surpreso de saber que dentro de mais 15 ou 20 anos haveria pílulas que liquidariam esse tipo de infecção do seu organismo em tempo recorde e embora essas pílulas pudessem fazer você sentir o estômago um pouco embrulhado ou lhe soltar os intestinos quase nunca faziam você vomitar como as pílulas de suva do doutor Sedler em 1932 não havia muito que se pudesse fazer a não ser esperar e tentar ignorar aquela sensação de que alguém tinha derramado óleo de lamparina dentro do seu pênis e depois encostar um fósforo nele terminei minha guimba fui para o quarto e finalmente consegui dormir sonhei com meninas com sorrisos tímidos e sangue nos cabelos 6 na manhã seguinte havia uma folha de memorando cor de rosa sobre minha escrivaninha pedindo que passasse pelo escritório do diretor assim que pudesse sabia do que se tratava havia regras não escritas mas muito importantes e eu tinha deixado de obedecê-las durante algum tempo no dia anterior adiei o máximo que pude suponho que era como ir ao médico por causa do meu problema urinário sempre achei que se dava importância demais a esse negócio de acabar logo com isso não fui correndo ao escritório do diretor Morris em vez disso tirei a jaqueta de lã do meu uniforme pendurei-a no encosto da minha cadeira e depois liguei o ventilador no canto pois era outro dia de calor então me sentei e comecei a examinar a folha de ocorrências da noite feita por Brutus Howell não havia nada ali para ficar alarmado Dela Croá tinha chorado um pouco depois de se deitar fazia isso na maioria das noites e tenho certeza mais por ele próprio do que pelas pessoas que ele tinha queimado vivas e depois tinha tirado o senhor Guizos o camundongo da caixa de charutos onde dormia isso tinha acalmado e dormira como um bebê o resto da noite o mais provável era que o senhor Guizos tivesse passado a noite sobre a barriga de Dela Croá com sua cauda enrolada sobre as patas os olhos sem piscar era como se Deus tivesse resolvido que Dela Croá precisava de um anjo da guarda mas na sua sabedoria decretara que só um camundongo serviria para um rato como nosso amigo homicida de Louisiana é claro que tudo isso não estava no relatório de Brutal mas eu tinha dado plantões noturnos em quantidade suficiente para preencher as entrelinhas havia uma anotação curta sobre Coffey ficou deitado acordado a maior parte do tempo sossegado pode ter chorado um pouco tentei puxar uma conversa mas depois de algumas respostas grunhidas de Coffey desisti talvez Paul ou Harry tenham mais sorte na verdade puxar uma conversa estava na essência do nosso trabalho não o sabia então mas olhando para trás com a perspectiva privilegiada dessa estranha velhice acho que todas as velhices parecem estranhas para as pessoas que tem que suportá-las compreendo isso e também porque não percebia naquela época era grande demais tão essencial para nosso trabalho como a respiração é para nossa vida não era importante que os temporários fossem bons em puxar uma conversa mas era vital para mim Harry Brutal e Dean e era uma das razões pelas quais Percy Wetmore era um tamanho desastre os detentos o odiavam e os guardas o odiavam presumivelmente todo mundo o odiava com exceção de seus contatos políticos o próprio Percy e talvez mas só talvez a mãe dele ele era como uma dose de arsênico borrifada sobre um bolo de casamento e acho que soube que ele representava encrenca desde o começo era um acidente esperando para acontecer quanto ao resto de nós teríamos rido da ideia de que funcionávamos de forma muito mais útil como psiquiatras dos condenados do que como seus guardas uma parte de mim ainda quer rir dessa ideia hoje em dia mas sabíamos como puxar uma conversa e sem a conversa homens que estavam com a velha fagulha pela frente tinham o mau hábito de ficar loucos fiz uma anotação na parte de baixo do relatório de Brutal para conversar com John Coffey ou ao menos tentar e depois passei para um bilhete de Curtis Anderson o assistente do diretor dizia que ele Anderson estava esperando para dentro em pouco uma ordem de DDE para Edward Delacroix erro de grafia de Anderson o nome do homem na verdade era Edward Delacroix C-R-O-I-X no final DDE queria dizer data de execução e segundo o bilhete Curtis soubera de boa fonte que o francesinho ia dar sua caminhada pouco antes da noite das bruxas 27 de outubro era seu palpite e os palpites de Curtis Anderson eram muito bem fundamentados porém antes disso podíamos esperar um novo residente de nome William Wharton na caligrafia inclinada para trás e um tanto efeminada Curtis escreveira ele é o que se poderia chamar de uma criança problema louco desvairado e com orgulho disso vagueou por todo o estado durante mais ou menos um ano e por fim acertou em cheio matou três pessoas num assalto uma delas uma mulher grávida e matou uma quarta pessoa na fuga um patrulheiro estadual só deixou de acertar uma freira e um cego sorri um pouco ao ler isso Wharton tem 19 anos e uma tatuagem na parte superior do braço esquerdo com os dizeres Billy the Kid você vai ter que lhe dar uns tapas uma ou duas vezes isso eu garanto mas tenha cuidado quando der esse homem simplesmente não se importa com nada tinha sublinhado duas vezes essa opinião depois concluiu além disso ele é capaz de demorar por aí está impetrando recursos e existe o fato de que é menor um garoto maluco impetrando recursos com tendência a se demorar por algum tempo ora isso tudo parecia ótimo de repente o dia pareceu mais quente do que nunca e eu não podia mais ficar retardando ir ver o diretor Moores trabalhei para três diretores durante meus anos como guarda em Cold Mountain e Raul Moores foi o último e melhor deles disparado honesto direto sem o espírito brincalhão rudimentar de Curtis Anderson porém dotado da habilidade política necessária para reter seu emprego durante aqueles anos sombrios e com integridade bastante para não se deixar seduzir pelo jogo não iria subir mais porém isso parecia estar bem para ele tinha então cinquenta e oito ou cinquenta e nove anos e um rosto com rugas profundas que lhe davam uma aparência de sabujo com que Bubo Marchand provavelmente se sentiria perfeitamente à vontade tinha cabelos brancos e suas mãos tremiam mas era forte no ano anterior quando um preso correra para ele no pátio de exercício com uma estaca pontiaguda feita de uma ripa de caixote Morris ficou firme agarrou o pulso do agressor e torceu-o com tanta força que os ossos se partiram com um som semelhante ao de gravetos secos queimando num fogo vivo o agressor esquecendo todas as suas queixas ajoelhou-se na terra e começou a berrar por sua mãe na sua voz bem educada com sotaque sulista Morris disse eu não sou ela mas se fosse levantaria minha saia e mijaria em você com as entranhas que lhe deram a luz quando entrei no escritório ele fez menção de se levantar e eu fiz sinal com a mão para que ficasse sentado sentei-me diante dele em frente à escrivaninha e comecei por perguntar por sua mulher só que na nossa parte do mundo não é assim que se faz o que perguntei foi como vai aquela sua moça bonita como se Melinda só tivesse visto dezessete verões em vez de sessenta e dois ou sessenta e três meu interesse era sincero ela era uma mulher que eu próprio poderia ter amado e com quem poderia ter me casado se as linhas de nossas vidas tivessem coincidido mas também não me importava de desviá-lo um pouco do assunto principal ele suspirou fundo não muito bem Paul ela não está nada bem mais dores de cabeça só uma nesta semana mas foi a pior de todas deixou-a de cama durante a maior parte do dia anteontem e agora ela apareceu com uma fraqueza na mão direita ele ergueu a própria mão direita com mancha senis ambos a vimos tremer acima do mata-borrão por um ou dois segundos e depois ele a abaixou novamente podia ver que ele daria praticamente qualquer coisa para não ter que me dizer o que estava dizendo e eu teria dado praticamente qualquer coisa para não ter que escutar as dores de cabeça de Melinda tinham começado na primavera e durante todo o verão seguinte seu médico dizia que eram enxaquecas por causa da tensão nervosa talvez causada pelo estresse da aproximação da aposentadoria de Hall só que ambos mal podiam esperar pela aposentadoria e minha própria mulher me dissera que a enxaqueca não é um mal de velhos e sim de jovens quando as pessoas que padeciam de enxaquecas chegavam à idade de Melinda Moores geralmente melhoravam em vez de piorar e agora essa fraqueza na mão não me parecia tensão nervosa parecia mais um maldito derrame o doutor Harvestron quer que ela vá ao hospital em Indianola disse Moores fazer uns exames ele quer dizer umas chapas de raio-x da cabeça e quem sabe o que mais ela está apavorada fez uma pausa e depois acrescentou para dizer a verdade eu também é mas faça com que ela vá disse eu não espere se for alguma coisa que eles podem ver com raios-x pode acabar sendo alguma coisa em que eles podem dar um jeito é concordou ele e então só por um instante o único durante aquela parte do encontro segundo me recordo nossos olhos se encontraram e assim permaneceram por um tempo estabeleceu-se entre nós aquela espécie de entendimento perfeito e total que não necessita de palavras podia ser um derrame sim também podia ser um câncer crescendo no cérebro dela e se fosse isso as chances de que os médicos em Indianola pudessem fazer qualquer coisa eram escassas quase nulas estávamos em 1932 lembre-se quando até mesmo algo relativamente tão simples como uma infecção urinária era tome, sufre, vomite ou sofre e espere obrigado por seu interesse povo agora vamos falar sobre Percy Wetmore Dei um gemido e cobri os olhos Eu recebi um telefonema da capital estadual hoje de manhã disse o diretor num tom sereno Foi um telefonema furioso como estou certo de que você pode imaginar Pô, o governador é tão casado que ele nem raciocina se você entende o que quero dizer e a mulher dele tem um irmão que tem um filho Esse filho é Percy Wetmore Percy telefonou para o pai ontem à noite e o pai de Percy telefonou para a tia de Percy Preciso delinear o resto disso para você? Não disse eu Percy foi se queixar bem como o maricas da escola dizendo a professora que viu João e Maria se esfregando no vestiário É concordou Morris É mais ou menos isso Você sabe o que aconteceu quando Delacroix chegou aqui? Perguntei Com Percy e aquele maldito cacetete de peroba? Eu sei mas e você sabe como ele vai batendo com ele nas grades às vezes só para se divertir Ele é mau e ele é burro e não sei quanto tempo mais eu vou aturá-lo Essa é a verdade Conhecíamos-nos há cinco anos Isso pode ser bastante tempo para homens que se dão bem especialmente quando parte do trabalho é trocar a vida pela morte O que estou dizendo é que ele entendia o que eu queria dizer Não que eu iria pedir demissão Não com a depressão dando voltas do lado de fora das paredes da prisão como um criminoso perigoso que não podia ser engaiolado como os nossos detentos Homens melhores do que eu estavam nas estradas ou pegando carona nos vagões de carga Eu tinha sorte e sabia disso Meus filhos estavam crescidos e eu tirara de cima de mim a hipoteca Aquele bloco de mármore de cem quilos fazia dois anos Mas um homem precisa comer e a mulher dele também Além disso costumávamos mandar para nossa filha e genro vinte pratas sempre que podíamos e às vezes quando não podíamos mas as cartas de gene tinham um tom particularmente desesperado Ele era professor secundário desempregado e se isso não justificava ficar desesperado naquela época então a palavra não significa nada Portanto não Ninguém deixava para trás um trabalho com salário garantido como o meu isto é não de cabeça fria Mas naquele outono minha cabeça não estava fria As temperaturas do lado de fora estavam altas demais para a estação E a infecção se arrastando dentro de mim tinha feito o termostato subir ainda mais E quando um homem está nesse tipo de situação às vezes seu punho dispara independente da sua própria vontade E se você acerta um homem como Percy Wetmore uma vez é melhor continuar batendo porque não dá para voltar atrás Aguente disse Morris com calma Foi para lhe dizer isso que eu chamei aqui Eu sei de boa fonte na realidade a pessoa que me telefonou hoje de manhã que Percy deu a entrada num pedido para Briar e que esse pedido será deferido Briar disse eu Era Briar Reed um dos dois hospitais do estado O que esse garoto está fazendo? Uma excursão pelos estabelecimentos estaduais? É É um cargo administrativo Melhor salário e papéis para empurrar em vez de camas de hospital no auge do calor do dia Ele lançou meu sorriso Sabe Paul você poderia já ter se livrado dele se não o tivesse colocado na sala de controle com Van Ray quando o cacique deu os últimos passos Por um instante o que ele disse parecia tão esquisito que não consegui perceber a que estava se referindo Talvez eu não estivesse querendo perceber Em que outro posto eu poderia colocá-lo? Perguntei Deus meu Ele mal sabe o que faz no bloco Fazer dele membro da equipe de execução propriamente dita não conclui Não podia concluir As possibilidades de fazer besteira pareciam intermináveis Apesar disso você faria bem em colocá-lo na equipe para Delacroix Isto é Se quer se ver livre dele Olhei para ele boquiaberto Por fim consegui situar as coisas no seu lugar de modo a poder falar O que você está dizendo? Que ele quer ter a experiência bem de perto de onde possa sentir o cheiro das bolas do sujeito sendo cozinhadas? Moores encolheu os ombros Seus olhos tão suaves quando falara sobre sua mulher agora estavam duros As bolas de Delacroix vão ser cozinhadas quer Wetmore esteja ou não na equipe disse ele Certo? É, mas ele pode fazer alguma besteira Na realidade Raul é quase inevitável que ele faça E diante de umas trinta testemunhas repórteres vindos até de Louisiana Você e Brutus Raul tratarão de impedir que ele faça disse Moores E se ele fizer vai para a ficha dele e ainda estará lá muito depois que acabem suas ligações com o governo Entendeu? Entendi Fez-me ficar enojado e assustado mas entendi Ele pode querer ficar para Coffey mas se tivermos sorte terá o que precisa com Delacroix Trate apenas de colocá-lo na equipe para essa aí Tinha planejado meter Percy na sala de controle novamente depois embaixo no túnel tomando conta da maca que levaria Delacroix para o rabecão do outro lado da rua mas descartei todos esses planos sem pensar duas vezes Assenti com a cabeça Tinha consciência de que estava assumindo um risco dos infernos mas não me importei Se me ajudasse a me ver livre de Percy Wetmore eu torceria o nariz do próprio diabo Ele podia participar dessa execução colocar o capacete e depois olhar pela grelha e dizer a Van Rey para começar quando ele avisasse Podia ficar olhando o francesinho tremer com o choque que ele Percy Wetmore tinha liberado Ele que tivesse sua excitaçãozinha perversa se isso era o que o assassinato aprovado pelo Estado representava para ele Ele que fosse para Briar Reading onde teria seu próprio escritório com um ventilador para refrescá-lo E se o tio dele perdesse na próxima eleição ele tivesse que descobrir como era o trabalho no duro mundo tostado de sol onde nem todos os maus elementos estavam trancafiados atrás das grades e às vezes você mesmo levava uma surra tanto melhor Muito bem disse eu pondo-me de pé Eu vou colocá-lo na frente para Delacroix e nesse meio tempo eu vou manter a paz Bom, bom disse ele e também se levantou A propósito como anda aquele seu probleminha? apontou com delicadeza na direção da minha virilha Parece que está um pouco melhor Ah, que bom acompanhou-me até a porta E quanto a Coffey será que vai causar problemas? Eu acho que não respondi Até agora ele tem estado quieto como um galo morto Ele é estranho Tem olhos estranhos Mas é sossegado Mas vamos ficar de olho nele Não se preocupe com isso É claro que você sabe o que ele fez Claro A essa altura estava me levando para a sala de espera onde a velha senhorita Hannah estava sentada datilografando na sua Underwood como ao que parecia vinha fazendo desde o fim da última era glacial Eu estava contente por ir embora Levando tudo em consideração sentia-me como se tivesse me saído bem E era bom saber que afinal de contas havia uma chance de sobreviver a Percy Mande meu carinho a Melinda disse eu E não fique imaginando o pior Provavelmente isso vai acabar não sendo mais do que enxaquecas no final das contas Ah, sem dúvida falou ele e por baixo dos olhos tristes os lábios sorriram A combinação era quase de assustar Quanto a mim voltei para o bloco E para iniciar mais um dia Havia papéis para ler e escrever Havia pisos que tinham que ser lavados Havia refeições a serem servidas Uma lista de plantão para ser feita para a semana seguinte Havia uma centena de detalhes para tratar Mas sobretudo havia espera Numa prisão há sempre muito disso Tanto que não acaba nunca Espera para que Edward Delacroix percorresse o corredor verde Espera para que William Wharton chegasse com a expressão de desdém e com a tatuagem de Billy the Kid E acima de tudo espera para que Percy Wetmore saísse da minha vida 7 O camundongo de Delacroix era um dos mistérios de Deus Antes daquele verão jamais vira um no bloco E e jamais vi outro depois daquele outono quando Delacroix deixou nossa companhia numa noite quente e cheia de trovões em outubro deixou-nos de uma maneira tão indescritível que mal posso fazer-me recordá-la Delacroix afirmava ter amestrado o camundongo e começar a sua vida conosco como o Willy do barco a vapor mas eu realmente acho que foi ao contrário Dean Stanton achava a mesma coisa e Brutal também ambos estavam lá na noite em que o camundongo fez sua primeira aparição e como Brutal dizia o bicho já estava meio amestrado e era duas vezes mais esperto do que o cajun que pensava ser seu dono Dean e eu estávamos no meu escritório revendo a caixa de registros relativa ao ano anterior nos preparando para escrever as cartas de acompanhamento para as testemunhas de cinco execuções e escrever acompanhamentos de acompanhamentos em relação a outras seis que se estendiam até o ano de 1929 basicamente queríamos saber apenas uma coisa estavam satisfeitos com o serviço eu sei que isso parece grotesco mas era uma consideração importante como cidadãos pagadores de impostos eram nossos clientes embora de um tipo muito especial um homem ou uma mulher que se dispõe a comparecer a meia noite para assistir a morte de alguém tem que ter uma razão especial para estar ali uma necessidade urgente e se a execução é uma forma apropriada de castigo então essa necessidade precisa ser satisfeita tiveram um pesadelo o propósito da execução é mostrar-lhes que o pesadelo acabou talvez até funcione desse jeito às vezes ei falou o brutal do lado de fora da sala onde estava sentado à mesa da guarda no começo do corredor ei vocês dois venham até aqui Dean e eu nos entreolhamos com a mesma expressão de preocupação pensando que alguma coisa tinha acontecido com o índio de Oklahoma seu nome era Arlen Bitterbuck mas nós o chamávamos de cacique ou no caso de Harry Terville de cacique queijo de cabra porque Harry afirmava que era esse o cheiro que ele tinha ou com o camarada que chamávamos de presidente mas aí brutal começou a rir e nos apressamos para ver o que estava acontecendo dar risadas no bloco E parecia tão errado como dar risadas numa igreja o velho Tuti Tuti o preso de confiança que naquela época estava encarregado do carrinho de comida tinha passado com suas guloseimas e brutal tinha feito um estoque para uma noite comprida três sanduíches dois refrigerantes e duas fatias de torta e também uma porção de salada de batatas que Tuti certamente surrupiara da cozinha da prisão onde supostamente ele não podia entrar brutal estava com o livro de registro aberto à sua frente e por um milagre ainda não tinha derramado nada nele é verdade que ele acabara de começar seu turno o que perguntou Dean o que é a Assembleia Estadual deve ter aberto a bolsa o suficiente para contratar outro guarda neste ano disse brutal ainda rindo olhem só para lá ele apontou e vimos o camundongo comecei também a rir e Dean se juntou a nós não podíamos mesmo evitar porque um guarda fazendo suas rondas de inspeção a cada quinze minutos era exatamente como aquele camundongo um guarda minúsculo peludo certificando-se de que ninguém estava tentando fugir ou cometer suicídio ele saltitava um pouco na nossa direção pelo corredor verde depois virava a cabeça de um lado para o outro como se estivesse conferindo as celas depois dava outra corridinha para diante o fato de que podíamos escutar ambos os nossos detentos de então roncando tranquilos apesar de toda a gritaria e risada tornava tudo ainda mais engraçado era um camundongo marrom perfeitamente comum salvo pela maneira como parecia estar conferindo o interior das celas ele até entrou em uma ou duas delas esgueirando-se agilmente por entre as grades inferiores de uma maneira que imagino causaria inveja a muitos dos nossos detentos passados e presentes só que é claro os presos estariam sempre querendo esgueirar-se para fora o camundongo não entrou em nenhuma das duas celas ocupadas só nas que estavam vazias finalmente chegou quase até o ponto em que nós estávamos o tempo todo fiquei esperando que ele desse meia volta mas não deu não demonstrava o menor medo de nós não é normal que um camundongo se aproxime de pessoas desse jeito comentou Dean um pouco nervoso talvez esteja com raiva ah meu Deus disse Brutal com a boca cheia de um sanduíche de carne em conserva o grande perito em camundongos o homem dos camundongos está vendo o espumar pela boca hein homem dos camundongos eu nem consigo ver a boca disse Dean e isso nos fez rir novamente eu também não conseguia ver-lhe a boca mas podia enxergar as pequenas contas escuras que eram seus olhos e a mim não pareciam loucos nem raivosos pareciam interessados e inteligentes já levei homens para a morte homens com almas supostamente imortais que tinham ar mais idiota do que aquele camundongo ele veio numa corridinha pelo corredor verde até um ponto que ficava a menos de um metro da mesa da guarda que não era nada de especial como você pode estar imaginando mas apenas o tipo de mesa por trás da qual os professores costumavam se sentar na escola e lá ele parou enrolando a cauda em torno das patas com o mesmo cuidado de uma senhora idosa ajeitando as saias parei imediatamente de rir sentindo subitamente um frio atravessar minha pele e ir até os ossos quero dizer que não sei por que me senti desse jeito pois ninguém gosta de revelar alguma coisa que vai fazê-lo parecer ridículo mas é claro que sei e se sou capaz de dizer a verdade sobre o resto acho que posso dizer a verdade sobre isso por um instante me imaginei sendo aquele camundongo não um guarda mas apenas mais um criminoso ali no corredor verde condenado e sentenciado mas ainda conseguindo erguer os olhos valentemente para uma mesa que devia parecer lhe ter quilômetros de altura como a cadeira do juízo de Deus sem dúvida nos parecerá um dia e para os gigantes de voz forte vestidos de azul que se sentavam por trás dela gigantes que abatiam os da sua espécie com espingardas de ar comprimido que os esmagavam com vassouras ou lhes preparavam armadilhas armadilhas que lhes quebravam a espinha enquanto eles avançavam cuidadosamente por cima da palavra Victor para mordiscar o queijo sobre a pequena placa de cobre não havia nenhuma vassoura perto da mesa da guarda mas havia um balde com um esfregão dentro pouco antes de me sentar diante da caixa de registros com Dean eu tinha feito meu trabalho de lavar o piso de linoleo verde e as seis selas vi que Dean fizeram menção de pegar o esfregão para dar uma pancada com ele no camundongo segurei o pulso dele quando ele tocou no cabo fino de madeira deixei-o em paz falei ele deu de ombros e retirou a mão tive a sensação de que ele como eu não queria mais esmigalhar o camundongo brutal arrancou um maco do sanduíche de carne e segurou-o na frente da mesa apertando-o delicadamente entre dois dedos o camundongo pareceu olhar para cima com um interesse ainda maior como se soubesse exatamente o que era provavelmente sabia pude ver seus bigodes estremecerem enquanto remexia o nariz ah brutal não exclamou Dean e depois olhou para mim não deixe fazer isso porro se ele der de comer essa maldita coisa podemos perfeitamente estender um tapete de boas-vindas para qualquer coisa de quatro pernas eu só quero ver o que ele vai fazer disse brutal como se fosse o interesse da ciência olhou para mim eu era o chefe mesmo em pequenos desvios da rotina como esse pensei no assunto e dei de ombros como se não tivesse muita importância a verdade é que eu também queria ver o que ele iria fazer bem ele comeu é claro afinal de contas estávamos em meio a uma depressão mas o modo como ele comeu nos fascinou a todos ele se aproximou do fragmento de sanduíche cheirou em volta dele e então se sentou sobre as patas traseiras como um cachorro fazendo um truque agarrou-o e retirou o pão para chegar a carne fez isso de maneira tão proposital e consciente como um homem comendo um bom prato de rosbife no restaurante predileto nunca viu um animal comer assim nem mesmo um cão doméstico bem ensinado e durante todo o tempo em que estava comendo jamais tirou os olhos de nós ou é um camundongo esperto ou está com uma fome dos infernos disse uma nova voz era Biterbuck tinha despertado e agora estava de pé junto das grades de sua cela vestindo apenas um short havia um cigarro de palha preso entre o segundo e o terceiro dedos da mão direita e o cabelo cinza escuro lhe caía em duas tranças sobre os ombros que um dia tinham provavelmente sido musculosos mas que agora começavam a ficar flácidos você tem algum conhecimento especial de índio a respeito de camundongos cacique perguntou brutal observando o camundongo comendo estávamos todos bastante fascinados pela maneira habilidosa com que segurava o pedaço de carne com as patas dianteiras de vez em quando dando-lhe voltas ou olhando para ela como se estivesse admirando ou apreciando não respondeu Biterbuck conheci um guerreiro que tinha um parto que ele dizia serem luvas de pele de camundongo mas não acreditei depois deu uma gargalhada como se tudo não passasse uma piada e se afastou das grades ouvimos o catre ranger quando ele se deitou de novo este pareceu ser o sinal para o camundongo ir embora terminou o que estava segurando deu uma cheirada no que sobrara quase só pão com mostarda amarela e depois olhou de volta para nós como se quisesse se lembrar de nossos rostos caso nos encontrássemos novamente aí deu meia volta e saiu correndo na direção de onde tinha vindo dessa vez sem se deter em qualquer inspeção das celas sua pressa me fez pensar no coelho branco de Alice no País das Maravilhas e dei um sorriso ele não parou diante da porta da solitária mas se enfiou por baixo dela a solitária tinha paredes forradas para as pessoas que estavam de miolo um pouco mole quando não estávamos precisando dela para a finalidade a qual tinha sido feita guardávamos ali material de limpeza e alguns livros a maioria era de histórias de faroeste por Clarence Mulford mas um só emprestado em ocasiões especiais continha uma história com profusas ilustrações em que Popeye brutos e até Dudu a fera do hambúrguer se revezavam comendo olívia palito havia também coisas para trabalhos manuais inclusive os lápis pastel que depois de La Croix utilizou muito bem não que ele já fosse problema nosso lembre-se isso foi antes além disso na solitária também havia o casaco que ninguém queria usar branco feito de lona costurada em camada dupla com botões fivelas e presilhas subindo pelas costas todos nós sabíamos como prender uma criança problema naquela camisa de força bem depressinha nossos meninos perdidos não ficavam violentos com frequência mas quando ficavam meu caro não esperávamos que a situação melhorasse por conta própria brutal esticou a mão para dentro da gaveta que ficava no centro da mesa sobre o espaço para os joelhos e retirou o livro grande encadernado em couro com a palavra visitantes gravada na frente em folha de ouro geralmente esse livro ficava na gaveta por meses a fio quando um preso recebia visita a menos que fosse um advogado ou padre ele era levado para a sala ao lado do refeitório que estava reservado especialmente para essa finalidade nós a chamávamos de a galeria não sei porquê o que você acha que está fazendo perguntou Dean Stanton espiando por cima da armação dos óculos quando brutal abriu o livro e foi passando pomposamente pelas páginas de anos passados repletas de visitantes de homens agora mortos obedecendo a regra 19 respondeu brutal achando a página da época pegou o lápis e lambeu a ponta um hábito desagradável do qual não conseguia se livrar e preparou-se para escrever a regra 19 dizia simplesmente cada visitante do bloco E deverá exibir um passe amarelo da administração e será registrado imediatamente Ele ficou maluco disse Dean para mim Ele não nos mostrou seu passe mas dessa vez eu vou deixar passar falou brutal deu mais uma lambida na ponta do lápis para dar sorte depois escreveu 21 e 49 na coluna intitulada Entrada no Bloco Claro por que não os chefes provavelmente abrem exceções para camundongos disse eu Claro que sim concordou brutal Eles não tem bolso virou-se para olhar para o relógio da parede atrás da mesa depois escreveu 22 horas e 1 na coluna intitulada Saída do Bloco o espaço maior entre esses dois números era intitulado Nome do Visitante depois de pensar intensamente por um momento provavelmente para reforçar a limitada capacidade de escrita pois tenho certeza de que já estava com a ideia na cabeça Brutus Howell escreveu cuidadosamente Willie do Barco a Vapor que era como a maioria das pessoas chamava Mickey Mouse naquela época era devido a aquele primeiro desenho animado falado no qual ele girava os olhos mexia as cadeiras e puxava o cordel do apito na cabina do comandante do barco a vapor Pronto disse Brutal fechando o livro com força e repondo-o na gaveta tudo feito e acabado dei uma risada mas Dean que não conseguia deixar de levar as coisas a sério mesmo quando via que era uma brincadeira estava franzindo a testa e limpando os óculos freneticamente você vai ter problemas se alguém ver isso hesitou e acrescentou ou alguém errado hesitou novamente passando seu olhar míope ao redor quase como se esperasse ver que as paredes tinham orelhas antes de concluir alguém como Percy puxa meu saco e vá para o céu Atmore disse Brutal o dia em que Percy Wetmore sentar a bunda magra aqui nessa mesa será o dia em que eu me demito você não vai precisar fazer isso falou Dean eles vão botar você na rua por escrever piadas no livro de visitantes se Percy disser a palavra certa na orelha certa e ele pode você sabe que pode Brutal olhou fixo para ele mas não disse nada achei que ele iria apagar o que tinha escrito depois e se ele não apagasse eu apagaria na noite seguinte depois de levar primeiro Biter Buck e depois o presidente até o bloco D onde dávamos banho de chuveiro no nosso grupo depois que os presos comuns estavam trancados nas celas Brutal me perguntou se não devíamos dar uma olhada em Willy do barco a vapor lá na solitária acho que devíamos respondi tínhamos dado boas risadas por causa daquele camundongo na noite anterior mas sabia que se Brutal e eu o encontrássemos lá na solitária especialmente se descobríssemos que ele tinha roído um lugar numa das paredes forradas para fazer seu ninho nós o mataríamos é melhor matar o explorador por mais divertido que ele seja do que ter que conviver com os seguidores e eu não devia precisar lhe dizer que nenhum de nós tinha muitos problemas de consciência com um pequeno assassinato de camundongo afinal de contas era para matar ratos que o estado nos pagava mas não encontramos Willy do barco a vapor que mais tarde seria conhecido como o senhor Guizos naquela noite nem aninhado nas paredes forradas nem por trás da pilha de quinquilharias acumuladas que retiramos para o corredor aliás havia uma grande quantidade de quinquilharias mais do que eu esperava porque fazia muito tempo que não usávamos ao solitário isso iria mudar com a chegada de William Wharton mas é claro não sabíamos disso então que sorte a nossa onde é que ele se meteu perguntou brutal por fim enxugando o suor da nuca com uma bandana azul nenhum buraco nenhuma fenda tem aquilo ali mas apontou para o ralo no chão um camundongo poderia passar pela grade mas por baixo dela havia uma tela fina de aço através da qual nenhuma mosca poderia passar como foi que ele entrou? como foi que ele saiu? não sei respondi ele entrou aqui dentro não entrou? eu quero dizer nós três o vimos foi bem por baixo da porta teve que se espremer um pouco mas passou poxa vida disse brutal uma palavra que parecia estranha vinda de um homem grande daquele jeito ainda bem que os detentos não podem ficar pequenos assim não é? pode apostar que sim disse eu correndo os olhos pelas paredes forradas mais uma vez procurando um buraco uma fenda qualquer coisa não havia nada venha vamos embora willie do barco a vapor apareceu de novo três noites depois quando harry terville g estava na mesa da guarda percy também estava de serviço e perseguiu o camundongo de volta pelo corredor verde com o mesmo esfregão que dean tinha pensado em usar o corredor escapou de percy com facilidade reenfiando-se pela fresta por baixo da porta da solitária vencendo toda a briga xingando o mais alto que podia percy destravou a porta e carregou para fora toda aquela merda de novo foi engraçado e assustador ao mesmo tempo disse harry percy jurava que pegaria o maldito camundongo e arrancaria a cabeça empestada dele todinha mas é claro que não conseguiu soando e descabelado com a camisa do uniforme para fora da calça ele voltou para a mesa da guarda meia hora depois tirando os cabelos de cima dos olhos e dizendo a harry que tinha ficado lendo calmamente durante toda essa agitação que ia pôr uma fita isolante na parte inferior daquela porta isso ia resolver o problema daquela praga declarou o que você achar melhor percy disse harry virando uma página do romance barato que estava lendo achou que percy ia se esquecer de bloquear a fresta por baixo da porta e tinha razão oito mais adiante naquele inverno muito depois desses acontecimentos uma noite brutal veio até mim quando só estávamos nós dois com o bloco é temporariamente desocupado e todos os outros guardas distribuídos para outros blocos percy tinha partido para briar ridig venha cá disse brutal numa voz fina engraçada que me fez olhar para ele de repente tinha acabado de entrar saindo de uma noite fria e estava tirando a neve dos ombros do meu casaco antes de pendurá-lo há algo errado indaguei não respondeu mas eu encontrei o esconderijo do senhor guiso quero dizer quando ele veio pela primeira vez antes de de la croix adotar você quer ver claro que eu queria seguiu pelo corredor verde até a solitária todas as coisas que guardávamos lá estavam no corredor aparentemente brutal tinha aproveitado a interrupção no tráfego de fregueses para fazer uma faxina a porta estava aberta e vi o balde lá dentro o piso da mesma tonalidade enjoativa de verde claro do próprio corredor verde estava secando em estrias de pé no centro do piso havia uma escada de abrir que geralmente ficava guardada na sala de depósito que também servia de parada final para os condenados havia uma prateleira que se projetava da parte traseira da escada perto do topo o tipo de coisa que um operário usaria para apoiar a caixa de ferramentas ou um pintor ou balde de tinta com que estivesse trabalhando havia uma lanterna de pilha sobre ela e brutal passou-a para mim suba até lá você é mais baixo do que eu de modo que vai ter que subir quase tudo mas eu seguro suas pernas eu sinto cócegas nelas disse eu começando a subir principalmente nos joelhos prestarei atenção nisso ainda bem disse eu porque numa bacia quebrada é um preço muito alto a pagar só para descobrir as origens de um camundongo hã? ah, deixa pra lá a essa altura estava com a cabeça junto da lâmpada no centro do teto e podia sentir a escada gingando um pouco com o meu peso podia escutar o vento de inverno gemendo do lado de fora apenas trate de me segurar estou segurando não se preocupe ele agarrou meus tornozelos com firmeza e subi mais um degrau agora minha cabeça estava a menos de 30 centímetros do teto e eu podia enxergar as teias que algumas aranhas empreendedoras tinham tecido nos vértices onde as vigas do telhado se juntavam passei a luz em volta mas não vi nada que compensasse o risco de estar ali em cima não falou brutal você está olhando para muito longe Paul olhe para a sua esquerda onde aquelas duas vigas se juntam está vendo uma delas está meio sem cor estou vendo coloque a luz na junta assim fiz e quase imediatamente vi o que ele queria que eu visse as vigas tinham sido presas com pinos de madeira meia dúzia deles e um tinha sumido deixando um orifício preto circular do tamanho de uma moeda de 25 centavos olhei para ele depois olhei desconfiado por cima do ombro para brutal era um camundongo pequeno disse eu mas tão pequeno assim cara acho que não hein mas foi por aí que ele passou disse brutal eu tenho absoluta certeza eu não vejo como pode ter tanta certeza incline-se mais para perto não se preocupe eu estou segurando dê uma cheirada fiz como ele pediu tateando com uma das mãos em busca de uma das outras vigas e me sentindo melhor quando consegui agarrá-la o vento lá fora deu outra lufada e o ar saiu daquele buraco bem no meu rosto pude sentir o cheiro agudo de uma noite de inverno na fronteira do sul e alguma outra coisa também cheiro de hortelã não deixe acontecer nada com o senhor Guizos eu podia ouvir Delacroix dizendo numa voz que não ficava firme podia ouvir isso e podia sentir o calor do senhor Guizos quando o francês o entregou a mim apenas um camundongo mais esperto do que a maioria da sua espécie sem dúvida mas ainda assim apenas um camundongo não deixe aquele sujeito malvado machucar meu camundongo disse ele e eu prometi como sempre prometia para eles no final quando percorrer o corredor verde não era mais um mito ou uma hipótese mas algo que eles de fato teriam que fazer pode pôr essa carta no correio para meu irmão que não vejo há vinte anos prometo pode rezar quinze avimarias pela minha alma prometo pode me deixar morrer com o meu nome de santo e fazer com que seja escrito na minha tumba prometo era o jeito de fazê-los ir e portar-se bem o jeito de fazê-los se sentar na cadeira no final do corredor verde com a sanidade ainda intacta é claro que não conseguia cumprir todas essas promessas mas cumpria a que fiz a Delacroix quanto ao próprio francês foi o inferno o sujeito malvado machucou Delacroix e muito eu sei o que ele tinha feito sim mas ninguém merecia o que aconteceu com Edward Delacroix quando ele caiu no braço selvagem da velha fagulha cheiro de hortelã e alguma outra coisa alguma coisa no fundo dentro do buraco tirei uma caneta do bolso do peito com a mão direita ainda segurando a lanterna com a esquerda sem me preocupar mais que brutal sem querer me fizesse cócegas nos joelhos sensíveis tirei a tampa da caneta com uma só mão depois meti a ponta lá dentro e puxei uma coisa para fora era uma pequenina lasca de madeira que tinha sido tingida de amarelo vivo e uma vez mais ouvi a voz de Delacroix tão nitidamente agora que seu espírito podia estar pairando ali conosco naquele aposento no qual William Wharton passou tanto do seu tempo ei vocês caras disse a voz dessa vez a voz risonha e maravilhada de um homem que se esqueceu pelo menos por um pouco de tempo de onde está e o que espera por ele venham ver o que o senhor Guizos é capaz de fazer Deus meu murmurei senti como se tivesse perdido o fôlego você encontrou mais uma não foi perguntou brutal encontrei três ou quatro desci e pus a luz sobre a palma da mão dele grande e aberta havia várias lasquinhas de madeira espalhadas nela como varetas de duendes duas eram amarelas como a que eu encontrara uma era verde e a outra era vermelha não tinham sido pintadas e sim coloridas com lápis de cera craiola puxa disse eu com a voz baixa e trêmula por quê por que estão lá em cima quando eu era menino não era alto como sou agora disse brutal a maior parte do que cresci foi entre 15 e 17 anos até então eu era um tampinha e quando fui para a escola pela primeira vez eu me senti tão pequeno ora tão pequeno como um camundongo acho que se poderia dizer estava apavorado então sabe o que eu fiz abalei a cabeça do lado de fora outra lufada de vento nos ângulos formados pelas vigas as teias de aranha se sacudiam nas correntes de ar como renda despedaçada nunca estivera num lugar que me dava tanto a sensação de ser assombrado e foi naquele momento enquanto estávamos parados ali olhando para os restos em lascas do carretel que tinha causado tantos problemas que minha cabeça começou a perceber o que meu coração tinha entendido desde que John Coffey tinha percorrido o corredor verde eu não podia mais fazer esse trabalho com ou sem a depressão não podia mais olhar muitos outros homens passarem pelo meu escritório a caminho da morte talvez não suportasse ver nem mais um pedi a minha mãe um de seus lenços disse brutal assim quando me sentia pequeno e com vontade de chorar podia tirá-lo discretamente do bolso cheirar o perfume dela e não me sentir tão mal você acha que aquele camundongo arrancou com os dentes uns pedaços daquele carretel colorido para para se lembrar de Delacroix que um camundongo ele ergueu os olhos por um instante pensei ter visto lágrimas nos olhos dele mas acho que me enganei esse respeito eu não disse nada mas encontrei as lá em cima e senti o cheiro de hortelã do mesmo jeito que você você sabe que sentiu e não posso mais fazer isso não vou mais fazer isso se visse só mais um homem naquela cadeira eu morreria eu vou requerer minha transferência para o centro correcional de meninos na segunda-feira se conseguir antes do próximo ótimo se não eu peço demissão e volto a trabalhar em fazendas o que é que você já colheu na vida além de pedras não tem importância eu sei que não disse eu acho que vou me juntar a você ele olhou bem para mim para se certificar de que eu não estava apenas brincando com ele depois assentiu com a cabeça como se tivéssemos feito um acordo o vento deu outra lufada dessa vez com força o bastante para fazer as vigas rangerem e nós dois olhamos inquietos para as paredes forradas acho que por um instante pudemos ouvir William Wharton não Billy the Kid não ele para nós ele tinha sido Bill Selvagem desde seu primeiro dia no bloco gritando e dando gargalhadas nos dizendo que ficaríamos doidos de alegria quando nos livrássemos dele dizendo-nos que nunca o esqueceríamos nisso ele tinha razão quanto ao que Brutal e eu combinamos naquela noite na solitária acabou acontecendo daquele jeito mesmo foi quase como se tivéssemos feito um juramento solene sobre aqueles pedacinhos de madeira colorida nenhum dos dois tornou a participar de outra execução a de John Coffey foi a última parte 2 o rato no corredor 1 o asilo para velhos onde estou passando minha última etapa de colocar os pingos nos is chama-se Georgia Pines está a uns 100 quilômetros de Atlanta e a cerca de 200 anos luz da vida como é levada pela maioria das pessoas digamos pessoas com menos de 80 anos de idade você que está lendo ou ouvindo isto deve ter cuidado para que não haja um lugar como esse à espera no seu futuro não é um lugar cruel pelo menos na sua maior parte tem tv a cabo a comida é boa embora haja pouco nela que um homem possa mastigar porém a sua maneira é uma arapuca do mesmo modo que o bloco é em cold mountain existe até um sujeito aqui que me lembra um pouco Percy Wetmore que obteve seu emprego no corredor verde porque era parente do governador eu duvido que esse sujeito seja aparentado com qualquer pessoa importante embora haja como se fosse o nome dele é Brad Dolan está sempre penteando o cabelo como Percy fazia e tem sempre alguma coisa para ler enfiada no bolso de trás com Percy eram revistas como Argosy e Man's Adventure com Brad são livretos chamados piadas sujas e piadas idiotas ele está sempre perguntando às pessoas por que o francês atravessou a rua de quantos polacos se precisa para atarrachar uma lâmpada ou quantos carregadores de caixão são necessários para o enterro no Harlem tal como Percy Brad é um pobre de espírito que acha que nada é engraçado se não for perverso uma coisa que Brad disse outro dia me pareceu de fato inteligente mas não lhe dou muito crédito por isso não até mesmo um relógio parado está certo duas vezes por dia como diz o provérbio você tem sorte de não estar com aquela doença de Alzheimer Paul foi o que ele disse detesto que ele me chame assim de Paul mas ele continua de qualquer jeito já desisti de pedir a ele que pare há outros ditos que não chegam a ser provérbios que se aplicam a Brad Dolan pode-se levar um cavalo até a água mas não se pode obrigá-lo a beber é um deles pode-se enfeitá-lo mas não se pode fazê-lo sair é outro em sua teimosia ele também é como o Percy quando fez seu comentário sobre Alzheimer ele estava limpando o piso do solário onde eu estava revendo as páginas que já tinha escrito há uma grande quantidade delas e acho que haverá muito mais antes que eu termine essa Alzheimer você sabe o que é na verdade não disse eu mas tenho certeza de que você vai me dizer Brad é a AIDS das pessoas velhas falou ele e depois caiu na gargalhada exatamente como faz quando conta aquelas piadas idiotas mas eu não ri porque o que ele falou atingiu um ponto sensível em algum lugar não que eu esteja com Alzheimer embora haja muitos desses casos à vista aqui no belo Georgia Pines eu mesmo só sofro dos problemas comuns de memória de gente velha esses problemas parecem ter mais a ver com quando em vez de o que olhando para o que escrevi até agora me ocorre que me lembro de tudo que aconteceu em 1932 é a sequência dos fatos que às vezes fica confusa na minha cabeça no entanto se tiver cuidado acho que consigo manter até isso na ordem certa mais ou menos John Coffey veio para o bloco E e o corredor verde em outubro daquele ano condenado pelo assassinato das gêmeas Detherick de nove anos de idade esse é o meu marco principal e se não tirar o olho dele devo ir perfeitamente bem William Bill Selvagem Wharton veio depois de Coffey Delacroix veio antes assim como o rato o que Brutus Howell brutal para os amigos chamou de Willie do barco a vapor e Delacroix acabou chamando de Sr. Guizos como quer que você o chamasse o rato veio primeiro até mesmo antes de Del ainda era verão quando ele apareceu e nós tínhamos dois outros presos no corredor verde o cacique Arlen Beiterbuck e o presidente Arthur Flanders aquele rato aquele maldito rato Delacroix o adorava o adorava mas Percy Wetmore certamente não Percy o odiara desde o princípio dois o rato voltou uns três dias depois que Percy saiu correndo atrás dele pelo corredor verde naquela primeira vez Dean Stanton e Bill Dodd estavam falando sobre política o que queria dizer naquela época que estavam falando de Roosevelt e Hoover Herbert não J. Edgar estavam comendo biscoitos Ritz de uma caixa que Dean tinha comprado do velho Tut-Tut mais ou menos uma hora antes Percy estava de pé no portal do escritório treinando sacar rápido o cacetete de que ele gostava tanto enquanto escutava ele o sacava daquela capa ridícula feita à mão que tinha conseguido em algum lugar depois o girava nos dedos ou tentava fazê-lo na maioria das vezes o teria deixado cair se não fosse a correia de couro cru que punha em volta do pulso depois tornava a enfiá-lo na capa eu estava de folga naquela noite mas recebi o relatório completo de Dean na noite seguinte o rato veio pelo corredor verde do mesmo jeito que antes saltitando depois parando e dando a impressão de que estava conferindo as celas vazias depois de fazer um pouco isso ele continuava saltitando sem desanimar como se soubesse o tempo todo que ia ser uma busca longa e estava disposto a isso dessa vez o presidente estava acordado de pé junto da porta da cela aquele sujeito era uma figura conseguindo parecer elegante até no uniforme azul de presidiário nós sabíamos só pelo seu jeitão que ele não tinha sido feito para a velha fagulha e tínhamos razão menos de uma semana depois da segunda corrida que Percy deu naquele rato a sentença do presidente foi alterada para prisão perpétua e ele se juntou à população comum olha aqui berrou ele tem um rato aqui dentro que espécie de birosca vocês estão mantendo aqui afinal de contas ele estava meio rindo mas Dean disse que também parecia estar indignado como se nem mesmo uma condenação por assassinato fosse suficiente para tirar a empáfia de sua alma ele tinha sido o chefe regional de uma empresa chamada associados de operações imobiliárias do meio sul e se julgar esperto o bastante para sair impune de ter empurrado seu pai meio senil pela janela de um terceiro andar e receber o pagamento de uma indenização em dobro por seguro de vida integral nisso se enganara mas talvez por pouco cala a boca seu boçal disse Percy mas isso foi mais ou menos automático estava de olho no rato tinha recolocado o cacetete no lugar e tirado do bolso uma das suas revistas mas então atirou a revista sobre a mesa do guarda e sacou o cacetete novamente começou a batê-lo com o ar distraído nos nós dos dedos da mão esquerda filho da mãe falou Bill Dodge nunca vi um rato aqui antes ora ele até que é meio engraçadinho disse Dean e não tem medo nenhum como é que você sabe esteve aqui outra noite Percy também o viu brutal o chama de Willy do barco a vapor Percy fez um olhar de escárnio ao ouvir isso mas naquele momento não chegou a dizer nada agora estava batendo o cacetete mais depressa no dorso da mão olhe só isso disse Dean ele veio até aqui junto da mesa de outra vez eu quero ver se vai fazer o mesmo de novo ele assim fez passando ao largo do presidente no trajeto como se não gostasse do cheiro do nosso parricida residente conferiu duas das celas vazias deu uma corrida até um dos catres vazios sem colchão para dar uma cheirada depois voltou para o corredor e durante todo esse tempo Percy ficou ali batendo de leve sem falar muito dessa vez querendo fazê-lo se arrepender de ter voltado querendo dar-lhe uma lição ainda bem que vocês não precisam colocá-lo na fagulha disse Bill não conseguindo reprimir seu interesse ia ser o diabo colocar as alças e o capacete nele Percy continuou sem dizer nada mas muito lentamente apertou o cacetete entre os dedos do modo como um homem seguraria um bom charuto o rato parou onde tinha parado antes a não mais de um metro da mesa da guarda erguendo os olhos para Dean como um preso diante da banca de um juiz lançou um olhar para Bill por um instante depois voltou sua atenção para Dean mal parecia ter notado Percy eu tenho de reconhecer que ele é valente comentou Bill elevou um pouco o tom da voz ei ei o ele do barco a vapor o rato estremeceu um pouco e sacudiu as orelhas rápido mas não fugiu nem deu sinal de querer fugir agora olhe isso disse Dean lembrando-se de como o brutal tinha dado um pouco do sanduíche de carne ao bichinho não sei se ele vai fazer de novo mas partiu um pedaço do biscoito Ritz e deixou-o cair na frente do rato ele apenas olhou com seus olhos pretos vivos para o fragmento alaranjado por um ou dois segundos os bigodes finos estremecendo enquanto ele farejava depois esticou as patas dianteiras pegou o biscoito sentou-se e começou a comer ora macacos me mordam exclamou Bill come tão bem como um paroco na casa paroquial na noite de sábado para mim parece mais com um crioulo comendo melancia observou Percy mas nenhum dos guardas lhe deu qualquer atenção aliás tampouco o cacique ou o presidente o rato terminou o biscoito mas continuou sentado parecendo estar se equilibrando sobre sua cauda talentosamente enroscada elevando os olhos para os gigantes vestidos de azul me deixa tentar falou Bill partiu outro pedaço de biscoito debruçou-se por cima da mesa e deixou-o cair com cuidado o rato cheirou mas não tocou ué disse Bill deve estar cheio que nada retrucou Dean ele sabe que você é um temporário é só isso só o temporário é? ah essa é boa eu fico aqui quase tanto quanto Harry e ter viligé talvez até mais calma velho calma disse Dean com um sorriso mas olhe e veja se não tenho razão lançou outro pedaço por cima da mesa o rato pegou esse e começou a comer de novo ainda ignorando por completo a contribuição de Bill Dodge mas antes que ele tivesse dado uma ou duas mordidinhas Percy atirou o cacetete nele lançando-o como se fosse um dardo o rato era um alvo pequeno e há que se dar ao diabo o que lhe é devido tinha sido um lançamento perversamente bom e poderia ter acertado em cheio na cabeça de Willy se seus reflexos não fossem afiados como cacos de vidro ele se abaixou exatamente como teria feito um ser humano e largou o pedaço de biscoito o cacetete pesado de peroba passou-lhe tão perto da cabeça e da espinha que fez o pelo dele levantar pelo menos foi isso que Dean falou de modo que passo adiante embora não esteja certo de acreditar depois bateu no piso de linoleo verde e saltou de encontro às grades de uma cela vazia o rato não esperou para ver se tinha sido um equívoco aparentando ter se lembrado de que tinha um compromisso urgente em outro lugar deu meia volta e partiu pelo corredor na direção da solitária num segundo Percy urrou de frustração pois sabia como tinha chegado perto e saiu atrás dele novamente Bill Dodge tentou agarrá-lo pelo braço provavelmente por puro instinto mas Percy se desvencilhou dele mesmo assim disse Dean provavelmente foi esse gesto que salvou a vida de Willie do barco a vapor e ainda assim foi por pouco Percy não queria apenas matar o rato mas esmigalhá-lo de modo que saiu correndo dando uns saltos grandes e cômicos como um servo batendo com força as botinas pesadas no chão o rato mal conseguiu se esquivar dos dois últimos saltos de Percy primeiro guinando para um lado e depois para o outro meteu-se por debaixo da porta com o último aceno de sua cauda comprida e rosada e adeus forasteiro sumiu merda berrou Percy e bateu com a palma da mão na porta depois começou a procurar do seu molho de chaves pretendendo entrar na solitária e continuar a perseguição Dean veio pelo corredor atrás dele propositadamente andando devagar a fim de controlar suas emoções uma parte dele queria rir de Percy contou-me ele mas outra parte queria agarrar o homem fazê-lo dar meia volta empurrá-lo de encontro à porta da solitária e dar-lhe uma boa surra a maior parte disso foi só pelo susto nosso trabalho no bloco E era manter a agitação no ponto mínimo e a agitação era praticamente o sobrenome de Percy Wetmore trabalhar com ele era como tentar desarmar uma bomba com alguém de pé atrás de você e de vez em quando batendo um par de pratos uma palavra perturbador Dean disse que podia ver essa perturbação nos olhos de Arlen Beiterbuck até mesmo nos do presidente embora esse cavaleiro geralmente fosse tão frio como um pepino em conserva e havia também outra coisa em algum canto da mente Dean já tinha começado a aceitar o rato como bem talvez não como um amigo mas como parte da vida no bloco isso tornava errado o que Percy tinha feito e o que estava tentando fazer nem mesmo se o que queria fazer era contra um rato e o fato de que Percy nunca entenderia como era possível que não estivesse certo era um perfeito exemplo de como ele era inteiramente inadequado para o trabalho que acreditava estar fazendo quando Dean chegou ao fim do corredor tinha recuperado o controle e sabia como devia lidar com a questão a única coisa que era inteiramente insuportável para Percy era fazer papel de bobo e nós todos sabíamos disso oxa vida tapeado de novo disse ele sorrindo um pouco mexendo com Percy Percy lançou-lhe um olhar feio e tirou o cabelo da testa cuidado com o que fala quatro olhos eu estou irritado não me faça ficar pior então é dia de mudança de novo disse Dean sem chegar a rir mas rindo com os olhos bem quando você botar tudo para fora dessa vez se importa de passar pano no chão Percy olhou para a porta olhou para chaves pensou em mais uma longa quente e infrutífera vasculhada na solitária com as paredes acolchoadas enquanto todos iam ficar em volta olhando para ele o cacique e o presidente também que o diabo me carregue se eu entender o que é tão engraçado falou não precisamos de ratos neste bloco já temos pragas suficientes aqui dentro ah como você quiser Percy falou Dean levantando as mãos houve um instante ali contou-me na noite seguinte em que ele achou que Percy bem poderia ter saltado em cima dele Bill Dodd veio vindo devagar e apazigou os ânimos eu acho que você deixou cair isto disse ele e entregou o cacetete para Percy uns dois centímetros pra baixo e você teria partido a espinha do miserável ao ouvir isso Percy estufou o peito é não foi um mau lançamento retrucou recolocando com cuidado seu rompe-cabeça na capa ridícula eu era lançador no time de beisebol da escola atirava duas em seguida que ninguém acertava thrill two no highters poxa é mesmo é disse Bill e o tom de voz respeitoso embora tenha piscado para Dean quando Percy se virou foi o suficiente para desanuviar a situação é isso aí disse Percy pus um pra fora em Knoxville aqueles meninos da cidade nem souberam o que tinha caído em cima deles botei os dois pra andar poderia ter sido um jogo perfeito se o árbitro não fosse um boçal Dean podia ter deixado como estava mas era mais antigo do que Percy e parte do trabalho do mais antigo é instruir e naquela época antes de Coffey antes de Delacroix ele ainda achava que Percy era capaz de aprender então ele esticou a mão e agarrou o pulso do homem mais moço você deve pensar no que estava fazendo agora aconselhou Dean sua intenção disse Dean depois era parecer sério mas sem repreender sem repreender muito pelo menos só que com Percy isso não dava certo ele podia não aprender mas nós eventualmente aprenderíamos olha aqui quatro olhos eu sei o que você estava fazendo tentando pegar aquele rato você é cego? você também deu um susto danado em Bill em mim e neles falou Dean apontando na direção de Biterbuck e Flanders e daí perguntou Percy erguendo o corpo caso você não tenha notado eles não estão no jardim de infância embora vocês os tratem a maior parte do tempo como se estivessem bem eu não gosto de levar sustos os nobio e trabalho aqui o Edmore caso você não tenha notado eu não sou um de seus boçais Percy dirigiu um olhar um pouco incerto com os olhos apertados e nós não os assustamos mais do que o necessário porque eles estão sob um bocado de tensão disse Dean ainda mantendo a voz baixa homens que estão sob tensão são capazes de estourar machucar a si próprios machucar outras pessoas às vezes colocar gente como nós em dificuldades também Percy fez uma careta ao ouvir isso em dificuldades era uma ideia que tinha poder sobre ele criar dificuldades estava bem ficar em dificuldades mas não nosso trabalho é falar não gritar disse Dean um homem que fica gritando com os presos é um homem que perdeu o controle Percy sabia quem tinha escrito esse roteiro eu o chefe não havia nenhum sentimento de amizade entre Percy Wetmore e Paul Edcombe isso aconteceu quando ainda era verão lembre-se muito antes de começarem as festividades será melhor para você falou Dean se pensar neste lugar como uma enfermaria de tratamento intensivo num hospital é melhor ficar tranquilo penso nele como um balde de mejo que serve para afogar ratos disse Percy e é só agora deixe-me ir embora desvencilhou-se com força da mão de Dean passou entre ele e Bill e foi andando pelo corredor com a cabeça abaixada passou perto demais do lado do presidente perto bastante para que Flanders pudesse esticar as mãos agarrá-lo e talvez lhe golpear a cabeça várias vezes com seu próprio cacetete se fosse esse tipo de homem é claro que ele não era mas o cacique talvez fosse se tivesse a oportunidade o cacique poderia ter aplicado uma surra dessas em Percy só para lhe dar uma lição o que Dean me disse sobre esse assunto quando me contou essa história na noite seguinte ficou comigo desde então porque acabou sendo uma espécie de profecia o Atmore não entende que não tem nenhum poder sobre eles disse Dean que nada que possa fazer pode realmente piorar as coisas para eles que eles só podem ser eletrocutados uma vez até que meta isso na cabeça ele vai ser um perigo para ele próprio e para todo mundo lá Percy entrou no meu escritório e bateu a porta atrás de si ora ora disse Bill ele é mesmo um testículo inchado e com uma infecção séria você não sabe nem a metade da história falou Dean olha para o lado positivo disse Bill estava sempre dizendo as pessoas que olhassem para o lado positivo chegava um ponto em que você ficava com vontade de dar-lhe um murro no nariz toda vez que isso lhe saía da boca pelo menos seu rato que faz gracinhas escapou é mas nós não vamos mais vê-lo retrucou Dean acho que agora Percy Wetmore o assustou de vez 3 isso era lógico mas estava errado o rato voltou logo na noite seguinte que calhou ser a primeira das duas noites de folga de Percy Wetmore antes de ele passar para o turno da noite o ilho do barco a vapor apareceu por volta das 7 eu estava lá para ver seu reaparecimento assim como Dean Harry ter viligê também Harry estava na mesa da guarda tecnicamente eu trabalhava no período diurno mas tinha ficado por ali para passar mais uma hora com o cacique cujo fim estava se aproximando Biterbuck era impassível por fora de acordo com a tradição de sua tribo mas eu podia ver o medo crescendo dentro dele como uma flor envenenada então nós conversávamos podia se conversar com eles durante o dia mas não era tão bom com os berros e as conversas para não mencionar as ocasionais brigas que vinham do pátio de exercícios o barulho das máquinas da oficina de fabricação de placas de automóvel o grito ocasional de um guarda mandando alguém largar aquela picareta pegar aquela inchada ou simplesmente mover a bunda até lá Harvey depois das quatro ficava um pouco melhor e depois das seis melhor ainda o momento ideal era de seis às oito depois desse período podíamos ver os pensamentos sombrios começarem a tomar conta das mentes deles novamente podíamos perceber isso nos olhos deles como sombras da tarde e era melhor parar eles ainda ouviam o que estávamos dizendo mas para eles não fazia mais sentido depois das oito eles estavam se preparando para as rondas da noite e imaginando como iam sentir o capacete sendo posto com força na cabeça deles e como ia ser o cheiro dentro do saco preto enfiado sobre seus rostos suarentos mas peguei o cacique num momento bom contou-me sobre sua primeira mulher e como tinham construído juntos uma cabana em Montana aqueles tinham sido os dias mais felizes de sua vida disse ele a água era tão pura e tão fria que dava a impressão de cortar a boca cada vez que se bebia ei senhor Edcombe falou o senhor acha que se um homem se arrepende com sinceridade do que fez de errado pode conseguir voltar para o tempo em que foi mais feliz e viver lá para sempre será que o céu é assim eu já acreditei exatamente na mesma coisa respondi o que era uma mentira da qual não me arrependi nem um pouco tinha aprendido sobre coisas eternas no colo lindo de minha mãe e o que eu acreditava era no que o bom livro diz sobre assassinos que para eles não há vida eterna acho que eles vão direto para o inferno onde ardem em tormento até que Deus finalmente faz o sinal de cabeça a Gabriel para que toque a trompa do juízo final quando ele tocar eles vão fechar os olhos de vez e provavelmente vão ficar contentes de ir embora porém nunca dei um indício de tais crenças para Biterbuck ou para qualquer deles acho que no fundo dos seus corações eles sabiam onde está seu irmão o sangue dele clama por mim debaixo da terra disse Deus a Caim e duvido que essas palavras fossem grande surpresa para aquela criança problema aposto que ele ouvia o sangue de Abel gemendo para ele debaixo da terra a cada passo que dava quando eu saí o cacique estava sorrindo talvez pensando na cabana em Montana e em sua mulher deitada com os seios nus diante da luz do fogo da lareira ele iria caminhar num fogo mais quente em breve eu não tinha dúvida voltei pelo corredor e Dean me contou sobre seu incidente com Percy na noite anterior acho que ele tinha ficado por ali esperando só por isso e fiquei ouvindo com atenção sempre ouvia com atenção quando o assunto era Percy porque concordava cem por cento com Dean eu achava que Percy era o tipo de homem que podia causar um bocado de problemas tanto para todos nós como para ele próprio quando Dean estava terminando o velho Tuti-Tut veio vindo com seu carrinho vermelho de lanches que estava coberto de citações da bíblia escritas a mão arrependei-vos porque o senhor julgará seu povo Deut 32-36 e certamente o sangue de suas vidas exigirei Gênesis 9-5 e outros pensamentos alegres e animadores e nos vendeu alguns sanduíches e refrigerantes Dean estava procurando moedas no bolso e dizendo que não veríamos Willie nunca mais que o maldito Percy Wetmore o tinha assustado para sempre quando o velho Tuti-Tuti disse o que é isso aí então nós olhamos e lá vinha o rato do momento saltitando pelo meio do corredor verde vinha um pouco depois parava dava uma olhada em volta com olhinhos brilhantes parecendo duas gotas de piche depois andava de novo Ei rato falou o cacique e o rato parou e olhou para ele os bigodes tremendo vou lhe dizer era exatamente como se o danado do bicho soubesse que o tinham chamado você é alguma espécie de guia espiritual é Byterbunk atirou um pedacinho de queijo do seu jantar para o rato caiu bem na frente dele mas Willie do barco a vapor mal olhou ele apenas continuou no seu caminho vindo pelo corredor verde olhando para dentro das celas vazias chefe Ed Cobb chamou em voz alto o presidente o senhor acha que esse miserável sabe que o Wetmore não está aqui por Deus eu acho que sabe eu estava pensando a mesma coisa mas não ia dizer em voz alta Harry entrou no corredor puxando a calça para cima do jeito que sempre fazia depois que havia passado alguns minutos se aliviando na latrina e ficou ali parado com os olhos arregalados Tuti Tuti também estava olhando fixo com um sorriso leve produzindo efeitos desagradáveis na metade inferior e desdentada do rosto o rato parou no que se estava tornando seu ponto de costume enroscou a cauda em volta das patas e olhou para nós mais uma vez veio-me a recordação de fotos que tinha visto de juízes proferindo sentenças para presos infelizes no entanto alguma vez houver um preso tão pequeno e destemido como aquele não que ele fosse um preso de verdade é claro pois podia ir e vir quando bem quisesse porém essa ideia não me saía da cabeça e novamente me ocorreu que cada um de nós ia se sentir pequeno assim quando estivéssemos nos aproximando da cadeira de julgamento de Deus depois que nossas vidas terminassem mas muito poucos de nós seríamos capazes de parecer tão sem medo não acredito disse o velho Tuti Tuti ali está ele sentado posudo como o Billy que se dane em todos você ainda não viu nada Tuti disse Harry veja isto enfiou a mão no bolso da camisa e tirou de lá uma fatia de maçã com canela reembrulhada em papel encerado partiu uma ponta e atirou-a no chão estava seca e dura e achei que ia quicar para trás do rato mas ele esticou uma pata tão despreocupadamente como um homem tentando esmagar uma mosca para passar o tempo e derrubou-a de lado todos nós rimos de admiração e surpresa uma explosão ruidosa que devia ter feito o rato sair em disparada mas ele mal estremeceu pegou o pedaço de maçã seca com as patas deu umas duas lambidas depois a deixou cair e ergueu os olhos para nós como se estivesse dizendo não está ruim o que mais vocês tem aí hein Tuti Tuti abriu as portinholas do carrinho retirou um sanduíche desembrulhou-o e partiu um pedaço de mortadela nem se deu o trabalho disse Dean como assim perguntou Tuti Tuti não há rato no mundo que deixe passar um pedaço de mortadela se puder agarrá-lo você é um sujeito maluco mas eu sabia que Dean tinha razão e pude ver pela expressão de Harry que ele também sabia havia os temporários e havia os regulares de algum modo aquele rato parecia saber a diferença maluquice mas era verdade o velho Tuti Tuti atirou o pedaço de mortadela no chão e obviamente o rato nem quis saber dele deu uma cheirada e depois recuou um passo essa não dá para acreditar disse o velho Tuti Tuti num tom ofendido estendi a mão dê pra mim o que é o sanduíche esse mesmo eu pago Tuti Tuti passou pra mim levantei a parte de cima do pão arranquei outro pedaço da mortadela e deixei-o cair na frente da mesa da guarda o rato avançou imediatamente pegou-o com as patas e começou a comer a mortadela estava terminada num piscar de olhos que o diabo me carregue exclamou Tuti Tuti que inferno dá isso aqui pegou de volta o sanduíche apanhou um pedaço bem maior do salame e deixou-o cair tão perto do rato que o ilho do barco a vapor quase acabou usando-o como chapéu ele recuou novamente deu uma cheirada sem dúvida nenhum rato jamais tirou a sorte grande assim durante a depressão pelo menos não no nosso estado e depois ergueu os olhos para nós vamos coma falou Tuti Tuti parecendo mais ofendido do que nunca o que está errado com você Dean pegou o sanduíche e deixou cair um pedaço de mortadela naquela altura o evento parecia um estranho ofício de comunhão o rato pegou-o imediatamente e o engoliu de uma vez depois deu meia volta e voltou pelo corredor para a solitária parando no caminho para dar uma olhada em umas duas celas e fazer uma rápida incursão em uma terceira mais uma vez veio-me a ideia de que ele estava procurando alguém e dessa vez demorei um pouco para abandoná-la não vou falar sobre isso disse Harry parecia como se estivesse só meio brincando e meio falando sério em primeiro lugar ninguém vai ligar em segundo se ligassem não iam acreditar em mim ele só comeu quando vocês deram caras disse Tuti Tuti abanou a cabeça descrente depois se curvou com esforço pegou o que o rato tinha desprezado e jogou dentro da sua própria bocarra desdentada onde começou o trabalho de mascar com as gengivas agora por que ele fez isso hein eu tenho uma melhor disse Harry como é que ele sabia que Percy estava de folga não sabia disse eu foi apenas uma coincidência esse rato aparecer aqui hoje de noite só que à medida que se passavam os dias estava ficando cada vez mais difícil acreditar nisso pois o rato só aparecia quando Percy estava de folga num outro plantão ou em outra parte da prisão nós Harry Dean Brutal e eu chegamos à conclusão de que ele devia conhecer a voz de Percy ou o cheiro dele evitamos cuidadosamente conversar muito sobre o próprio rato em pessoa parecíamos ter decidido sem dizer uma palavra que isso podia contribuir muito para estragar algo que era especial e lindo em virtude de seu aspecto peculiar e delicado afinal de contas Willie nos tinha escolhido de algum modo que não compreendo mesmo até hoje talvez Harry tivesse chegado mais perto quando disse que não ia adiantar de nada contar para outras pessoas não apenas porque não iam acreditar mas porque não iam ligar 4 então chegou a hora da execução de Arlen Beiterbuck que na realidade não era cacique mas sim o primeiro ancião de sua tribo na reserva Wachita bem como membro do conselho dos xeroquês ele matara um homem quando estava bêbado na realidade quando ambos estavam bêbados o cacique esmagou a cabeça do homem com um bloco de concreto a disputa era por um par de botas assim sendo o meu conselho de anciãos tinha resolvido que sua vida deveria terminar em 17 de julho daquele verão chuvoso as horas de visitação para a maioria dos presos em Cold Mountain eram inflexíveis como vigas de aço mas isso não se aplicava aos nossos meninos do bloco E então no dia 16 Beiterbuck teve permissão para ir até a sala comprida ao lado do refeitório a galeria ela era dividida ao meio no sentido do comprimento por uma tela de aço entremeada de arame farpado ali o cacique receberia a visita de sua segunda esposa e daqueles dentre os seus filhos que ainda mantinham relações com ele era a ocasião das despedidas foi levado até lá por Bill Dodge e dois outros temporários o resto de nós tinha trabalho a fazer uma hora para fazer dois ensaios pelo menos três se conseguíssemos Percy não reclamou muito de ser posto na sala de controle com Jack Van Ray para a eletrocução de Byterbuck ele era novo demais para saber se tinha recebido um posto bom ou ruim o que ele sabia era que tinha uma janela retangular fechada com tela por onde olhar e embora ele pudesse não gostar de estar olhando para as costas da cadeira elétrica em vez da frente ainda estaria suficientemente perto para ver saltar as fagulhas do outro lado da janela havia um telefone preto de parede sem manivela e sem a rodela para discar esse telefone só recebia chamadas e só de um lugar o gabinete do governador ao longo dos anos eu vi muitos filmes de prisão em que o telefone toca bem quando estão se preparando para acionar a chave de força para dar conta de algum infeliz o nosso porém em todos os meus anos no bloco é não tocou nenhuma só vez no cinema a salvação é barata a inocência também você paga 25 centavos e o que recebe tem um valor equivalente a 25 centavos a vida real custa mais caro e a maioria das respostas é diferente tínhamos um manequim de alfaiate no túnel que seguia até o rabecão e dispunhamos do velho Tuti Tuti para o resto com o passar dos anos Tuti tinha se tornado o substituto tradicional do condenado tão consagrado pela tradição quanto o peru que se come no natal quer você goste ou não de peru quase todos os outros guardas gostavam dele achavam graça no sotaque divertido dele também francês porém canadense em lugar de cajun e suavizado pelos anos de encarceramento no sul do país até brutal se divertia com o velho Tuti mas eu não achava que ele era a sua moda uma versão mais velha e mais atenuada de Percy Wetmore um homem fresco demais para matar e cozinhar a carne que comia mas que mesmo assim simplesmente adorava o cheiro de churrasco estávamos todos lá para o ensaio tal como estaríamos todos lá para o espetáculo principal Brutus Howell tinha sido destacado como nós dizíamos o que queria dizer que ele iria colocar o capacete monitorar a linha direta do governador chamar o médico que ficava num canto se fosse preciso e dar a ordem final para acionar quando chegasse a hora se tudo corresse bem ninguém teria qualquer mérito se não corresse bem Brutal seria acusado pelas testemunhas e eu seria acusado pelo diretor nenhum de nós se queixava disso não teria adiantado nada o mundo gira é só isso você pode segurar e girar com ele ou se levantar para reclamar e ser lançado para fora Dean Harry Terville G e eu andamos até a sala do cacique para o primeiro ensaio apenas uns três minutos depois que Bill e seus homens tinham escoltado Byter Buck para fora do bloco e até a galeria na porta da cela estava aberta e o velho Tuti Tuti estava sentado no catre do cacique com os cabelos brancos e finos despenteados tem manchas de gozo pelo lençol todo observou Tuti Tuti ele deve ter tentado se livrar disso antes que vocês o botassem para ferver e deu umas risadinhas feito cacarejos cala a boca Tuti disse Dean vamos fazer isso com seriedade tá bem falou Tuti Tuti imediatamente compondo sua fisionomia para mostrar uma expressão de gravidade portentosa mas os olhos estavam brilhando o velho Tuti nunca parecia tão vivo como quando estava passando por morto dei um passo à frente Arlen Byter Buck como funcionário desse tribunal e do estado de blá blá eu tenho um mandado de blá blá dita execução a ter lugar às 12.01 no dia blá blá por favor queira dar um passo à frente Tuti se levantou do catre estou dando um passo à frente estou dando um passo à frente estou dando um passo à frente falou vire-se disse Dean e quando Tuti Tuti se virou Dean examinou o topo cheio de caspa da cabeça dele o topo da cabeça do cacique seria raspado na noite seguinte e a verificação de Dean servia para se certificar de que não era preciso nenhum retoque pelos recém-crescidos podiam prejudicar a condução da eletricidade e dificultar as coisas tudo que estávamos fazendo nesse dia era para tornar as coisas mais fáceis muito bem Arley vamos embora disse eu para Tuti Tuti e saímos andando estou indo pelo corredor estou indo pelo corredor estou indo pelo corredor falou Tuti eu estava do lado esquerdo dele e Dean do direito Harry estava bem atrás dele no fim do corredor dobramos à direita afastando-nos da vida como era vivida no pátio de exercícios e em direção à morte como era morrida no depósito entramos na minha sala e Tuti se prostrou de joelhos sem que tivesse que ser mandado ele conhecia bem o roteiro provavelmente melhor do que qualquer um de nós só Deus sabia há quanto tempo mais do que nós ele estava lá estou rezando estou rezando estou rezando disse Tuti Tuti erguendo suas mãos retorcidas elas pareciam com aquela imagem famosa você sabe da qual estou falando o senhor é meu pastor e assim por diante quem vem para Biterbuck perguntou Harry nós não vamos ter algum feiticeiro xeroqui aqui dentro sacudindo o pinto vamos na realidade ainda rezando ainda rezando ainda acertando as contas com Jesus disse Tuti me interrompendo cala a boca seu velho esquisito ordenou Dean estou rezando então reze em silêncio por que vocês estão demorando brutal berrou do depósito ele também tinha sido esvaziado para nosso uso estávamos novamente na zona de matança sim senhor era uma coisa que quase dava para sentir o cheiro aguenta as potas aí berrou Harry de volta deixa de ser tão impaciente rezando disse Tuti abrindo seu sorriso largo e desagradável rezando por paciência apenas um pouco da maldita paciência na realidade Biterbuck diz que é cristão falei para eles e está perfeitamente satisfeito com esse sujeito batista que veio para Tillman Clark Shuster é o nome dele aliás eu gosto dele é rápido e não os faz ficarem inquietos de pé Tuti já rezou bastante por um dia andando disse Tuti andando de novo andando de novo sim senhor andando no corredor verde baixo como era ainda assim teve de se abaixar um pouco para passar pela porta no lado oposto nós tivemos de nos abaixar ainda mais esse era um momento vulnerável com um preso de verdade e quando olhei para a plataforma onde ficava a velha fagulha e vi brutal com a arma na mão balancei a cabeça num sinal de aprovação bem como tinha de ser Tuti Tuti desceu os degraus e parou as cadeiras dobráveis de madeira umas 40 delas já estavam no lugar Biterbuck iria atravessar até a plataforma num ângulo que o manteria a uma distância segura dos espectadores sentados e haveria mais meia dúzia de guardas como medida de segurança Bill Dodd estaria encarregado deles nunca tiveramos uma testemunha ameaçada por um preso condenado apesar de ser reconhecidamente um arranjo duro e era assim que eu pretendia que continuasse pronto rapaz perguntou Tuti quando recompusemos nossa formação original ao pé dos degraus que desciam da minha sala confirmei com a cabeça e caminhamos para a plataforma muitas vezes pensei que o que nós mais parecíamos era uma guarda da bandeira que tinha se esquecido da bandeira o que eu tenho que fazer indagou em voz alta Percy por trás da tela de arame entre o depósito e a sala de controle olhe e aprenda respondi e fique com as mãos longe da sua linguiça murmurou Harry mas Tuti Tuti escutou e deu uma risada nós o escutamos até a plataforma e Tuti se virou por conta própria era o velho veterano em ação sentando disse ele sentando sentando me sentando no coro da velha faculha apoiei o joelho direito no chão diante da perna direita dele Dean apoiou o joelho esquerdo diante da perna esquerda era nesse ponto que nós ficaríamos mais vulneráveis a um ataque físico caso o condenado ficasse desvairado o que de vez em quando acontecia nós dois colocamos o joelho flexionado ligeiramente para dentro para proteger a área pélvica baixamos o queixo para proteger a garganta e é claro nos movemos para prender os tornozelos dele o mais depressa possível o cacique estaria usando chinelos ao dar seu passeio derradeiro mas poderia ter sido pior não serviria de muito consolo para um homem com a laringe partida ou se contorcendo no chão com as bolas inchando até ficarem do tamanho de jarros de geleia enquanto cerca de 40 espectadores muitos deles cavalheiros da imprensa ficavam sentados naquelas cadeiras de salão de associação rural assistindo a coisa toda prendemos os tornozelos de tuti-tuti a alça do lado de Dean era ligeiramente maior porque levava a corrente elétrica quando Byterbug se sentasse na noite seguinte estaria com a canela esquerda raspada os índios via de regra tem poucos pelos no corpo mas não podíamos correr nenhum risco enquanto prendíamos os tornozelos de tuti-tuti brutal prendia o pulso direito Harry avançou silenciosamente e prendeu o esquerdo quando terminaram Harry sinalizou com a cabeça para brutal e este falou para Van Ray primeira etapa ouvi Percy perguntando a Jack Van Ray o que isso queria dizer era difícil acreditar como sabia pouca coisa como havia captado pouca coisa durante o tempo que passara no bloco E e o murmúrio com que Van Ray explicou naquele momento primeira etapa não queria dizer nada mas quando escutasse brutal dizer isso na noite seguinte Van Ray giraria o controle que acionava o gerador da prisão atrás do bloco B as testemunhas ouviriam o gerador emitir um zumbido baixo e constante e as luzes pela prisão toda ficariam mais fortes nos outros blocos de celas os prisioneiros observariam aquelas luzes fortes demais e achariam que tinha acontecido que a execução estava terminada quando na realidade estava apenas começando Brutal deu a volta em torno da cadeira para que Tut pudesse vê-lo Arlen Beiterbuck você foi condenado a morrer na cadeira elétrica por sentença proferida por um júri de seus semelhantes e aplicada por um juiz respeitável deste estado Deus salve o povo deste estado você tem algo a dizer antes que a sentença seja executada tenho disse Tut com os olhos brilhando os lábios formando um sorriso largo e desdentado de felicidade eu quero um jantar de frango assado com molho e batatas quero cagar no seu chapéu e preciso que meio oeste sente em cima da minha cara porque sou um filho da mãe cheio de tesão Brutal tentou manter a expressão severa mas foi impossível atirou a cabeça para trás e começou a rir Dean desabou sobre a borda da plataforma como se tivesse levado um tiro na barriga com a cabeça entre os joelhos uivando como um coiote com uma das mãos espalmada sobre a testa como se estivesse querendo manter os miolos no lugar Harry estava batendo com a cabeça na parede e fazendo rã 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 como se estivesse com um bolo de comida entalado na garganta até Jack Van Ray um homem que não era famoso por seu senso de humor estava rindo é claro que eu próprio também tive vontade mas de algum modo me controlei na noite seguinte ia ser pra valer e um homem ia morrer ali onde Tuti Tuti estava sentado cale-se brutal disse eu você também Dean Harry e Tuti a próxima observação como essa que sair da sua boca será a última mandaria Van Ray executar a segunda etapa pra valer Tuti me deu um sorriso como que dizendo essa foi boa chefe Edcombe boa mesmo o sorriso se desmanchou num olhar intrigado quando viu que eu não sorri de volta o que está errado com você perguntou não tem graça retruquei é isso que está errado e se você não é esperto o bastante para entender o melhor é ficar com a boca fechada só que era engraçado a sua maneira e acho que foi isso que me fez ficar furioso olhei em volta vi brutal olhando fixo pra mim ainda sorrindo um pouco porra falei eu estou ficando velho demais pra esse trabalho nada disso falou brutal você está em plena forma Paul mas eu não estava nem ele pelo menos não no que se referia a esse maldito trabalho e ambos sabíamos disso de qualquer modo o importante é que o ataque de risos parou isso foi bom porque a última coisa que eu queria era que alguém se lembrasse da observação engraçadinha de Tut na noite seguinte e começasse a rir de novo você poderia dizer que isso era impossível um guarda rindo descontroladamente enquanto escoltava um condenado diante das testemunhas para a cadeira elétrica mas quando os homens estão sob estresse pode acontecer qualquer coisa e de uma coisa assim as pessoas iriam falar durante 20 anos você vai ficar quieto Tut perguntei eu vou respondeu seu rosto virado parecendo o da criança mais amuada e mais velha do mundo assenti para que brutal prosseguisse com o ensaio ele pegou o saco preto do gancho de latão que havia nas costas da cadeira e enfiou na cabeça de Tut Tut puxando o bem até abaixo do queixo fazendo com que o buraco no topo se abrisse ao máximo então brutal se inclinou pegou a rodela de esponja molhada do balde apertou com um dedo e depois lambeu a ponta do dedo depois disso colocou a esponja de volta no balde no dia seguinte não faria isso no dia seguinte iria meter a rodela dentro do capacete pendurado nas costas da cadeira mas hoje não não havia necessidade de molhar a cabeça do velho Tut o capacete era de aço e com as correias dependuradas de cada lado parecia o de um soldado brutal colocou-o na cabeça do velho Tut Tut apertando-o sobre o buraco na cobertura preta da cabeça recebendo o capacete recebendo o capacete recebendo o capacete falou Tut e agora sua voz parecia apertada e abafada ao mesmo tempo as correias mantinham sua mandíbula quase fechada e achei que brutal as tinha apertado um pouco além do que estritamente devia para fingir ensaio ele deu um passo para trás ficou de frente para as cadeiras vazias e falou Arlen Beiterbuck agora a corrente elétrica passará pelo seu corpo até que você esteja morto de acordo com a lei do estado que Deus tenha piedade da sua alma brutal virou-se para o retângulo coberto com a tela de metal segunda etapa o velho Tut talvez tentando resgatar seu surto anterior de genialidade cômica começou a se sacudir e a estremecer na cadeira como os clientes de verdade da velha fagulha raramente faziam agora estou sendo fritado exclamou fritado fritado eu virei um peru assado vi que Harry e Dean não estavam olhando para isso tinham se virado na direção oposta da fagulha e estavam olhando para o outro lado do depósito para a porta que levava a minha sala ora que o diabo me carregue disse Harry uma das testemunhas mas veio um dia antes sentado no portal com a cauda enrolada certinha em volta das patas olhando com os olhos brilhantes cor de piche estava o rato 5 a execução correu bem se algum dia houve uma que se pudesse chamar de boa proposição da qual duvido muito então foi a execução de Arlen Beiterbuck ancião do conselho dos xeroquis wachitas ele não fez as tranças direito pois as mãos estavam tremendo demais para fazer um bom trabalho e sua filha mais velha uma mulher de 30 e tantos anos teve permissão para fazer as tranças bem direitinho ela queria entremear umas penas nas pontas das asas de um falcão seu pássaro totem mas eu não podia permitir isso elas podiam pegar fogo é claro que eu não lhe disse isso disse apenas que era contra o regulamento ela não protestou apenas inclinou a cabeça e colocou as mãos nas têmporas para indicar sua decepção e desaprovação aquela mulher se portou com grande dignidade e com isso praticamente fez com que seu pai fizesse o mesmo quando chegou a hora o cacique deixou as celas sem qualquer protesto ou resistência às vezes tínhamos de arrancar os dedos deles nas grades na minha época quebrei um ou dois e nunca mais esqueci o barulho abafado do osso se partindo porém o cacique não foi um desses graças a Deus ele caminhou firme pelo corredor verde até a minha sala e lá se prostrou de joelhos para rezar com o irmão Shuster que viera da igreja batista da luz celestial Shuster Shuster e osso muitos homens não conseguem se pôr de pé sem ajuda depois de estar ajoelhado mas o cacique se saiu bem nesse departamento a princípio ele oscilou um pouco como se estivesse com a cabeça zonza e Dean estendeu a mão para firmá-lo mas Byterbuck já tinha recuperado o equilíbrio sozinho de modo que fomos em frente quase todas as cadeiras estavam ocupadas com as pessoas sentadas nelas murmurando entre si em voz baixa como fazem quando estão esperando que comece um casamento ou um enterro essa foi a única ocasião em que o cacique titubeou não sei se foi alguma pessoa em particular que o incomodou ou todas elas juntas mas pude ouvir um gemido baixo começar a subir lhe pela garganta e de repente o braço que eu estava segurando passou a opor uma resistência que não existia antes pelo canto do olho vi Harry ter viliger se deslocando para interromper o recuo do cacique caso Byterbuck decidisse de repente que ia dificultar aumentei a pressão no cotovelo dele e bati com um dedo na parte de dentro do braço calma cacique diz pelo canto da boca sem mover os lábios a única coisa de que a maioria dessas pessoas vai se lembrar é de como você se foi então dê a elas alguma coisa boa mostre-lhes como se porta um achita ele me olhou de lado e a sentiu ligeiramente com a cabeça depois pegou uma das tranças que a filha tinha feito e beijou-a olhei para Brutal de pé em posição de descanso resplandecente em seu uniforme azul todos os botões da jaqueta polidos e reluzentes o cap assentado perfeitamente na cabeça grande dirigir-lhe um pequeno aceno de cabeça que ele retribuiu imediatamente avançando para ajudar Byter Buck a subir na plataforma caso ele precisasse de ajuda acabou que não foi preciso passou-se menos de um minuto do momento em que Byter Buck se sentou na cadeira até o momento em que Brutal falou segunda etapa em voz suave olhando para trás as luzes diminuíram novamente mas só um pouco se não estivesse prestando atenção você nem notaria isso queria dizer que Van Ray tinha acionado a chave junto da qual algum espirituoso tinha posto uma etiqueta dizendo secador de cabelo de Mabel ouviu-se um zumbido baixo saindo do capacete e Byter Buck se projetou para frente de encontro as alças nas pernas e braços e a correia que lhe retinha o tórax encostado na parede o médico assistia impassível com os lábios apertados tão finos que sua boca parecia uma única sutura branca não houve nenhum tremor nem sacudida como o velho Tuti Tuti tinha feito no ensaio apenas aquele projetar-se com força para frente como um homem pode projetar os quadris para adiante ao ter um orgasmo poderoso a camisa azul do cacique se destendeu forçando os botões criando pequenos sorrisos forçados de carne entre eles e havia um cheiro não era propriamente ruim mas desagradável pelas associações de ideia que suscitava nunca consegui descer ao porão da casa de minha neta quando me levam lá embora seja ali que o filhinho dela tem um conjunto de trem elétrico Lionel que ele adoraria partilhar com o bisavô tenho certeza de que você já adivinhou que não me importo com os trens é o transformador que eu não suporto o jeito como ele emite um zumbido e o cheiro que tem quando fica quente mesmo depois de todos esses anos aquele cheiro me lembra Cold Mountain Van Rey deu-lhe 30 segundos depois desligou a corrente o médico avançou e auscultou com o estetoscópio agora não havia nenhuma conversa entre as testemunhas o médico se impertigou e olhou através da tela desordenado disse ele e descreveu uns círculos com um dedo tinha escutado umas poucas batidas erráticas do coração provavelmente tão insignificantes quanto os últimos tremores de uma galinha decapitada mas era melhor não correr riscos não se ia querer que ele de repente se sentasse na maca quando estivesse na metade do túnel berrando que se sentia como se estivesse pegando fogo Van Rey ligou de novo e o cacique se projetou para a frente de novo contorcendo-se um pouco de um lado para o outro tomado pela corrente dessa vez quando o médico auscultou novamente balançou a cabeça num sinal positivo mais uma vez tínhamos conseguido destruir aquilo que não éramos capazes de criar algumas das testemunhas tinham começado de novo a falar naquelas vozes baixas a maioria ficou sentada com a cabeça baixa olhando para o chão como se estivesse espantada ou envergonhadas Harry e Dean vieram com a padiola na realidade era a tarefa de Percy pegar numa das pontas mas ele não sabia e ninguém se incomodou em dizer-lhe o cacique ainda com o capuz de seda negra foi posto nela por brutal e por mim e o carregamos pela porta que levava para o túnel o mais rápido que nos era possível sem chegar a correr havia fumaça demais até saindo do buraco no topo do capuz junto com um fedor horrível poxa cara exclamou Percy com a voz trêmula que cheiro é esse apenas saia do meu caminho e fique fora dele disse brutal empurrando-o para passar por ele e ir até a parede onde estava pendurado um extintor de incêndio era um daqueles modelos antigos que se tinha que bombear nesse meio tempo Dean tinha retirado o capuz não estava tão ruim quanto podia estar a trança esquerda de Byterbuck estava fumegando como uma pilha de folhas úmidas deixa essa coisa para lá falei para brutal não queria ter que limpar uma carga de gosma química do rosto do homem morto antes de colocá-lo na parte de trás do rabecão dei uns tapas na cabeça do cacique com Percy olhando fixamente para mim com os olhos arregalados o tempo todo até que a fumaça parou de subir então descemos com o corpo pelos doze degraus de madeira até o túnel ali era frio e úmido como um calabouço com o plinque plinque oco de água pingando nas lâmpadas dependuradas com discos toscos de lata feitos na oficina da prisão revelavam um tubo de tijolos que corria dez metros por baixo da estrada a parte superior era curva e molhada isso fazia com que eu me sentisse como um personagem de uma história de Edgar Allan Poe todas as vezes que entrava nele havia uma maca com rodas à espera colocamos Byter Buck nela e fizemos uma última verificação para ter certeza de que o fogo no cabelo estava apagado aquela trança estava bastante queimada e fiquei com pena ao ver que o pequeno nó bem feito daquele lado da cabeça agora não passava de um calombo enegrecido Percy deu um tapa no rosto do homem morto o ruído seco da palma da mão dele fez todos nós darmos um pulo Percy olhou para nós com um sorriso atrevido nos lábios os olhos faiscando depois tornou a olhar para Byter Buck adiós cacique disse ele espero que o inferno seja quente o bastante para você não faça isso falou Brutal com a voz soando fundo e declamatória dentro do túnel gotejante ele pagou o que devia está de novo o kit com a casa não ponha as mãos dele ora vá se catar disse Percy mas recuou hesitante quando Brutal se moveu na sua direção a sombra se levando por trás dele como a sombra daquele gorila na história sobre a rua morgue mas em vez de agarrar Percy Brutal pegou a maca e começou a empurrar Arlen Byter Buck lentamente na direção da extremidade oposta do túnel onde sua última condução estava esperando estacionada no acostamento de terra da estrada as rodas duras de borracha da maca gemiam sobre as tábuas e sua sombra caminhava sobre a parede curva de tijolos deslizando e sumindo Dean e Harry pegaram o lençol que havia na traseira da maca e puxaram-no até cobrir o rosto do cacique que já tinha começado a ficar com aquela aparência de cera inexpressiva dos rostos mortos tanto dos inocentes como dos culpados 6 quando eu tinha 18 anos meu tio Paul em homenagem a quem recebi meu nome morreu de um ataque do coração minha mãe e meu pai me levaram com eles para Chicago para assistir ao enterro e visitar parentes do lado da família de meu pai muitos dos quais eu nunca vira antes ficamos fora quase um mês sob alguns aspectos foi uma viagem boa uma viagem necessária e excitante mas sob outros foi horrível eu estava profundamente apaixonado entende por uma moça que iria se tornar minha esposa duas semanas depois do meu 19º aniversário uma noite quando as saudades que sentia dela eram como um fogo ardendo fora de controle no meu coração e na minha cabeça está bem nas minhas bolas também escrevi-lhe uma carta que parecia não terminar mais despejei nela todo o meu sentimento sem jamais reler para ver o que tinha escrito porque receei que a covardia me fizesse parar não parei e quando uma voz na minha cabeça clamava que seria loucura enviar uma carta dessas que estaria colocando meu coração nas mãos dela ignorei-a com o descaso impensado de uma criança quanto às consequências muitas vezes me perguntei se Janice tinha guardado aquela carta mas nunca consegui reunir coragem suficiente para perguntar tudo de que tenho certeza é de que não a encontrei quando examinei suas coisas depois do enterro mas é claro que isso por si só não quer dizer nada acho que nunca perguntei porque tinha medo de descobrir que aquela epístola flamejante significava menos para ela do que para mim a carta tinha quatro páginas eu pensei que nunca escreveria algo mais longo na vida e agora olhem só para isso e o fim ainda nem está à vista se eu soubesse que a história ia ser assim tão comprida talvez nunca a tivesse começado o que não percebi foi quantas portas o ato de escrever vai abrindo como se a velha caneta tinteiro de meu pai não fosse realmente uma caneta mas alguma estranha espécie de chave mestra o rato talvez seja o melhor exemplo do que estou querendo dizer o ele do barco a vapor o senhor guizos o rato no corredor até começar a escrever nunca me dera conta de como esse sujeito é sujeito era importante o jeito como ele parecia estar procurando por Delacroix antes que ele chegasse por exemplo acho que isso nunca tinha me ocorrido pelo menos não em nível consciente até que comecei a escrever e a recordar creio que o que estou dizendo é que não me tinha dado conta de até onde ia ter que recuar a fim de lhe contar sobre John Coffey nem por quanto tempo ia ter que deixá-lo lá na sua cela um homem tão grande que seus pés não ficavam aparecendo além da ponta do catre mas sim ficavam dependurados até tocar no chão eu não quero que você se esqueça deles tá bem eu quero que você o veja ali olhando para o teto de sua cela chorando suas lágrimas silenciosas ou pondo o braço por cima do rosto quero que você o fique ouvindo com seus suspiros que tremiam como soluços e seu ocasional gemido choroso não eram os sons de agonia e arrependimento que às vezes ouvíamos no bloco E gritos agudos com lascas de remorso como os olhos úmidos dele eles ficavam de algum modo longe do sofrimento com que estávamos acostumados a lidar num certo sentido eu sei como isso vai parecer maluquice é claro que sei mas não tem cabimento escrever algo tão comprido assim se não se puder dizer o que se sente que é verdade bem no fundo do coração num certo sentido era como se o que ele sentia fosse pena pelo mundo inteiro alguma coisa grande demais para ser atenuado um dia às vezes me sentava e conversava com ele como fazia com todos eles conversar era a nossa tarefa maior mais importante como creio já ter dito e tentava consolá-lo acho que nunca o consegui e parte do meu coração estava contente por vê-lo sofrer você sabe sentia que ele merecia sofrer até pensei algumas vezes em telefonar para o governador ou fazer com que Percy o fizesse que diabo era o maldito tio dele não meu e pedir um adiamento da execução não devemos queimá-lo ainda poderia dizer ele ainda está sofrendo muito sendo ruído por dentro a dor revirando-se nas suas entranhas como uma boa haste afiada dele mais uns noventa dias excelência deixe-o continuar a fazer a si próprio o que nós não lhe podemos fazer é esse John Coffey que preciso que você guarde num canto da sua mente enquanto trato de retomar a história aquele John Coffey deitado no catre aquele John Coffey que tinha medo do escuro talvez com boa razão pois não seria possível que no escuro dois vultos com cachos louros não mais menininhas mas árpias vingadoras estivessem esperando por ele aquele John Coffey cujos olhos estavam sempre vertendo lágrimas como sangue de um ferimento que nunca pode cicatrizar 7 então o cacique foi queimado e o presidente saiu andando pelo menos até o bloco C que era o lar da maioria dos 150 condenados à prisão perpétua em Calde Mountain perpétua para o presidente acabou sendo 12 anos ele morreu afogado na lavanderia da prisão em 1944 não na lavanderia da prisão em Calde Mountain pois ela foi fechada em 1933 acho que para os detentos não fez muita diferença muros são muros como dizem os presos e a velha fagulha era tão letal na sua própria pequena câmara de morte feita de pedra como tinha sido no depósito em Calde Mountain quanto ao presidente alguém o enfiou de cabeça numa pipa de fluido de lavagem a seco e o segurou ali dentro quando os guardas o retiraram seu rosto tinha desaparecido quase por completo tiveram que confirmar sua identidade pelas impressões digitais no final das contas talvez tivesse sido melhor para ele na velha fagulha mas se tivesse sido assim ele não teria tido aqueles 12 anos adicionais não é? mas duvido que tenha pensado muito neles durante aqueles seus minutos finais de vida quando seus pulmões estavam tentando aprender a respirar ex-lite e detergente de cal nunca pegaram quem deu cabo dele a essa altura eu já tinha largado o trabalho no sistema penitenciário mas Harry ter viligê me escreveu e contou ele teve a pena comutada sobretudo porque era branco escreveu Harry mas acabou sendo apanhado no final assim mesmo eu simplesmente considero isso um longo adiamento de execução que finalmente se esgotou depois que o presidente foi embora houve um período tranquilo para nós no bloco E Harry e Dean foram redistribuídos temporariamente e ficamos só eu brutal e Percy no corredor verde por algum tempo o que na realidade queria dizer só eu e brutal porque Percy ficava a maior parte do tempo sozinho ou lhe dizer daquele rapaz era um gênio para encontrar coisas para não fazer e quase sempre mas só quando Percy não estava por perto os outros camaradas apareciam para o que Harry chamava de um bom papo em muitas dessas ocasiões o rato também aparecia nós lhe dávamos de comer e ele ficava ali comendo solene como Salomão observando-nos com seus olhinhos brilhantes de biche foram umas boas poucas semanas de calma e boa vida mesmo com as reclamações mais do que ocasionais de Percy porém todas as boas coisas chegam ao fim e numa segunda feira chuvosa do final de julho já lhe contei como aquele verão foi chuvoso e úmido encontrei-me sentado no catre de uma cela aberta à espera de Edward Delacroix ele chegou com um estrondo inesperado a porta que dava para o pátio de exercícios foi aberta com força deixando entrar uma avalanche de luz ouviu-se um chacoalhar confuso de correntes uma voz amedrontada balbuciando sem parar numa mistura de inglês e francês cajun um dialeto que os presos em Cold Mountain costumavam chamar de dos pântano e brutal berrando ei pare com isso pelo amor de Deus pare com isso Percy eu estava meio cochilando no que ia ser o catre de Delacroix mas me levantei rápido o coração disparado no peito no bloco é quase nunca se ouvia barulheira desse tipo até a chegada de Percy ele a trouxe consigo como um mau cheiro vamos seu viado fodido francês berrou Percy ignorando inteiramente brutal e ali veio ele arrastando por um braço um sujeito que não era muito maior do que uma garrafa de boliche na outra mão Percy segurava o cacetete seus dentes estavam à mostra num esgar tenso e seu rosto estava vermelhíssimo no entanto não parecia muito infeliz Delacroix estava tentando acompanhá-lo mas estava com grilhões nas pernas e ainda que arrastasse os pés com rapidez Percy o puxava para frente ainda mais depressa saltei de dentro da cela bem a tempo de segurá-lo quando ele caiu e foi assim que Del e eu fomos apresentados Percy veio para cima dele com o cacetete erguido e eu o contive com um braço brutal veio resfolegando até nós parecendo tão chocado e estupefato com tudo isso quanto eu não deixa ele bater mais em mim monse balbuceu Delacroix si vous pouvez si vous pouvez deixe-me acertar deixe-me acertá-lo derrou Percy lançando-se para a frente começou a bater com o cacetete nos ombros de Delacroix este ergueu os braços gritando e o bastão batia nas mangas azuis da camisa da prisão naquela noite eu o vi sem camisa e aquele rapaz tinha hematomas equivalentes a meses fez-me mal vê-los ele era um assassino e ninguém o queria mas aquela não era a maneira como fazíamos as coisas do bloco pelo menos não até Percy chegar epa epa bradet pare com isso por que tudo isso afinal estava tentando colocar meu corpo entre Delacroix e Percy mas não estava dando muito certo o cacetete de Percy continuava a voar de um dos meus lados e depois do outro cedo ou tarde ele ia acabar acertando uma em mim em vez de no alvo visado e aí ia haver uma briga bem ali no corredor independente de quais eram os seus pistolões eu não conseguiria me controlar e brutal era capaz de se juntar a mim sabe sob alguns aspectos gostaria que tivesse sido assim poderia ter mudado algumas das coisas que aconteceram depois viado fudido eu vou lhe ensinar a não botar as mãos em mim pervertido e prosseguiu Delacroix estava sangrando de uma orelha e aos berros desisti de tentar cobrí-lo agarrei-o por um ombro e empurrei-o para dentro de sua cela onde ele se esparramou sobre o catre Percy passou rápido por mim e deu-lhe uma última pancada forte no rabo como de despedida podia-se dizer então brutal agarrou Percy pelos ombros e atirou-o para o outro lado do corredor agarrei a porta da cela e a fiz correr sobre os trilhos até se fechar depois virei-me para Percy o choque e o espanto brigando com pura fúria àquela altura Percy estava por lá havia vários meses tempo suficiente para nós todos termos chegado à conclusão de que não gostávamos muito dele mas essa foi a primeira ocasião em que entendi plenamente como ele não tinha controle ficou-me olhando não inteiramente sem medo nunca tive qualquer dúvida de que ele no fundo do coração era um covarde mas ainda confiante em que seus pistolões o protegeriam nisso ele estava certo desconfio que há pessoas que não compreenderiam porque era assim mesmo depois de tudo o que falei mas seriam pessoas que só conhecem a expressão grande depressão pelos livros de história mas se estivesse nela era muito mais do que uma expressão num livro e se tivesse um emprego fixo meu irmão você faria praticamente qualquer coisa para mantê-lo a essa altura o rosto de Percy estava perdendo um pouco de cor mas suas bochechas ainda estavam coradas e seus cabelos geralmente penteados para trás ilustrosos de brilhantina tinham caído sobre a testa em nome dos céus a que se deve tudo isso? perguntei eu nunca nunca tive um preso espancado no meu bloco antes aquele viadinho canalha tentou pegar do meu pau quando puxei para fora do camburão disse Percy ele mereceu e eu faria de novo olhei para ele pasmo demais para falar não podia imaginar o mais agressivo dos homossexuais neste vasto mundo de Deus fazendo o que Percy acabara de descrever a iminência de se mudar para um quarto com grades no corredor verde via de regra não punha nem o mais pervertido dos presos num estado de excitação sexual olhei de volta para Delacroix encolhido de medo no catre com os braços ainda erguidos para proteger o rosto tinha algemas nos pulsos e uma corrente prendendo os tornozelos um ao outro depois me virei para Percy saia daqui disse eu mais tarde eu vou querer falar com você você vai por isso no seu relatório perguntou num tom truculento porque se for eu também posso fazer o meu próprio relatório você sabe eu não queria fazer um relatório só queria que ele sumisse da minha vista disse isso para ele o assunto está encerrado concluí vi que Brutal me estava olhando com um ar de desaprovação mas não tomei conhecimento vamos saia daqui vá à administração e diga a eles que o mandaram ler cartas e ajudar na sala dos pacotes claro tinha recuperado sua compostura ou melhor a arrogância agressiva que nele passava por compostura com as mãos macias brancas e pequenas as mãos de uma mocinha no princípio da adolescência podia-se pensar tirou os cabelos da testa assentando-os para trás e depois se aproximou da cela Delacroix viu e se encolheu ainda mais no catre falando confusamente numa mistura de inglês e francês mestiço não terminei com você Pierre disse ele e então deu um salto quando uma das mãos enormes de Brutal se abateu sobre seu ombro terminou sim falou Brutal agora vai embora vá respirar ar puro você não me mete medo sabia? retrucou Percy nem um pouco voltou os olhos para mim nenhum de vocês mas nós lhe dávamos medo sim dava para ver isso nos olhos dele claro como o dia e isso o tornava ainda mais perigoso um sujeito como Percy nem ele mesmo sabe o que pretende fazer de um minuto para o outro de um segundo para o outro naquele exato instante o que fez foi dar meia volta e sair pelo corredor com passadas grandes e arrogantes tinha mostrado ao mundo e Deus era testemunha o que acontecia quando francesinhos esqueléticos e meio carecas tentavam pegar no seu pau e estava deixando o campo vitorioso fiz meu discurso de praxe sobre como tínhamos o rádio Make Believe Ballroom e Our Girl Sunday e como o trataríamos 100% bem se ele fizesse o mesmo conosco nessa pequena homilia não foi o que se poderia chamar um dos meus maiores sucessos ele chorou o tempo todo sentado encolhido no pé do catre o mais longe de mim que podia ficar sem chegar a sumir no canto cada vez que eu me movia ele se encolhia e creio que ele não ouviu uma palavra de cada seis o que provavelmente foi até bom de qualquer modo eu não creio que essa humilia em particular fizesse muito sentido quinze minutos depois tinha voltado para minha mesa diante da qual estava sentado um brutos Howell com ar perturbado lambendo a ponta do lápis que mantínhamos junto do livro de visitantes você quer parar com isso antes que fique envenenado pelo amor de Deus pedia ele Deus do céu disse ele largando o lápis nunca mais quero ter outra confusão dessas com um preso chegando ao bloco meu pai costumava sempre dizer que as coisas vêm de três em três disse eu bem eu espero que seu pai esteja dizendo merda sobre esse assunto disse brutal mas é claro que não houve uma ventania quando John Coffey chegou e uma tempestade completa quando Wild Bill se juntou a nós é engraçado mas as coisas de fato parecem vir de três em três a história de nossa apresentação a Wild Bill como ele foi para lá tentando cometer um homicídio é algo a que chegarei em breve fique prevenido que história é essa de Delacroix querendo pegar no pau dele perguntei brutal rosnou ele estava preso pelos tornozelos e o velho Percy estava apenas puxando o para fora depressa demais foi só isso ele tropeçou e começou a cair ao sair do carro colocou as mãos para frente do mesmo jeito que faria qualquer pessoa ao começar a cair e uma delas raspou a frente das calças de Percy foi inteiramente acidental você acha que Percy percebeu isso indaguei será que ele estava usando isso como desculpa porque estava com vontade de bater um pouco em Delacroix mostrar a ele quem manda por aqui brutal assentiu com a cabeça lentamente é eu acho que provavelmente foi isso então precisamos ficar de olho nele disse eu passando as mãos nos cabelos como se o trabalho já não fosse duro o bastante meu Deus eu detesto isso eu o detesto eu também e quero saber de uma coisa Paul não o entendo ele tem seus pistolões e isso eu entendo muito bem mas por que os usaria para conseguir um emprego na porra do corredor verde ou aliás em qualquer lugar no sistema penitenciário do estado por que não como assessor no senado estadual ou o sujeito que marca os compromissos do vice governador sem dúvida os parentes dele poderiam ter lhe conseguido algo melhor se ele tivesse pedido então por que aqui sacudi a cabeça não sabia havia uma porção de coisas que eu não sabia naquela época acho que eu era ingênuo 8 depois depois disso as coisas tornaram a voltar ao normal pelo menos por algum tempo na sede do condado o estado se preparava para levar John Coffey a julgamento e o xerife do condado de Trapingas Homer Cribus estava descartando a ideia de que uma turba de linchamento poderia apressar um pouco que se fizesse justiça nada disso tinha importância para nós no bloco E ninguém prestava muito atenção às notícias de um certo modo a vida no corredor verde era como a vida numa sala à prova de som de vez em quando se ouviam murmúrios que eram explosões no mundo exterior mas isso era praticamente tudo eles não iriam se apressar com John Coffey pois queriam ter certeza do que ia lhe acontecer em algumas ocasiões Percy ficou implicando com Delacroix e na segunda vez puxei-o para um lado e lhe disse que viesse ao meu escritório não era minha primeira entrevista com Percy a respeito do seu comportamento e não seria a última mas era motivada pelo que era provavelmente meu entendimento mais claro sobre o que ele era ele tinha o coração de um menino cruel que não vai é um jardim zoológico para estudar os animais mas para poder jogar pedras neles dentro das jaulas você vai ficar longe dele daqui por diante entendeu disse eu a menos que eu lhe dê uma ordem específica simplesmente trate de ficar longe dele Percy penteou os cabelos para trás depois os assentou com suas doces mãozinhas aquele rapaz simplesmente adorava tocar nos cabelos não estava só estava perguntando como se sentia sabendo que tinha queimado alguns bebês foi só isso Percy dirigiu-me um olhar inocente de olhos bem abertos você vai parar com isso ou vai haver um relatório retruquei ele deu uma risada faça o relatório que quiser disse aí eu vou e faço o meu exatamente como lhe disse quando vim para cá vamos ver quem acaba melhor inclinei-me para frente as mãos cruzadas sobre a mesa e falei num tom que quis que parecesse com o de um amigo fazendo uma confidência brutus Howell não gosta muito de você disse eu e quando brutal não gosta de alguém ele costuma fazer seu próprio relatório ele não é muito bom com a caneta e não consegue parar de lamber a ponta do lápis de modo que ele tende a fazer seu relatório com com os punhos será que você entende o que isso significa o sorrisinho complacente de Percy se desfez o que que você está tentando dizer não estou tentando dizer nada eu disse e se você falar com qualquer dos seus amigos sobre esta conversa direi que você inventou tudo olhei para ele com os olhos bem abertos e sérios além disso estou tentando ser seu amigo Percy como dizem para quem é sábio uma palavra basta e por que você iria querer se meter com Delacroix ele não vale a pena e durante algum tempo isso funcionou houve paz umas duas vezes eu pude até mandar Percy junto com Dean e Harry quando chegava a hora de Delacroix tomar banho tínhamos o rádio de noite Delacroix começou a se descontrair um pouco e entrar na rotina do bloco E e houve paz então numa noite ouviu dando risadas Harry Terville G estava na mesa da guarda e logo ele também estava rindo levantei-me e fui até a sala de Delacroix para ver do que ele podia estar rindo olhe capitão disse quando me viu eu domestiquei um rato era vir do barco a vapor ele estava dentro da cela de Delacroix mais do que isso estava sentado no ombro de Delacroix e olhando calmamente para fora através das grades para nós com seus olhinhos de piche a cauda estava enroscada em volta das patas e tinha uma aparência de paz total quanto a Delacroix meu amigo você não diria que era o mesmo homem que ficava encolhido e tremendo no pé do catre uma semana antes parecia minha filha numa manhã de natal quando descia a escada e via os presentes olhe para isso disse Delacroix o rato estava sentado no seu ombro direito Delacroix esticou o braço esquerdo o rato subiu depressa até o topo da cabeça de Delacroix usando os cabelos que eram suficientemente espessos na parte de trás pelo menos para subir depois ele desceu depressa pelo outro lado fazendo Delacroix rir quando a cauda lhe fez cócegas no pescoço o rato correu por seu braço todo até o pulso depois se voltou e deu uma corridinha de volta até o ombro esquerdo de Delacroix e enroscou a cauda novamente em torno dos pés macacos me mordam disse Harry eu reinei para fazer isso disse Delacroix com orgulho pensei cá comigo pois sim que você fez isso mas fiquei com a boca fechada o nome dele é senhor guizos nada disso falou Harry de bom humor é Willy do barco a vapor como no desenho animado o chefe Howell o batizou é senhor guizos replicou Delacroix em qualquer outro assunto ele lhe diria que merda era mel se você quisesse que ele dissesse isso mas no que se referia ao nome do rato ele estava inteiramente decidido ele sussurrou isso no meu ouvido capitão pode me dar uma caixa para o meu rato para que ele possa dormir aqui comigo sua voz começou a ficar com aquele tom de choramingo que eu já ouvi a mil vezes antes eu vou colocá-lo debaixo do meu cáter e ele não vai dar nem um tiquinho de trabalho nem um só seu inglês fica muito melhor quando você quer alguma coisa disse eu procurando ganhar tempo ah ah murmurou Harry me cutucando com o cotovelo aí vem encrenca mas Percy não me pareceu significar encrenca não naquela noite não estava passando as mãos pelos cabelos nem brincando com o cacetete e o botão de cima da camisa do uniforme estava desabotoado foi a primeira vez em que o vi assim e era impressionante a diferença que uma coisinha dessas podia fazer mais do que tudo porém o que me impressionou foi a expressão no rosto dele havia tranquilidade nele não serenidade acho que Percy Wetmore não tinha um grão de serenidade dentro de si mas a aparência de um homem que tinha descoberto que podia esperar pelas coisas que queria era uma grande diferença no rapaz que apenas alguns dias antes eu tivera de ameaçar com os punhos de Brutus Howell Delacroix não percebeu a mudança encolheu-se contra a parede da cela apertando os joelhos de encontro ao peito seus olhos pareceram crescer até tomar quase a metade do seu rosto o rato subiu depressa para o topo de sua careca e ficou sentado lá não sei se ele se lembrou de que também tinha motivos para desconfiar de Percy mas sem dúvida parecia que sim provavelmente era apenas o cheiro do medo do francesinho e sua reação a ele ora ora disse Percy parece que você encontrou um amigo Ed Delacroix tentou responder meu palpite é que seria alguma ameaça vazia do que iria acontecer a Percy se machucasse seu novo amigo mas não saiu nada seu lábio inferior tremeu um pouco mas isso foi tudo no topo da cabeça dele o senhor guizos não estava tremendo ficou inteiramente imóvel com as patas traseiras nos cabelos de Delacroix e as dianteiras abertas sobre o crânio careca olhando para Percy dando a impressão de que o estava medindo do jeito que você mediria um velho inimigo Percy olhou para mim esse não é o mesmo em que dei uma corrida o que mora na solitária confirmei com a cabeça percebi que Percy não tinha visto o recém rebatizado senhor guizos desde aquela última perseguição e não estava dando qualquer indício de querer dar-lhe uma corrida agora é é esse mesmo respondi só que o Delacroix disse que o nome dele é senhor guizos não vi-lhe do barco a vapor diz que o rato sussurrou-lhe seu nome no ouvido é mesmo falou Percy há sempre milagres acontecendo não é eu meio que esperei que ele sacasse o cacetete e começasse a bater com ele nas grades só para mostrar a Delacroix quem era o patrão mas ele apenas ficou parado ali com as mãos nas cadeiras olhando para dentro e por nenhum motivo que pudesse traduzir em palavras para você falei Delacroix estava justamente pedindo uma caixa Percy acho que ele pensa que o rato vai dormir nela que ele pode mantê-lo como um bicho de estimação carreguei minha voz de ceticismo e pressenti mais do que vi que Harry me estava olhando com surpresa o que você acha disso acho que ele provavelmente vai cagar no nariz dele enquanto ele estiver dormindo numa noite dessas e depois fugir disse Percy num tom normal mas acho que essa é a maneira de ver do rapaz francês eu vi uma caixa de charutos bem bonita na carrocinha do Tuti Tuti na outra noite só não sei se ele abriria a mão dela provavelmente vai querer cinco centavos por ela talvez até 10 agora risquei uma olhada para Harry e vi que estava boquiaberto não chegava a ser bem a mudança em Ebenezeres crude na manhã de Natal depois que os fantasmas tinham feito o que queriam com ele mas chegava bem perto Percy inclinou-se mais para perto de Delacroix colocando o rosto entre as grades Delacroix se encolheu para ainda mais longe juro por Deus que ele teria se fundido com a parede se pudesse você tem cinco centavos ou talvez até 10 para pagar pela caixa de charutos seu boçal perguntou tenho quatro moedas de um centavo disse Delacroix eu as arrei por uma caixa se for boa se lhe é bom eu vou lhe dizer uma coisa falou Percy se aquele cafetão desdentado lhe vender a caixa de corona por quatro centavos eu roubo um pouco de algodão da enfermaria para fazer o forro vamos conseguir um verdadeiro Hilton Camundongo quando acabarmos desviou os olhos na minha direção eu tenho de fazer um relatório da sala de controle sobre Byterbuck disse ele você tem canetas no seu escritório Paul tenho sim sem dúvida respondi formulários também na gaveta de cima do lado esquerdo bom isso é ótimo disse ele e saiu todo posudo Harry e eu nos entreolhamos você acha que ele está doente indagou Harry será que foi ao médico e descobriu que só tem três meses de vida disse-lhe que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo era verdade naquele momento e por mais algum tempo mas acabei descobrindo e alguns anos depois eu tive uma conversa interessante à mesa do jantar com Hal Moores àquela altura já podíamos falar com liberdade pois ele tinha se aposentado e eu estava no reformatório de menores foi um daqueles jantares em que você bebe demais e come muito pouco e as línguas se soltam Hal me disse que Percy tinha ido até ele se queixar de mim e da vida em geral no bloco E isso foi logo depois que Delacroix chegou e Brutal e eu tivemos que impedir Percy de espancá-lo até deixá-lo semi-morto o que mais tinha irritado Percy foi eu o ter mandado sumir da minha frente ele achava que um homem que era aparentado com o governador não devia ter de aturar alguém lhe falando desse jeito Bem disse-me Moores ele conteve Percy o máximo que pôde e quando ficou claro para ele que Percy ia tentar mexer uns pauzinhos para que eu fosse repreendido e pelo menos transferido para outra parte da prisão ele Moores convocou Percy ao seu gabinete e disse-lhe que se parasse de causar problemas asseguraria que Percy ficasse bem na frente para a execução de Delacroix que seria colocado bem ao lado da cadeira eu estaria encarregado como sempre mas as testemunhas não iam saber disso para elas ia parecer que o senhor Percy Wetmore era o mestre de cerimônias Moores não estava prometendo mais do que nós já tínhamos conversado e com o que eu concordara mas Percy não sabia disso ele aceitou abandonar as ameaças de fazer com que eu fosse transferido e a atmosfera no bloco F ficou mais suave ele até deixara que Delacroix ficasse com seu arque inimigo como bicho de estimação é espantoso como certos homens podem mudar com o incentivo certo no caso de Percy tudo que o diretor Moores tivera de oferecer foi a oportunidade de acabar com a vida de um francesinho careca 9 Tuti Tuti achou que 4 centavos era muito pouco por uma caixa de charutos corona de primeira e nisso provavelmente ele tinha razão pois caixas de charutos eram bens altamente valiosos na prisão podiam se guardar ali mil objetos diferentes o cheiro era agradável e havia nelas alguma coisa que lembrava aos nossos fregueses como era ser um homem livre porque cigarros eram permitidos na prisão mas charutos não eu imagino Dean Stanton que a essa altura estava de volta ao bloco acrescentou um centavo ao bolo e eu também dei um quando ainda assim Tuti se mostrou relutante Brutal pressionou o primeiro dizendo que ele devia se sentir envergonhado de ser assim tão sovina depois prometendo que ele Brutus Howell pessoalmente colocaria aquela caixa de corona de volta nas mãos de Tuti no dia seguinte à execução de Delacroix 6 centavos podem ou não ser suficientes se você estivesse falando de vender essa caixa de charutos nós poderíamos ter uma boa discussão em torno disso falou Brutal mas você tem que reconhecer que é um ótimo preço pelo aluguel dela ele vai deixar o corredor dentro de um mês seis semanas no máximo ora essa caixa vai estar de volta na prateleira debaixo de sua carrocinha quase antes de você se dar conta de que ela sumiu ele pode conseguir que o juiz de coração mole lhe dê um adiamento e ainda estar aqui para cantar caso os velhos conhecidos fossem esquecidos disse Tucci mas sabia que não era assim e Brutal sabia que ele sabia o velho Tucci Tucci empurrava aquela maldita carrocinha com citações bíblicas por Cold Mountain praticamente desde os tempos do correio a cavalo e tinha muitas fontes melhores do que as nossas achava eu então ele sabia que Delacroix não contava mais com nenhum juiz de coração mole só podia esperar pelo governador o qual como norma não concedia clemência a pessoas que tinham assado meia dúzia de seus eleitores mesmo que ele não consiga um adiamento aquele rato vai ficar cagando na caixa até outubro talvez até o dia de ação de graças argumentou Tucci mas Brutal podia ver que ele estava afrouxando quem vai comprar uma caixa de charutos que um rato andou usando como privado ora puxa vida disse Brutal isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi você falar Tucci quer dizer essa ganha o prêmio em primeiro lugar Delacroix vai manter a caixa tão limpa que vai dar até para comer um jantar de luxo nela do jeito que ele adora aquele rato ele a limparia lambendo se fosse preciso devagar com essa conversa disse Tucci franzindo o nariz nem em segundo lugar continuou Brutal merda de rato não é grande coisa são apenas umas bolatinhas pequenas e duras parece chumbo de matar passarinho pode sacudir que sai tudo nada demais o velho Tucci sabia que era melhor não levar seus protestos longe demais estava ali há bastante tempo para saber quando podia se permitir ficar de frente para a brisa e quando era melhor curvar-se ante o furacão isso não era bem um furacão mas nós os de uniforme azul gostávamos do rato e gostávamos da ideia de que Delacroix ficasse com ele e isso significava que era pelo menos um vento de tempestade assim Delacroix conseguiu sua caixa e Percy manteve sua palavra dois dias depois o fundo estava forrado com pedaços macios de algodão retirados da enfermaria Percy os entregou pessoalmente e pude ver o medo nos olhos de Delacroix quando esticou a mão através das grades para receber-os estava com medo de que Percy agarrasse sua mão e quebrasse os dedos eu também estava com um pouco de medo mas não aconteceu nada disso essa foi a ocasião em que estive o mais perto de gostar de Percy mas mesmo assim era difícil confundir a expressão de cinismo frio nos olhos dele Delacroix tinha um bicho de estimação Percy também tinha um Delacroix ia ficar com o seu fazendo-lhe festas e adorando-o enquanto pudesse Percy ia esperar pacientemente tão pacientemente quanto podia um homem como ele de qualquer modo e então queimar o seu vivo o Hilton Camundongo está em funcionamento disse Harry a única dúvida é será que o danadinho vai usá-lo? essa pergunta foi respondida logo que Delacroix pegou o Sr. Guizos na palma de uma das mãos e baixou-o delicadamente dentro da caixa o rato se aninhou no algodão branco como se fosse seu acolchoado de família e esse seria seu lar até... bem chegarei ao final da história do Sr. Guizos no devido tempo a preocupação do velho Tuti Tuti de que a caixa de charutos fosse ficar cheia de cocô de rato acabou não tendo o menor fundamento nunca vi um único cocôzinho lá dentro e Delacroix disse que ele também não nunca aliás em nenhum lugar dentro da cela muito mais tarde perto da ocasião em que Brutal me mostrou o buraco na viga e encontramos as farpas coloridas tirei uma cadeira do canto direito da solitária e encontrei ali uma pequena pilha de cocô de rato ele tinha ido sempre ao mesmo lugar para fazer as necessidades ao que parece e o mais longe possível de nós outra coisa nunca o vi mijando e os ratos em geral mal conseguem fechar a torneira por mais de dois minutos especialmente quando estão comendo eu falei pra você o danado do bicho era um dos mistérios de Deus uma semana ou mais depois que o Sr. Guizos se tinha adaptado a caixa de charutos Delacroix chamou a mim e a Brutal até a cela para vermos uma coisa ele fazia tanto isso que era de aborrecer bastava o Sr. Guizos apenas rolar sobre as costas com as patas no ar para aquele cajun de meio quilo achar a coisa mais engraçadinha neste mundo de Deus mas dessa vez o que ele estava fazendo era mesmo um tanto divertido Delacroix tinha praticamente sido esquecido pelo mundo depois da sua condenação mas tinha um parente acho que era uma tia velha solteirona que lhe escrevia uma vez por semana ela também lhe tinha mandado um saco enorme de balas de hortelã do tipo que hoje é vendido com o nome de Canadá Mintz pareciam grandes pastilhas cor de rosa Delacroix naturalmente não tinha permissão para ficar com o saco todo de uma vez era um saco de dois quilos e meio e ele as teria devorado até que tivesse de ir para a enfermaria com dor de estômago como quase todos os assassinos que tivemos no bloco ele não tinha a menor percepção do que era moderação nós lhe dávamos meia dúzia de cada vez e mesmo assim só quando ele se lembrava de pedir quando chegamos lá o senhor Guizos estava sentado ao lado de Delacroix no catre segurando uma daquelas balas de hortelã nas patas e mastigando feliz da vida Delacroix estava simplesmente extasiado de alegria estava como um pianista clássico vendo seu filho de cinco anos tocar hesitantemente seus primeiros exercícios mas não me entenda mal era engraçado divertido de verdade a bala tinha quase a metade do tamanho do senhor Guizos e a barriga de pelo branco já estava distendida por causa dela tire dele Ed disse Brutal meio rindo meio horrorizado Deus do céu ele vai comer até estourar eu posso sentir o cheiro desse hortelã até aqui quantas vezes você deixou que ele comesse essa é a segunda disse Delacroix olhando um pouco nervoso para a barriga do senhor Guizos você acha mesmo que ele sabe vai estourar as vísceras pode ser disse Brutal para Delacroix isso foi suficientemente autoritário estendeu a mão para pegar a bala comida pela metade esperei que o rato lhe desse uma última mordidinha mas o senhor Guizos entregou aquela bala ou o que restava dela pelo menos tão obedientemente quanto possível olhei para Brutal e ele abanou um pouco a cabeça como para dizer não ele também não entendia então o senhor Guizos jogou-se dentro da caixa e ficou ali deitado de lado com um jeito de cansaço que fez nós três rirmos depois disso nos acostumamos a ver o rato sentado ao lado de Delacroix segurando uma bala de hortelã e mastigando-a com a mesma finura de uma velha senhora num chá da cinco os dois cercados pelo que eu depois senti naquele buraco na viga o cheiro meio acre e meio doce de bala de hortelã há mais uma coisa para lhe contar sobre o senhor Guizos antes de passar para a chegada de William Wharton que foi quando o ciclone realmente baixou sobre o bloco E cerca de uma semana depois do incidente das balas de hortelã perto da época do que em que tínhamos praticamente chegado à conclusão de que em outras palavras Delacroix não ia entupir seu bicho de estimação até matá-lo o francês me chamou a cela estava sozinho naquele momento já que brutal estava no almoxarifado por alguma razão e de acordo com o regulamento em tais circunstâncias eu não devia me aproximar de nenhum preso mas como eu provavelmente seria capaz de atirar Delacroix a vinte metros de distância com uma só mão num dia bom resolvi violar a regra e ver o que ele queria olhe só isso chefe Edcombe disse ele o senhor vai ver o que o senhor Guizo sabe fazer estendeu a mão por trás da caixa de charutos e tirou de lá um pequeno carretel de madeira onde você conseguiu isso perguntei embora achasse que sabia na realidade só havia uma pessoa de quem ele podia tê-lo conseguido o velho Tuti Tuti respondeu observe isso já estava observando e pude ver o senhor Guizos na caixa ficando de pé com as patinhas da frente apoiadas na borda os olhos negros fixos no carretel que Delacroix estava segurando entre o polegar e o indicador da mão direita senti um calafrio esquisito subir-me pelas costas nunca tinha visto um mero rato prestar atenção em alguma coisa com tanta concentração com tanta inteligência eu não acredito que o senhor Guizos fosse um visitante sobrenatural e se lhe dei essa impressão peço desculpas porém nunca duvidei de que ele fosse um gênio da sua espécie Delacroix se inclinou e fez o carretel sem linha rolar pelo chão da cela ele foi com facilidade como um par de rodas unidas por um eixo o rato saiu da caixa num segundo e foi pelo chão atrás dele como um cão atrás de um pedaço de pau fiz uma exclamação de surpresa e Delacroix abriu um grande sorriso o carretel bateu na parede e voltou o senhor Guizos contornou-o e empurrou-o de volta para o catre trocando de uma extremidade para a outra do carretel sempre que ele parecia que ia sair do rumo empurrou o carretel até que bateu no pé de Delacroix então ergueu os olhos por um momento como se querendo certificar-se de que Delacroix não tinha tarefas mais urgentes para ele alguns problemas de aritmética para resolver talvez ou algumas declinações em latim aparentemente tranquilizado a esse respeito o senhor Guizos voltou para a caixa de charutos e se acomodou dentro dela novamente você lhe ensinou isso falei sim senhor chefe é de camp disse Delacroix disfarçando apenas um pouco seu sorriso ele vai buscar todas as vezes esperto como o diabo não é e o carretel perguntei como é que você sabia que tinha de trazê-lo para ele Ed ele sussurrou no meu ouvido que queria disse Delacroix com serenidade do mesmo jeito que sussurrou o nome Delacroix mostrou a todos os outros o truque do seu rato a todos menos a Percy para Delacroix não fazia diferença que Percy tivesse sugerido a caixa de charutos e conseguido o algodão para forrá-la Delacroix era como certos cães deles um pontapé uma vez e eles nunca mais confiam em você por mais simpático que seja com eles mesmo agora posso ouvir Delacroix gritando ei pessoal venham cá ver o que o senhor Guiso sabe fazer e eles indo lá num grupo vestido de azul brutal Harry Dean até mesmo Bill Dodge todos tinham ficado devidamente impressionados também assim como eu três ou quatro dias depois que o senhor Guiso começou a fazer o truque com o carretel Harry Terville G revirou as coisas de trabalhos manuais que guardávamos na solitária encontrou os lápis de cera e os trouxe para Delacroix com um sorriso meio encabulado achei que você talvez quisesse colorir esse carretel com coisas diferentes falou aí seu amiguinho vai ficar feito um rato de circo ou coisa assim um rato de circo exclamou Delacroix com um ar inteiro e delirantemente feliz acho que ele ficou completamente feliz talvez pela primeira vez em toda a sua vida infeliz é isso mesmo que ele é aliás um rato de circo quando sair daqui ele vai me fazer rico como no circo vocês vão ver se não vai Percy Wetmore teria sem dúvida salientado para Delacroix que quando ele deixasse Cald Mountain estaria indo numa ambulância que não precisa acender as luzes nem ligar a sirene mas Harry sabia que não devia dizer isso ele apenas disse a Delacroix que fizesse o carretel o mais colorido que pudesse o mais depressa que pudesse porque ele ia ter de levar os lápis de cera de volta depois do jantar Del fez o carretel ficar colorido quando terminou uma extremidade era amarela a outra verde e o tambor do centro vermelho vivo ficamos acostumados a ouvir Delacroix anunciar em voz alta não era exatamente assim mas dá uma ideia daquele francês mestiço dele depois ele emitia um som bem no fundo da garganta acho que devia representar um rufar de tambor e lançava o carretel o Sr. Guizos corria atrás como um raio empurrando-o de volta com o focinho ou rolando-o com as patas esse segundo número era de fato algo que você pagaria para ver num circo acho eu Delacroix seu rato e o carretel de cores vivas eram nossas principais distrações na ocasião em que John Coffey veio para ficar sob nossos cuidados e custódia e foi assim que as coisas ficaram por algum tempo então minha infecção urinária que tinha ficado sossegada durante uns tempos voltou e William Wharton chegou e de repente começou a confusão 10 a maioria das datas já me fugiu da cabeça eu suponho que poderia pedir a minha neta Daniele que procurasse algumas nos arquivos velhos dos jornais mas para que isso ia servir as mais importantes delas como o dia em que fomos até a cela de Delacroix e encontramos o rato sentado no seu ombro ou o dia em que William Wharton chegou ao bloco e quase matou Dean Stanton não estariam nos jornais de qualquer modo talvez seja melhor ir como estou indo no final acho que as datas não tem muita importância se você conseguir se lembrar das coisas que viu e as mantiver na ordem certa sei que as coisas ficaram um pouco amontoadas quando os papéis da DDE de Delacroix finalmente chegaram do escritório de Curtis Anderson eu fiquei espantado de ver que a data para o encontro do nosso amigo Cajun com a velha fagulha tinha sido antecipada em relação a que nós estávamos esperando uma coisa que era quase inaudita mesmo naqueles dias quando não se tinha que mover o céu e a terra toda para executar um homem eu acho que era uma questão de dois dias de 27 de outubro para 25 não me recordo da data exata mas sei que é quase isso lembro-me de ter pensado que Tut ia receber de volta sua caixa de corona mais cedo do que esperava nesse meio tempo o Arton veio juntar-se a nós depois do que esperávamos primeiro seu julgamento levou mais tempo do que pensavam as fontes de Anderson geralmente confiáveis logo iríamos descobrir que quando se tratava de Wild Billy nada era confiável inclusive nosso método de controle de presos comprovado pelo tempo e supostamente a prova de tudo segundo depois de ter sido declarado culpado isso pelo menos seguiu o roteiro foi levado para o hospital geral de Indianola para fazer uns exames durante o julgamento ele sofrera várias supostas convulsões e em duas ocasiões sérias o bastante para que caísse no chão e ali ficasse se sacudindo se debatendo e batendo com os pés nas tábuas do assoalho o advogado de Wharton designado pelo juizado alegou que ele padecia de lapsos de epilepsia e que tinha cometido seus crimes num estado de perturbação mental a promotoria alegou que as convulsões eram uma encenação barata de um covarde desesperado por salvar sua própria vida depois de observar os chamados lapsos de epilepsia de perto o júri concluiu que as convulsões eram uma farsa o juiz concordou mas depois que foi dado o veredito ordenou uma série de exames antes de pronunciar a sentença só Deus sabe porquê talvez ele estivesse apenas curioso é um mistério inexplicável que Wharton não estivesse fugido do hospital e a ironia de que a mulher do diretor Moores Melinda estava no mesmo hospital ao mesmo tempo não passou despercebida a nenhum de nós mas o fato é que não fugiu suponho que eles o tenham rodeado de guardas e talvez ele ainda tivesse esperança de ser declarado legalmente incapaz em função da epilepsia se é que tal coisa existe não foi os médicos não encontraram nada de errado com seu cérebro pelo menos fisiologicamente e Billy the Kid Wharton foi finalmente mandado para Cold Mountain isso pode ter sido em torno do dia 16 ou 18 minha lembrança é de que Wharton chegou cerca de duas semanas depois de John Coffey e uma semana ou dez dias antes de que Delacroix andasse pelo corredor verde o dia em que nosso novo psicopata se juntou a nós foi muito importante para mim acordei às quatro da manhã sentindo baixo ventre latejando e meu pênis com uma sensação de estar muito quente entupido e inchado mesmo antes de girar as pernas para fora da cama sabia que minha infecção urinária não estava melhorando como esperado tinha sido uma leve melhora só isso e havia parado por ali saí para o banheiro que ficava do lado de fora da casa para fazer o que tinha que fazer isso foi pelo menos três anos antes de instalarmos nossa primeira privada dentro de casa e tinha chegado só até a pilha de madeira junto do canto da casa quando me dei conta de que não podia aguentar mais abaixei a calça do pijama exatamente quando a urina começou a fluir e esse fluxo foi seguido da dor mais excruciante de toda a minha vida expelhi uma pedra da vesícula em 1956 e sei que as pessoas dizem que isso é o pior de tudo mas essa pedra foi como um pouquinho de azia comparada àquela tortura meus joelhos se afrouxaram e caí sobre eles rasgando os fundilhos da calça do pijama quando abri as pernas para não perder o equilíbrio e cair de cara na poça do meu próprio mijo ainda assim poderia ter caído se não tivesse agarrado uma daquelas toras da pilha com a mão esquerda tudo isso porém podia estar acontecendo na Austrália ou até mesmo em outro planeta só o que me importava era a dor que me estava fazendo pegar fogo a parte inferior da barriga estava ardendo e meu pênis um órgão que ficaria esquecido a maior parte do tempo salvo quando estava me proporcionando o prazer físico mais intenso que um homem pode sentir agora me dava a sensação de que estava se derretendo esperei olhar para baixo e ver o sangue jorrando da sua ponta mas pareceu ser um jato perfeitamente comum de urina segurei-me com uma das mãos na pilha de madeira e coloquei a outra por cima da boca concentrando-me em mantê-la fechada não queria acordar minha mulher de susto com um grito parecia que eu não ia mais parar de mijar mas por fim o jato secou a essa altura a dor tinha mergulhado fundo na minha barriga e nos testículos mordendo como se fossem dentes enferrujados por um longo instante que pode ter sido quase um minuto fiquei fisicamente incapaz de me levantar finalmente a dor começou a diminuir e pus-me de pé com esforço olhei para a minha urina já empapando o solo e me perguntei se algum deus mentalmente são seria capaz de criar um mundo onde tão pouquinha umidade podia vir ao custo de uma dor tão horrenda pensei em avisar que estava doente afinal ir ver o doutor Sadler não queria o fedor e o mal estar dos tabletes de sulfa dele mas qualquer coisa seria preferível a ficar ajoelhado junto da pilha de madeira tentando não gritar enquanto meu pau informava que aparentemente tinha sido encharcado de óleo combustível e incendiado então enquanto engoli uma aspirina na cozinha e escutava Jean roncando de leve no outro aposento lembrei-me de que esse era o dia marcado para William Wharton chegar ao bloco e que brutal não ia estar lá pois pela escala ele iria para o outro lado da prisão ajudar a fazer a mudança para o novo edifício do resto da biblioteca e algo que ficara para trás do equipamento da enfermaria uma coisa que não me fez sentir-me bem apesar da minha dor foi deixar Wharton para Dean e Harry eles eram bons homens mas o relatório de Curtis Anderson tinha indicado que William Wharton era um caso excepcionalmente ruim esse homem simplesmente não se importa com nada escrever a ele sublinhando para dar ênfase a essa altura a dor tinha cedido um pouco e pude pensar pareceu-me que a melhor ideia era sair cedo para a prisão podia chegar lá às seis que era a hora em que o diretor Moores geralmente chegava ele podia fazer com que Brutus Howell fosse redesignado para o bloco E por tempo suficiente para a recepção de Wharton e eu faria minha viagem a muito vencida até o médico na verdade Calde Mountain ficava no meu caminho por duas vezes no trajeto de trinta quilômetros até a penitenciária aquela necessidade súbita de urinar tomou conta de mim em ambas as ocasiões pude parar e cuidar do problema sem me expor a um vexame para começar o tráfego nas estradas do interior numa hora daquelas é praticamente inexistente nenhuma dessas duas esvaziadas foi tão dolorosa quanto aquela que me derrubara no caminho para o banheiro mas em ambas as vezes tive de segurar a maçaneta da porta do lado do passageiro do meu pequeno Ford para me apoiar de pé e pude sentir os suores correndo pelo meu rosto quente eu estava doente sim bem doente mas consegui chegar entrei pelo portão sul estacionei no meu lugar habitual e subi direto para ver o diretor a essa altura eram quase seis horas a saleta da senhorita Hannah estava vazia ela não chegaria antes da relativamente civilizada hora das sete mas a luz estava acesa no gabinete de Moores como eu podia ver através do vidro granulado eu dei uma batida leve e abri a porta Moores levantou os olhos espantado por ver alguém ali aquela hora inusitada e daria qualquer coisa para não ter sido eu quem o viu naquela condição com seu rosto desnudado e desprotegido seus cabelos brancos normalmente tão bem penteados estavam desfeitos em chumaços e amaranhados quando eu entrei ele os estava puxando e arrancando com as mãos os olhos estavam injetados a pele do rosto macilenta e inchada sua tremedeira estava pior do que jamais vira ele parecia um homem que tinha acabado de voltar para casa depois de uma longa caminhada numa noite terrivelmente fria Raul me desculpe eu eu volto comecei a dizer não retrucou por favor Paul entre feche a porta e entre eu preciso de alguém agora como nunca precisei de alguém em toda minha vida feche a porta e entre fiz como me pediu esquecendo-me da minha própria dor pela primeira vez desde que tinha acordado naquela manhã é um tumor no cérebro disse Moores eles tiraram umas chapas de raios x dele na realidade pareciam até contentes com as chapas um deles disse que as chapas talvez sejam as melhores que já se conseguiram pelo menos até agora disse que vão publicá-las em alguma revista médica importante na nova Inglaterra disseram que é do tamanho de um limão e está bem fundo num ponto onde não podem operar disseram que ela estará morta por volta do Natal eu não disse a ela não consigo encontrar uma maneira por mais que eu queira eu não consigo então começou a chorar com soluços grandes arfantes que me encheram tanto de pena como de uma espécie de terror quando um homem que é tão reservado como Hal Moores finalmente perde o controle dá medo de se ver fiquei parado ali por um instante depois fui até ele e coloquei meu braço em volta dos seus ombros ele se agarrou a mim com ambos os braços como um homem que está se afogando e começou a soluçar de encontro a minha barriga toda a reserva levada pelas lágrimas mais tarde depois que conseguiu se controlar pediu desculpas pediu sem chegar bem a olhar-me nos olhos como faz um homem que sente que deu um enorme vexame talvez tão grande que nunca vai poder chegar a superá-lo um homem pode acabar odiando o camarada que o viu num estado desse achava que o diretor Moores estava acima disso mas nem me passou pela cabeça tratar do assunto pelo qual tinha vindo e quando saí do gabinete de Moores fui andando para o bloco E em vez de voltar para o meu carro a aspirina já estava fazendo efeito naquele momento e a dor tinha diminuído para um latejar fraco achei que de um modo ou de outro atravessaria o dia cuidaria para que Wharton estivesse instalado checaria com Raul Moores naquela tarde e tiraria meu dia livre por motivo de saúde no dia seguinte pensei que o pior estava praticamente terminado sem a mais leve ideia de que o pior daquele dia ainda não tinha nem começado 11 achamos que ele ainda estava dopado por causa dos exames disse Dean no fim daquela tarde sua voz estava baixa áspera quase um rosnado e tinha hematomas roxos em volta do pescoço podia ver que falar lhe causava dor e pensei em dizer para que deixasse para lá mas às vezes dói mais ficar calado avaliei que essa era uma das tais ocasiões e fiquei com a boca fechada nós todos achamos que ele estava dopado não foi? Harry ter viligê endossou com a cabeça até Percy sentado sozinho no seu próprio grupinho soturno de um confirmou com a cabeça brutal deu uma olhada para mim e por um instante nossos olhos se encontraram estávamos pensando basicamente a mesma coisa que era assim que as coisas aconteciam você estava indo muito bem tudo andando como mandava o figurino você cometia um equívoco e pronto o céu desabava na sua cabeça eles tinham achado que ele estava dopado era uma presunção razoável mas ninguém tinha perguntado se ele estava dopado achei que tinha visto algo a mais nos olhos de brutal Harry e Dean aprenderiam com o erro especialmente Dean que poderia facilmente ter voltado para casa morto Percy não aprenderia talvez Percy não fosse capaz de aprender tudo o que Percy podia fazer era ficar sentado no canto ramoado porque as coisas estavam indo mal para ele novamente tinham sido sete os enviados a Indianola para assumir a responsabilidade por Wild Bill Wharton Harry Dean Percy dois outros guardas na parte de trás esqueci o nome deles embora tenha certeza de que já os soube mais dois na frente pegaram o que costumávamos chamar de diligência um furgão Ford que tinha sido reforçado com chapas de aço e equipado com vidros supostamente à prova de bala parecia uma cruza de caminhãozinho de leite com carro blindado Harry Terville G estava tecnicamente chefiando a expedição entregou sua papelada para o xerife do condado não Homer Cribus mas algum outro imbecil eleito como ele imagino que por sua vez entregou os ao senhor William Wharton encrenqueiro extraordinário como poderia ter dito Delacroix um uniforme de presidiário de Cold Mountain tinha sido mandado antes mas o xerife e seus homens não tinham se dado ao trabalho de fazer Wharton vesti-lo e deixaram isso para nossos rapazes Wharton estava usando um camisolão de algodão do hospital e uns chinelos baratos de feltro quando eles o encontraram pela primeira vez no segundo andar do hospital geral um homem esquelético com um rosto estreito e cheio de espinhas e uma vasta massa de cabelos louros compridos e amaranhados seu traseiro também estreito e também cheio de espinhas se projetava pela parte traseira do camisolão essa foi a parte do seu corpo que Harry e os outros viram primeiro porque Wharton estava na janela olhando para o pátio de estacionamento quando eles chegaram ele não se virou simplesmente ficou ali parado segurando as cortinas abertas com uma das mãos calado como um manequim enquanto Harry xingava o xerife do condado por ter sido tão preguiçoso e deixado de fazer Wharton vestir o uniforme azul de presidiário e o xerife fazia um discurso como parecem fazer todos os funcionários de condado que já encontrei sobre o que fazia e o que não fazia parte do seu trabalho quando Harry se cansou dessa parte e desconfiou que não demorou muito mandou que Wharton se virasse Wharton assim fez Dean nos disse na sua voz áspera quase rosnada e semi-estrangulada que ele tinha a mesma aparência que qualquer um dos milhares de sujeitos perdidos do interior que tinham acabado passando por Cold Mountain durante os anos que estávamos lá troque essa aparência em miúdos e o que você tem é um bronco com um traço de maldade às vezes também se descobria neles um traço de covardia quando estavam de costas contra a parede mas na maioria das vezes lá só havia hostilidade e maldade e depois mais hostilidade e maldade há pessoas que veem nobreza em indivíduos como Billy Wharton mas não sou uma delas uma ratazana também lutará se for encurralada Dean comentara conosco que o rosto desse homem parecia não ter mais personalidade que seu traseiro coberto de acne a mandíbula era frouxa os olhos distantes os ombros caídos as mãos dependuradas ele parecia estar mesmo cheio de morfina tão apalermado como todos os drogados que já tinham visto ao ouvir isso Percy deu outro dos seus acenos soturnos de cabeça esta é isso disse Sarah Harry apontando para o uniforme que estava nos pés da cama tinha sido retirado do papel pardo em que estava embrulhado mas fora isso estava intocado e ainda estava dobrado exatamente como saíra da lavanderia da prisão com uma cueca branca de algodão enfiada numa das mangas da camisa e um par de meias brancas na outra Wharton parecia perfeitamente disposto a obedecer mas não conseguia ir muito longe sem ajuda conseguiu vestir a cueca mas quando chegou a vez das calças ficou tentando enfiar as duas pernas no mesmo buraco por fim Dean o ajudou fazendo com que seus pés fossem por onde deviam ir e depois puxando as calças para cima fechando a braguilha e prendendo o fecho da pressão da cintura Wharton que se tinha tornado propriedade do condado quando fora detido agora se tornava propriedade do estado foi levado pela escada de trás e através da cozinha cercado por guardas penitenciários foi andando com a cabeça baixa e as mãos e dedos compridos balançando dos lados do corpo na primeira vez que o boné dele caiu Dean o colocou de volta na cabeça dele da segunda vez apenas o meteu no bolso de trás da própria calça ele teve outra oportunidade de criar problemas na parte de trás da diligência quando estavam pondo os grilhões nele mas não fez nada se era capaz de pensar até hoje não tenho certeza de que era ou se era o quanto ele deve ter pensado que o espaço era pequeno demais e os outros numerosos demais para que se pudesse causar uma encrenca satisfatória de modo que as correntes foram colocadas uma passando entre os tornozelos e outra comprida demais como se acabou vendo entre os pulsos o trajeto até Cold Mountain levou uma hora durante todo esse tempo o Arton ficou sentado no banco do lado esquerdo bem junto da cabina a cabeça baixa as mãos algemadas dependuradas entre os joelhos de vez em quando ele cantar o lava um pouco disse Harry e Percy saiu da fossa o suficiente para dizer que o boçal deixava escorrer saliva do lábio inferior mole uma gota de cada vez até fazer uma poça entre seus pés como um cachorro deixando pingar saliva da ponta da língua num dia quente de verão quando chegaram a penitenciária entraram pelo portão sul e acho que passaram bem junto do meu carro o guarda na passagem sul fez correr para trás a porta grande entre o pátio de entrada e o pátio de exercícios e a dirigência passou por ela era uma hora morta no pátio de exercícios não havia muitos homens ali fora e a maioria deles estava trabalhando com a enxada na horta devia ser a época das abóboras foram direto para o bloco E e pararam o motorista abriu a porta e disse a eles que ia levar a diligência até a garagem para trocar o óleo que tinha sido um prazer trabalhar com eles os guardas extras foram com o veículo dois deles sentados na parte de trás comendo maçãs as portas agora balançando abertas isso deixou Dean Harry e Percy com um preso algemado devia ter sido suficiente teria sido suficiente se eles não tivessem sido engambelados pelo rapaz magro do interior ali de pé no chão de terra com a cabeça baixa e correntes nos pulsos e nos tornozeiros fizeram-no marchar os cerca de doze passos até a porta que abria para dentro do bloco E pondo-se na mesma formação que usávamos quando estávamos escoltando presos pelo corredor verde Harry estava do lado esquerdo Dean do direito e Percy estava atrás com o cacetete na mão ninguém me disse isso mas sei muito bem que ele o tinha na mão Percy adorava aquele bastão de peroba quanto a mim estava sentado no que ia ser o lar de Wharton até que chegasse a hora de ele ingressar no lugar quente a primeira cela à direita indo pelo corredor na direção da solitária estava com minha prancheta nas mãos e só pensava em fazer meu discursinho de praxe e dar o fora dali a dor do meu baixo ventre estava aumentando de novo e tudo o que eu queria era ir para minha sala e esperar que ela passasse Dean deu um passo à frente para destravar a porta escolheu a chave certa do molho pendurado no seu cinto e enfiou-a na fechadura Wharton despertou exatamente quando Dean girou a chave e puxou a maçaneta emitiu um grito agudo de algo ininteligível uma espécie de grito de guerra que fez Harry ficar temporariamente imobilizado e praticamente liquidou com Percy Wetmore para o resto do embate ouvi aquele grito através da porta parcialmente aberta e inicialmente não o associei com qualquer coisa humana pensei que um cachorro entrara no pátio e tinha sido machucado que talvez algum detento mal humorado tivesse batido nele com uma enxada Wharton ergueu os braços deixou cair a corrente que estava pendurada entre seus pulsos por cima da cabeça de Dean e começou a estrangulá-lo com ela Dean soltou um grito abafado e se projetou para a frente para nosso pequeno mundo iluminado por eletricidade Wharton não teve problema de ir junto com ele até lhe deu um empurrão o tempo todo gritando e balbuciando coisas até dando risadas estava com os braços flexionados nos cotovelos com os pulsos junto das orelhas de Dean puxando a corrente o mais apertado que podia movendo-a de um lado para o outro Harry caiu sobre as costas de Wharton agarrando os cabelos louros e oleosos do nosso novo rapaz com uma das mãos e batendo outro punho com toda a força no lado do rosto de Wharton ele tinha tanto o próprio cacetete como um revólver mas na afobação não sacou nenhum dos dois é claro que tínhamos tido problemas com presos antes mas nunca um que nos tivesse apanhado de surpresa como Wharton a astúcia do homem estava além de nossa experiência nunca tinha visto nada parecido antes e nunca voltei a ver e ele era forte toda aquela moleza sumiu Harry disse depois que era como saltar sobre um ninho de molas de aço retezadas que tinham de algum modo adquirido vida Wharton agora do lado de dentro e perto da mesa da guarda girou o corpo para a esquerda e atirou Harry longe Harry bateu na mesa e caiu esparramado no chão oba meninos riu Wharton que festança não é ou não é ainda berrando e rindo Wharton continuou a estrangular Dean com a corrente por que não Wharton sabia o mesmo que todos nós sabíamos que um homem só pode ser fritado uma vez bata nele Percy bata nele berrou Harry tentando se pôr de pé mas Percy apenas ficou parado com o cacetete de peroba na mão os olhos esbugalhados como dois pratos de sopa ali estava a oportunidade pela qual estava esperando podia-se dizer a oportunidade de ouro para dar um bom emprego para aquele porrete e ele estava assustado ou confuso demais para usá-lo aquele ali não era um francesinho aterrorizado nem um gigante negro que mal parecia saber que estava dentro do seu próprio corpo aquele ali era um diabo em ação saí da cela de Wharton deixando cair a prancheta e sacando meu 38 pela segunda vez naquele dia tinha me esquecido da infecção que estava fazendo minha virilha arder não duvidei da história que os outros contaram da fisionomia vaga e dos olhos sem vida de Wharton quando falaram disso mais tarde mas esse não era o Wharton que eu vi o que vi foi a cara de um animal não de um animal inteligente mas de um animal cheio de astúcia e de maldade e de alegria é ele estava fazendo o que tinha sido criado para fazer o lugar e as circunstâncias não faziam diferença a outra coisa que vi foi o rosto de Dean vermelho e entumecido ele estava morrendo diante dos meus olhos Wharton viu o revólver na minha mão e girou Dean na direção dele de modo que era praticamente inevitável ter de acertar em um para atingir o outro por cima do ombro de Dean um olho azul brilhante me desafiava a atirar parte 3 as mãos de Koffey 1 recapitulando o que já escrevi eu vejo que chamei Georgia Pines o lugar onde vivo atualmente de um asilo para velhos as pessoas que dirigem o lugar não iam gostar muito disso segundo os folhetos que ficam no sagom de entrada e que são enviados para clientes em potencial é um complexo ultramoderno para o repouso de pessoas idosas possui até um centro de diversões ao menos é o que diz o folheto quem tem que viver aqui o folheto não nos chama de detentos mas eu às vezes sim o chama simplesmente de sala de tv as pessoas acham que sou metido a besta porque não vou muito à sala de tv durante o dia mas são os programas que não suporto não as pessoas Oprah Rick Lake Carly Wilson Holanda o mundo está desabando sobre nossas cabeças e tudo com que essa gente se importa é falar sobre foder com mulheres de saias curtas e homens com camisas abertas no peito bem que diabo não julgue os outros para não ser julgado diz a bíblia por isso eu vou parar de fazer comício é só que se eu quisesse passar meu tempo com um gentalha ambulante me mudaria para uns três quilômetros adiante para o motel Happy Wheels para onde os carros da polícia parecem sempre estar indo nas noites de sexta-feira e sábado com as sirenes aos berros e as luzes azuis piscando minha grande amiga Elaine Connelly parece pensar da mesma maneira Elaine tem oitenta anos é alta e esguia ainda ereta e com um bom discernimento muito inteligente e refinada ela anda muito devagar porque tem algum problema nos quadris e sei que a artrite que tem nas mãos lhe causa um terrível sofrimento mas ela tem um lindo e comprido pescoço quase um pescoço de cisne e cabelos longos e bonitos que caem sobre os ombros quando ela os solta o melhor de tudo é que ela não me ache esquisito ou metido a besta Elaine e eu passamos muito tempo juntos acho que se não tivesse atingido essa idade tão grotesca poderia me referir a ela como minha namorada de qualquer modo ter uma amiga especial não mais do que isso não é tão ruim e sob alguns aspectos é até melhor uma porção dos problemas e das mágoas que fazem parte de ser namorado e namorada simplesmente já se acabou dentro de nós e embora eu saiba que ninguém com menos de digamos 50 anos vai acreditar nisso às vezes as brasas são melhores do que a fogueira é estranho mas é verdade então não assisto a TV durante o dia às vezes eu dou uma caminhada às vezes leio e o que mais tenho feito no último mês mais ou menos tem sido escrever essas recordações no meio das plantas do solário acho que há mais oxigênio naquele lugar e isso ajuda a velha memória é muito melhor do que Geraldo Rivera isso eu posso lhe garantir mas quando não consigo dormir às vezes vou sem fazer barulho até lá embaixo e ligo a televisão em Georgia Pines não temos HBO nem nada parecido acho que isso é uma diversão um pouquinho cara demais para nosso centro de diversões mas temos os serviços básicos de TV a cabo o que quer dizer que temos o American Movie Channel é aquele caso você não tenha os serviços básicos de TV a cabo em que a maioria dos filmes é em preto e branco e nenhuma das mulheres tira a roupa para um velho como eu isso é tranquilizador tem havido muitas noites na qual pego logo no sono no sofá verde diante da TV enquanto Francis a mula que falava mais uma vez salvava a pele de Donald O'Connor John Wayne fazia limpeza em Dodge City ou Jimmy Cagney chamava alguém de rato sujo e depois sacava um revólver alguns são filmes que vi com minha mulher Janice que foi não apenas minha namorada mas minha melhor amiga e eles me dão serenidade as roupas que usam a maneira como falam e andam até a música da trilha sonora todas essas coisas me dão serenidade acho que é porque me lembram a época em que eu era um homem que ainda estava caminhando pela superfície do mundo em vez de ser uma relíquia comida por traça mofando num asilo de gente velha onde muitos dos residentes usam fraldas e cuecas de plástico entretanto não houve nada de tranquilizador no que vi hoje de manhã nada mesmo Elaine às vezes se junta a mim para a chamada matinê dos madrugadores do AMC que começa às quatro horas da manhã ela não fala muito nisso mas sei que a artrite lhe dói terrivelmente e que as drogas que lhe dão já não ajudam muito quando ela chegou hoje de manhã deslizando como um fantasma no roupão atualhado branco encontrou-me sentado no sofá cheio de calumbos curvados sobre os palitos esqueléticos que foram minhas pernas e segurando os joelhos para tentar fazer parar o tremor que estava passando por mim como um vento forte sentia frio no corpo todo exceto na virilha que ainda parecia arder com a lembrança de uma infecção urinária que muito me atrapalhara a vida no outono de 1932 o outono de John Coffey Percy Wetmore e do Sr. Guizos o rato amestrado tinha sido também o outono de William Wharton Paul gritou Elaine e correu para mim isto é correu o mais rápido que lhe permitiam os pregos enferrujados e o vidro moído dos quadris Paul o que houve eu já vou melhorar disse eu mas as palavras não pareceram muito convincentes saíram todas em tons diferentes por entre dentes que queriam bater dê-me só um ou dois minutos eu eu vou estar perfeitamente bem ela ficou sentada ao meu lado e colocou o braço sobre meu ombro eu tenho certeza de que vai disse ela mas o que aconteceu pelo amor de Deus Paul você parecia que tinha visto um fantasma e vi pensei eu e só quando seus olhos se arregalaram percebi que tinha falado em voz alta na verdade não disse eu e dei uns tapinhas na mão dela delicadamente muito delicadamente mas por um instante Elaine ah Deus meu foi da época em que você era guarda na prisão indagou ela da época sobre a qual tem escrito no solário confirmei com a cabeça eu trabalhei na nossa versão do corredor da morte eu sei só que o chamávamos de corredor verde por causa do linóleo no piso no outono de 1932 recebemos um camarada um selvagem chamado William Wharton ele gostava de se achar parecido com o Billy The Kid tinha até o nome tatuado no braço era só um rapaz mas perigoso ainda me lembro do que Curtis Anderson que naquela época era o assistente chefe do diretor escreveu sobre ele louco violento e se orgulha disso Wharton tem 19 anos e simplesmente não se importa com nada ele tinha sublinhado essa parte a mão que ela tinha passado em volta dos meus ombros agora estava esfregando minhas costas eu estava começando a me acalmar naquele momento amei Elaine Cornley e poderia lhe ter coberto o rosto de beijos enquanto eu dizia isso para ela talvez devesse ter feito isso é terrível sentir-se sozinho e com medo em qualquer idade mas acho que é pior quando você é velho mas estava com essa outra coisa na cabeça esse fardo de coisas antigas e inacabadas de qualquer modo disse eu você acertou eu tenho escrito sobre como Wharton chegou ao bloco e logo quase matou Dean Stanton um dos sujeitos com quem o trabalhava como ele pode fazer isso perguntou Elaine maldade e descuido disse eu com ar sério Wharton entrou com a maldade e os guardas que o trouxeram entraram com o descuido o verdadeiro erro foi a corrente que prendia os pulsos de Wharton estava um pouco comprida demais quando Dean destravou a porta do bloco E Wharton estava atrás dele havia um guarda de cada lado mas Anderson tinha razão Wild Billy simplesmente não se importava com essas coisas passou a corrente por cima da cabeça de Dean e começou a estrangular com ela Elaine estremeceu de todo modo comecei a pensar nisso tudo e não consegui dormir por isso eu vim aqui para baixo liguei o AMC achando que achando que você podia descer e teríamos um encontro ela deu uma risada e beijou minha testa bem acima da sobrancelha eu costumava ficar todo arrepiado quando Janice fazia isso comigo e ainda fiquei quando Elaine o fez naquela manhã cedinho acho que certas coisas nunca mudam e o que apareceu foi aquele velho filme em preto e branco de bandidos dos anos 1940 chama-se o beijo da morte pude sentir meu corpo querendo tremer novamente e tentei me conter Richard Widmark trabalha nele falei acho que foi seu primeiro papel importante nunca fui vê-lo com Jan pois geralmente não íamos ver filmes de polícia bandido mas lembro-me de ter lido em algum lugar que o desempenho de Widmark como malfeitor estava sensacional e estava mesmo ele tem a fisionomia pálida parece deslizar mais do que andar e está sempre chamando as pessoas de pirralho falando de traidores de como ele odeia traidores estava começando a tremer de novo apesar dos meus esforços não consegui evitar cabelos louros burgurei cabelos louros e sem vida assisti até o pedaço em que ele empurra uma velinha numa cadeira de rodas escada abaixo e desliguei ele fez você se lembrar de Wharton ele era Wharton respondi igualzinho pô ela começou a falar e parou olhou para a tela apagada da tv a caixa do cabo em cima dela ainda estava ligada com os números em vermelho ainda mostrando dez o número do canal do AMC e depois de volta para mim o que? perguntei o que Elayne? pensando ela vai me dizer que eu devia parar de escrever sobre isso e devia rasgar as páginas que escrevi até agora e simplesmente desistir disso o que ela disse foi não deixe que isso faça você parar fiquei olhando para ela de boca aberta feche a boca Paul senão vai entrar mosca desculpe só que bem você pensou que ele dizer exatamente o contrário não foi? é foi pegou minhas mãos nas suas delicadamente muito delicadamente com seus dedos longos e lindos os nós dos dedos encalombados e feios e inclinou-se para a frente fitando meus olhos azuis com olhos castanho claros o da esquerda ligeiramente amortecido pela névoa de uma catarata que aumentava eu posso estar velha e frágil demais para estar viva disse ela mas não velha demais para pensar na nossa idade o que são algumas noites sem dormir aliás o que é ver um fantasma na tv você vai me dizer que foi o único que viu na vida? pensei pensei no diretor moors em harry ter viligê e em brutos howell pensei na minha mãe e em jean minha mulher que morreu no alabama bem que eu entendia de fantasmas não não retruquei não foi o primeiro fantasma que vi na vida porém elaine eu levei um choque porque era ele ela me beijou de novo depois se levantou fazendo uma careta e apertando a parte superior dos quadris com a base das mãos como se estivesse receando que eles pudessem literalmente explodir através da pele se não tivesse muito cuidado acho que mudei de ideia sobre a televisão disse ela tem um comprimido extra que estava aguardando para uma emergência acho que vou tomá-lo e voltar para a cama talvez você deva fazer o mesmo é é disse eu acho que devia por um instante alucinado pensei em sugerir que fôssemos para a cama juntos e então vi a dor profunda nos seus olhos e mudei de ideia porque ela poderia dizer sim e o teria dito só por minha causa isso não seria bom saímos da sala de tv não vou dizer aquele outro nome nem mesmo para fazer ironia um ao lado do outro eu acertando meus passos pelos dela que eram lentos e penosamente cuidadosos o edifício estava em silêncio salvo por alguém gemendo nas garras de um pesadelo por trás de alguma porta fechada você acha que vai conseguir dormir perguntou ela eu acho que sim respondi mas é claro que não consegui fiquei deitado na cama até o raiar do sol pensando em o beijo da morte vi Richard Widmark dando uns risinhos de louco amarrando a velha na cadeira de rodas e depois a empurrando pela escada é isso que nós fazemos com traidores falou para ela e então seu rosto se fundia com o de William Wharton tal como estava naquele dia em que veio para o bloco E e para o corredor verde Wharton dando risinhos como Widmark Wharton berrando que festança não é ou não é depois disso não quis nem saber do café da manhã simplesmente vim aqui para o solário e comecei a escrever fantasmas é claro eu sei tudo sobre fantasmas 2 oba meninos riu Wharton que festança não é ou não é ainda berrando e rindo Wharton continuou a estrangular Dean com a corrente por que não Wharton sabia o mesmo que Dean Harry e meu amigo Brutus sabiam que um homem só pode ser fritado uma vez bota nele berrou Harry ter viliger ele tinha se agarrado com Wharton tentou detê-lo antes que as coisas começassem a ficar feias mas Wharton o atirara no chão e Harry agora estava tentando ficar de pé bota Percy bota nele mas Percy apenas ficou parado com o cacetete de peroba na mão os olhos esbugalhados como dois pratos de sopa ele adorava aquele cacetete e eu imaginaria que essa era sua oportunidade de usá-lo como estava seco para fazer desde que viera para a penitenciária de Cloud Mountain porém porém agora agora que o momento chegar estava apavorado demais para aproveitar a oportunidade aquele ali não era um francesinho aterrorizado como Delacroix nem um gigante negro que mal parecia saber que estava dentro do seu próprio corpo como John Coffey aquele ali era um diabo em ação saí da cela de Wharton deixando cair a prancheta e sacando meu 38 pela segunda vez naquele dia tinha me esquecido da infecção que estava fazendo minha virilha arder não duvidei da história que os outros contaram da fisionomia vaga e dos olhos sem vida de Wharton quando falaram nisso mais tarde mas esse não era o Wharton que eu vi o que vi foi a cara de um animal não de um animal inteligente mas de um animal cheio de astúcia e de maldade e alegria é ele estava fazendo o que tinha sido criado para fazer o lugar e as circunstâncias não faziam diferença a outra coisa que vi foi o rosto de Dean Stanton vermelho e entumecido ele estava morrendo diante dos meus olhos Wharton viu o revólver na minha mão e girou Dean na direção dele de modo que era praticamente inevitável ter de acertar em um para atingir o outro por cima do ombro de Dean um olho azul brilhante me desafiava a atirar o outro olho de Wharton estava oculto pelos cabelos de Dean por trás deles vi Percy parado indeciso com o cassetete meio erguido e então enchendo o portal aberto que dava para o pátio da prisão um milagre em pessoa brutos Howell tinham terminado de fazer a mudança do resto do equipamento da enfermaria e ele tinha vindo ver quem queria café ele agiu sem um momento de hesitação empurrou Percy para o lado fazendo-o chocar-se contra a parede com uma força de abalar os dentes pegou seu cassetete e baixou na cabeça de Wharton com toda a força do seu enorme braço direito ouviu-se um ruído surdo quase oco como se não houvesse nada por baixo do crânio de Wharton e a corrente finalmente se afrouxou em volta do pescoço de Din Wharton desabou como um saco de ração e Din se arrastou para longe dele arquejando violentamente e segurando a garganta com uma das mãos os olhos esbugalhados ajoelhei-me a seu lado e ele abanou a cabeça com força estou bem disse rouco cuidem dele fez um gesto na direção de Wharton tranquem sela não achei que ele fosse precisar de uma cela dada a força com que Brutal tinha batido nele achei que ele fosse precisar era de um caixão mas não tivemos tanta sorte Wharton estava desacordado mas longe de estar morto ficou esparramado de lado um braço esticado de modo que as pontas dos seus dedos tocavam no linoleo do corredor verde os olhos fechados a respiração lenta porém irregular seu rosto estava até com um pequeno sorriso como se tivesse adormecido escutando sua canção de ninar favorita um pequeno filete de sangue escorria-lhe dos cabelos e manchava o colarinho da camisa nova de presidiário era só isso Percy falei ajude-me Percy não se moveu ficou só ali encostado na parede de olhos arregalados e em estado de choque acho que ele não sabia direito onde estava Percy que diabo agarre-o comigo então ele começou a se mexer e Harry ajudou os três juntos arrastamos o desacordado senhor Wharton para dentro da cela enquanto brutal ajudava Dean a se pôr de pé e o segurava tão delicadamente como uma mãe quando Dean se curvava para frente e tentava aspirar o ar para dentro dos pulmões nossa nova criança problema levou quase três horas para acordar mas quando o fez não mostrou nenhuma consequência do golpe violento de brutal voltou a si da mesma maneira como se movia depressa num momento estava deitado no catre morto para o mundo no momento seguinte estava de pé junto das grades silencioso como um gato e olhando fixamente para mim sentado na mesa da guarda redigindo o relatório do incidente quando finalmente pressenti que alguém estava olhando para mim e ergui os olhos lá estava ele o sorriso largo exibindo uns dentes escuros e podres já com várias falhas entre eles levei um susto ao vê-lo desse jeito tentei não demonstrar o que estava sentindo mas acho que ele sabia ei Lacaia disse ele da próxima vez vai ser você e não vou falhar olá Warton falei com a voz mais natural que consegui nas circunstâncias eu acho que posso dispensar o discurso e a banda de boas-vindas você não acha o sorriso dele diminuiu um pouco não era o tipo de reação que ele esperava e provavelmente não foi a que eu teria tido em outras circunstâncias mas alguma coisa tinha acontecido enquanto Warton estiver inconsciente acho que é uma das coisas mais importantes pelas quais venho trabalhando por estas páginas para lhe contar agora vamos só ver se você acredita 3 exceto por gritar uma vez com Delacroix Percy ficou de boca calada depois que acabou a agitação provavelmente isso foi mais resultado do choque do que qualquer esforço para ter tato na minha opinião Percy Wetmore sabia tanto de tato quanto eu das tribos nativas no coração da África mas mesmo assim foi uma coisa boa se ele tivesse começado a choramingar sobre como brutal o tinha empurrado de encontro à parede ou porque ninguém lhe tinha dito que homens malvados como Wild Billy Warton às vezes apareciam no bloco E acho que o teria matado então poderíamos ter visitado o corredor verde de uma maneira completamente diferente quando pensamos nisso é uma ideia meio engraçada perdi minha oportunidade de fazer como James Cagney em Fúria Assassina de qualquer modo quando tivemos certeza de que Dean ia continuar respirando e que não ia desmaiar ali mesmo Harry e Brutal o acompanharam até a enfermaria Delacroix que tinha ficado em silêncio absoluto durante a briga aquele ali tinha estado preso muitas vezes e sabia quando era prudente ficar de bico calado e quando era relativamente seguro abri-lo de novo começou a berrar alto para o corredor enquanto Harry e Brutal ajudavam Dean a sair Delacroix queria saber o que tinha acontecido até parecia que ele achava que seus direitos constitucionais tinham sido violados cala a boca seu viadinho gritou Percy de volta com tanta fúria que as veias se dilataram nos lados do pescoço coloquei uma mão no seu braço e senti que ele estava tremendo por baixo da camisa uma parte disso se devia a um resto de pavor é claro de vez em quando tinha que lembrar a mim mesmo que parte do problema de Percy era que ele tinha apenas 21 anos não era muito mais velho do que Wharton mas acho que a maior parte era raiva ele odiava Delacroix não sei bem porquê mas odiava vá ver se o diretor Moores ainda está aqui disse a Percy se estiver faça-lhe um relato verbal completo do que aconteceu diga-lhe que terá meu relatório por escrito amanhã se eu conseguir redigi-lo Percy ficou visivelmente orgulhoso com essa responsabilidade por um momento horrível eu cheguei realmente a pensar que iria bater continência sim senhor assim farei comece por lhe dizer que a situação no bloco E está normal não é uma história e o diretor não vai gostar se você for esticando para aumentar o suspense eu não farei isso está bem pode ir dirigiu-se para a porta depois se virou a única coisa que eu sempre podia esperar dele era ser do contra eu queria desesperadamente que ele fosse embora e agora ele parecia não querer ir você está bem Paul? perguntou ele será que está com febre? está um pouco gripado? porque seu rosto está coberto de suor é pode ser que esteja com alguma coisa mas de forma geral estou muito bem falei ande Percy vá contar para o diretor ele assentiu com a cabeça e saiu temos que agradecer a Deus pelas pequenas coisas assim que a porta se fechou precipitei-me para meu escritório deixar a mesa da guarda sem ninguém era contra o regulamento mas não estava em condições de me importar com isso estava mal como tinha estado de manhã consegui chegar ao pequeno cubículo do banheiro por trás da escrivaninha e tirar meu negócio de dentro da calça antes que a urina começasse a jorrar mas foi por pouco tive que tapar a boca com a mão para abafar um grito quando começou a sair e agarrei as cegas a borda da pia com a outra não era como em casa onde podia cair de joelhos e mijar uma poça do lado da pilha de lenha se caísse de joelhos ali a urina iria se espalhar pelo chão todo consegui manter-me de pé e não gritar mas as duas coisas foram por pouco parecia que minha urina estava cheia de pequenas farpas de vidro o cheiro que subia da privada era desagradável como de pântano e pude ver uma substância branca que acho que era pus flutuando na água puxei uma toalha do suporte e enxuguei o rosto estava suando mesmo o suor estava escorrendo pelo corpo todo olhei no espelho de metal e vi o rosto vermelho de um homem com febre alta me olhando de volta trinta e nove e meio quarenta talvez fosse melhor nem saber coloquei a toalha de volta no suporte dei a descarga e atravessei devagar meu escritório de volta para a porta que dava para o bloco de celas receava que Bill Dodge ou alguma outra pessoa pudesse ter entrado e visto três presos sem ninguém tomando conta mas o lugar estava vazio Wharton ainda estava deitado desacordado no catre de la croix tinha caído em silêncio e de repente me dei conta de que John Coffey não tinha emitido um único ruído nem um pio o que era preocupante peguei o corredor e dei uma olhada na cela de Coffey um pouco esperando constatar que ele cometera suicídio de uma das duas maneiras comuns no corredor da morte se enforcando com a calça ou abrindo as veias dos pulsos com os dentes nenhuma das duas coisas tinha acontecido Coffey simplesmente estava sentado na ponta do cártere com as mãos no colo o maior homem que jamais vira na vida olhando para mim com seus olhos úmidos e estranhos Capitão falou o que é que há garota eu preciso ver o senhor você não está olhando bem para mim John Coffey não respondeu nada apenas continuou a me estudar com seu olhar estranho e lacrimejante dei um suspiro dentro de um instante garotão olhei lá para Delacroix que estava de pé junto das grades da cela o senhor Guizos seu rato de estimação Delacroix lhe diria que tinha ensinado o senhor Guizos a fazer uns truques mas nós que trabalhávamos no corredor verde tínhamos a opinião mais ou menos unânime de que o senhor Guizos tinha ensinado a si mesmo estava saltando inquieto de uma para outra das mãos esticadas de Del como um acrobata dando saltos numa plataforma bem alta sobre o picadeiro central de um circo seus olhos eram imensos e as orelhas estavam apertadas de encontro a cabeça lisa e cinzenta não tinha a menor dúvida de que o rato estava reagindo ao nervosismo de Delacroix enquanto olhava ele desceu correndo pela perna da calça de Delacroix e atravessou a cela até onde estava junto da parede o carretel pintado com cores vivas empurrou o carretel de volta até o pé de Delacroix e então ergueu os olhos para ele ansioso mas o pequeno Cajun não deu atenção ao seu amigo pelo menos naquele momento o que houve chefe perguntou Delacroix quem ficou ferido está tudo perfeitamente em ordem respondi nosso novo menino chegou como um leão mas agora está desmaiado como um cordeiro tudo bem quando acaba bem ainda não acabou disse Delacroix olhando pelo corredor na direção da cela onde o Wharton estava apagado Le homme mauva c'est vrai todas as frases e palavras em francês Cajun estão transcritas exatamente como aparecem no original em inglês nota do tradutor fim dela bom disse eu não se deixe abater por isso Del ninguém vai obrigá-lo a pular corda com ele lá no pátio ouvi um rinchar vindo de trás de mim quando o cofre levantou-se do catre chefe é de câmbio falou novamente dessa vez sua voz tinha um tom de urgência eu preciso falar com o senhor voltei-me para ele pensando muito bem não há problema falar era o meu negócio durante todo esse tempo estava tentando não tremer porque a febre tinha se transformado em frio como às vezes acontece exceto meu baixo ventre que ainda me dava a sensação de ter sido rasgado enchido de carvão em brasa e costurado novamente então fale John Coffey disse eu tentando manter meu tom de voz leve e calmo pela primeira vez desde que tinha vindo para o bloco E Coffey parecia que estava de fato ali realmente entre nós o fio de lágrimas que escorria quase sem parar dos cantos dos olhos tinha cessado pelo menos por enquanto e eu sabia que ele estava enxergando o que estava olhando o senhor Paul Edcombe chefe dos guardas do bloco E e não algum lugar para onde gostaria de voltar e desfazer a coisa terrível que tinha feito não falou o senhor tem que vir aqui dentro ora você sabe que não posso fazer isso disse eu ainda buscando manter o tom leve pelo menos não neste minuto no momento estou sozinho aqui e você pesa apenas cerca de uma tonelada e meia a mais do que eu já tivemos uma farra hoje de tarde e isso é suficiente de modo que vamos apenas ter um bate-papo através das grades se você não se importa e por favor ele estava segurando as grades com tanta força que os nós dos dedos estavam pálidos e as unhas brancas estava com o rosto comprido de inquietação aqueles olhos brilhando com alguma necessidade que eu não consegui entender lembro-me de ter pensado que poderia ter entendido se não estivesse me sentindo tão doente e isso poderia ter me dado um jeito de ajudá-lo no que quer que fosse na maioria das vezes quando você sabe do que um homem necessita você conhece o homem por favor chefe o senhor tem que entrar isso é a coisa mais maluca que já ouvi pensei eu e então me dei conta de algo ainda mais maluco ia fazer o que ele queria tirei minhas chaves do cinto e fiquei procurando dentre elas a que abria a cela de John Coffey ele poderia me levantar do chão e me quebrar sobre seu joelho como se eu fosse um pedaço de madeira num dia em que eu estivesse bem e me sentindo ótimo e nesse dia não estava nada disso mesmo assim eu ia entrar por minha própria conta em menos de meia hora depois de uma demonstração concreta de onde você podia ir parar graças a burrice ao descuido quando estava lidando com assassinos condenados e abrir a cela desse gigante negro entrar e me sentar com ele se me descobrissem bem poderia perder meu emprego mesmo que ele não fizesse nenhuma maluquice mas mesmo assim ia fazer o que me pedia pare disse a mim mesmo trate de parar agora mesmo Paul mas não parei usei uma chave para a fechadura de cima outra para a de baixo e então fiz correr a porta no trilho sabe chefe talvez isso não seja uma boa ideia falou Delacroix com uma voz tão nervosa e fininha que provavelmente me teria feito rir em outras circunstâncias você cuida dos seus negócios e eu dos meus disse-lhe sem me virar meus olhos estavam grudados nos de John Coffey e tão grudados que era como se estivessem pregados era como se eu estivesse hipnotizado minha voz soava nos meus ouvidos como algo que tivesse vindo ecoando através de um vale comprido diabos talvez eu estivesse hipnotizado você apenas vá se deitar e se dê um descanso meu Deus este lugar é louco falou Delacroix com a voz trêmula Sr. Guizos desejaria apenas que eles me fritassem e acabassem com isso entrei na sala de Coffey ele andou para trás enquanto eu ia para a frente quando esbarrou no catre que lhe batia na batata da perna de tão alto que era sentou-se nele deu umas batidinhas com a mão espalmada no colchão no seu lado sem jamais desviar os olhos dos meus sentei-me ali ao lado dele e ele pôs um braço sobre os meus ombros como se estivéssemos no cinema e eu fosse sua namorada o que você quer John Coffey perguntei ainda olhando-o nos olhos aqueles olhos tristes serenos apenas ajudar disse ele suspirou como faz um homem quando se defronta com um trabalho que não tem muita vontade de fazer e então colocou sua mão na minha virilha sobre aquela borda de osso a uns 30 centímetros abaixo do umbigo é berrei tire sua maldita mão nesse momento senti um choque por dentro uma pancada forte e indolor de alguma coisa fez-me dar um tranco sentado no catre e curvar as costas fez-me pensar no velho tute berrando do que estava sendo fritado ele estava sendo fritado estava igual a um peru cozinhado não senti nenhum calor não tive nenhuma sensação de eletricidade mas por um instante as cores pareceram saltar de todas as coisas como se o mundo estivesse de algum modo sido espremido e feito suar podia enxergar cada poro no rosto de John Coffey podia ver cada vaso capilar rompido nos olhos aflitos podia ver um arranhão diminuto que cicatrizava no seu queixo percebi que meus dedos estavam curvos como garras no ar e meus pés estavam sapateando no chão da cela de Coffey de repente acabou e minha infecção urinária também tanto o calor como a desgraçada dor latejante desapareceram do meu baixo ventre e a febre também deixou minha cabeça ainda podia sentir o suor que tinha sido extraído da minha pele e podia sentir seu cheiro mas ela tinha desaparecido totalmente o que está acontecendo perguntou alto de la Croix num tom agudo sua voz ainda vinha de muito longe mas quando John Coffey se inclinou para a frente rompendo o contato entre nossos olhos a voz do pequeno Cajum de repente chegou-me nítida era como se alguém tivesse retirado chumaços de algodão ou um par de protetores de ouvido das minhas orelhas o que ele está fazendo com o senhor não respondi Coffey estava dobrado sobre seu próprio colo com o rosto agitado e a garganta se inchando além disso seus olhos estavam cada vez mais esbugalhados ele parecia um homem que estava com um osso de galinho entalado na goela John exclamei bati nas costas dele era tudo que podia pensar em fazer John o que há seu corpo se retezou sob minha mão e então ele emitiu um ruído desagradável de quem está se engasgando e prestes a vomitar sua boca se abriu da maneira como os cavalos às vezes abrem a boca para o freio ser colocado com relutância os lábios deslizando sobre os dentes numa espécie de esgar desesperado então seus lábios se abriram e ele expeliu uma nuvem de minúsculos insetos negros que pareciam mosquitinhos eles voltearam furiosamente entre seus joelhos ficaram brancos e sumiram subitamente perdi toda a força no abdômen era como se os músculos ali tivessem se desmanchado meu corpo se abateu de encontro à parede de pedra da cela de cofre lembro-me de ter pensado no nome do salvador Cristo 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 sem parar assim e lembro-me de pensar que a febre me tinha feito delirar foi só isso foi aí que me dei conta de que Delacroix estava berrando por socorro anunciando para o mundo todo que John Coffey estava me matando e fazendo isso a plenos pulmões de fato Coffey estava inclinado sobre mim mas só para ver se eu estava bem calhe a boca Del disse eu e me levantei fiz uma pausa esperando que a dor me atravessasse as entranhas mas isso não aconteceu eu estava melhor de verdade houve um instante de tonteira mas que passou antes que pudesse esticar as mãos e agarrar as grades da porta da cela de Coffey para me amparar eu estou completamente cem por cento o senhor tem que sair daí de dentro falou Delacroix parecendo uma velha nervosa dizendo a um garoto para descer de uma árvore o senhor não deve ficar aí dentro sem mais ninguém no bloco olhei para John Coffey que estava sentado no catre com as mãos enormes apoiadas nos gigantescos joelhos John Coffey olhou de volta para mim tinha de inclinar a cabeça para cima mas não muito o que você fez garota perguntei em voz baixa o que você me fez ajudei disse ele ajudei com o que você tinha não ajudei é eu eu acho que sim mas como como você ajudou com o que eu tinha ele abanou a cabeça direita esquerda de volta bem no centro não sabia como tinha ajudado com o que eu tinha como tinha curado o que eu tinha e sua fisionomia plácida indicava que ele não se importava nem um pouco como eu não tinha me importado com a mecânica de correr quando estava na frente nos últimos 50 metros de uma corrida de 3 quilômetros de um dia da independência pensei em lhe perguntar para começar como tinha sabido que eu estava doente só que isso certamente teria tido o mesmo abanar da cabeça como resposta há uma frase que li em algum lugar e nunca esqueci algo sobre um enigma envolto num mistério isso é que John Coffey era e acho que a única razão pela qual ele conseguia dormir de noite era porque não se importava Percy o tinha chamado de idiota o que era cruel mas não estava longe da verdade nosso garotão sabia o próprio nome e sabia que não se escrevia como o que se toma com leite e isso era mais ou menos tudo o que lhe importava saber como para ressaltar isso para mim ele abanou a cabeça daquele modo mais uma vez depois se deitou no catre com as mãos juntas debaixo da bochecha esquerda como um travesseiro de cara para a parede suas pernas ficavam dependuradas para fora da ponta do catre a partir das canelas mas isso nunca pareceu incomodá-lo a parte de trás da camisa tinha subido e podia-se ver as cicatrizes que se entrecruzavam sobre sua pele saí da cela tranquei as fechaduras e então encarei Delacroix estava de pé na cela em frente com as mãos em volta das grades da cela olhando para mim com ansiedade talvez até com medo o senhor Guizos estava empoleirado no seu ombro com os bigodes finos tremendo como filamentos o que aquele escorrinho fez com o senhor perguntou Delacroix foi Gris Gris ele jogou um pouco de Gris Gris no senhor dito com aquele sotaque cajum Gris Gris rimava com pipi nota Gris Gris é a designação popular de ritos semelhantes a macumba e como ela levados para a Louisiana por escravos africanos fim da nota eu não sei do que você está falando Delacroix imagine se não olhe para o senhor tudo mudado até andando diferente chefe provavelmente eu estava mesmo andando diferente havia uma linda sensação de calma no meu baixo ventre uma sensação de paz tão notável que era quase êxtase qualquer pessoa que tenha tido dores fortes e depois ficou bom sabe do que estou falando está tudo em ordem Del insisti John Coffey teve um pesadelo foi só isso ele é um homem de Gris Gris afirmou Delacroix com convicção havia uma porção de gotinhas de suor acima do lábio superior dele não vira muita coisa apenas o suficiente para quase fazê-lo morrer de medo ele é um homem de voodoo por que você está dizendo isso Delacroix ergueu a mão e pegou o rato com a mão em concha trouxe-o até a altura do seu rosto Delacroix tirou do bolso um fragmento cor-de-rosa de uma daquelas balinhas de hortelã estendeu mas inicialmente o rato não ligou em vez disso esticou o pescoço na direção do homem cheirando seu hálito como uma pessoa cheira um buquê de flores seus olhinhos negros feito piche estavam semi-cerrados numa expressão que parecia de êxtase Delacroix beijou-lhe o focinho e o rato deixou que ele o fizesse então pegou o pedaço de bala e começou a mastigá-lo Delacroix olhou para ele por mais um instante e então olhou para mim de súbito entendi foi o rato que contou para você disse eu certo o i do mesmo jeito que lhe sussurrou o nome dele o i no meu ouvido ele sussurrou deite-se Del disse eu vá descansar todos esses sussurros devem deixar-o exausto ele falou alguma outra coisa acusou-me de não acreditar nele acho eu a voz novamente pareceu vir de muito longe e quando voltei para a mesa da guarda eu mal parecia estar andando era mais como se estivesse flutuando ou talvez nem me movendo e sim as celas deslizando por mim dos dois lados como cenários de cinema sobre rodas comecei a me sentar normalmente mas a meio caminho meus joelhos se desarmaram e caí na almofada azul que Harry tinha trazido de casa no ano anterior e jogado no assento da minha cadeira se a cadeira não estivesse ali acho que teria caído direto no chão sem tempo de me segurar em nada fiquei sentado ali sentindo nada na minha virilha onde um incêndio florestal ardia não fazia nem dez minutos ajudei com o que você tinha não ajudei dissera John Coffey e era verdade pelo menos no que se referia ao meu corpo mas minha paz de espírito era outra história nisso ele não tinha ajudado em nada meus olhos caíram sobre a pilha de formulários debaixo do cinzeiro de latão que mantinha-nos no canto da mesa no topo aparecia impresso o relatório do bloco e mais ou menos na metade da folha havia um espaço em branco com a inscrição relate todas as ocorrências anormais iria utilizar esse espaço no relatório dessa noite contando a história da chegada pitoresca e cheia de ação de William Wharton mas imagine se eu também contasse o que me acontecera na cela de John Coffey via mim mesmo pegando o lápis daquele cuja ponta brutal estava sempre lambendo e escrevendo uma única palavra em grandes letras maiúsculas milagre isso devia ser engraçado mas em vez de sorrir imediatamente eu tive certeza de que ia chorar cobri o rosto com as mãos as palmas sobre a boca para abafar os soluços não queria assustar Del novamente logo quando ele estava começando a se acalmar mas os soluços não vieram nem as lágrimas depois de alguns minutos baixei as mãos de volta sobre a mesa e as cruzei não sabia o que estava sentindo e o único pensamento nítido que tinha na cabeça era um desejo de que ninguém voltasse para o bloco antes que eu tivesse recuperado um pouco mais de autocontrole tinha receio do que poderiam ver no meu rosto puxei um formulário de relatório do bloco para mim esperaria até ter me acalmado um pouco mais para escrever como minha mais nova criança problema tinha quase estrangulado Dean Stanton mas nesse meio tempo podia preencher o resto das bobagens padronizadas pensei que talvez minha caligrafia saísse esquisita trêmula mas ela saiu mais ou menos como sempre uns cinco minutos depois de ter começado larguei o lápis e fui ao banheiro anexo ao meu escritório para dar uma mijada não estava com muita vontade mas achei que podia conseguir o suficiente para testar o que acontecera comigo quando fiquei ali de pé esperando a urina passar tive certeza de que ia doer exatamente como tinha doído naquela manhã como se estivessem passando farpas minúsculas de vidro o que ele me fizera acabaria sendo apenas hipnose e isso podia ser um alívio apesar da dor só que não houve dor e o líquido que caiu na privada estava transparente sem nenhum sinal de pus fechei o zíper puxei a corrente que dava descarga voltei para a mesa da guarda e tornei a me sentar eu sabia o que tinha acontecido acho que sabia até quando estava tentando dizer a mim mesmo que tinha sido hipnotizado eu tinha assistido a uma cura autêntica do tipo Jesus seja louvado o senhor é poderoso como um menino que tinha crescido indo a qualquer igreja batista ou pentecostal que calhassem ser da preferência da minha mãe e de suas irmãs naquele mês tinha ouvido um bocado de histórias de milagres do tipo Jesus seja louvado o senhor é poderoso não acreditava em todas elas mas havia uma porção de pessoas em quem eu acreditava uma delas era um homem chamado Roy Delphines que morava com a família a uns 3 quilômetros de onde vivíamos quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade Delphines tinha decepado o dedo mindinho do filho com uma machadinha num acidente que ocorrera quando o menino tinha inesperadamente movido a mão sobre uma tora que estava segurando para seu pai no bloco de rachar lenha no quintal Roy Delphines contou que tinha praticamente gastado o tapete com os joelhos durante aquele outono e inverno e na primavera o dedo do menino tinha crescido de volta até a unha tinha crescido de novo eu acreditei em Roy Delphines quando ele deu esse depoimento numa reunião de graças das quintas-feiras havia uma honestidade nua e sem complicações no que ele disse ali de pé falando com as mãos enfiadas bem fundo nos bolsos do macacão que era impossível não acreditar deu um pouco de coceira nele quando aquele dedo começou a vir fazia ele ficar acordado de noite disse Roy Delphines mas ele sabia que era a coceira de Deus e não se importou Jesus seja louvado o senhor é poderoso a história de Roy Delphines era uma de muitas crescia em meio a uma tradição de milagres e curas crescia acreditando também em gris gris só que nas montanhas nós pronunciávamos rimando com o que quis a água de cepo de árvore para verrugas musgo debaixo do travesseiro para atenuar a dor de coração por um amor perdido e é claro o que costumávamos chamar de mandingas mas não acreditei que John Coffey fosse um homem de gris gris tinha olhado nos olhos dele mais importante ainda tinha sentido o toque dele ser tocado por ele era como ser tocado por algum médico estranho e maravilhoso ajudei com o que você tinha não ajudei isso continuava martelando na minha cabeça como um trecho de canção de que você não consegue se livrar ou palavras que se entoariam para lançar um feitiço ajudei com o que você tinha não ajudei só que não fora ele fora Deus o uso do eu por John Coffey podia ser atribuído mais à ignorância do que à pretensão mas eu sabia ou pelo menos assim acreditava o que tinha aprendido sobre curas naquelas igrejas de Jesus seja louvado o Senhor é poderoso recantos em bosques de pinheiros muito amados por minha mãe de 22 anos de idade e minhas tias que a cura nunca tem nada a ver com quem é curado nem com quem faz a cura mas com a vontade de Deus é normal que alguém se alegre quando uma pessoa doente é curada isso é bem de se esperar mas a pessoa curada tem então a obrigação de perguntar por que de meditar sobre a vontade de Deus e até onde Deus vai para realizar a sua vontade nesse caso o que queria Deus de mim o que ele queria tanto que o levou a pôr o poder de cura nas mãos de um assassino de crianças estar ali no bloco em vez de em casa doente como um cão tremendo na cama com o fedor da sulfa saindo-me pelos poros talvez quem sabe eu devesse estar ali para a eventualidade de Wild Bill Wharton resolver fazer mais diabruras ou para impedir que Percy Wetmore viesse com mais alguma sacanagem tola e passível de causar danos muito bem então que assim seja iria ficar com os olhos bem abertos e a boca fechada especialmente a respeito de curas milagrosas ninguém ficaria intrigado por eu estar com a aparência melhor ou com a voz melhor vinha dizendo a todo mundo que estava melhorando e até aquele dia eu sinceramente acreditava nisso tinha até dito ao diretor Moores que estava ficando bom Delacroix tinha visto algo mas achei que ele também fosse manter a boca fechada provavelmente com medo de que John Coffey lançasse um feitiço sobre ele se não fizesse isso quanto ao próprio Coffey provavelmente já tinha se esquecido na final ele não passava de um conduto e não há uma manilha no mundo que se lembre da água que passou por ela depois que a chuva para então resolvi ficar com a boca inteiramente fechada a respeito do assunto sem jamais pensar sobre quando ou a quem iria contar a história mas eu estava curioso sobre meu garotão e não há por que negá-lo depois do que me acontecera na cela dele estava mais curioso do que nunca 4 antes de ir embora nessa noite combinei com brutal que ele me daria cobertura caso eu chegasse um pouco atrasado e quando me levantei na manhã seguinte parti rumo a Tefton no condado de Trappingas acho que não gosto de você ficar se preocupando tanto com esse sujeito Coffey disse minha mulher entregando-me o almoço que havia preparado para mim Janice nunca fez muita fé em quiosques de hambúrgueres de beira de estrada e costumava dizer que havia uma dor de barriga esperando em cada um isso não é do seu feitio Paul eu não estou preocupado com ele retruquei estou apenas curioso segundo minha experiência uma coisa leva a outra disse Janice impertinente depois me deu um beijo gostoso na boca pelo menos você está com um ar melhor isso eu reconheço por um tempo você me deixou nervosa as vias urinárias estão melhores? é bem melhores respondi e saí cantando músicas como Come Josephine in my flying machine he wearing the money para me distrair em Tafton fui primeiro a redação do Intelligencer e lá me disseram que Bert Hammersmith o sujeito por quem eu estava procurando muito provavelmente estava no tribunal do contado no tribunal me disseram que Hammersmith tinha estado lá mas que foi embora quando um encanamento d'água estourou e obrigou a suspensão da atividade principal que era um julgamento por estupro nas páginas do Intelligencer o crime seria mencionado como ataque a uma mulher que era como essas coisas eram feitas antes de Rick Lake e Carnie Wilson entrarem em cena achavam que provavelmente ele tinha ido para casa obtive algumas indicações e fui parar numa estrada de terra tão esburacada e estreita que quase não me arrisquei a entrar com o meu Ford por ela mas lá encontrei meu homem Hammersmith tinha escrito a maioria das histórias sobre o julgamento de Coffey e foi por meio dele que consegui saber a maioria dos detalhes sobre a breve caçada humana que tinha capturado Coffey o que quero dizer é claro são os detalhes que o Intelligencer considerou horripilantes demais para serem publicados a senhora Hammersmith era uma moça com um rosto bonitinho e cansado e as mãos vermelhas pelo sabão ela não me perguntou qual era meu assunto apenas me conduziu através de uma casa pequena que cheirava a bolo sendo assado para a varanda dos fundos onde seu marido estava sentado com uma garrafa de refrigerante na mão e um exemplar ainda fechado da Liberty no colo havia um pequeno quintal inclinado no final do qual duas criancinhas estavam discutindo e rindo por causa de um balanço da varanda não se podia distinguir seus sexos mas achei que eram um menino e uma menina talvez até gêmeos o que lançava uma espécie de luz interessante sobre a participação de seu pai por mais periférica que tivesse sido no julgamento de Coffey mais perto colocada como uma ilha no meio de um pedaço de terra batida cheia de montinhos de cocô havia uma casa de cachorro nem sinal do animal era outro dia incomumente quente para a época do ano e imaginei que provavelmente ele estivesse cochilando lá dentro Bert você tem companhia falou a senhora Hammersmith acerto disse ele olhou para mim olhou para a mulher depois olhou de volta para as crianças que obviamente eram o centro das suas preocupações era um homem magro quase penosamente magro como se estivesse começando a se recuperar de uma doença grave e estava começando a perder cabelo a mulher tocou hesitante no ombro dele com uma das mãos vermelhas e inchadas de lavar roupa ele não olhou para a mão nem a tocou e depois de um minuto ele a retirou momentaneamente tive a impressão de que eles pareciam mais irmão e irmã do que marido e mulher ele tinha herdado o cérebro ela a aparência mas nenhum dos dois tinha escapado de uma semelhança subjacente com uma hereditariedade de que nunca se podia escapar mais tarde voltando para casa dei-me conta de que não se pareciam em absoluto o que os fizera se parecerem era o que restara do estresse e a permanência da tristeza é estranho como o sofrimento marca nossos rostos e nos faz parecer que somos parentes ela falou você quer uma bebida fresca senhor Edcombe disse eu Paul Edcombe e obrigado uma bebida fresca seria maravilhoso senhora ela voltou para dentro estendi a mão para Hammer Smith que a apertou rapidamente com a mão frouxa e fria em nenhum momento tirou os olhos das crianças brincando no fundo do quintal senhor Hammer Smith eu sou superintendente do bloco E na prisão estadual de Cold Mountain é um sei o que é disse olhando para mim com um pouco mais de interesse então o chefe dos guardas do corredor verde está de pé na varanda da minha casa em carne e osso o que o traz a uma distância de 80 quilômetros para falar com o único repórter em tempo integral do jornal local John Coffey respondi acho que esperava algum tipo de reação forte as crianças que poderiam ser gêmeas tinham me impressionado e talvez a casa de cachorro também os Detherick tinham um cachorro mas Hammer Smith apenas ergueu as sobrancelhas e deu um gole no seu refrigerante Coffey agora é seu problema é? perguntou Hammer Smith ele não é muito problema retruquei não gosta do escuro e chora durante boa parte do tempo mas nenhuma das duas coisas constitui muito problema no nosso ramo de atividade vemos coisas piores chora muito chora muito perguntou Hammer Smith bem ele tem muito por que chorar diria eu considerando-se o que ele fez o que o senhor quer saber qualquer coisa que puder me dizer li seus artigos no jornal de modo que acho que o que quero é qualquer coisa que não esteja neles lançou-me um olhar penetrante e seco como de que jeito estavam as meninas como o que exatamente ele fez com elas é nesse tipo de coisa que o senhor está interessado senhor Edcombe não disse eu mantendo a voz suave não é nas meninas Detheric que estou interessado senhor as pobrezinhas estão mortas mas Coffey não ainda não e estou curioso a respeito dele muito bem falou puxe uma cadeira e sente-se senhor Edcombe eu peço que me desculpe se fui um pouco brusco agora há pouco mas topo com um bocado de abutres no meu ramo que diabo já fui até acusado de ser um deles eu só queria me certificar a seu respeito e conseguiu o suficiente acho eu disse num tom quase indiferente a história que me contou é basicamente a que reproduzi no início desta narrativa como a senhora Detheric viu que a varanda estava vazia com a porta de tela arrancada da dobradiça superior as mantas atiradas para um canto e sangue nos degraus como seu filho e seu marido saíram no encalço do sequestrador das meninas como o grupo de busca tinha alcançado primeiro os dois e pouco depois tinha alcançado John Coffey como Coffey estava sentado na margem do rio e gemendo com os corpos enrolados nos braços imensos como se fossem duas bonecas grandes o repórter magro como um graveto com a camisa branca de colarinho aberto e calças cinza de terno falava num tom baixo e sem emoção mas seus olhos nunca se afastavam de suas duas crianças que brigavam e riam revezando-se no balanço da sombra no sopé do declive em algum ponto no meio da história a senhora Hummer Smith retornou com uma garrafa de cerveja sem álcool feita em casa fria forte e deliciosa ela ficou parada escutando durante algum tempo depois interrompeu somente para chamar os meninos e dizer-lhes que deviam entrar imediatamente pois tinham uns biscoitos quase prontos no forno já vamos mamãe respondeu uma voz de menininha e a mulher voltou para dentro quando terminou Hummer Smith falou então por que o senhor quer saber eu nunca recebi visita de um guarda de prisão antes essa é a primeira vez eu lhe disse curiosidade né as pessoas ficam curiosas eu sei disso até agradeço a Deus por isso pois sem ela estaria desempregado e talvez até tivesse que sair para trabalhar para ganhar a vida mas 80 quilômetros é um bocado longe para vir só para satisfazer uma curiosidade especialmente quando os últimos 32 são de estradas ruins então por que não me diz a verdade Edcombe eu satisfiz a sua então agora satisfaça a minha eu podia dizer bem eu estava com uma infecção urinária e John Coffey pôs as mãos em mim e a curou o homem que estuprou e assassinou aquelas duas menininhas fez isso então é claro que fiquei me perguntando sobre ele qualquer pessoa o faria até especulei se talvez Homer Cribus e o vice-xerife Rob McGee não tinham agarrado o homem errado fico com essa dúvida apesar de todas as provas contra ele porque um homem tem um poder com esse nas mãos geralmente não se pensa nele como uma espécie de homem que estupra e assassina crianças não talvez isso não desse certo há duas coisas sobre as quais me pergunto falei a primeira é se ele fez isso antes Homer Smith virou-se para mim os olhos de repente atentos e brilhando de interesse e vi que ele era um sujeito inteligente talvez até um sujeito brilhante de um jeito sossegado por quê? perguntou o que você sabe Edcombe o que ele falou nada mas um homem que faz esse tipo de coisa uma vez geralmente já fez antes eles têm um gosto por isso é disse ele eles têm têm mesmo e me ocorreu que seria bastante fácil seguir a trilha dele no passado um homem do tamanho dele e ainda por cima negro não pode ser muito difícil de localizar pode pensar isso mas está enganado disse ele ao menos no caso de Coffey eu sei você tentou? tentei e acabei com praticamente nada havia uns dois camaradas da estrada de ferro que achavam que o tinham visto no pátio de manobras em Knoxville dois dias antes de as meninas Detherick serem assassinadas nada de surpreendente nisso ele estava apenas do lado oposto do rio em relação aos trilhos da Great Southern quando eles o agarraram e provavelmente foi assim que ele veio até aqui do Tennessee eu recebi uma carta de um homem que disse que tinha contratado um nego grande careca para carregar uns caixotes para ele no início da primavera deste ano isso foi no Kentucky mandei-lhe uma foto de Coffey e ele disse que esse era o homem mas além disso Hummer Smith encolheu os ombros e abanou a cabeça isso não lhe parece um pouco estranho? parece-me muito estranho o senhor Edcombe é como se ele tivesse caído do céu e ele próprio não ajuda em nada não consegue se lembrar da semana anterior a que começa não consegue não consegue não disse eu como é que você explica isso? estamos numa depressão disse ele é assim que eu explico há pessoas por tudo que é estrada gente de Oklahoma quer colher pêssegos na Califórnia os brancos pobres de debaixo dos vagões ferroviários querem fabricar carros em Detroit os negros do Mississippi querem subir para Nova Inglaterra e trabalhar nas fábricas de calçados ou de testes todos negros tanto quanto brancos pensam que vai ser melhor depois da próxima colina é o maldito estilo de vida norte-americano até mesmo um gigante como Coffey não é notado em todo lugar por onde passa isto é até que resolve matar duas menininhas menininhas brancas você acredita nisso perguntei ele me dirigiu uma expressão vazia com o rosto fino demais às vezes sim respondeu a mulher dele se inclinou para fora da janela da cozinha como uma maquinista na cabina de uma locomotiva e berrou crianças os biscoitos estão prontos voltou-se para mim o senhor gostaria de um biscoito de aveia com passas senhor Edcombe eu tenho certeza de que estão deliciosos senhora mas desta vez não vou aceitar obrigado está bem disse ela e recolheu a cabeça para dentro você viu as cicatrizes nele perguntou Hummer Smith de repente ele ainda estava observando as crianças que não conseguiam convencer-se a deixar os prazeres do balanço nem mesmo pelos biscoitos de cevada com passas vê mas fiquei surpreso de que ele as tivesse visto ele viu minha reação e deu uma risada a única grande vitória do advogado de defesa foi fazer cofre e despir a camisa e mostrar aquelas cicatrizes para o júri o promotor George Patterson protestou como o diabo mas o juiz autorizou o velho George podia ter economizado a saliva os júris aqui por essas bandas não compram toda essa baboseira psicológica sobre como as pessoas que foram maltratadas não são capazes de se controlar acham que as pessoas são capazes de se controlar é um ponto de vista com o qual simpatizo muito mas mesmo assim aquelas cicatrizes eram muito horrorosas notou alguma coisa especial nelas Edcomber tinha visto o homem nu no chuveiro e tinha notado muito bem sabia exatamente a que ele estava se referindo elas são todas partidas quase formando um quadriculado e você sabe o que isso significa alguém o espancou quando ele era um garoto até expulsar todos os demônios de dentro dele disse eu antes de ele crescer mas não conseguiram expulsar os demônios não é Edcomber deviam ter economizado os castigos e simplesmente tê-lo afogado no rio como um gatinho desgarrado você não acha suponho que teria sido hábil simplesmente concordar e dar o fora dali mas não pude eu o tinha visto e também o tinha sentido sentir o toque das mãos dele ele é estranho disse eu mas não parece haver nenhuma violência real dentro dele eu sei como ele foi encontrado e é difícil casar isso com o que eu vejo todos os dias no bloco conheço homens violentos senhor Hammersmith é claro que era em Wharton que estava pensando Wharton estrangulando Dean Stanton com a corrente dos pulsos e berrando oba meninos que festança não agora ele me estava observando atentamente com um pequeno sorriso incrédulo do qual não gostei nem um pouco você não veio até aqui para descobrir se ele poderia ou não ter assassinado outras menininhas em algum outro lugar disse ele você veio até aqui para ver se eu acho que ele fez mesmo isso é isso não é confesse Ed Camp engoli o resto da minha bebida coloquei a garrafa junto da dele sobre a mesinha e disse então você acha crianças chamou com um berro para o sopé da colina inclinando-se um pouco na cadeira venham para cá agora e comam os biscoitos depois se recostou na cadeira novamente e olhou para mim aquele sorrisinho aquele de que eu não gostar nem um pouco tinha reaparecido eu vou lhe contar uma coisa disse ele aliás você deve prestar atenção porque isso pode muito bem ser algo de que você precisa saber estou escutando nós tínhamos um cachorro chamado Sir Galahad falou e apontou com o polegar para a casa de cachorro um bom cão nenhuma raça em especial mas manso tranquilo pronto para lamber a mão ou ir apanhar um pedaço de pau há uma porção de vira-latas como ele não é o que você diria encolhi os ombros e assenti com a cabeça sob muitos aspectos um bom vira-latas é como o seu negro disse ele você chega a conhecê-lo e normalmente você passa a gostar dele não tem nenhuma utilidade em particular mas você o mantém por aí porque pensa que ele ama você se tiver sorte Sr. Edcombe nunca vai descobrir que não é bem assim Cintia e eu não tivemos tanta sorte deu um suspiro um som longo e seco como o vento vasculhando por entre as folhas caídas tornou a apontar para a casa do cachorro e me perguntei como eu podia não ter percebido antes o aspecto geral de abandono ou o fato de que muitos dos cocôs tinham ficado esbranquiçados e poerentos na parte de cima eu costumava limpar a sujeira dele falou Hummer Smith e consertar o telhado da casinhola para protegê-lo da chuva nesse sentido também Sir Galahad era como o seu negro solista que não é capaz de fazer essas coisas para si próprio agora eu nem toco nela não cheguei perto dela desde o acidente se é que se pode chamar de acidente fui até lá com o meu rifle e matei-o com um tiro mas desde então não voltei lá não consigo criar coragem para ir mas imagino que com o tempo irei eu vou limpar os detritos e demolir a casa nessa hora as crianças vieram e de súbito não queria que elas viessem de súbito isso era o que eu menos queria no mundo a menininha estava bem mas o menino subiram ruidosamente os degraus olharam para mim deram umas risadinhas e então foram na direção da porta da cozinha Caleb chamou Hummer Smith venha cá só por um segundo a menininha sem dúvida gêmea dele eles tinham que ter a mesma idade cerca de quatro anos continuou e entrou na cozinha o garotinho veio até o pai olhando para os pés ele sabia que era feio acho que tinha apenas quatro anos mas é suficiente para alguém saber que é feio o pai pôs dois dedos sob o queixo do menino e tentou erguer-lhe o rosto inicialmente o menino resistiu mas quando o pai disse por favor filho em tom de doçura tranquilidade e amor ele fez como o pai pedira uma enorme cicatriz circular descia dos cabelos pela testa passava por um olho morto e vesgo até o canto da boca que tinha sido desfigurada num esgar que parecia o riso zombeteiro de um jogador ou talvez de um cafetão uma das bochechas era lisa e bonita a outra era toda encrespada como o toco de uma árvore acho que houver um buraco ali mas isso pelo menos tinha cicatrizado ele tem um dos olhos disse Hammer Smith acariciando a face encrespada do menino com os dedos delicados de quem ama acho que ele teve sorte de não estar cego nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus por isso pelo menos né Caleb sim senhor disse o menino encabulado o menino que ia ser espancado sem piedade no pátio no recreio por valentões rindo e debochando dele ao longo de todos os seus anos infelizes de colégio o menino que nunca seria convidado para brincar de verdade ou consequência ou de médico o menino que provavelmente nunca dormiria com uma mulher que não tivesse que ser paga quando crescesse para as necessidades e os tempos de homem adulto o menino que iria sempre ficar parado do lado de fora do círculo iluminado e cálido dos seus colegas o menino que iria olhar para si mesmo no espelho durante os próximos 50 60 ou 70 anos da sua vida e pensar feio 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 vai e pegue os seus biscoitos falou o pai e beijou a boca zombeteira do filho sim senhor disse Caleb e saiu correndo para dentro Hummersmith tirou um lenço do bolso de trás da calça e enxugou os olhos com ele estavam secos mas imagino que ele tivesse se acostumado a que estivessem cheios d'água o cão estava aqui quando eles nasceram disse ele trouxe-o para dentro de casa para que os cheirasse quando Cíntia veio com eles do hospital e Sir Galahad lambeu-lhe as mãos as mãozinhas pequeninas balançou a cabeça como se estivesse confirmando isso para si mesmo brincava com eles costumava lamber o rosto de Arden até ela dar risinhos Caleb costumava puxar-lhe as orelhas e quando estava começando a aprender a andar às vezes dava a volta no quintal segurando a cauda de Galahad o cão nunca chegou nem mesmo a rosnar para ele para nenhum dos dois agora as lágrimas estavam vindo ele as enxugou automaticamente como faz o homem que tem muita prática não houve razão alguma falou Caleb não o machucou nem gritou com ele nada eu sei estava ali se não estivesse é quase certo que o menino teria sido morto o que aconteceu senhor Edcombe foi nada o menino simplesmente colocou o rosto de um certo jeito bem na frente da cara do cachorro e deu na mente de ser Galahad o que quer que sirva de mente para um cachorro de lançar-se sobre ele e morder matar se pudesse o menino estava ali na frente dele e o cão mordeu e foi isso que aconteceu com o cofre ele estava lá viu-as na varanda pegou-as restuprou-as matou-as você diz que deve haver algum indício de que ele fez isso antes e sei o que quer dizer mas talvez ele não o tenha feito antes o meu cão nunca morderá antes foi só naquela vez talvez se cofre fosse solto nunca o fizeste de novo talvez meu cão nunca mordesse de novo mas sabe não me preocupei com isso eu saí com o meu rifle e segurei a coleira dele e estourei a cabeça ele estava ofegante sou tão esclarecido quanto qualquer outro homem senhor Edcom frequentei a faculdade em Bowling Green cursei história e jornalismo e um pouco de filosofia gosto de me considerar esclarecido suponho que as pessoas lá do norte não pensariam assim mas eu gosto de me considerar esclarecido não restabeleceria a escravidão por todo o ouro do mundo acho que temos que ser humanitários e generosos em nossos esforços para resolver o problema racial porém temos que recordar que seu negro irá morder se tiver oportunidade exatamente como um cão vira lata morderá se tiver ocasião e lhe der na telha fazê-lo você quer saber se ele fez isso o seu senhor cofre e chorão com cicatrizes pelo corpo todo respondi afirmativamente com a cabeça ah sim sim disse Homer Smith ele fez sim não tenha dúvidas e não vire as costas para ele pode não acontecer nada uma vez ou uma centena de vezes até mesmo mil vezes mas no final ergueu a mão na frente dos meus olhos e bateu os dedos rapidamente contra o polegar transformando a mão numa boca dando dentadas entendeu confirmei com a cabeça novamente ele as estuprou matou e depois se arrependeu mas aquelas menininhas continuaram estupradas aquelas menininhas continuaram mortas mas você vai dar um jeito nele não vai? Edcombe dentro de algumas semanas você vai dar um jeito nele para que nunca mais faça uma coisa dessas de novo levantou-se foi até a balaustrada da varanda e lançou um olhar vago para a casinhola do cachorro ali no centro do pedaço de terra batida no meio daqueles cocôs antigos se puder me dar licença agora disse ele como não tenho que passar a tarde no tribunal achei que poderia ficar um pouco com minha família os filhos de um homem só são crianças uma vez fique à vontade disse eu estava sentindo os lábios dormentes e distantes e muito obrigado pelo tempo que me concedeu não seja por isso retrucou dirigi direto da casa de Hammersmith para a prisão era um trajeto longo e dessa vez não conseguia encurtá-lo cantando músicas era como se todas as músicas tivessem desaparecido de dentro de mim pelo menos por algum tempo ficava vendo sem parar o rosto desfigurado daquele pobre menino e a mão de Hammersmith os dedos se abrindo e se fechando sobre o polegar num gesto de dentadas 5 logo no dia seguinte Wild Bill Wharton fez sua primeira viagem para a solitária passou a manhã e a tarde tão sossegado e bonzinho como o cordeirinho de Mary um estado que nós logo constatamos que não era natural nele e pressagiava encrenca depois por volta das 19h30 Harry sentiu alguma coisa quente respingar na barra da calça do uniforme que tinha vestido limpo bem naquele dia era mijo William Wharton estava de pé junto das grades da cela exibindo seus dentes escuros num sorriso largo mijando em cima da calça e dos sapatos de Harry Terville G o sujo filho da puta deve ter ficado prendendo o dia inteiro disse Harry mais tarde ainda enojado e indignado bem com isso acabou estava na hora de mostrar a William Wharton quem mandava no bloco Harry veio nos buscar a mim e a Brutal e eu alertei Dean e Percy que também estavam de serviço lembre-se de que naquela altura tínhamos três presos e estávamos no que chamávamos de cobertura completa com o meu grupo de serviço das sete da noite até as três da madrugada quando havia a maior probabilidade de surgir encrenca e duas outras equipes cobrindo o resto do dia essas outras equipes eram compostas sobretudo por temporários com Bill Dodd geralmente na chefia levando tudo em conta não era um modo ruim de conduzir as coisas e eu achava que quando conseguisse transferir Percy para o período diurno a vida ficaria ainda melhor contudo nunca cheguei a fazer isso às vezes me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se o tivesse feito enfim havia uma saída de água grande no galpão de depósito do lado oposto à velha fagulha e Dean e Percy conectaram nele uma mangueira de lona depois ficaram junto da válvula que abriria a saída de água caso fosse necessário brutal e eu fomos depressa até a sala de Wharton onde ele ainda estava de pé ainda sorrindo e ainda com a ferramenta pendurada para fora da calça a última coisa que eu fizera na noite anterior antes de ir para casa tinha sido retirar a camisa de força da solitária e atirá-la numa prateleira na minha sala pensando que poderíamos precisar dela para nossa nova criança problema agora estava com ela numa das mãos com o dedo indicador enfiado numa das tiras de lona Harry vinha atrás de nós puxando o bico da mangueira que ia por dentro da minha sala descia pelos degraus do depósito até o tambor de onde Dean e Percy a iam soltando o mais rápido possível é vocês gostaram disso? perguntou Wild Bill estava rindo como um garoto no parque de diversões rindo tanto que mal conseguia falar e lágrimas grossas lhe rolavam pelo rosto vocês vieram tão depressa que acho que sim no momento estou cozinhando uns cocôs para ir junto grandes e macios eles vão estar prontos amanhã ele viu que eu estava destravando a porta da cela e seus olhos se apertaram viu que Brutal estava segurando o revólver numa das mãos e o cacetete na outra e apertou os olhos ainda mais vocês podem entrar aqui andando mas vão sair deitados Billy the Kid vai garantir isso falou para nós seus olhos se voltaram para mim e se você pensa que vai me meter nesse paletó de maluco pode ir mudando de ideia seu cavalo velho não é você quem manda andar ou pular por aqui retruquei você devia saber disso mas acho que é imbecil demais para aprender sem uma pequena lição terminei de destravar a porta e a fiz correr sobre os trilhos Wharton recuou para o cátere com o pinto ainda pendurado para fora da calça estendeu as mãos para mim com as palmas para cima e então me chamou com os dedos venha seu filho da puta medonho disse ele vai haver uma lição sim senhor mas esse garotão aqui está bem posto para ser o professor desviou o olhar e o sorriso de dentes escuros para brutal venha grandalhão você primeiro dessa vez você não vai nem poder vir por trás de mim larga esse revólver você não vai atirar mesmo não você a gente vai sair na mão de homem para homem ver quem é o melhor brutal entrou na cela mas não na direção de Wharton logo que passou pela porta moveu-se para a esquerda e Wharton arregalou os olhos quando viu a mangueira de incêndio apontada para ele não vocês não vão fazer isso falou oh não vocês não dê berrei abra toda Wharton saltou para frente e brutal lhe acertou uma boa e rápida cacetada o tipo de cacetada que tenho certeza de que era o sonho de Percy no meio da testa dando com o cacetete bem acima das sobrancelhas Wharton que parecia achar que nós nunca tínhamos tido problemas antes de vê-lo caiu de joelhos os olhos abertos mas cegos depois veio a água Harry foi forçado a dar um passo meio desequilibrado para trás por causa da pressão e depois se manteve firme segurando o bico nas mãos apontado como um revólver o jato pegou Wild Bill Wharton bem no meio do peito fez com que ele desse uma meia volta e empurrou para trás para debaixo do catre adiante no corredor Delacroix estava saltando de um pé para o outro cacarejando num tom agudo e xingando John Coffey pedindo a ele que lhe contasse o que estava acontecendo quem estava ganhando e se aquele gran fu do garoto novo estava gostando daquele tratamento chinês com água John não disse nada apenas ficou ali de pé em silêncio com sua calça curta demais e seus chinelos de presidiário dei só dei só uma olhada rápida para ele mas foi o bastante para observar aquela mesma expressão antiga triste e serena ao mesmo tempo era como se já tivesse visto tudo isso antes não uma nem duas mas milhares de vezes fecha água berrou o brutal por cima do ombro e então correu para adiante na cela meteu as mãos nos sovacos de Wharton que estava semiconsciente e tirou o de debaixo do catre Wharton estava tossindo e emitindo um som feito glube glube o sangue escorria para os olhos estonteados por cima das sobrancelhas onde o bastão de brutal tinha aberto uma linha na pele brutal e eu tínhamos transformado o negócio da camisa de força numa arte tínhamos treinado com ela como uma dupla de cômicos de teatro revista montando uma dancinha de vez em quando esse treinamento compensava naquele momento por exemplo brutal pôs Wharton sentado e segurou seus braços estendidos na minha direção do mesmo jeito que uma criança estenderia os braços de uma boneca de trapo os olhos de Wharton estavam começando a recuperar consciência junto com a noção de que se não começasse a lutar imediatamente seria tarde demais mas as linhas de comunicação entre o cérebro e os músculos ainda não estavam funcionando e antes que ele as pudesse consertar tinha enfiado as mangas da camisa pelos braços dele e brutal estava afivelando as correias nas costas enquanto ele cuidava disso peguei as tiras dos punhos puxei os braços de Wharton em volta dos lados e juntei seus pulsos com outra tira de lona ele acabou parecendo que estava abraçando a si mesmo maldito seja seu grandalhão imbecil como é que estão indo com ele derrou Delacroix escutei o senhor Guizos guinchar como se ele também quisesse saber Percy chegou a camisa molhada e grudada por causa da sua luta com a mangueira o rosto iluminado de excitação Dean veio atrás dele usando um colar de hematomas arrocheados em volta do pescoço e parecendo bem menos excitado agora vamos Wild Bill falei e pus Wharton de pé com um puxão vamos dar um passeiozinho não me chame assim gritou Wharton num tom agudo e acho que pela primeira vez estávamos vendo seus verdadeiros sentimentos e não apenas a camuflagem da pele de um animal esperto Wild Bill Hickok não era nenhum herói nem nunca lutou com um urso nenhum com uma faca boi também não ele não passava de mais um mateiro e homem da lei o burro do filho da mãe se sentou de costas para a porta e foi morto por um bêbado meu paizinho do céu uma aula de história exclamou brutal e empurrou Wharton para fora da cela um sujeito nunca sabe o que o espera quando bate o ponto aqui só que provavelmente vai ser agradável mas com tantas pessoas agradáveis por aqui é mais ou menos lógico não é e sabe o que mais muito em breve você próprio vai virar história Wild Bill por enquanto você vai andando pelo corredor temos um quarto para você uma espécie de quarto para se acalmar Wharton deu um grito furioso e inarticulado e se atirou sobre brutal apesar de agora estar afivelado bem apertado na camisa de força com os braços presos nas costas Percy fez menção de sacar o cacetete a solução wetmore para todos os problemas da vida e Dean pôs a mão sobre seu pulso Percy lançou-lhe um olhar intrigado meio indignado como dizendo que depois do que Wharton fizer a ele Dean deveria ser a última pessoa no mundo a querer retê-lo brutal empurrou Wharton para trás eu o segurei e empurrei para Harry e Harry impeliu-o pelo corredor verde fazendo-o passar por Delacroix de olhos arregalados e pelo impassível Coffey Wharton correu para evitar cair de cara no chão cuspindo palavrões o tempo todo cuspindo-os do mesmo jeito que um maçarico cospe fagulhas nós o jogamos de encontro às grades da última cela do lado direito enquanto Dean Harry e Percy que por essa vez não estava se queixando de estar sendo injustamente obrigado a trabalhar demais arrancavam todo o entulho de dentro da solitária enquanto faziam isso tive uma pequena conversa com o Wharton você pensa que é durão disse eu e talvez seja meu filho mas aqui dentro ser durão não faz diferença seus dias de confusão terminaram se você não nos der trabalho nós não daremos trabalho a você se você criar problemas no fim vai morrer do mesmo jeito só que nós vamos afiá-lo como uma ponta de lápis antes de você ir embora vocês vão ficar tão felizes de ver o meu fim disse Wharton com a voz rouca estava lutando para se livrar da camisa de força embora devesse saber que não ia adiantar nada e seu rosto estava vermelho como um tomate e até ir embora eu vou fazer um inferno da vida de vocês arreganhou os dentes para mim como um babuíno raivoso se é isso tudo que você quer fazer um inferno das nossas vidas pode parar agora porque já conseguiu disse Brutal mas no que se refere ao tempo que vai passar no corredor verde Wharton para nós não faz a menor diferença se você vai passá-lo todo no quarto com as paredes acolchoadas e você pode ficar usando esse maldito casaco de maluco até que seus braços fiquem com gangrena por falta de circulação e lhe caiam dos ombros fez uma pausa não vem muita gente por aqui você sabe e se pensa que alguém se importa com o que acontecer com você é melhor pensar de novo para o mundo em geral você já é um fora da lei morto Wharton estava observando Brutal atentamente e a cólera estava se esvanecendo do seu rosto deixe-me sair daqui disse numa voz apaziguadora uma voz normal e razoável demais para merecer confiança eu vou me portar bem palavra de índio Harry apareceu no portal da cela o final do corredor parecia uma venda de liquidação mas arrumaríamos tudo bem depressa depois já tínhamos feito isso antes conhecíamos a rotina tudo pronto disse Harry Brutal agarrou a protuberância na lona onde estava o cotovelo direito de Wharton e puxou-o para ficar de pé vamos Wild Billy e veja o lado positivo você vai ter pelo menos 24 horas para aprender a nunca se sentar de costas para a porta e nunca ficar com ases e oitos deixe-me sair daqui disse Wharton olhou de brutal para Harry e para mim a vermelhidão voltando a se espalhar pelo rosto eu vou me comportar estou lhe dizendo que aprendi a lição eu eu de repente ele desabou no chão metade dentro da cela a outra metade sobre o linoleo gasto do corredor verde chutando com os pés no ar e sacudindo o corpo Deus do céu ele está tendo uma convulsão sussurrou Percy claro e minha irmã é a prostituta da Babilônia falou brutal ela dança o fukifuk para Moisés nas noites de sábado vestindo um véu branco e compredo abaixou-se e enganchou a mão num dos sovacos de Wharton eu peguei o outro Wharton se debatia entre nós dois como um peixe fisgado no anzol carregar seu corpo agitado ouvindo-o grunhir por uma ponta e peidar pela outra foi uma das experiências menos agradáveis da minha vida ergui os olhos e encontrei os de John Coffey por um segundo os dele estavam injetados e as bochechas escuras estavam molhadas ele havia chorado de novo pensei em Hammersmith fazendo aquele gesto de mordidas com a mão e tive um pequeno calafrio então voltei minha atenção para Wharton nós o atiramos na solitária como se fosse um fardo e ficamos olhando para ele caído no chão se debatendo violentamente na camisa de força junto do ralo onde uma vez tínhamos procurado pelo rato que tinha começado sua vida no bloco E como Willy do barco a vapor para mim não faz muita diferença se ele engolir a língua ou algo assim e morrer disse Dino a sua voz áspera e rouca mas pensem na papelada rapazes não vai acabar nunca esqueça a papelada pense no inquérito disse Harry com um ar sombrio perderíamos nossos malditos empregos acabaríamos colhendo ervilha lá no Mississipe você sabe o que quer dizer Mississipe não sabe é a palavra indígena para olho do cu ele não vai morrer e não vai engolir a língua disse brutal quando abrirmos esta porta amanhã ele vai estar perfeitamente bem eu posso garantir e foi exatamente assim que aconteceu o homem que levamos de volta para a cela na noite seguinte às nove horas estava tranquilo pálido e aparentemente arrependido foi andando com a cabeça abaixo não fez nenhuma tentativa de atacar alguém quando a camisa de força foi retirada e ficou apenas me fitando desanimado quando eu lhe disse que ia ser exatamente do mesmo jeito na próxima vez e que tudo o que ele tinha a fazer era se perguntar quanto tempo queria passar mijando nas calças e comendo papinha de bebê uma colher de cada vez eu vou me comportar chefe eu aprendi a lição sussurrou numa vozinha humilde quando o colocamos de volta na sua cela brutal olhou para mim e piscou o olho no final do dia seguinte William Wharton que para si próprio era Billy the Kid e nunca aquele mateiro e homem da lei Wild Bill Hickok comprou uma torta de chocolate do velho Tuti Tuti ele tinha sido expressamente proibido desse tipo de atividade comercial mas a equipe da tarde era composta de temporários como creio ter dito e a transação foi feita o próprio Tuti sabia que não devia fazer isso mas para ele a carrocinha de comestíveis era sempre uma questão de dinheiro e dinheiro é dinheiro e do resto não quero nem sentir o cheiro nessa noite quando o brutal estava fazendo sua ronda de inspeção Wharton estava parado junto à porta da cela esperou até que brutal erguesse os olhos para ele e então bateu com a base das mãos nas próprias bochechas estufadas e disparou um jato espesso e incrivelmente longo de pasta de chocolate no rosto de brutal tinha enchido a boca com a torta de chocolate inteira manteve-a ali até que ficasse liquefeita e então a cuspiu como se fosse fumo de mascar Wharton caiu de costas no catre com um cavanhaque de chocolate batendo com as pernas e gritando de tanto rir apontando para brutal que tinha muito mais do que um cavanhaque o pequeno samba preto sim senhor patrão sim senhor como é que tá berrou Wharton segurando a barriga puxa e se pelo menos tivesse sido caca eu queria que fosse se tivesse um pouco você é caca osnou brutal e espero que esteja com as malas feitas porque vai voltar para sua latrina predileta uma vez mais Wharton foi metido na camisa de força e uma vez mais o pusemos no quarto com paredes forradas dois dias dessa vez às vezes podíamos ouvi-lo falando feito um alucinado lá dentro às vezes podíamos ouvi-lo prometendo que ia se comportar que ia ter juízo e ser bonzinho e às vezes podíamos ouvi-lo berrando que precisava de um médico que estava morrendo na maior parte do tempo porém ele ficou em silêncio e estava calado quando o tiramos de novo fazendo-o caminhar de volta para sua cela com a cabeça baixa e os olhos opacos sem responder quando Harry disse lembre-se depende de você ele ficaria bem por algum tempo e então iria tentar alguma outra coisa não havia nada que ele fizesse que não tivesse sido tentado antes bem com exceção talvez daquela da torta de chocolate até brutal reconheceu que tinha sido bastante original mas sua simples persistência era de meter medo receava que mais cedo ou mais tarde alguém podia se distrair e ia ser o diabo e essa situação podia continuar por bastante tempo porque ele tinha um advogado que estava andando por aí dizendo às pessoas como era errado matar esse sujeito em cuja fronte o orvalho da juventude nem havia secado ainda e que incidentalmente era branco não adiantava nada reclamar disso porque manter o Wharton fora da cadeira elétrica era o trabalho do advogado dele manter o trancafiado em segurança era o nosso e no final era quase certo que a velha fagulha o teria com ou sem advogado 6 essa foi a semana em que Melinda Moores a mulher do diretor voltou de Indianola para casa os médicos tinham terminado com ela já tinham as chapas de raio-x do tumor na cabeça dela tinham documentado a fraqueza na mão dela e as dores paralisantes que a trespassavam quase constantemente àquela altura e tinham terminado com ela deram ao marido uma porção de pílulas contendo morfina e mandaram Melinda para casa para morrer Hal Moores tinha um pouco de licença de saúde acumulada não muito naquela época não davam muito mas ele tirou o que tinha a fim de poder ajudá-la a fazer o que precisava fazer minha mulher e eu fomos vê-la uns três dias depois que ela tinha voltado para casa antes telefonei e Hal disse que sim que seria ótimo Melinda estava tendo um dia bom e gostaria de nos ver eu detesto visitas desse tipo disse para Janice quando íamos de carro para a casinha onde os Moores tinham passado a maior parte da vida de casados como todo mundo meu bem retrucou ela e deu uns tapinhas na minha mão nós vamos suportar bem como ela está suportando eu espero que seja assim encontramos Melinda na sala de visitas plantada sob um facho luminoso de um sol de outubro quente demais para a época do ano e meu primeiro pensamento chocado foi de que ela tinha perdido 45 quilos é claro que não era isso se ela tivesse perdido tanto peso assim mal estaria ali mas aquela foi a reação inicial do meu cérebro ao que os meus olhos estavam informando seu rosto tinha cedido para revelar a forma do crânio subjacente e a pele estava branca como pergaminho havia olheiras fundas debaixo dos olhos e foi a primeira vez em que havia sentada na sua cadeira de balanço sem o colo cheio de costuras ou pedaços de lã para tecer e fazer um tapete ela estava simplesmente sentada ali como uma pessoa numa estação de trem Melinda falou minha mulher num tom cálido acho que estava tão chocada quanto eu talvez até mais porém ela disfarçou de forma esplêndida como algumas mulheres parecem ser capazes de fazer foi até Melinda ajoelhou-se numa perna ao lado da cadeira de balanço na qual estava sentada a mulher do diretor e pegou uma de suas mãos quando ela fez isso meu olhar caiu por acaso no tapete azul diante da lareira ocorreu-me que ele deveria ter o mesmo tom de limões velhos porque agora essa sala era apenas uma outra versão do corredor verde trouxe-lhe um pouco de chá disse Jean daqueles que eu mesma faço é um bom chá acalmante deixei-o na cozinha muito obrigada querida falou Melinda sua voz tinha um tom velho e enferrujado como é que você está se sentindo querida perguntou minha mulher melhor respondeu Melinda na sua voz enferrujada e arranhada não a ponto de querer ir a um baile mas pelo menos hoje não estou com dores eles me deram umas pílulas para as dores de cabeça às vezes elas até funcionam que bom não é mas não consigo segurar bem alguma coisa aconteceu com a minha mão ela ergueu olhou-a como se nunca tivesse visto antes depois abaixou de volta para o colo alguma coisa aconteceu com o meu corpo todo pôs-se a chorar de um modo silencioso que me fez pensar em John Coffey começou a tilintar de novo na minha cabeça aquela coisa que ele tinha dito ajudei com o que você tinha não ajudei ajudei com o que você tinha não ajudei como uma rima da qual não conseguisse me livrar Hal apareceu nesse momento agarrou-me pela gola e pode acreditar quando digo que fiquei contente de ser agarrado pela gola fomos para a cozinha e ele me serviu meia dose de uísque branco coisa forte recém saída do alambique de alguém do interior batemos nossos copos num brinde e depois bebemos o líquido desceu queimando como óleo combustível mas desabrochou como uma flor celestial ao chegar à barriga mesmo assim quando Moores inclinou a jarra na minha direção perguntando-me silenciosamente se queria mais sacudi a cabeça negativamente e afastei-a com um gesto da mão Wild Bill Wharton não estava na camisa de força pelo menos por enquanto e não seria seguro chegar perto de onde ele estivesse com a cabeça enevoada pelo álcool nem mesmo com grades nos separando eu não sei por quanto tempo mais consigo aguentar isso Paul disse em voz baixa uma moça vem todas as manhãs para me ajudar com ela mas os médicos dizem que ela pode perder o controle dos intestinos e parou engolindo em seco se esforçando muito para não tornar a chorar na minha frente vá levando o melhor que puder disse eu estendi a mão por cima da mesa e apertei rapidamente sua mão trêmula e com manchas ceniz vá fazendo isso um dia depois do outro e deixe o resto com Deus não há mais nada que você possa fazer ah eu acho que não mas é duro Paul eu rezo para que você nunca tenha que descobrir como é duro fez um esforço para se recompor agora conte-me as novidades como é que está indo com William Wharton e como está se arranjando com Percy Wetmore falamos de assuntos de trabalho durante algum tempo e assim passamos o período da visita depois em todo o trajeto de volta para casa com minha mulher sentada no lugar do passageiro ao meu lado em silêncio durante quase todo o tempo com os olhos rasos d'água e pensativa as palavras de Koffey davam voltas na minha cabeça como o senhor Guizos rodando dentro da cela de Delacroix ajudei com o que você tinha não ajudei é terrível falou minha mulher a certa altura num tom desanimado e não há nada que alguém possa fazer para ajudá-la assenti com a cabeça e pensei ajudei com o que você tinha não ajudei mas era maluquice e tentei o mais que pude expulsar isso da mente ao entrarmos pelo caminho de acesso ela finalmente falou pela segunda vez não sobre sua velha amiga Melinda mas sobre minha infecção urinária ela queria saber se tinha realmente acabado acabou realmente respondi-lhe curado está ótimo então disse ela e beijou-me acima da sobrancelha naquele lugar que me fazia estremecer talvez devêssemos você sabe fazer umas coisinhas isto é se você tiver tempo e disposição para isso tendo muito do segundo e o bastante do primeiro tomei-a pela mão levei-a para o dormitório do fundo da casa e tirei suas roupas enquanto ela acariciava a parte de mim que inchou e pulsou mas não doeu mais quando me movi para dentro da sua doçura deslizando por ela daquele jeito lento de que ela gostava de que nós dois gostávamos pensei em John Coffey dizendo que tinha ajudado tinha ajudado não tinha como o trecho de uma canção que não sai da cabeça até que esteja danada de boa e pronta mais tarde quando estava indo de carro para a prisão comecei a pensar que muito em breve teríamos que começar a ensaiar para a execução de Delacroix esse pensamento levou-me ao de que Percy iria estar no lugar principal dessa vez e senti um calafrio de temor disse a mim mesmo que simplesmente fosse em frente uma execução apenas e muito provavelmente estaríamos livres de Percy Wetmore para sempre mas ainda senti aquele calafrio como se a infecção de que tinha estado sofrendo não tivesse terminado coisa nenhuma mas apenas trocado de lugar deixando de queimar-me o baixo ventre para congelar minha espinha sete vamos disse brutal a Delacroix na noite seguinte nós vamos dar uma voltinha você eu e o senhor Guizos Delacroix olhou para ele desconfiado depois esticou a mão para baixo para dentro da caixa de charutos buscando o rato ficou com ele na mão em concha e olhou para brutal com os olhos apertados do que você está falando perguntou hoje é uma grande noite para você e para o senhor Guizos disse Dean quando ele e Harry se juntaram na brutal o colar de hematomas em volta do pescoço de Dean tinha assumido uma desagradável coloração amarela mas pelo menos ele podia falar de novo sem parecer um cão ladrando para um gato olhou para brutal você acha que devemos pôr os grilhões nele bruto brutal deu a impressão de estar refletindo sobre isso não falou finalmente ele vai se comportar não vai deu os dois você e o rato afinal de contas vocês vão se exibir para alguns altos figurões hoje de noite Percy e eu estávamos parados juntos da mesa da guarda observando isso Percy com os braços cruzados e um sorrisinho de desprezo nos lábios depois de algum tempo tirou do bolso seu pente de chifre e pôs-se a pentear os cabelos John Coffey também estava observando de pé em silêncio junto das grades de sua cela Wharton estava deitado no cátrio olhando para o teto e ignorando o espetáculo ele ainda estava sendo bonzinho embora o que ele chamava de bonzinho fosse o que os médicos em Briar Ridge chamavam de catatônico e havia uma outra pessoa lá também ele estava escondido no meu escritório mas a sombra magricela dele caía para fora da porta sobre o corredor verde de que se trata seu grande furo perguntou Del num tom queixoso encolhendo os pés para cima do catre quando Brutal destravou as fechaduras duplas na porta da cela e correu para abri-la os olhos dele saltavam entre os três bem eu vou lhe dizer falou Brutal o senhor Moores vai estar ausente por uns tempos a mulher dele está com uns problemas como você já deve saber de modo que o senhor Anderson está encarregado da prisão o senhor Curtis Anderson é mesmo o que isso tem a ver comigo bem respondeu Harry o chefe Anderson ouviu falar do seu rato Del e quer vê-lo atuar ele e mais uns seis outros camaradas estão lá na administração só esperando que você apareça e não são apenas uns velhos guardas de uniforme azul esses aí são uns figurões bastante importantes bem como Bruto falou acho que um deles é um político que veio da capital do estado Delacroix ficou todo prosa com isso e não vi nem mesmo um fiapo de dúvida no rosto dele é claro que queriam ver o senhor Guizos quem não iria querer? ele procurou primeiro debaixo do catre e depois debaixo do travesseiro acabou encontrando uma daquelas balas grandes cor de rosa de hortelã e o carretel de cores vivas lançou um olhar indagador para Brutal que concordou com a cabeça tá acho que o que eles estão mesmo secos para ver é o número com o carretel mas o modo como ele come essas balas de hortelã também é danado de engraçadinho e não se esqueça da caixa de charutos você vai precisar dela para levá-lo para o palco certo? Delacroix pegou a caixa e colocou os acessórios do senhor Guizos dentro dela mas o rato ficou instalado no ombro dele então saiu da cela abrindo o caminho com seu peito estufado e olhou para Dean e Harry vocês não veem rapazes? não disse Dean temos outras coisas a fazer mas impressione-os Del mostre a eles o que acontece quando um filho da Louisiana baixa a lenha e realmente põe as mãos à obra fique tranquilo um sorriso se abriu no seu rosto tão súbito e tão simples na sua felicidade que senti meu coração se partir um pouco a despeito da coisa terrível que ele tinha feito que mundo esse em que vivemos que mundo Delacroix virou-se para John Coffey com quem tinha estabelecido uma amizade hesitante que não diferia muito da centena de outras amizades que eu já tinha visto na casa da morte impressione-os Del falou Coffey com a voz séria mostre a eles todos os truques dele Delacroix confirmou com a cabeça e pôs a mão aberta na altura do ombro o Sr. Guizos passou para ela como se fosse uma plataforma e Delacroix estendeu a mão na direção da cela de Coffey John Coffey esticou um dedo enorme e que o diabo me carregue se não é verdade que aquele rato esticou o pescoço e lambeu a ponta do dedo bem como se fosse um cachorro vamos Del chega de ficar enrolando disse brutal essas pessoas não vão se atrasar para um jantar quente em suas casas para ver seu rato fazer peripécias não era verdade é claro Anderson ia ficar lá até oito horas de qualquer noite e os guardas que ele tinha puxado para lá a fim de assistir ao show de Delacroix iriam ficar até as onze horas ou meia noite dependendo da hora em que seus turnos estavam previstos terminar o político da capital estadual muito provavelmente ia acabar sendo um faxineiro de escritório usando uma gravata emprestada mas Delacroix não tinha como saber nada disso isto é o ponto disse Delacroix falando com a simplicidade de um grande astro que de algum modo conseguiu preservar o toque natural vamos e quando Brutal o foi conduzindo pelo corredor verde com o senhor Guizos empoleirado no ombro do homenzinho Delacroix começou mais uma vez a trombetear Messieurs et mesdames bienvenue ao Cirque de Musée entretanto mesmo quando tão profundamente mergulhado no seu próprio mundo de fantasia passou ao lago de Percy a quem dirigiu um olhar de desconfiança Harry e Dean pararam diante da cela vazia do lado oposto a de Wharton aquela pessoa ainda não tinha sequer se mexido ficaram olhando para o tal destravar a porta que dava para o pátio de exercícios onde outros dois guardas estavam esperando para juntar-se a ele e levaram Delacroix para fora a caminho de sua apresentação especial perante os grandes potentados da penitenciária de Cold Mountain esperamos até que a porta estivesse trancada de novo e então olhamos na direção do meu escritório aquela sombra ainda estava deitada no chão magra e faminta e eu estava contente por Delacroix ter estado tão excitado que não a vira pode sair disse eu e vamos andar depressa gente eu quero fazer dois ensaios e não dispomos de muito tempo o velho Tute Tute com a aparência mais animada e agitada do que nunca caminhou até a cela de Delacroix e entrou pela porta aberta sentando-me disse ele estou me sentando estou me sentando estou me sentando este é que é o circo de verdade pensei fechando os olhos por um segundo este é que é o circo de verdade bem aqui e nós somos todos apenas um bando de ratos amestrados então expulsei esse pensamento da cabeça e começamos a ensaiar oito o primeiro ensaio correu bem e o segundo idem Percy se saiu melhor do que eu poderia ter esperado nos meus sonhos mais alucinados isso não queria dizer que as coisas andariam direito quando chegasse a hora de verdade para o Cajun caminhar pelo corredor verde mas era um grande passo na direção certa ocorreu-me que tinha ido bem porque Percy depois de muito tempo estava afinal fazendo algo pelo que se interessava isso me provocou um surto de desprezo mas afastei-o logo que importância tinha ele ia pôr o capacete em Delacroix e rodar a eletricidade e depois ambos iriam embora se isso não era um final feliz o que seria e como Moores tinha assinalado os bagos de Delacroix iam ser fritados independentemente de quem estivesse no lugar principal ainda assim Percy se tinha mostrado bem no seu novo papel e ele sabia disso nós todos o sabíamos quanto a mim estava aliviado demais para detestá-lo muito pelo menos por enquanto parecia que as coisas iam dar certo fiquei ainda mais aliviado quando constatei que Percy de fato prestava atenção quando sugeríamos algumas coisas que podiam melhorar ainda mais o seu desempenho ou pelo menos reduzir a possibilidade de alguma coisa dar errado se quer saber a verdade ficamos bastante entusiasmados com isso até Dean que geralmente ficava bem afastado de Percy tanto física como mentalmente quando lhe era possível suponho que nada disso fosse de surpreender aliás para a maioria dos homens nada é mais lisonjeiro do que ter uma pessoa jovem de fato prestando atenção ao conselho que lhe é dado e nesse sentido nós não éramos diferentes em consequência nenhum dentre nós notou que Wild Bill Wharton não estava mais olhando para o teto isso inclui a mim mas eu sei que ele não estava ele estava olhando para nós enquanto ficávamos ali junto da mesa da guarda conversando e dando conselhos a Percy dando-lhe conselhos e ele fazendo de conta que estava prestando atenção que piada considerando como as coisas terminaram o ruído de uma chave girando na fechadura da porta que dava para o pátio de exercícios pôs fim a nossa pequena sessão de crítica após o ensaio Dean lançou um olhar de advertência para Percy nem uma palavra nem um olhar errado falou não queremos que ele saiba o que estivermos fazendo não é bom para eles deixa os perturbados Percy confirmou com a cabeça e passou um dedo por cima dos lábios num gesto de bico calado que era para ser engraçado e não foi a porta do pátio de exercícios se abriu e Delacroix entrou escoltado por Brutal que carregava a caixa de charutos com o carretel colorido dentro da maneira como o assistente do mágico num espetáculo de variedades carregaria os acessórios do chefe para fora do palco ao final do número o Sr. Guizos estava empoleirado no ombro de Delacroix e o próprio Delacroix eu vou lhe dizer uma coisa Lily Langtree não poderia ter um ar mais fulgurante depois de se apresentar na Casa Branca eles adoram o Sr. Guizos proclamou Delacroix eles riem e aplaudem com gritos e com palmas bem isso é excelente disse Percy falou de um jeito condescendente patronal que não parecia em absoluto com o Percy de antes pôr-e de volta para sua cela veterano Delacroix lançou-lhe um olhar cômico de desconfiança e o Percy que conhecíamos floresceu arreganhou os dentes num rosnado de brincadeira e fingiu que ia agarrar Delacroix é claro que era uma brincadeira Percy estava contente sem nenhuma disposição de agarrá-lo porém Delacroix não sabia disso deu um salto para trás com uma expressão de medo e decepção e tropeçou num dos pés imensos de brutal caiu feio batendo com a parte de trás da cabeça no linoleo o Sr. Guizos saltou a tempo de evitar ser esmagado e foi dando gritinhos pelo corredor verde para a cela de Delacroix Delacroix se levantou deu um único olhar cheio de raiva para Percy que estava dando risadinhas depois saiu correndo atrás de seu bicho de estimação chamando por ele e esfregando a parte de trás da cabeça brutal que não sabia que Percy tinha dado sinais animadores de estar realmente fazendo seu trabalho para variar dirigiu um olhar de desprezo para Percy e foi atrás de Del sacudindo as chaves do molho acho que o que aconteceu a seguir se deu porque Percy estava de fato impelido a se desculpar sei que é difícil de acreditar mas naquele dia ele estava num estado de ânimo extraordinário se foi verdade apenas prova um velho e cínico dito que escutei um dia algo sobre como nenhuma boa ação deixa de ser castigada você se lembra de eu lhe contar como depois que ele tinha perseguido o rato até a solitária numa daquelas duas ocasiões antes de Delacroix juntar a nós Percy tinha chegado um pouco perto demais da cela do presidente era perigoso fazer isso razão pela qual o corredor verde era tão largo quando você caminhava bem pelo meio dele não podia ser alcançado de nenhum dos dois lados das celas o presidente não fizera nada a Percy mas lembro-me de ter pensado que Arlen Beiterbuck poderia ter feito algo se tivesse sido para perto dele que Percy tivesse chegado só para lhe dar uma lição pois bem o presidente e o cacique tinham ambos partido porém Wild Bill Wharton tinha tomado seu lugar ele tinha piores modos do que o presidente ou o cacique jamais tinham sonhado em ter e havia observado toda a nossa encenação esperando ter uma oportunidade de também aparecer no palco essa oportunidade agora lhe caiu no colo por cortesia de Percy Wetmore Ei Del falou Percy em voz alta meio rindo começando a ir atrás de Brutal e Delacroix e sem perceber descambando perto demais para o lado de Wharton no corredor verde Ei seu merda dormente eu não fiz isso para valer você está todo furi num relance Wharton saltou do catre e estava junto das grades da cela nunca em todo meu tempo como guarda vi alguém se mover tão rápido incluindo alguns dos rapazes atléticos com que Brutal e eu trabalhamos depois no reformatório de menores projetou os braços através das grades e agarrou Percy primeiro pelos ombros da camisa do uniforme e depois pela garganta Wharton arrastou de encontro a porta da cela Percy emitiu uns gritos agudos como um porco na rampa do matadouro e vi pelos seus olhos que ele estava pensando que ia morrer você é mesmo uma graça sussurrou Wharton uma mão deixou a garganta de Percy e passou pelos cabelos dele macios disse ele meio rindo como os de uma moça eu acho que gostaria mais de meter no seu cozinho do que na xoxota da sua irmã e chegou mesmo a beijar a orelha de Percy acho que Percy que tinha feito Delacroix entrar no bloco de baixo de pancada por ter acidentalmente tocado sua virilha lembra-se sabia exatamente o que estava acontecendo duvido que quisesse mas acho que sabia seu rosto tinha perdido completamente a cor e as manchas nas suas bochechas se destacavam como sinais de nascença os olhos estavam inteiramente arregalados e lacrimejantes um fio de saliva escorria de um canto da boca trêmula tudo isso aconteceu depressa começou e terminou em menos de dez segundos diria eu Harry e eu avançamos os cacetetes erguidos Dean sacou o revólver mas antes que as coisas pudessem avançar mais alguns centímetros Wharton soltou Percy e deu um passo para trás levantando as mãos acima dos ombros e abrindo seu sorriso úmido já soltei já soltei eu estava só brincando eu já soltei já soltei disse ele nem cheguei a danificar um único cabelo na cabeça bonita desse menino de modo que vocês não tem nada que ir me meter naquele maldito quarto acolchoado de novo Percy Wetmore se lançou rapidamente para o outro lado do corredor verde e ficou encolhido de encontro a porta de grades da cela vazia que ficava em frente respirando tão depressa e com tanto barulho o que mais parecia que estava soluçando finalmente ele tinha recebido a lição de se manter no centro do corredor e longe de um ataque súbito dos dentes que mordem e das garras que agarram achei que era uma lição que ele ia se recordar por mais tempo do que qualquer conselho que nós lhe tínhamos dado durante nossos ensaios seu rosto tinha uma expressão de terror absoluto e seus preciosos cabelos estavam inteiramente despenteados pela primeira vez desde que o conhecera todos em tufos e desgrenhados tinha o ar de quem acabava de escapar por pouco de ser estuprado houve um momento de paralisação total uma calma tão densa que o único som era o assobio soluçado da respiração de Percy ela foi interrompida por uma risada cacarejada tão repentina e tão alucinada que por si só já foi chocante pensei logo em Wharton mas não era ele era Delacroix de pé ante a porta aberta da sua cela e apontando para Percy o rato estava de volta no seu ombro e Delacroix tinha a aparência de um feiticeiro pequeno mas malévolo com um diabinho e tudo olhe só para ele mijou nas calças berrou Delacroix vejam o que o grande homem fez bate nas outras pessoas com o bastão mas o i um bocado uma uva e ramba mas quando alguém toca nele ele molha a calça igualzinho a um bebê ele ria e apontava todo o seu medo e ódio de Percy extravasando naquela risada de deboche Percy olhou fixo para ele aparentemente incapaz de se mover ou de falar Wharton voltou às grades da cela olhou para baixo para a mancha escura na frente da calça de Percy era pequena mas estava ali não havia nenhuma dúvida sobre o que era e abriu um sorriso alguém devia comprar uma fralda para o garoto durão falou ele e voltou para o seu catre dando risadas abafadas Brutal foi até a cela de Delacroix mas o Cajun tinha se precipitado para dentro e se atirou sobre o catre antes que Brutal pudesse chegar lá estendi a mão e agarrei o ombro de Percy Percy comecei a dizer mas não fui adiante ele despertou e sacudiu minha mão do ombro olhou para baixo para a frente de sua calça viu a mancha se espalhando ali e ficou vermelho como um pimentão ergueu novamente os olhos para mim depois para Harry e Dean lembro-me de estar contente que o velho Tuti Tuti já tivesse ido embora se ainda estivesse por ali a história se espalharia pela prisão inteira em um só dia e dado o sobrenome de Percy uma infelicidade nesse contexto era uma história que seria contada com o deleite de muita gozação durante anos nota wet more significa mole mais ou mais molhado fim da nota se vocês falarem sobre isso com alguém vocês todos vão para as filas da sopa dos pobres dentro de uma semana sussurrou feroz era o tipo de comentário que me teria dado vontade de sentar-lhe o braço em qualquer outra circunstância mas na atual apenas fiquei com pena dele acho que ele viu essa pena e isso piorou as coisas ainda mais para ele como se estivesse raspando uma ferida aberta com urtigas o que acontece aqui dentro fica aqui dentro disse Dean com calma você não precisa se preocupar com isso Percy olhou para trás na direção da cela de Delacroix brutal estava acabando de trancar a porta e do lado de dentro com mortal nitidez ainda podíamos ouvir as risadinhas de Delacroix o olhar de Percy tinha a fúria do trovão pensei em dizer a ele que cada um colhia o que plantava nesta vida mas depois eu resolvi que talvez esse não fosse o momento certo para uma aula sobre as escrituras quanto a ele começou mas não terminou em vez disso foi se afastando de cabeça baixa para ir ao depósito procurar uma calça seca ai ele é tão bonitinho disse Wharton num tom sonhador Harry mandou o calar a porra da boca para não ser mandado para solitária só por uma questão de malditos princípios Wharton cruzou os braços sobre o peito fechou os olhos e pareceu ter adormecido 9 a noite anterior a execução de Delacroix chegou mais quente e mais úmida do que nunca 27 graus pelo termômetro do lado de fora da janela da sala de controle da administração quando bati o ponto a 6 pense nisso 27 graus no final de outubro e o trovão roncando lá no oeste como faz em julho encontrei um membro da minha congregação religiosa na cidade naquela tarde e ele me perguntou aparentemente com seriedade se eu achava que esse clima fora da estação podia ser um sinal do fim do mundo iminente eu respondi que certamente não mas passou-me pela cabeça a ideia de que para Delacroix era mesmo o fim do mundo para ele era sem dúvida Bill Dodd estava de pé na porta do pátio de exercícios tomando café e fumando um cigarrinho olhou para mim e falou ora vejam só isso Paul Edcombe em tamanho natural e duas vezes mais feio como é que correu o dia Billy tudo bem Delacroix ótimo ele parece compreender que é amanhã e ainda assim é como se não compreendesse você sabe como eles são quando finalmente chego ao fim não é? confirmei com a cabeça e o Wharton? Bill deu uma risada ah que artista faz Jack Bailey parecer um pastor protestante ele disse para Rolf Watermark que tinha comido geleia de morango na xoxota da mulher dele e o que Rolf disse? ah que não era casado disse que o Wharton devia estar pensando na própria mãe dei uma boa gargalhada isso era engraçado mesmo de um jeito meio vulgar e era bom simplesmente poder rir sem sentir como se alguém estivesse acendendo fósforos nas minhas entranhas Bill riu comigo depois despejou o resto do café no pátio onde não havia ninguém além de uns poucos presos de confiança vagueando a maioria dos quais estava ali há uns mil anos de algum lugar bem distante vieram trovoadas e o clarão difuso de relâmpagos de calor se espalhou no céu escuro sobre nossas cabeças Bill olhou inquieto para cima o riso sumindo mas eu vou lhe dizer uma coisa falou não gosto muito desse tempo parece que alguma coisa está para acontecer alguma coisa ruim nisso ele estava certo a coisa ruim aconteceu bem por volta de 21 horas e 45 naquela noite foi quando Percy matou o senhor Guizos 10 no começo parecia que ia ser uma noite bastante boa apesar do calor John Coffey estava sendo a pessoa tranquila de sempre Wild Bill estava se fazendo de Mild Bill que é o jogo entre os adjetivos Wild selvagem e Wild suave e Delacroix estava num bom estado de ânimo para um homem que tinha um encontro marcado com a velha fagulha em torno de um pouco mais de 24 horas ele de fato compreendia o que lhe ia acontecer pelo menos no nível mais elementar tinha pedido pimenta para sua última refeição e me deu instruções especiais para passar a cozinha diga a eles para caprichar naquele molho picante disse ele e diga a eles que quero daquele tipo que sobe mesmo na garganta e de isolar aquele verde nada daquele fraquinho essa coisa me pega de foder não consigo sair da privada no dia seguinte mas acho que não vou ter esse problema dessa vez nesse par a maioria a maioria deles se preocupa com suas almas imortais com uma espécie de ferocidade idiotizada mas Delacroix praticamente descartou minhas perguntas sobre o que ele queria em termos de consolo espiritual nas suas últimas horas Del achou que se aquele sujeito Shuster tinha servido para o grande cacique Byterbuck serviria para ele também não o que o preocupava tenho certeza de que você já adivinhou era o que aconteceria com o senhor Guizos depois que ele Delacroix tivesse morrido eu estava acostumado a passar longas horas com os condenados na noite anterior a sua última caminhada mas essa foi a primeira vez que passei aquelas longas horas contemplando o destino de um rato Del considerou um cenário atrás do outro desenvolvendo pacientemente as possibilidades na sua mente limitada e enquanto ia pensando em voz alta querendo prover o futuro do seu rato de estimação como se fosse uma criança que tivesse que cursar a universidade jogava aquele carretel colorido de encontro à parede a cada vez que fazia isso o senhor Guizos saltava atrás dele pegava-o e depois o fazia rolar de volta até o pé de Del depois de um certo tempo isso começou a me dar nos nervos primeiro o plaque do carretel contra a parede de pedra depois o clicar diminuto das patas do senhor Guizos embora fosse um número engraçadinho depois de uns 90 minutos ficava chato e o senhor Guizos parecia não ficar cansado nunca de vez em quando ele fazia uma pausa para se refrescar com um gole d'água de um pires que Delacroix mantinha especificamente para essa finalidade ou para mastigar uma migalha cor-de-rosa de bala de hortelã e depois voltava àquela história várias vezes estive a ponto de dizer a Delacroix para dar um descanso e a cada vez me lembrava de que ele dispunha dessa noite e do dia seguinte para fazer com o senhor Guizos essa brincadeira do carretel e depois pronto entretanto perto do final começou a ficar realmente difícil manter esse raciocínio você sabe como é com um barulho que é repetido sem parar desse jeito depois de um certo tempo seus nervos ficam em pandarecos de qualquer modo comecei a falar e então algo me fez olhar por cima do ombro através da porta da cela John Coffey estava de pé junto da porta da cela dele do lado oposto do corredor e sacudiu a cabeça para mim direita esquerda de volta para o centro como se tivesse lido meu pensamento e me estivesse dizendo para mudar de ideia disse-lhe que providenciaria para que o senhor Guizos fosse confiado à tia solteirona de Delacroix aquela que lhe tinha mandado o saco grande de balas seu carretel colorido também podia ir junto até mesmo sua casa nós íamos realizar uma coleta e fazer com que Tutti abrisse mão de seu direito à caixa de coronas não disse Delacroix depois de refletir um pouco teve tempo para tirar o carretel contra a parede pelo menos cinco vezes com o senhor Guizos empurrando-o de volta com o focinho ou com as patas isso não ia dar certo a tia Hermione estava muito velha não ia entender o jeito brincalhão do senhor Guizos e imagine-se o senhor Guizos vivesse mais do que ela o que seria dele então não não a tia Hermione simplesmente não servia bem então perguntei que tal se um de nós ficarmos com ele um de nós guardas poderíamos mantê-lo aqui mesmo no bloco E não disse Delacroix me agradecia muito por essa ideia certamente porém o senhor Guizos era um rato que ansiava por ficar livre ele Eduardo Delacroix sabia disso porque o senhor Guizos tinha como você já adivinhou sussurrado essa informação no seu ouvido está bem falei onde nós o levará para a casa dela talvez Din ele tenha um filho pequeno que adoraria um rato de estimação aposta Delacroix ficou realmente pálido de horror ante essa ideia um garotinho encarregado de um gênio roedor como o senhor Guizos como em nome de Labondier podia se esperar que um garotinho mantivesse seu treinamento em dia e muito menos ensinar de novos trupes e imagine se o garoto perdesse o interesse e se esquecesse de alimentá-lo por dois ou três dias seguidos Delacroix tinha assado vivos seis seres humanos numa tentativa de encobrir seu crime inicial estremeceu com a profunda aversão de quem abomina o empalhamento de animais ah está bem disse eu eu o levaria comigo prometa-lhes qualquer coisa lembre-se nas suas últimas quarenta e oito horas prometa-lhes qualquer coisa que tal não senhor chefe é de campo disse Del num tom de quem pede desculpas atirou o carretel novamente bateu na parede ricocheteou girou então o senhor Guizos estava em cima dele como manteiga no pão empurrando-o com o focinho de volta para Delacroix muito obrigado merci beaucoup mas o senhor mora no meio do bosque e o senhor Guizos teria medo de viver dans la forêt eu sei porque acho que posso adivinhar como é que você sabe Del disse eu Delacroix concordou com a cabeça sorrindo mas vamos encontrar uma saída para isso pode apostar atirou o carretel o senhor Guizos disparou atrás dele tentei não fazer uma careta no fim foi brutal quem salvou a lavoura estava junto da mesa da guarda olhando Dean e Harry jogarem dominó Percy também estava lá e brutal finalmente se cansou de tentar entabular uma conversa com ele e obter em troca apenas grunhidos amuados veio caminhando até onde eu estava sentado num banquinho do lado de fora da cela de Delacroix e ficou ali ouvindo-nos falar com os braços cruzados que tal Moseville perguntou brutal em meio ao silêncio pensativo que se seguira a rejeição por Delacroix de minha casa velha e assustadora lá no meio do mato ele lançou a sugestão num tom de voz natural de é apenas uma ideia Moseville perguntou Delacroix dirigindo para Brutal um olhar ao mesmo tempo espantado e interessado que Moseville é uma atração turística lá na Flórida respondeu acho que fica em Tallahassee não é isso pô em Tallahassee é disse eu falando sem hesitar um segundo pensando Deus abençoe Brutus Howard Tallahassee bem adiante na estrada passando a Universidade Canina Brutal torceu a boca ao ouvir isso e achei que ele ia estragar a história caindo na gargalhada mas conseguiu se controlar e confirmou com a cabeça mas imaginei que ia ouvir por conta dessa Universidade Canina mais tarde dessa vez Del não atirou o carretel embora o senhor Guizos estivesse de pé sobre seu chinelo com as patas dianteiras erguidas visivelmente seco por outra oportunidade de sair correndo atrás o Cajun olhou de Brutal para mim e de volta para Brutal o que eles fazem em Moseville indagou você acha que aceitarão o senhor Guizos perguntou-me Brutal ao mesmo tempo ignorando Del e atraindo-o para o jogo você acha que ele tem as qualidades necessárias é em pó tentei assumir um tom de reflexão sabe respondi quanto mais penso no assunto mais me parece uma ideia brilhante pelo canto do olho vi Percy se aproximar pelo corredor até a metade da distância mantendo-se bem ao largo da cela de Wharton ficou com o ombro encostado numa cela vazia escutando com um sorrisinho de desprezo nos lábios o que é esse Moseville perguntou Del agora desesperado por saber uma atração turística como lhe disse falou Brutal lá tem lá não sei mais ou menos uma centena de ratos não é assim Paul é mais para cento e cinquenta hoje em dia retruquei é um grande êxito ouvi dizer que estão cogitando abrir uma na Califórnia e chamá-la de Moseville Oeste de tão bem que o negócio está indo eu acho que ratos amestrados vão entrar na moda com o pessoal elegante eu pessoalmente não entendo isso Del ficou sentado com o carretel na mão olhando para nós sua própria situação esquecida naquele momento eles só aceitam os ratos mais inteligentes advertiu Brutal os que sabem fazer truques e não podem ser ratos brancos porque eles são ratos e lojas de animais de estimação ratos e lojas de animais de estimação é isso mesmo pode apostar disse Delacroix furioso eu detesto esses ratos e lojas de animais de estimação e o que eles têm falou Brutal agora com um olhar distante imaginando o que descrevia é essa tenda em que você entra é como num circo tem que pagar para entrar você está brincando comigo é claro que tem que pagar para entrar dez centavos por pessoa dois centavos para crianças pequenas e tem essa espécie de cidade feita de caixinhas de plástico e rolos de papel higiênico com janelas de mica para você poder ver o que eles estão fazendo lá dentro é é Delacroix estava em êxtase agora então se virou para mim o que é mica é como o que tem na frente de um forno para se poder ver lá dentro respondi ah claro aquela merda fez um movimento giratório com a mão para Brutal querendo que ele continuasse e os olhinhos de piche do senhor Guizos praticamente deram uma volta nas órbitas tentando mantê-los fixos no carretel era muito engraçado Percy se aproximou um pouco mais como se quisesse ver melhor e vi John Coffey franzindo a testa para ele mas eu estava envolto demais na fantasia de Brutal para dar muita atenção tratava-se de elevar a novas alturas a arte de dizer para um condenado aquilo que ele queria ouvir e acredite-me eu estava cheio de admiração bem disse Brutal existe a cidade dos ratos mas o que as crianças gostam mesmo de ver é o circo de estrelas de Moseville onde há ratos que trabalham no trapézio ratos que fazem rolar essas barricas em miniatura ratos que empilham moedas é isso mesmo esse é o lugar para o senhor Guizos exclamou Delacroix seus olhos faiscavam e suas bochechas estavam coradas ocorreu-me que Brutus Rowell era uma espécie de santo no final das contas você vai ser um rato de circo senhor Guizos vai viver numa cidade de ratos lá na Flórida cheia de janelas de mica oba atirou o carretel com mais força bateu na parte de baixo da parede descreveu uma curva maluca e passou entre as grades da porta da cela caindo no corredor o senhor Guizos disparou atrás dele e Percy viu sua oportunidade não seu idiota berrou brutal mas Percy não lhe deu ouvidos bem quando o senhor Guizos alcançou o carretel concentrado demais nele para se dar conta de que seu velho inimigo estava por perto Percy abateu com força a sola dura de uma botina negra em cima dele ouviu-se um estalido quando a espinha do senhor Guizos se partiu e o sangue esguichou-lhe pela boca seus olhinhos pretos se esbugalharam nas órbitas e neles li uma expressão de surpresa e angústia muito humana Delacroix gritou de horror e sofrimento atirou-se no chão da cela e esticou os braços através das grades o mais longe que podia berrando sem parar o nome do rato Percy voltou-se para ele sorrindo para nós três pronto falou eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia pegá-lo na verdade era só uma questão de tempo deu meia volta e foi andando pelo corredor verde sem pressa deixando o senhor Guizos caído no linoleo numa poça cada vez maior do seu próprio sangue parte 4 a morte horrenda de Eduard Delacroix 1 além de tudo isso que escrevi vim mantendo um pequeno diário desde que passei a morar em Georgia Pines nada demais só um par de parágrafos por dia na maioria das vezes a respeito do tempo e ontem de noite dei uma folheada nele queria apenas ver quanto tempo fazia desde que meus netos Christopher e Daniele me obrigaram a vir para Georgia Pines é para o seu próprio bem vovô disseram eles claro que disseram não é isso que a maioria das pessoas diz quando finalmente consegue resolver como se livrar de um problema que anda e fala faz pouco mais de um ano o esquisito da coisa é que não sei se parece que foi um ano ou mais do que isso ou menos minha noção de tempo parece estar se derretendo como um boneco de neve de um menino no degelo de janeiro é como se o tempo como ele sempre existiu hora oficial da costa leste horário de verão horário de trabalho não existisse mais aqui só existe o tempo de Georgia Pines que é composto de hora do velho hora da velha e hora de mijar na cama o resto acabou isso aqui é um lugar danado de perigoso de início você não percebe de início você pensa que é apenas um lugar chato tão perigoso quanto um jardim de infância na hora da cesta mas é perigoso sim vi uma porção de pessoas deslizarem para a senilidade desde que cheguei aqui e às vezes é mais do que deslizar às vezes elas baixam com a velocidade de um submarino em mergulho de emergência elas chegam aqui basicamente bem com a vista fraca e presas a uma bengala talvez com a bexiga um pouco frouxa mas de resto bem e então alguma coisa acontece com elas um mês depois estão apenas sentadas na sala da televisão olhando fixo para Oprah Winfrey na tv com olhos opacos a mandíbula caída e um copo de suco de laranja esquecido numa das mãos inclinado e pingando um mês depois você tem que lhes dizer o nome dos filhos quando eles vêm visitar e um mês depois disso é o seu próprio maldito nome que você tem que lhes recordar alguma coisa lhes acontece sim senhor o tempo de Georgia Pines o tempo aqui é como um ácido suave que primeiro apaga a memória e depois o desejo de continuar vivendo temos que lutar contra isso é o que digo a Elaine Connelly minha amiga especial ficou melhor para mim depois que comecei a escrever sobre o que aconteceu comigo em 1932 o ano em que John Coffey foi para o corredor verde algumas das recordações são horríveis mas posso senti-las aguçando minha mente e minha percepção do mesmo modo que uma lâmina afia um lápis e isso faz com que o sofrimento compense mas só memória e escrita não são suficientes também tenho um corpo por mais gasto e grotesco que ele possa ser agora também tenho um corpo por mais gasto e grotesco que ele possa ser agora e o exercito o máximo que posso no princípio era difícil velhos teimosos como eu não são lá grande coisa quando se trata de exercício apenas pelo exercício mas está mais fácil agora pois minhas caminhadas têm um objetivo saio antes do café da manhã na maioria dos dias logo que clareia para dar minha primeira caminhada hoje manhã estava chovendo e a umidade faz doer minhas juntas mas surrupiei um poncho dos ganchos junto da porta da cozinha e sair assim mesmo quando um homem tem uma tarefa ele tem que cumpri-la e se isso dói azar além disso há compensações a principal delas é manter aquela noção do tempo real em oposição ao tempo de Georgia Pines e gosto da chuva com ou sem dores principalmente de manhã bem cedo quando o dia está jovem e parece cheio de possibilidades até mesmo para um garoto velho e acabado como eu passei pela cozinha parando para implorar por duas torradas a um dos cozinheiros com cara de sono e depois saí atravessei o campo de croquê depois o gramadinho de golfe cheio de ervas daninhas adiante dele há um pequeno bosque com uma trilha sinuosa por dentro e nela um par de galpões fora de uso e se enchendo sossegadamente de mofo fui pela trilha devagar escutando o sutil e secreto cair da chuva nos pinheiros mascando um pedaço de torrada com os poucos dentes que me restam minhas pernas estavam doendo mas era uma dorzinha fraca administrável de forma geral me sentia bastante bem aspirei o ar cinzento e úmido o mais fundo que pude absorvendo-o como alimento e quando cheguei ao segundo daqueles galpões velhos entrei por uns momentos e tratei do meu negócio ali quando viesse caminhando de volta pela trilha vinte minutos depois poderia sentir o verme da fome se remexendo na barriga e acharia que podia comer alguma coisa mais substancial do que uma torrada um prato de aveia talvez até uns ovos mexidos com salsicha adoro salsicha sempre adorei mas hoje em dia se como mais de uma provavelmente fico desarranjado mas uma só não seria problema depois com a barriga cheia e com o ar úmido ainda estimulando meu cérebro ou pelo menos assim esperava iria para o solário e escreveria sobre a execução de Eduard Delacroix faria isso mais depressa que pudesse a fim de não perder a coragem quando atravessei o campo de croquê na direção da porta da cozinha era no senhor Guizos que estava pensando em como Percy Wetmore tinha pisado nele e partido sua espinha e como Delacroix tinha gritado quando percebeu o que seu inimigo tinha feito e não vi Brad Dolan ali de pé meio escondido pelo latão de lixo até que ele estendeu a mão e agarrou meu pulso saiu para dar uma voltinha Pauli perguntou dei um tranco para trás e com um safanão arranquei meu pulso da mão dele parte disso foi só pelo susto qualquer um dá um tranco quando leva um susto mas não foi só isso tinha estado pensando em Percy Wetmore lembre-se e Brad sempre me faz lembrar de Percy em parte isso se deve a forma como Brad anda sempre por aí com um livro enfiado no bolso no caso de Percy era sempre uma revista masculina de aventuras e no de Brad são livros de piadas que só são engraçadas se forem estúpidas ou de humor negro em parte por seu jeito de se portar como se fosse o rei merda da montanha do cocô mas sobretudo porque ele é sorrateiro e gosta de magoar as pessoas vi que ele tinha acabado de chegar ao serviço nem tinha vestido a roupa branca de auxiliar de enfermagem estava usando jeans e uma camisa de estilo cowboy com aspecto fuleiro numa das mãos havia os restos de um sonho que tinha surrupiado na cozinha estava de pé debaixo do beiral comendo num local onde não iria se molhar e de onde podia me observar tenho agora plena certeza disso também tenho plena certeza de outra coisa terei de tomar cuidado com o senhor Brad Dolan ele não gosta muito de mim não sei porquê mas também nunca soube porquê Percy Wetmore não gostava de Delacroix e não gostar é na verdade uma expressão fraca demais Percy odiou Del desde o primeiro momento em que o francesinho chegou ao corredor verde que poncho é esse que você está usando Pauling? perguntou virando a gola pelo avesso este não é o seu? peguei-o no corredor que dá para a cozinha falei detesto quando ele me chama de Pauling e acho que ele sabe disso mas não iria de jeito nenhum lhe dar a satisfação de ver minha reação tem toda uma fileira deles não estou estragando de forma alguma não acha? afinal de contas é para a chuva que ele é feito mas não foi feito para você Pauling disse ele tornando a dar uma viradinha na gola é essa a questão essas capas são para os empregados não para os residentes continuo não vendo que mal faz lançou-me um sorrisinho fino não se trata de fazer mal trata-se de regras o que seria da vida sem regras? Pauling Pauling abanou a cabeça como se apenas olhar para mim o fizesse arrepender de estar vivo provavelmente você pensa que um peido velho feito você não precisa mais se importar com regras mas isso simplesmente não é verdade Pauling sorrindo para mim não gostando de mim talvez até me odiando e por quê? não sei às vezes não há um porquê essa é a parte assustadora bem eu lamento se violei as regras disse eu saiu meio lamuriento um pouco agudo e fiquei com raiva de mim mesmo por ter falado desse jeito mas sou velho e as pessoas velhas falam num tom lamuriento com facilidade os velhos ficam com medo facilmente Brad acenou com a cabeça num sinal positivo desculpas aceitas agora vá pendurar isso de volta de qualquer modo você não tem nada que estar andando na chuva principalmente naquele bosque imagine se você escorregasse e caísse e quebrasse sua maldita bacia quem você acha que ia ter que carregar seu peso de volta encosta acima não sei retruquei só queria me afastar dele quanto mais o escutava mais ele se parecia com Percy William Wharton o louco que veio para o corredor verde no outono de 1932 uma vez agarrou Percy e lhe meteu tanto medo que Percy molhou as calças depois Percy dissera para todos nós se vocês falarem sobre isso com alguém vocês todos vão para as filas da sopa dos pobres dentro de uma semana agora passados todos esses anos eu quase podia ouvir Brad Dolan dizendo essas mesmas palavras naquele mesmo tom de voz era quase como se por escrever sobre aqueles tempos idos eu tivesse aberto alguma porta indescritível que liga o passado ao presente Percy Wetmore a Brad Dolan Janice Edcombe a Elaine Connelly a prisão estadual de Cold Mountain ao lar para pessoas idosas Georgia Pines e se essa ideia não me tirar o sono hoje à noite acho que nada o fará fiz menção de entrar pela porta da cozinha e Brad tornou a me agarrar pelo pulso não sei quanto a primeira vez mas dessa vez ele estava fazendo de propósito apertando para machucar os olhos dele se moviam para um lado e para o outro certificando-se de que não havia ninguém por perto no começo da manhã chuvosa ninguém para vê-lo agredindo um dos velhos de quem ele devia tomar conta o que você faz lá naquela trilha perguntou eu sei que você não vai até lá e se masturba esses tempos já passaram para você então o que é que você faz nada respondi dizendo para mim mesmo que ficasse calmo que não lhe mostrasse o quanto estava me machucando e ficasse calmo me lembrasse de que ele só tinha mencionado a trilha ele não sabia do galpão eu apenas caminho para clarear a mente tarde demais para isso Pauli sua mente nunca mais vai ficar clara novamente tornou a apertar meu pulso fino de velho moendo os ossos quebradiços os olhos se movendo de um lado para o outro sem parar querendo ter certeza de que não corria perigo Brad não receava violar as regras só temia ser apanhado violando-as e nisso também ele era como Percy Wetmore que nunca deixava ninguém se esquecer de que era o sobrinho do governador velho como você é é um milagre que consiga se lembrar de quem é você é velho demais porra mesmo para um museu como este você me dá arrepios Pauli largue-me disse eu tentando evitar o tom de lamentação na voz e não foi por orgulho apenas achei que se ele o ouvisse iria ficar inflamado do mesmo jeito que o cheiro do suor às vezes pode inflamar um cão de mau gênio que não fosse por isso apenas grunhiria e levá-lo a morder isso me fez pensar num repórter que tinha feito a cobertura do julgamento de John Coffey o repórter era um homem terrível chamado Hummer Smith e a coisa mais terrível nele era que ele próprio não sabia que era terrível em vez de me soltar Dolan apertou meu pulso de novo dei um gemido não queria mas não consegui evitar doeu pelo corpo todo até os tornozeiros o que você faz por lá Pauli conte-me nada falei não estava chorando ainda não mas estava temendo começar a chorar logo se ele continuasse a me pressionar desse jeito nada eu só caminho eu gosto de caminhar solte-me soltou-me mas só o tempo suficiente para agarrar minha outra mão aqui estava fechada abra disse ele deixa o papai ver abri e ele grunhiu de asco ante o que viu era apenas o que sobrara da minha segunda torrada tinha apertado na mão direita quando ele começara a apertar meu pulso esquerdo e havia manteiga bem margarina é claro que eles não tem manteiga de verdade aqui nos meus dedos vá para dentro e lave suas malditas mãos falou dando um passo para trás e outra dentada no sonho Deus do céu subiu os degraus minhas pernas estavam tremendo meu coração disparado como um motor com vazamento nas válvulas e pistões velhos e descalibrados ao segurar a maçaneta que me deixaria entrar na cozinha e ficar em segurança Dolan disse se você contar para alguém que eu apertei o coitadinho do seu pulso velho Pauli eu direi que você está tendo alucinações provavelmente o começo de demência senil e você sabe que eles vão acreditar em mim se houver hematomas eles acharão que você próprio os causou é essas coisas eram verdadeiras e mais uma vez podia ter sido Percy Wetmore que as estava dizendo um Percy que de alguma maneira tinha permanecido moço e malvado enquanto eu tinha ficado velho e frágil eu não vou contar nada a ninguém murmurei não tenho nada para contar é isso mesmo meu velho bonzinho sua voz estava leve e zombeteira a voz de um boçal para usar a palavra de Percy que achava que ia ficar jovem para sempre e vou descobrir em que você está metido eu vou me ocupar expressamente disso entendeu entendi muito bem mas não lhe daria satisfação de dizê-lo entrei passei pela cozinha agora podia sentir o cheiro dos ovos e salsichas sendo preparados mas tinha perdido a vontade de ambos e pendurei o poncho de volta no gancho depois subi a escada na direção do meu quarto descansando a cada degrau dando tempo ao meu coração para se acalmar e juntei meu material de escrever desci para o solário e mal estava me sentando ante a mesinha junto das janelas quando minha amiga enfiou a cabeça pela porta estava com um ar cansado e eu achei nada bem tinha penteado os cabelos mas ainda estava de hobby nós velhos bonzinhos não fazemos muita cerimônia na maioria das vezes não podemos nos dar a esse luxo eu não vou perturbá-lo falou ela vejo que você está se preparando para escrever não seja boba respondi eu tenho mais tempo do que posso imaginar vamos entre ela entrou mas ficou junto da porta é só que não consegui dormir novamente e calhou de eu estar olhando pela minha janela um pouco mais cedo e e viu o senhor Dolan e eu tendo um papo agradável disse eu fiquei na esperança de que ela só tenha visto que sua janela estava fechada e que ela não me tinha ouvido implorando para ser solto não pareceu agradável nem amistoso disse ela Paul esse senhor Dolan anda fazendo perguntas por aí a seu respeito ele perguntou a mim sobre você isso foi na semana passada não dei muita importância naquela ocasião porque porque ele é mesmo um abelhudo irritante sobre assuntos de outras pessoas mas agora eu fico matutando fazendo perguntas a meu respeito esperei que o tom da minha voz não estivesse revelando minha inquietação perguntando o que? aonde você vai quando sai caminhando por exemplo e por que você vai caminhar? tentei rir aí está um homem que não acredita em fazer exercícios isso pelo menos está claro ele acha que você tem algum segredo ela fez uma pausa e eu também abri a boca não sei para dizer o que porém Elaine ergueu uma de suas mãos nodosas mas estranhamente lindas antes que eu pudesse dizer uma palavra se você tem eu não quero saber o que é Paul seus assuntos são seus assuntos eu fui educada para pensar assim mas nem todo mundo teve o mesmo tipo de educação tenha cuidado é tudo que quero lhe dizer e agora deixarei você sozinho para fazer o seu trabalho ela deu meia volta para ir embora mas antes que pudesse sair pela porta chamei-a pelo nome ela se voltou o olhar indagador quando eu terminar o que estou escrevendo comecei depois abanei um pouco a cabeça a colocação estava errada se eu terminar o que eu estou escrevendo você lerá ela pareceu refletir sobre isso depois me deu o tipo de sorriso pelo qual um homem poderia facilmente se apaixonar mesmo um homem velho como eu isso seria uma honra para mim é melhor você esperar até ler antes de falar de honra disse eu e estava pensando na morte de Delacroix eu lerei de qualquer modo falou cada palavra prometo mas antes você precisa terminar de escrever ela foi embora mas passou-se muito tempo antes que eu escrevesse qualquer coisa fiquei sentado olhando para fora das janelas por quase uma hora batendo com a caneta no lado da mesa olhando o dia cinzento e ir clareando aos poucos pensando em Brad Dolan que me chama de Polly e nunca se cansa de piadas sobre Chinas olhos puxados carcamanos e irlandeses pensando no que Elaine Connelly tinha dito ele acha que você tem algum segredo e eu também e talvez eu tenha é talvez eu tenha e é claro Brad Dolan quer descobri-lo não porque ache que é importante e não é acho eu exceto para mim mesmo mas porque pensa que velhos como eu não devem ter segredos nada de pegar ponchos do gancho do lado de fora da cozinha nada de segredos nada de ficar com ideias de que pessoas como nós ainda são seres humanos e por que não devemos ter tais ideias ele não sabe e nisso também se parece com Percy então meus pensamentos como um rio que faz um meandro em nu fechado finalmente me levaram de volta para onde estava quando Brad Dolan esticou a mão de debaixo do beiral da cozinha e agarrou meu pulso de volta para Percy o Percy Wetmore de espírito perverso e como tinha-se vingado do homem que rira dele Delacroix atirou seu carretel colorido o que o senhor Guizos ia buscar e ele ricocheteou para fora da cela e caiu no corredor isso foi o bastante Percy viu sua oportunidade 2 não seu idiota berrou brutal mas Percy não lhe deu ouvidos bem quando o senhor Guizos alcançou o carretel concentrado demais nele para se dar conta de que seu velho inimigo estava por perto Percy abateu com força a sola dura de uma botina negra em cima dele ouviu-se um estalido quando a espinha do senhor Guizos se partiu e o sangue esguichou-lhe pela boca seus olhinhos pretos se esbugalharam nas órbitas e neles li uma expressão de angustiada surpresa que era muito humana Delacroix gritou de horror e sofrimento e sofrimento atirou se no chão da cela e esticou os braços através das grades o mais longe que podia berrando sem parar o nome do rato Percy voltou-se para ele sorrindo para nós três pronto falou eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia pegá-lo na verdade era só uma questão de tempo deu meia volta e foi andando pelo corredor verde deixando o senhor guisos caído no linoleo com sangue se espalhando vermelho sobre o verde Dean levantou-se da mesa de guarda batendo no lado dela com o joelho e derrubando o tabuleiro de dominó no chão as peças caíram e se espalharam em todas as direções nem Dean nem Harry que estavam quase para ir embora se importaram a mínima com a virada do tabuleiro o que você fez dessa vez berrou Dean para Percy que diabos você fez dessa vez seu bestalhão Percy não respondeu passou pela mesa sem dizer uma palavra assentando o cabelo com os dedos passou por dentro do meu escritório e entrou no depósito William Wharton respondeu por ele chefe Dean eu acho que o que ele fez foi ensinar a um certo francês que rir dele não é uma atitude inteligente falou e depois começou a rir com ele mesmo era uma risada boa uma risada da roça alegre e profunda durante aquele período da minha vida conheci pessoas na maioria de meter muito medo que só pareciam normais quando riam Wild Bill Wharton foi uma delas aturdido baixei os olhos novamente para o rato ele ainda estava respirando mas havia minúsculas gotículas de sangue presas nos filamentos dos seus bigodes e seus olhos de piche antes brilhantes estavam agora ficando vidrados e opacos brutal pegou o carretel colorido olhou-o e depois olhou para mim ele parecia tão surpreso quanto eu atrás de nós Delacroix continuava os gritos de sofrimento e horror é claro que não era só o rato Percy tinha aberto um buraco nas defesas de Delacroix e todo o seu terror estava se despejando para fora porém o Sr. Guizos era o foco de todos esses sentimentos contidos e era terrível escutá-lo oh não gritava repetidamente em meio a berros e súplicas e preces embaralhadas em francês Cajun oh não oh não pobre Sr. Guizos pobre querido Sr. Guizos oh não dá ele para mim ergui os olhos intrigado por aquela voz profunda primeiro sem ter certeza de a quem pertencia e John Coffey como Delacroix tinha posto os braços através das grades da porta da sua cela mas ao contrário de Del não estava agitando os braços mas simplesmente mantendo-os esticados o mais que podia as mãos espalmadas era uma pose intencional quase de urgência sua voz também tinha essa mesma característica e acho que foi por isso que inicialmente não a reconheci como sendo de Coffey ele estava parecendo um homem diferente da alma perdida e chorosa que ocupava essa cela nas últimas semanas dá ele para mim Sr. Redcombe enquanto ainda há tempo então me lembrei do que ele tinha feito por mim e entendi supus que mal não podia fazer mas achei que tampouco faria algum bem quando peguei o rato fiz uma careta ante a sensação havia tantos ossos estilhaçados espetando em vários pontos do couro do Sr. Guizos que era o mesmo que pegar uma almofada para alfinete escoberta de pelo isso não era nenhuma infecção urinária mas mesmo assim o que está fazendo perguntou brutal quando coloquei o Sr. Guizos na mão direita enorme de Coffey que diabos está fazendo Coffey levou o rato para trás das grades ele estava mole na palma da mão de Coffey a cauda dependurada no arco formado entre o polegar e o indicador a ponta dando uns espasmos fracos no ar Coffey então cobriu a mão direita com a esquerda formando uma espécie de cuia para o rato não enxergávamos mais o Sr. Guizos propriamente dito apenas a cauda dependurada e com a ponta se movendo como se fosse um pêndulo moribundo Coffey ergueu as mãos na direção do rosto abrindo os dedos da mão direita ao mesmo tempo criando intervalos semelhantes aos das grades de uma prisão agora a cauda do rato dependurada do lado das mãos estava de frente para nós brutal deu um passo para junto de mim ainda com o carretel colorido entre os dedos o que ele está pretendendo fazer fiz eu Delacroix tinha parado de gritar e sussurrou por favor John oh Johnny ajude-o por favor ajude-o oh sivuple Dean e Harry se juntaram a nós Harry ainda segurando algumas peças do dominó numa das mãos o que está acontecendo perguntou Dean mas eu apenas sacudi a cabeça estava me sentindo hipnotizado de novo juro que estava Koffey pôs a boca entre dois dos seus dedos e aspirou profundamente por um instante tudo ficou em suspenso então ele ergueu a cabeça afastando-a das mãos e viu o rosto de um homem que estava com náuseas demais ou com dores intensas os olhos estavam ardentes os dentes de cima mordiam seu grosso lábio inferior o rosto escuro tinha ficado mais claro assumindo uma cor desagradável que parecia cinza misturada com o lama bem do fundo da sua garganta saiu um som entalado meu santo Deus do céu sussurrou brutal seus olhos pareciam a ponto de saltar das órbitas o que Dean quase ladrou o que a cauda não está vendo a cauda a cauda do senhor guisos não parecia mais um pêndulo moribundo ela se movia agilmente de um lado para o outro como o rabo de um gato que está com vontade de pegar passarinho e então de dentro das mãos em copa de coffee veio um gritinho perfeitamente conhecido coffee fez de novo aquele som engasgado entalado depois virou a cabeça para o lado como um homem que puxou um bocado de catarro e pretende cuspi-lo em vez disso ele exalou pela boca e pelo nariz uma nuvem de insetos negros eu acho que eram insetos e os outros disseram a mesma coisa mas até hoje não tenho certeza fervilharam em volta dele como uma nuvem escura que momentaneamente ocultou suas feições meu Deus o que são essas coisas perguntou Dean numa voz aguda e assustada ouvi minha própria voz dizer está tudo bem não entre em pânico está tudo bem vão desaparecer dentro de uns segundos tal como quando coffee curou minha infecção urinária os insetos foram ficando brancos e então desapareceram puta merda sussurrou Harry pô perguntou brutal numa voz incerta pô coffee estava com a aparência normal de novo como um sujeito que conseguiu expelir um pedaço de carne que o estava sufocando abaixou-se apoiou as mãos em copa no chão espreitou por entre os dedos e então os abriu o senhor guizos perfeitamente bem sem nenhum desvio na coluna nenhum calombo dos lados saiu correndo parou por um instante na porta da cela de coffee depois cruzou correndo o corredor até a cela de Delacroix quando ele passou notei que ainda havia gotículas de sangue nos seus bigodes Delacroix pegou-o com as duas mãos rindo e chorando ao mesmo tempo cobrindo o rato com beijos estalados e desinibidos Dean Harry e brutal ficaram olhando maravilhados em silêncio então brutal avançou e estendeu o braço por entre as grades para entregar o carretel para Delacroix de início ele não o viu tão entretido estava com o senhor Guizos era como um pai cujo filho acabou de ser salvo de um afogamento brutal tocou-o no ombro com o carretel Delacroix olhou viu o carretel pegou-o e voltou-se novamente para o senhor Guizos afagando-lhe o pelo e devorando-o com os olhos precisando reavivar sem parar sua percepção de que sim o rato estava bem o rato estava inteiro em perfeita saúde e muito bem jogue-o disse brutal eu quero ver como ele corre ele está bem chefe Raul está bem graças a Deus jogue-o repetiu brutal faça como estou dizendo Del Delacroix se inclinou visivelmente relutante claramente não querendo deixar o senhor Guizos sair de suas mãos de novo pelo menos não ainda então de modo muito suave jogou o carretel ele rolou pela cela passou pela caixa de charutos corona e foi até a parede o senhor Guizos saiu atrás dele mas não com a mesma velocidade que exibia antes parecia estar mancando só um pouco com a pata traseira esquerda e foi isso que mais me impressionou era isso acho eu que tornava tudo real aquele pequeno mancar apesar disso chegou ao carretel muito bem e empurrou-o com o focinho de volta para Delacroix com todo seu velho entusiasmo voltei-me para John Coffey que estava de pé na porta da cela sorrindo era um sorriso cansado e não o que eu chamaria de realmente feliz mas a ansiedade aguda com que implorara para que lhe entregássemos o rato tinha desaparecido bem como o olhar de dor e medo como se estivesse se sufocando era o nosso John Coffey de novo com sua expressão meio ausente e seus olhos estranhos perdidos na distância você o ajudou disse eu não ajudou garotão isso mesmo disse Coffey o sorriso se abriu um pouco mais e por um ou dois segundos foi um sorriso feliz eu ajudei eu ajudei o rato de Del eu ajudei foi parando de falar não conseguindo se lembrar do nome o senhor Guiz falou Dean estava olhando para John com uma expressão cuidadosa e desconfiada como se esperando que Coffey rompesse em chamas ou começasse a levitar dentro da cela é isso mesmo disse Coffey o senhor Guiz ele é um rato de circo vai morar dentro da mica pode apostar o que quiser disse Harry vindo olhar para John Coffey como nós atrás de nós Delacroix estava deitado no catre com o senhor Guiz sobre o peito Del estava cantarulando baixinho para ele cantando uma canção francesa que parecia canção de Ninar Coffey lançou um olhar pelo corredor verde na direção da mesa de guarda e da porta que levava ao meu escritório e mais adiante ao depósito o chefe Percy é mal disse ele o chefe Percy é perverso ele pisou no rato de Del ele pisou no senhor Guizos e então antes que pudéssemos dizer qualquer coisa para ele se tivéssemos podido pensar em alguma coisa para dizer John Coffey voltou para o catre deitou-se e rolou de lado para ficar de cara para a parede 3 Percy estava de pé de costas para nós quando Brutal e eu entramos no depósito uns 20 minutos mais tarde ele tinha encontrado uma lata de polidor de imóveis numa prateleira por cima do cesto de vime onde colocavamos nossos uniformes sujos e às vezes nossas roupas particulares a lavanderia da prisão não se importava com o que lavava e estava polindo os braços e pernas de carvalho da cadeira elétrica isso provavelmente lhe parece estranho talvez até mesmo macabro mas para Brutal e para mim isso era a coisa mais normal que Percy tinha feito a noite toda a velha fagulha ia encontrar seu público amanhã e Percy pelo menos parecia estar assumindo a responsabilidade Percy eu disse em voz baixa ele se virou a musiquinha que estava cantarulando morrendo na garganta e olhou para nós não vi o medo que esperava pelo menos não logo de início dei-me conta de que Percy de algum modo parecia mais velho e pensei John Coffey tinha razão ele tinha um ar perverso a perversidade é como uma droga que vicia ninguém na face da terra está melhor qualificado do que eu para dizer isso e pensei que Percy depois de experimentar um pouco tinha ficado viciado nela ele gostou do que fez com o rato de Delacroix do que ele gostou mais ainda foi dos gritos desesperados de Delacroix é melhor nem começar falou ele num tom de voz que era quase agradável quer dizer poxa era apenas um rato aqui nunca foi o lugar dele para início de conversa como vocês rapazes sabem muito bem o rato está muito bem disse eu meu coração estava batendo disparado no meu peito mas fiz com que minha voz saísse suave quase despreocupada muito bem mesmo correndo dando gritinhos e saindo atrás do carretel novamente você é tão ruim em matéria de matar ratos como na maioria das outras coisas que faz por aqui ele estava olhando para mim espantado e incrédulo você acha que eu vou acreditar nisso a maldita coisa ficou esmagada eu ouvi então pode simplesmente calhe a boca ele arregalou os olhos para mim o que? o que você falou para mim? dei mais um passo na direção dele podia sentir uma veia latejando no meio da minha testa não conseguia me lembrar da última vez em que tinha sentido tanta raiva assim você não está contente de o senhor guisos estar bem? depois de todas as nossas conversas sobre como nosso trabalho é manter os presos calmos especialmente quando chega perto do fim para eles eu pensei que você fosse ficar contente aliviado já que Del vai ter que dar sua caminhada amanhã e tudo mais Percy olhou de mim para brutal sua calma estudada se desmanchando em incerteza que espécie de brincadeira vocês acham que estão fazendo indagou nada disso é brincadeira meu amigo disse brutal você está pensando que é bem essa é apenas uma das razões porque não se pode ter confiança em você quer saber a verdade absoluta eu acho que você é um caso muito triste é melhor você tomar cuidado disse Percy agora sua voz tinha sumido um tom áspero o medo estava se esgueirando de volta afinal medo do que poderíamos estar querendo com ele medo do que poderíamos estar tramando gostei de percebê-lo tornaria mais fácil lidar com ele eu conheço pessoas pessoas importantes é o que você diz mas você é tão sonhador disse brutal parecia estar prestes a dar uma gargalhada Percy largou o pano de polir no assento da cadeira com suas alças metálicas nos braços e nas pernas eu matei aquele rato falou num tom que não estava muito firme vai confira você mesmo disse eu estamos num país livre eu vou retrucou eu vou passou rápido por nós a boca serrada as mãos pequenas Wharton tinha razão elas eram bonitinhas mexendo com o pente subiu os degraus e meteu-se pelo meu escritório brutal e eu ficamos ao lado da velha fagulha calados esperando que ele voltasse não sei quanto a brutal mas eu não conseguia pensar em nada que dizer não sabia nem como pensar sobre o que tínhamos acabado de ver passaram-se três minutos brutal pegou o pano de Percy e começou a polir as tábuas grossas do encosto da cadeira elétrica tivera tempo de terminar uma e começar outra quando Percy voltou tropeçou e quase caiu descendo os degraus do escritório até o piso do depósito e quando veio na nossa direção seus passos estavam irregulares sua fisionomia era de choque e incredulidade vocês o trocaram disse numa voz estridente de acusação de alguma maneira vocês o trocaram seus canalhas vocês estão brincando comigo e vão se arrepender amargamente se não pararem vou vê-los nas malditas filas de sopa dos pobres se não pararem quem é que vocês pensam que são parou o ofegante os punhos cerrados eu vou lhe dizer quem nós somos falei nós somos as pessoas com quem você trabalha Percy mas não por muito mais tempo estendi os braços e baixei pesadamente as mãos sobre seus ombros não com muita força mas agarrando-os bem agarrando sim Percy ergueu as mãos para se livrar tire suas brutal agarrou a mão direita dele ela toda pequena macia e branca sumiu dentro do punho bronzeado de brutal feche esse seu buraco de comer filhinho se souber o que é melhor para você aproveitará esta última oportunidade de tirar a cera dos ouvidos dei meia volta nele levantei-o para cima da plataforma depois o empurrei de costas até que seus joelhos bateram de encontro ao assento da cadeira elétrica e ele teve que se sentar sua calma tinha desaparecido a perversidade e a arrogância também essas coisas todas existiam de verdade mas você precisa se lembrar que Percy era muito moço na idade dele elas são apenas uma camada fina como uma tonalidade feia de esmalte ainda era possível abrir umas fendas através dela e achei que Percy estava pronto para escutar quero que me dê a sua palavra disse eu minha palavra sobre o que? sua boca ainda estava tentando fazer um gesto de desprezo mas seus olhos estavam aterrorizados a força estava desligada no quartinho da chave geral mas o assento de madeira da velha fagulha tinha sua força própria e calculei que naquele exato momento Percy a estava sentindo sua palavra de que se o colocarmos na posição principal para a função de amanhã à noite você vai para Briar Ridge e nos deixa em paz disse Brutal falando com uma veemência que nunca vira nele antes que você vai requerer a transferência na manhã seguinte sem falta e se eu não fizer isso? se eu simplesmente telefonar para certas pessoas e lhes disser que vocês estão provocando e me ameaçando que estão me perseguindo poderíamos levar a pior se suas ligações são tão boas como você parece pensar que são disse eu mas nós também iríamos providenciar para que você deixasse sua boa dose de sangue no chão Percy por causa daquele rato? vocês acham que alguém vai se importar porque eu pisei no rato de estimação de de um assassino condenado? isto é fora desta casa de loucos? não mas três homens viram você ficar parado se borrando de medo enquanto Wilde Bill Wharton estava tentando estrangular Dean Stanton com as correntes dos pulsos com isso as pessoas vão se importar Percy eu posso lhe garantir com isso até o governador vai se importar as bochechas e a testa de Percy ficaram malhadas de vermelho acha que vão acreditar em vocês? perguntou mas a voz tinha perdido sua força raivosa estava claro que ele pensou que alguém poderia acreditar em nós e Percy não gostava de ficar em dificuldades violar as regras estava bem ser apanhado violando-as não bom eu tenho algumas fotos do pescoço de Dean antes de sumirem os hematomas disse brutal eu não tinha a menor ideia se isso era ou não verdade mas sem dúvida caiu bem sabe o que essas fotos dizem? que Wharton teve um bocado de tempo para fazer isso antes que alguém o arrancasse de cima embora você estivesse bem junto dali e ainda por cima do lado em que Wharton não podia ver você ia ter umas perguntas difíceis de responder não ia e uma coisa dessas é capaz de acompanhar um homem por bastante tempo é provável que ela ainda esteja com ele muito depois que seus parentes já saíram da capital do estado e voltaram para casa para tomar limonada com hortelã na varanda da frente a ficha de trabalho de um homem é uma coisa muito interessante e uma porção de gente tem ocasião de dar uma olhada nela durante o curso de uma vida os olhos de Percy ficaram saltando desconfiados entre nós dois alisou os cabelos com a mão esquerda não falou nada mas achei que quase o tínhamos apanhado venha vamos parar com isso disse eu você quer sair daqui tanto quanto eu não é eu odeio isso aqui explodiu odeio a forma como você me trata a forma como você nunca me dá uma oportunidade esta última parte estava longe de ser verdade mas achei que não era o momento de discutir sobre isso mas também não gosto de ser empurrado de um lado para o outro meu pai me ensinou que depois que você enveleda por esse caminho o mais provável é você deixar que as pessoas façam o que quiserem com você o resto da sua vida toda seus olhos que eram quase tão bonitos como suas mãos faiscaram eu não gosto principalmente de ser empurrado para cá e para lá por gorilas como esse sujeito lançou um olhar para meu velho amigo e grunhou brutal pelo menos você tem o apelido certo você precisa entender uma coisa Percy falei da forma como nós vemos as coisas é você que nos tem empurrado de um lado para o outro nós estamos sempre lhe dizendo como fazemos as coisas por aqui e você fica sempre fazendo as coisas do seu próprio jeito depois se escondendo por trás de suas ligações políticas quando as coisas dão errado pisar em cima do rato de Delacroix brutal atraiu meu olhar e recuei depressa tentar pisar em cima do rato de Delacroix é apenas um exemplo você força força e força finalmente nós estamos forçando de volta é só isso mas ouça se você proceder bem sairá bem disso como um rapaz subindo na vida e fazendo boa figura ninguém jamais saberá dessa nossa conversinha então o que me diz haja como adulto prometa que irá embora depois de Del ele refletiu sobre isso e depois de um ou dois minutos seus olhos assumiram uma expressão do tipo que um sujeito tem quando acabou de ter uma boa ideia não gostei muito disso porque qualquer ideia que Percy achasse boa não seria boa para nós fora qualquer outra coisa disse brutal pense só como vai ser bom ir para longe daquele saco de pus do Wharton Percy assentiu com a cabeça e deixei-o sair da cadeira endireitou a camisa do uniforme e enfiou-a para dentro da calça nas costas deu uma ajeitada nos cabelos com o pente depois olhou para nós está bem concordo fico no lugar principal amanhã à noite para Del e peço transferência para Briar Ridge na manhã seguinte sem falta declaramos encerrada a fatura agora mesmo está bom assim? está bom assim respondi ele ainda estava com aquela expressão nos olhos mas naquele exato momento estava aliviado demais para me importar ele estendeu a mão vamos apertar as mãos para selar o trato? apertei-lhe a mão brutal também que idiota fomos 4 o dia seguinte foi o mais pesado de todos e o último do nosso estranho calor de outubro trovões roncavam no oeste quando fui trabalhar e as nuvens escuras estavam começando a se acumular lá naquelas bandas elas se aproximaram à medida que caía a noite e podíamos ver forquilhas de raios de um azul esbranquiçado saltando de dentro delas por volta das 10 daquela noite houve um furacão no condado de Trapping Gus que matou quatro pessoas e arrancou o telhado de um estábulo de cavalos em Tefton e tempestades furiosas e ventos com força de vendaval em Cold Mountain mais tarde tive a impressão de que os próprios céus protestaram contra a morte horrenda de Edouard Delacroix no começo tudo andou muito bem Del tinha passado um dia sossegado na sua cela às vezes brincando com o senhor guisos mas a maior parte do tempo apenas deitado no catre fazendo carinhos nele Wharton tentou começar encrenca algumas vezes uma vez ele falou aos berros para Del sobre os hambúrgueres de rato que íamos comer depois que o velho Pierre sortudo estivesse dançando num pé só no inferno mas o Cajun baixinho não respondeu e Wharton aparentemente achando que essa tinha sido sua melhor tentativa desistiu às 22 horas e 15 o irmão Shuster apareceu e nos deu uma grande alegria ao dizer que recitaria o Padre Nosso com Del em francês Cajun isso parecia um bom sinal quanto a isso é claro estávamos todos enganados as testemunhas começaram a chegar por volta das 11 a maioria falando em voz baixa sobre o temporal que estava vindo e especulando sobre a possibilidade de uma falta de energia fazer adiar a eletrocução nenhuma delas parecia saber que a velha fagulha funcionava como um gerador e ao menos que ele fosse atingido diretamente por um raio o espetáculo iria em frente nessa noite Harry estava na sala de controle de modo que ele Bill Dodge e Percy Wetmore atuavam como recepcionistas conduzindo as pessoas às suas cadeiras e perguntando a cada uma se desejava um copo d'água gelada havia duas mulheres presentes a irmã da menina que Del tinha estuprado e assassinado e a mãe de uma das vítimas do incêndio esta última senhora era uma mulher grande pálida e decidida disse a Harry Terville G que esperava que o homem que ela tinha vindo ver estivesse bem apavorado que soubesse que o fogo estava bem forte na fornalha só para ele e que os diabinhos de Satã estavam à sua espera depois explodiu em lágrimas e ocultou o rosto num lenço de renda que era quase do tamanho de uma fronha as trovoadas que o telhado de zinco mal abafava ressoavam com violência as pessoas olhavam para cima inquietas homens que pareciam se incomodar de usar gravata tão tarde da noite passavam o lenço nas bochechas avermelhadas no depósito estava mais quente do que no inferno e é claro não paravam de ficar voltando os olhos para a velha fagulha eles podiam ter feito piadas sobre essa tarefa no princípio da semana mas por volta das onze e meia daquela noite as piadas tinham acabado todas comecei tudo isso dizendo-lhes que as coisas perdiam a graça rapidamente para as pessoas que tinham que se sentar naquela cadeira de carvalho porém não eram só os condenados que perdiam seus sorrisos quando afinal chegava a hora de algum modo a cadeira parecia tão despida acachapada ali na plataforma com as alças das pernas se projetando para cada lado parecendo com as coisas que uma pessoa com pólio teria que usar não havia muita conversa e quando o trovão estourou de novo tão nítido e próximo como uma árvore se rachando a irmã da vítima de Delacroix soltou um pequeno grito a última pessoa a tomar seu lugar na sessão reservada para as testemunhas foi Curtis Anderson o substituto do diretor Moores às onze e trinta me aproximei da cela de Delacroix com um brutal Edim caminhando ligeiramente atrás de mim Del estava sentado no catre com o senhor Guizos no colo a cabeça do rato estava esticada para a frente na direção do condenado seus olhinhos de piche grudados no rosto de Del o preso estava afagando o topo da cabeça do senhor Guizos entre as orelhas lágrimas grandes e silenciosas lhe rolavam pelo rosto e parecia que o rato estava olhando exatamente para elas Del ergueu os olhos ao ouvir o som dos nossos passos estava muito pálido pressenti mais do que vi John Coffey atrás de mim de pé junto da porta da cela observando Del fez uma careta quando ouviu minhas chaves batendo no metal mas se manteve firme continuando a afagar a cabeça do senhor Guizos enquanto eu destravava as fechaduras e corri a porta para abri-la olá chefe é de campo disse ele olá rapaz diga olá senhor Guizos mas o senhor Guizos apenas continuou a olhar embevecido para o rosto do homenzinho careca como se estivesse intrigado quanto a causa de suas lágrimas o carretel colorido tinha sido posto cuidadosamente de lado na caixa de corona posto de lado pela última vez pensei eu com um aperto no peito eduardo de la croix como funcionário desse tribunal chefe ed camp pensei em simplesmente continuar com o meu discurso padrão depois mudei de ideia o que é Del ele estendeu o rato para mim tome não deixe nada acontecer com o senhor Guizos Del eu acho que ele não vai vir comigo ele não é mas o que é mas o que é mas o que é ele diz que vai diz que sabe tudo a seu respeito chefe ed camp e que o senhor vai levá-lo para aquele lugar na Flórida onde os ratinhos exibem suas habilidades diz que confia no senhor esticou ainda mais a mão e juro que o rato saiu da palma da mão dele e passou para o meu ombro era tão leve que nem podia senti-lo através da jaqueta do meu uniforme mas o percebia como um calorzinho e chefe não deixe aquele malvado chegar perto dele novamente não deixe aquele malvado machucar o meu rato não Del eu não deixarei a questão era o que eu iria fazer com ele naquele exato momento não poderia fazer Delacroix desfilar na frente das testemunhas com um rato empoleirado no meu ombro eu fico com ele chefe roncou uma voz atrás de mim era a voz de John Coffey e era estranho como ela surgiu precisamente naquele momento como se ele tivesse lido meus pensamentos só por enquanto se Del não se importar Del assentiu com a cabeça aliviada é você fica com ele John até essa baboseira terminar bem e depois seu olhar voltou-se para Brutal e para mim vocês vão levá-lo lá para Flórida para aquele lugar Mauzeville isso o mais provável é que Paul e eu façamos isso juntos disse Brutal observando com um olhar perturbado e inquieto o senhor Guizos passar do meu ombro para a enorme palma estendida de Coffey o senhor Guizos fez isso sem qualquer reclamação ou tentativa de fugir na realidade ele galgou o braço de John Coffey tão prontamente como tinha passado para o meu ombro vamos tirar um pouco de nossas férias juntos não vamos por confirmei com a cabeça Del confirmou também os olhos luzindo um vestígio de sorriso nos lábios as pessoas pagam dez centavos cada uma para ele dois centavos as criancinhas não é assim chefe Howell isso mesmo Del o senhor é um homem bom chefe Howell disse Del o senhor também chefe Edcombe o senhor verra comigo às vezes o i mas só se precisar são todos homens bons exceto aquele Percy eu gostaria de ter conhecido os senhores em algum outro lugar malvai tempos malvai chances eu tenho uma coisa para falar para você Del disse eu são apenas as palavras que tenho para dizer para todas as pessoas antes de darmos a caminhada é nada demais porém faz parte do meu trabalho está bem sou eu ou é monse disse ele e olhou pela última vez para o senhor guiso empoleirado no ombro largo de John Coffey — Au revoir, mon ami! — disse, começando a chorar mais forte. — Je t'aime, mon petit! — mandou um beijo para o rato. Esse beijo mandado assim deveria ter sido engraçado ou talvez grotesco, mas não foi. Meus olhos encontraram os de Dean por um instante, depois tive que desviá-los. Dean olhou pelo corredor na direção da solitária e deu um sorriso estranho. Acho que estava à beira das lágrimas. Quanto a mim, falei o que tinha que falar, começando com a parte sobre como eu era um funcionário do tribunal. E quando terminei, Delacroix saiu de sua cela pela última vez. — Espere mais um segundo, chefe — disse Brutal e conferiu o ponto raspado no cucuruto da cabeça de Del, onde o capacete iria ser colocado. Confirmou com a cabeça para mim, depois deu uma batidinha no ombro de Del. — Gente que nem pão quente. — E estamos a caminho. Assim, Eduard Delacroix deu sua última caminhada no corredor verde, com pequenos fios de suor e lágrimas misturados descendo-lhe pelo rosto e enormes trovões rolando nos céus. Brutal foi do lado esquerdo do condenado, eu do direito e Dean atrás. Chester estava no meu escritório com os guardas Ringgold e Battle de pé nos cantos de sentinelas. Chester levantou os olhos para Del, sorriu e dirigiu-se a ele em francês. — Pareceu-me um pouco forçado, mas funcionou as mil maravilhas. Del retribuiu o sorriso, depois foi até Chester, colocou os braços em volta dele, abraçou-o apertado. Ringgold e Battle ficaram tensos, mas ergui as mãos para eles e abanei a cabeça. — Chester ouviu a torrente de Del em francês, embargado pelas lágrimas. Assentiu com a cabeça como se estivesse entendendo tudo perfeitamente e deu-lhe uns tapinhas nas costas. Olhou para mim por cima do ombro do baixinho e disse — Mal entendam o quarto do que ele está dizendo. — Acho que não faz diferença. Roncou o Brutal. — Eu também acho que não, filho — retrucou Chester com um sorriso grande. — Ele era o melhor de todos e agora me dou conta de que não sei o que foi feito dele. Espero que tenha mantido sua fé, seja lá o que mais tenha perdido. Pediu que Delacroix ficasse de joelhos, depois juntou as mãos. Delacroix fez o mesmo. — Notpère, qu'est-te-aut-sie — começou Chester e Delacroix se juntou a ele. Recitaram juntos a oração do Senhor, naquele francês Cajun que soava fluído, todinha, até — Mais deliver nous du mal ansi soit-il. A essa altura, as lágrimas de Del tinham cessado quase por completo e ele tinha a aparência calma. Seguiram-se alguns versículos da Bíblia, em inglês, sem faltar o velho conhecido a respeito das águas tranquilas. — Quando isso terminou, Chester começou a se levantar. Porém, Del ficou agarrado na manga da camisa dele e disse alguma coisa em francês. Chester ouviu com cuidado, franzindo a testa. Respondeu. — Del disse alguma outra coisa. Depois olhou para ele com uma expressão esperançosa. Chester virou-se para mim e disse. — Ele ainda tem mais uma coisa, Sr. Edcomber. Uma prece com a qual eu não posso ajudá-lo devido à minha fé. Pode ser? Olhei para o relógio da parede e vi que faltavam 17 minutos para a meia-noite. — Pode — respondi. — Mas tem que ser rápido. — Temos um horário a cumprir, você sabe. — Eu sei, sim. Virou-se para Delacroix e indicou-lhe que sim com a cabeça. Del fechou os olhos como se fosse rezar, mas por um instante não disse nada. Sua testa se franziu toda e tive a impressão de que ele estava buscando no fundo da mente, tal como um homem é capaz de procurar num sótão um objeto que não foi usado, ou do qual não precisou durante muito, muito tempo. Olhei novamente para o relógio e quase disse algo. Teria dito se Brutal não tivesse me torcido a manga e sacudido a cabeça. Então Del começou falando baixo, porém depressa, naquele cajum que era tão redondo, macio e sensual como o seio de uma moça. — Je vous salue, Marie. Oui, plein de grâce. — Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et mon cher Jesus, le fruit de vous entre elles est béni. Estava chorando de novo, mas creio que não percebeu. — Sainte Marie, oh ma Marie, mais de Dieu, prie pour nous, prie pour nous, prie pour nous. Pour pécher, mes mains, era l'air, l'air de notre mort, l'air de mon mort. — Le Seigneur respirou fundo, estremecendo. — Ansi, soe-ti. Um relâmpago derramou um rápido clarão azul claro pela única janela da sala, quando Delacroix se pôs de pé. Todos deram um salto e se encolheram, com exceção do próprio Del, que ainda parecia perdido na prece antiga. O dia seguinte foi o mais pesado de todos e o último do nosso estranho calor de outubro. Trovões roncavam no oeste quando fui trabalhar e as nuvens escuras estavam começando a se acumular lá naquelas bandas. Elas se aproximaram à medida que caía a noite e podíamos ver forquilhas de raios de um azul esbranquiçado saltando de dentro delas. Por volta das dez daquela noite, houve um furacão no condado de Trapping Gus que matou quatro pessoas e arrancou o telhado de um estábulo de cavalos em Thefton e tempestades furiosas e ventos com força de vendaval em Cold Mountain. Mais tarde, tive a impressão de que os próprios céus protestaram contra a morte horrenda de Edward Delacroix. No começo, tudo andou muito bem. Del tinha passado um dia sossegado na sua cela, às vezes brincando com o Sr. Guizos, mas a maior parte do tempo apenas deitado no catre, fazendo carinhos nele. O Arton tentou começar encrenca algumas vezes. Uma vez ele falou aos berros para Del sobre os hambúrgueres de rato que íamos comer depois que o velho Pierre sortudo estivesse dançando num pé só no inferno. Mas o Cajun baixinho não respondeu, e o Arton, aparentemente achando que essa tinha sido sua melhor tentativa, desistiu. Às 22 horas e 15, o irmão Shuster apareceu e nos deu uma grande alegria ao dizer que recitaria o Padre Nosso com Del em francês Cajun. Isso parecia um bom sinal. Quanto a isso, é claro, estávamos todos enganados. As testemunhas começaram a chegar por volta das 11, a maioria falando em voz baixa sobre o temporal que estava vindo e especulando sobre a possibilidade de uma falta de energia fazer adiar a eletrocução. Nenhuma delas parecia saber que a velha fagulha funcionava como gerador, e ao menos que ele fosse atingido diretamente por um raio, o espetáculo iria em frente. Nessa noite, Harry estava na sala de controle, de modo que ele, Bill Dodge e Percy Wetmore atuavam como recepcionistas, conduzindo as pessoas às suas cadeiras e perguntando a cada uma se desejava um copo d'água gelada. Havia duas mulheres presentes. A irmã da menina que Del tinha estuprado e assassinado, e a mãe de uma das vítimas do incêndio. Esta última senhora era uma mulher grande, pálida e decidida. Disse a Harry e Terville G. que esperava que o homem que ela tinha vindo ver estivesse bem apavorado, que soubesse que o fogo estava bem forte na fornalha só para ele, e que os diabinhos de Satã estavam à sua espera. Depois explodiu em lágrimas e ocultou o rosto num lenço de renda que era quase do tamanho de uma fronha. As trovoadas que o telhado de zinco mal abafava ressoavam com violência. As pessoas olhavam para cima, inquietas. Homens que pareciam se incomodar de usar gravata tão tarde da noite passavam o lenço nas bochechas avermelhadas. O depósito estava mais quente do que no inferno. E, é claro, não paravam de ficar voltando os olhos para a velha fagulha. Eles podiam ter feito piadas sobre essa tarefa no princípio da semana, mas, por volta das onze e meia daquela noite, as piadas tinham acabado todas. Comecei tudo isso dizendo-lhes que as coisas perdiam a graça rapidamente para as pessoas que tinham que se sentar naquela cadeira de carvalho. Porém, não eram só os condenados que perdiam seus sorrisos quando, afinal, chegava a hora. De algum modo, a cadeira parecia tão despida, acachapada ali na plataforma, com as alças das pernas se projetando para cada lado, parecendo com as coisas que uma pessoa com pólio teria que usar. Não havia muita conversa, e quando o trovão estourou de novo, tão nítido e próximo como uma árvore se rachando, a irmã da vítima de Delacroix soltou um pequeno grito. A última pessoa a tomar seu lugar na sessão reservada para as testemunhas foi Curtis Anderson, o substituto do diretor Moores. Às onze e trinta, me aproximei da cela de Delacroix, com o brutal Idin caminhando ligeiramente atrás de mim. Del estava sentado no cátere com o Sr. Guizos no colo. A cabeça do rato estava esticada para a frente, na direção do condenado, seus olhinhos de piche grudados no rosto de Del. O preso estava afagando o topo da cabeça do Sr. Guizos entre as orelhas. Lágrimas grandes e silenciosas lhe rolavam pelo rosto e parecia que o rato estava olhando exatamente para elas. Del ergueu os olhos ao ouvir o som dos nossos passos. Estava muito pálido. Pressenti, mais do que vi, John Coffey atrás de mim, de pé junto da porta da cela, observando. Del fez uma careta quando ouviu minhas chaves batendo no metal, mas se manteve firme, continuando a afagar a cabeça do Sr. Guizos enquanto eu destravava as fechaduras e corri à porta para abri-la. — Olá, chefe, Edicamp, disse ele. — Olá, rapaz. Diga olá, Sr. Guizos. — Mas o Sr. Guizos apenas continuou a olhar embevecido para o rosto do homenzinho careca, como se estivesse intrigado quanto à causa de suas lágrimas. O carretel colorido tinha sido posto cuidadosamente de lado na caixa de corona. — Posto de lado pela última vez, pensei eu com um aperto no peito. — Édouard Delacroix. — Como funcionário desse tribunal, chefe Edicamp? — Pensei em simplesmente continuar com o meu discurso padrão, depois mudei de ideia. — O que é, Del? Ele estendeu o rato para mim. — Tom, não deixe nada acontecer com o Sr. Guizos. — Del, eu acho que ele não vai vir comigo. — Ele não é... — Mas, oui, ele diz que vai. Diz que sabe tudo a seu respeito, chefe Edicamp, e que o senhor vai levá-lo para aquele lugar na Flórida. — Onde os ratinhos exibem suas habilidades. — Diz que confia no senhor. — Esticou ainda mais a mão, e juro que o rato saiu da palma da mão dele e passou para o meu ombro. Era tão leve que nem podia senti-lo através da jaqueta do meu uniforme, mas o percebia como um calorzinho. — E, chefe, não deixe aquele malvado chegar perto dele novamente. Não deixe aquele malvado machucar o meu rato. — Não, Del, eu... eu não deixarei. A questão era o que eu iria fazer com ele naquele exato momento. Não poderia fazer Delacroix desfilar na frente das testemunhas com um rato empoleirado no meu ombro. — Eu fico com ele, chefe. Roncou uma voz atrás de mim. Era a voz de John Coffey, e era estranho como ela surgiu precisamente naquele momento, como se ele tivesse lido meus pensamentos. — Só por enquanto. Se Del não se importar... — Del a sentiu com a cabeça aliviado. — É. Você fica com ele, John, até essa baboseira terminar. — Bem. E depois... — Seu olhar voltou-se para Brutal e para mim. — Vocês vão levá-lo lá para a Flórida. Para aquele lugar, Moseville. — Isso. O mais provável é que Paul e eu façamos isso juntos, disse Brutal, observando com um olhar perturbado e inquieto o Sr. Guizos passar do meu ombro para a enorme palma estendida de Coffey. — O Sr. Guizos fez isso sem qualquer reclamação ou tentativa de fugir. Na realidade, ele galgou o braço de John Coffey tão prontamente como tinha passado para o meu ombro. — Vamos tirar um pouco de nossas férias juntos. — Não vamos, Paul? — Confirmei com a cabeça. — Del confirmou também, os olhos luzindo, um vestígio de sorriso nos lábios. — As pessoas pagam dez centavos cada uma para ele. Dois centavos às criancinhas. — Não é assim, chefe Howell? — Isso mesmo, Del. — O Sr. é um homem bom, chefe Howell, disse Del. — O Sr. também, chefe Edcombe. — O Sr. berra comigo às vezes, ui, mas só se precisar. São todos homens bons, exceto aquele Percy. Eu gostaria de ter conhecido os senhores em algum outro lugar. Malvai temps, malvai chance. — Eu tenho uma coisa para falar para você, Del, disse eu. — São apenas as palavras que tenho para dizer para todas as pessoas antes de darmos a caminhada. É nada demais, porém, faz parte do meu trabalho. Está bem? — Oui, monsieur, disse ele e olhou pela última vez para o Sr. Guizos, empoleirado no ombro largo de John Coffey. — Au revoir, mon ami, disse, começando a chorar mais forte. — Je t'aime, mon petit, mandou um beijo para o rato. — Esse beijo mandado assim deveria ter sido engraçado, ou talvez grotesco, mas não foi. Meus olhos encontraram os de Dean por um instante, depois tive que desviá-los. Dean olhou pelo corredor na direção da solitária e deu um sorriso estranho. Acho que estava à beira das lágrimas. Quanto a mim, falei o que tinha que falar, começando com a parte sobre como eu era um funcionário do tribunal, e quando terminei, Delacroix saiu de sua cela pela última vez. — Espere mais um segundo, chefe, disse Brutal, e conferiu o ponto raspado no cucuruto da cabeça de Del, onde o capacete iria ser colocado. Confirmou com a cabeça para mim, depois deu uma batidinha no ombro de Del. — Gente que nem pão quente. — E estamos a caminho. Assim, Eduard Delacroix deu sua última caminhada no corredor verde, com pequenos fios de suor e lágrimas misturados descendo-lhe pelo rosto e enormes trovões rolando nos céus. Brutal foi do lado esquerdo do condenado, eu do direito e Dean atrás. — Shuster estava no meu escritório com os guardas Ringgold e Bethel de pé nos cantos de sentinelas. Shuster levantou os olhos para Del, sorriu e dirigiu-se a ele em francês. Pareceu-me um pouco forçado, mas funcionou às mil maravilhas. Del retribuiu o sorriso, depois foi até Shuster, colocou os braços em volta dele, abraçou-o apertado. Ringgold e Bethel ficaram tensos, mas ergui as mãos para eles e abanei a cabeça. Shuster ouviu a torrente de Del em francês embargado pelas lágrimas. Assentiu com a cabeça como se estivesse entendendo tudo perfeitamente e deu-lhe uns tapinhas nas costas. Olhou para mim por cima do ombro do baixinho e disse — Mal entendo um quarto do que ele está dizendo. Acho que não faz diferença — roncou o Brutal. — Eu também acho que não, filho — retrucou Shuster com um sorriso grande. — Ele era o melhor de todos e agora me dou conta de que não sei o que foi feito dele. Espero que tenha mantido sua fé, seja lá o que mais tenha perdido. Pediu que Delacroix ficasse de joelhos, depois juntou as mãos. Delacroix fez o mesmo. — Noter, qui était haute-sier — começou Shuster e Delacroix se juntou a ele. Recitaram juntos a oração do senhor, naquele francês cajun que soava fluído, todinha, até mais deliver nous du mal ansi soit-il. A essa altura, as lágrimas de Del tinham cessado quase por completo e ele tinha a aparência calma. Seguiram-se alguns versículos da Bíblia, em inglês, sem faltar o velho conhecido a respeito das águas tranquilas. Quando isso terminou, Shuster começou a se levantar. Porém, Del ficou agarrado na manga da camisa dele e disse alguma coisa em francês. Shuster ouviu com cuidado, franzindo a testa. — Respondeu. Del disse alguma outra coisa, depois olhou para ele com uma expressão esperançosa. Shuster virou-se para mim e disse. — Ele ainda tem mais uma coisa, senhor Edcomber. Uma prece com a qual eu não posso ajudá-lo devido à minha fé. Pode ser? Olhei para o relógio da parede e vi que faltavam dezessete minutos para a meia-noite. — Pode — respondi. — Mas tem que ser rápido. Temos um horário a cumprir, você sabe. — Eu sei, sim. Virou-se para Delacroix e indicou-lhe que sim com a cabeça. Del fechou os olhos como se fosse rezar, mas por um instante não disse nada. Sua testa se franziu toda e tive a impressão de que ele estava buscando no fundo da mente tal como um homem é capaz de procurar num sótão um objeto que não foi usado ou do qual não precisou durante muito, muito tempo. Olhei novamente para o relógio e quase disse algo. Teria dito se Brutal não tivesse me torcido a manga e sacudido a cabeça. Então Del começou falando baixo, porém depressa, naquele cajum que era tão redondo, macio e sensual como o seio de uma moça. — Je vous salue, Marie. Oui, plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. — Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et mon cher Jesus, le fruit de vous entre elles, est bénie. Estava chorando de novo, mas creio que não percebeu. — Sainte Marie, ô ma Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Priez pour nous. Pour pécher, — Mes mains, — Il est l'air, L'air de notre mort. L'air de mon mort. Respirou fundo, estremecendo. — Ainsi, sois-tu. Um relâmpago derramou um rápido clarão azul claro pela única janela da sala quando Delacroix se pôs de pé. Todos deram um salto e se encolheram, com exceção do próprio Del, que ainda parecia perdido na prece antiga. Estendi a mão para pegar o cotovelo de Percy e ele se afastou de mim, lançando-me um olhar direto ao mesmo tempo. Foi apenas uma olhada momentânea, mas me disse tudo. Mais tarde, ele iria contar suas mentiras e meias verdades e as pessoas que importavam acreditariam na maioria delas, mas eu sabia que a história era diferente. Tínhamos descoberto durante os ensaios que Percy era um bom aluno quando estava fazendo algo que lhe interessava. Ele tinha escutado com atenção quando Jack Van Ray explicou como a esponja empapada de água salobra conduzia a corrente, canalizando-a, transformando a descarga numa espécie de bala elétrica dirigida para o cérebro. Ah, sim, Percy sabia exatamente o que estava fazendo. Acho que acreditei nele quando disse depois que não sabia até que ponto aquilo iria, mas isso nem conta na lista das boas intenções, não é mesmo? Eu acho que não. Contudo, afora gritar diante do diretor assistente e de todas as testemunhas para Jack Van Ray não acionar a chave, não havia nada que eu pudesse fazer. Mais cinco segundos, acho que poderia ter gritado exatamente isso. mas Percy não me deu cinco segundos. Que Deus tenha piedade da sua alma, falou para um vulto ofegante e aterrorizado na cadeira elétrica. Depois olhou para além dele, para o retângulo coberto com a tela metálica onde estavam postados Harry e Jack, este com a mão na chave rotulada secador de cabelo de Mabel. O médico estava de pé à direita dessa janelinha, os olhos fixos na maleta preta aos seus pés, calado e discreto como sempre. Segunda etapa. No princípio, foi como de hábito. O zumbido, que era um pouco mais forte do que a etapa inicial, mas não muito, e o tranco involuntário para a frente do corpo de Del em função do espasmo muscular. Então as coisas começaram a dar errado. O zumbido perdeu sua estabilidade e começou a oscilar. Seguiu-se uma série de estalidos como o celofane sendo amassado. Pude sentir o cheiro de alguma coisa horrível, mas só quando vi uns fiapos de fumaça saindo de debaixo das bordas do capacete foi que identifiquei como sendo uma mistura de cabelos e esponja de coral se queimando. Havia mais fumaça saindo pelo orifício na parte de cima do capacete por onde passava o fio. Parecia fumaça saindo do buraco de uma cabana de índio. Delacroix começou a estremecer e se contorcer na cadeira, o rosto coberto pela máscara batendo de um lado para o outro como se estivesse indicando uma recusa veemente. As pernas começaram a se mover para cima e para baixo em lances curtos que eram contidos pelas alças nos tornozeiros. O trovão explodiu sobre nós e agora a chuva caiu mais forte. Olhei para Dean Stanton que me olhou de volta desnorteado. Houve um estalo abafado debaixo do capacete como um cone de pinheiro explodindo numa fogueira intensa e agora podia ver a fumaça passando também através da máscara filtrando-se em pequenas espirais. precipitei-me para a tela entre nós e a sala de controle porém antes que eu pudesse abrir a boca Brutus Howell pegou meu cotovelo. Agarrou-me com tanta força que as terminações nervosas ali tiniram. Estava branco feito uma folha de papel mas não estava em pânico nem de longe. Não diga a Jack para parar disse em voz baixa. O que quer que faça não lhe diga isso é tarde demais para parar. De início quando Del começou a gritar as testemunhas não escutaram. A chuva no telhado de zinco tinha se transformado num ronco enorme e os trovões estavam praticamente contínuos. Mas nós na plataforma escutamos muito bem. Berros estrangulados de dor por baixo da máscara fumegante os sons que poderia emitir um animal preso e sendo triturado numa moenda. Agora o zumbido do capacete estava irregular e descontrolado entrecortado por surtos do que parecia estática de rádio. Delacroix começou a se debater para frente e para trás como uma criança fazendo birra. A plataforma balançou e ele bateu de encontro à correia de couro que segurava o peito com tanta força que pareceu que ia rompê-la. A descarga também o fazia contorcer-se de um lado para o outro e ouviu estalido quando seu ombro direito se partiu ou se deslocou. Foi um barulho parecido com o de alguém dando com uma marreta num caixote de madeira. O gancho da calça apenas um borrão por causa da agitação curta das pernas para cima e para baixo ficou escuro. Então ele começou a uivar uns sons horríveis agudos feitos os de uma ratazana que se podiam escutar mesmo com a chuva torrencial que caía no telhado. — Que diabos está acontecendo com ele? berrou alguém. — Essas alças vão aguentar? — Deus meu, que cheiro! Então uma das duas mulheres. — Isso é normal? Delacroix deu um tranco para frente e caiu para trás outro tranco para frente e de novo caiu para trás. Percy estava olhando para ele com a boca aberta de horror. É claro que tinha esperado alguma coisa mas não isso. A máscara que cobria o rosto de Delacroix irrompeu em chamas. Ao cheiro dos cabelos e da esponja incinerados juntou-se agora o cheiro de carne cozida. Brutal agarrou o balde no qual a esponja tinha estado e que estava vazio agora é claro e correu para o tanque fundíssimo que ficava no canto. — Será que não devo cortar a corrente pô? perguntou Van Rey em voz alta através da tela. Parecia completamente perturbado. — Será que não devo? — Não! derrei de volta. Brutal percebeu primeiro mas eu percebeu logo depois. Tínhamos que terminar com isso. O que quer que fizéssemos durante o resto de nossas vidas vinha em segundo lugar em relação a essa única coisa. Tínhamos que terminar com Delacroix. — Continue em nome de Deus! continue! 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 Voltei-me para Brutal mal me dando conta das pessoas que agora estavam falando atrás de nós algumas de pé umas duas aos berros. — Pare com isso! Gritei para Brutal. — Nada de água! Nada de água! Você está louco! Brutal virou-se para mim com uma espécie de compreensão aturdida no rosto. jogar água em cima de um homem que estava recebendo uma corrente elétrica. — Oh, sim! Isso seria muito inteligente! Olhou em volta, viu o extintor químico de incêndio pendurado na parede e pegou-o. — Aí, garoto! A máscara tinha se desfeito sobre o rosto de Delacroix o suficiente para revelar feições que tinham ficado mais pretas do que as de John Coffey. Os olhos, agora nada mais do que glóbulos deformados de gelatina branca e brilhante, tinham sido expelidos das órbitas e estavam dependurados sobre as bochechas. As pestanas tinham sumido e, enquanto eu estava olhando, as próprias pálpebras pegaram fogo e começaram a queimar. A fumaça saía pelo decote em V da camisa e o zumbido da eletricidade continuava sem parar, enchendo minha cabeça, vibrando lá dentro. Acho que é o som que os loucos devem escutar e isso algo parecido. Dean começou a se mover para a frente pensando de alguma forma confusa que poderia abafar o fogo na camisa de Del batendo com as mãos e eu o puxei quase com força suficiente para fazê-lo cair no chão. Naquele momento, tocar em Delacroix teria sido como a raposa dando um soco no boneco de piche no conto do tio Rimos. Nesse caso, um boneco de piche eletrificado. Continuei não me virando para ver o que estava acontecendo atrás de nós, mas parecia que tinha virado um pandemônio, com cadeiras caindo no chão, pessoas berrando, uma mulher gritando parem com isso, parem com isso, ah, vocês não estão vendo que ele já recebeu bastante? A plenos pulmões. Curtis Anderson agarrou-me pelo ombro e indagou o que estava acontecendo, em nome de Deus, o que estava acontecendo e por que não mandava Jack cortar a corrente? Por que não posso? Falei. Fomos longe demais para dar para trás, você não está vendo? De qualquer modo, estará terminado dentro de poucos segundos. Porém, ainda se passaram uns dois minutos antes de terminar, os dois minutos mais longos da minha vida inteira e acho que durante a maior parte deles, Delacroix era um rádio cadirante. Ele gritou e se agitou e se jogou de um lado para o ombro. Saía a fumaça de suas narinas e da boca, que tinha ficado com a cor roxo escura de ameixas maduras. A fumaça subia de sua língua como a fumaça sobe de uma grelha muito quente. Todos os botões da camisa estouraram ou se derreteram. A camiseta não chegou bem a pegar fogo, mas ficou carbonizada e a fumaça jorrava através dela e podíamos sentir o cheiro dos pelos do seu peito sendo cozidos. Atrás de nós, as pessoas estavam se dirigindo para a porta como gado num estouro da boiada. Não podiam passar por ela, é claro, afinal, estávamos numa maldita prisão, de modo que as pessoas simplesmente ficaram amontoadas em volta da porta enquanto Delacroix era fritado. Agora estou sendo fritado, disseram o velho Tucci, onde estávamos ensaiando para Arlen Beiterbuck. Virei um peru assado. E os trovões estouravam e a chuva caía do céu numa fúria perfeita. Em algum momento pensei no médico e olhei em volta à sua procura. Ainda estava lá, mas caído no chão junto da maleta. Tinha desmaiado. Brutal veio e ficou ao meu lado segurando o extintor de incêndio. Ainda não, falei. Eu sei. Procuramos Percy com os olhos e o vimos de pé, agora quase atrás da fagulha, petrificado, os olhos inteiramente arregalados, um punho fechado metido na boca. Então, por fim, Delacroix desabou contra o encosto da cadeira, seu rosto inchado e deformado caído sobre um ombro. Ainda estava estremecendo, mas tínhamos visto isso antes. Era a corrente passando por dentro dele. O capacete tinha ficado de banda sobre a cabeça dele, mas quando o retiramos um pouco depois, a maior parte do couro cabeludo e o que sobrara dos cabelos vieram junto, grudados no metal como se por um poderoso adesivo. Corte! berrei para Jack depois que se passaram trinta segundos sem que houvesse nada além dos estremecimentos da corrente elétrica na massa carbonizada e fumegante com a forma de um homem que balançava na cadeira elétrica. O zumbido acabou imediatamente e acenei com a cabeça para Brutal. Ele se virou e meteu o extintor nos braços de Percy com tanta força que ele cambaleou para trás e quase caiu da plataforma. Você faz isso! Disse Brutal. Afinal, é você que está dirigindo o espetáculo, não é? Percy lançou-lhe um olhar ao mesmo tempo de repugnância e ódio e então, armado com o extintor, deu-lhe pressão, armou-o e disparou uma enorme nuvem de espuma branca por cima do homem na cadeira. Vi o pé de Del dar um pequeno espasmo quando a espuma atingiu seu rosto e pensei, oh não, talvez tenhamos que fazer de novo, mas houve só aquele único espasmo. Anderson tinha se virado e estava falando alto para as três testemunhas, dizendo-lhes que estava tudo bem, tudo estava sob controle. Tinha sido apenas uma subida de voltagem devido à tempestade elétrica, nada com o que se preocupar. Só faltava ele lhes dizer que o cheiro que estavam sentindo, uma mistura diabólica de cabelos queimados, carne frita e merda recém-cozida, saída diretamente do cozinho crocante de Edouard Delacroix, era Chanel número 5. Pega o estetoscópio do médico, eu disse para Dean quando o extintor parou. Agora Delacroix estava coberto de branco e o pior do fedor estava sendo encoberto por um odor químico sutil e acre. O doutor, será que devo... Esqueça o doutor, apenas pegue o estetoscópio dele, disse eu. Vamos acabar com isso, tirá-lo daqui. Dean concordou com a cabeça. Acabar e tirá-lo daqui eram duas ideias que naquele momento lhe agradavam. Agradavam a nós dois. Foi até a maleta do médico e começou a procurar dentro dela. O médico estava começando a se mexer de novo, então, pelo menos, ele não tinha tido um derrame nem um ataque do coração. Que bom. Mas o jeito como o brutal estava olhando para Percy não era bom. Vá para o túnel e espere junto da maca, disse eu. Percy engoliu em seco. Pô, escute, eu... eu não sabia... Cale a boca. Vá para o túnel e espere junto da maca. Já! Ele engoliu em seco novamente, fez uma careta como se isso tivesse doído e depois caminhou em direção à porta que levava aos degraus e ao túnel. Estava levando o extintor de incêndio nos braços como se fosse um bebê. Dean passou por ele voltando para mim com o estetoscópio. Puxei-o das suas mãos e coloquei os terminais nos ouvidos. Tinha feito isso antes no exército e é como andar de bicicleta. Nunca se esquece. Passei a mão para retirar a espuma de cima do peito de Delacroix e tive que engolir o vômito quando um pedaço grande e quente da pele dele simplesmente deslizou da carne que estava por baixo do modo como a pele desliza de cima de um... bem, você sabe, de um peru bem assado. Oh, meu Deus! Quase soluçou uma voz atrás de mim que não reconheci. É sempre desse jeito? Por que alguém não me previniu? Eu nunca teria vindo. agora é muito tarde, amigo, pensei. Tirem esse homem daqui, disse Paradine Brutal ou quem quer que pudesse estar escutando. Disse quando tive certeza de que era capaz de falar sem vomitar em cima do colo fumegante de Delacroix. Façam com que eles todos fiquem junto da porta. Criei coragem da melhor maneira que pude, depois coloquei o disco do estetoscópio no pedaço vermelho enegrecido da carne crua que tinha aberto no peito de Del. A escutei rezando para que não ouvisse nada e foi exatamente isso que ouvi. Ele está morto, falei para Brutal. Ah, graças a Deus. É, graças a Deus. Você e Dean peguem a padiola. Vamos desafivelá-lo e retirá-lo daqui depressa. Cinco. Conseguimos levar o corpo dele pelos doze degraus e colocá-lo sobre a maca de cadáveres sem problema. Meu pesadelo era que a carne cozida pudesse escorregar dos ossos quando o estivéssemos carregando. Era a frase sobre o peru bem assado do velho Tuti que me tinha ficado na cabeça. Mas é claro que isso não aconteceu. Curtis Anderson estava lá em cima acalmando os espectadores ou tentando, pelo menos. E isso foi bom para Brutal, porque Anderson não estava ali para ver quando Brutal deu um passo na direção da cabeça da maca e jogou o braço para trás para esmurrar Percy que estava parado ali com um ar surpreso. Segurei-lhe o braço e isso foi bom para ambos. Foi bom para Percy porque Brutal pretendia desferir um murro com uma força de quase decapitar e bom para Brutal porque ele teria perdido seu emprego se tivesse acertado aquele murro e talvez acabasse ele próprio na prisão. Não, disse eu. Como não? perguntou-me furioso. Como você pode dizer não? Você viu o que ele fez? O que você quer me dizer? Que você ainda vai deixar as ligações dele protegerem-no depois do que ele fez? É. Brutal ficou olhando fixamente para mim boquiaberto os olhos com tanta raiva que estavam rasos d'água. Ouça-me, Brutus. Você dá um soco nele e o mais provável é que nós todos vamos para a rua. Você, eu, Dean, Harry, talvez até Jack Van Rey. Todos sobem um ou dois degraus a começar por Bill Dodge e a comissão de presídios contrata três ou quatro zés da fila da sopa para preencher as vagas de baixo. Talvez você possa viver com isso, mas... Indiquei com o polegar Dean que estava olhando para o fim do túnel de tijolos cheio de goteiras. Estava segurando os óculos numa das mãos e tinha o ar tão surpreso quanto o Percy. Mas e Dean? Ele tem dois filhos, um no ensino médio e um prestes a entrar. Então em que ficamos? Perguntou Brutal. Nós deixamos ele sair dessa em brancas nuvens? Eu não sabia que a esponja tinha que estar molhada, disse Percy num tom fraco e mecânico. Essa era a história que ele tinha ensaiado de antemão, é claro, quando estava esperando uma travessura divertida em vez do cataclismo que tínhamos acabado de testemunhar. Ela nunca estava molhada quando nós ensaiamos. Ora, seu imbecil! Começou Brutal e ia partir para cima de Percy, mas eu o agarrei e puxei-o de novo para trás. Ouviram-se passos fortes nos degraus. Ergui os olhos, receando desesperadamente ver Curtis Anderson, mas era Harry Terville e Jair. Estava com a face lívida e os lábios arrocheados, como se tivesse comido geleia de uva. Voltei minha atenção para Brutal. Pelo amor de Deus, Brutal, Delacroix está morto. Nada pode mudar isso. E Percy não vale a pena. Será então que já estava com o plano na cabeça ou com os seus aspectos preliminares? Desde que lhe diga. Desde então me tenho perguntado sobre isso. Perguntei-me ao longo de muitos e muitos anos e nunca consegui chegar a uma resposta satisfatória. suponho que não faça muita diferença. Já notei que uma porção de coisas não faz diferença, mas isso não impede um homem de ficar se perguntando sobre elas. Vocês falam a meu respeito como se eu fosse um completo idiota? Disse Percy. Ele ainda parecia estonteado e sem fôlego, como se alguém lhe tivesse dado um murro na barriga, mas estava se recuperando um pouco. Você é um imbecil, Percy, disse eu. Ei, você não pode... Tive que fazer um enorme esforço para controlar meu próprio impulso de bater nele. A água pingava com o som oco dos tijolos pelo corredor afora. Nossas sombras dançavam imensas e deformadas sobre as paredes como as sombras naquela história de Paul sobre o grande gorila da rua Morgue. O trovão explodia, mas ali embaixo ele ficava abafado. De você só quero ouvir uma coisa, Percy, e é você repetir sua promessa de requerer amanhã sua transferência para Briar Ridge. Não se preocupe com isso, falou com ar soturno, olhou para o vulto coberto com um lençol sobre a maca, desviou o olhar, relanceou os olhos para mim por um instante, depois tornou a desviar o olhar. Isso seria o melhor para você, disse Harry. Do contrário, você poderia chegar a conhecer Wild Bill Wharton muito melhor do que deseja. Uma pequena pausa. Poderíamos providenciar isso. Percy estava com medo de nós e provavelmente estava com medo do que poderíamos fazer se ele ainda estivesse por ali quando descobríssemos que tinha estado conversando com Jack Van Ray sobre para que servia a esponja e por que sempre a empapávamos de água salobra. Porém, a menção de Wharton feita por Harry despertou um verdadeiro terror nos seus olhos. Podia vê-lo se lembrando de como Wharton o tinha ficado segurando, despenteando seus cabelos e falando carinhosamente com ele. Você não se atreveria, sussurrou Percy. Sem dúvida que me atreveria, sim, retrucou Harry tranquilamente. E quer saber do que mais? Não me aconteceria nada, porque você já se revelou descuidado como o diabo perto dos presos. Incompetente também. Percy cerrou os punhos e seu rosto ficou ligeiramente rosado. Eu não sou. Claro que é, disse Dan, juntando-se a nós. Formamos uma espécie de semicírculo em torno de Percy ao pé dos degraus e mesmo uma retirada pelo túnel estava bloqueada. A maca estava por trás dele com sua carga de carne fumegante oculta por um lençol velho. Você acabou de queimar Delacroix vivo. Se isso não é ser incompetente, então o que é? Percy piscou os olhos. Tinha planejado se cobrir argumentando com a ignorância e agora viu que estava preso na sua própria armadilha. Não sei o que ia dizer a seguir, porque nesse exato momento Curtis Anderson precipitou-se pelos degraus abaixo. nós o ouvimos vindo e nos afastamos um pouco de Percy para não dar uma impressão tão ameaçadora. Que porra de lambança foi isso tudo? rugiu Anderson. Deus meu, o chão lá em cima está coberto de vômito e o fedor. Eu mandei Magnusson e o velho Tut-Tut abrirem ambas as portas, mas aquele fedor não vai sair nos próximos cinco anos, eu posso apostar. E aquele idiota do Wharton está cantando sobre isso. eu posso ouvi-lo. Ele sabe cantar, Kurt? Perguntou o Brutal. Sabe como você pode queimar gás de lamparina com uma única fagulha sem se machucar se fizer isso antes que a concentração fique muito forte? Isso foi parecido. Demoramos um instante olhando boquiabertos para Brutus e então caímos todos na gargalhada. Nossos risos fortes e histéricos ecoaram para cima e para baixo no túnel como se fossem morcegos. Nossas sombras saltavam e tremulavam nas paredes. Perto do final até Percy riu conosco. Por fim acabou e depois disso todos nos sentimos um pouco melhor. Sentimos-nos sãos novamente. Muito bem, rapaz, disse Anderson enxugando seus olhos lacrimejantes com um lenço e ainda fungando um ocasional resto de riso. Que diabos aconteceu? Uma execução, disse Brutal. Acho que seu tom natural surpreendeu Anderson, mas não me surpreendeu. Pelo menos não muito. Brutal sempre fora bom em mudar de sintonia rapidamente. Uma execução bem sucedida. Em nome de Deus, como é que você é capaz de chamar de sucesso um aborto de corrente contínua como esse? Temos testemunhas que não vão conseguir dormir durante um mês. Que diabo! Aquela dona gorda e velha provavelmente não vai dormir durante um ano. Brutal apontou para a maca e o vulto debaixo do lençol. Ele está morto, não está? Quanto às suas testemunhas, a maioria delas estará dizendo aos seus amigos amanhã de noite que foi justiça divina. O Del ali queimou vivas um punhado de pessoas. Então nós o queimamos vivo. Só que não vão dizer que fomos nós. Dirão que foi a vontade de Deus atuando através de nós. Talvez até haja uma certa dose de verdade nisso. Nem quer saber a melhor parte? O máximo disso tudo? A maioria dos amigos deles vai desejar ter estado ali para assistir. Ao dizer essa última parte lançou um olhar ao mesmo tempo de asco e de ironia para Percy. E se os sentimentos deles ficaram um pouco afetados. E daí? Perguntou Harry. Eles se apresentaram como voluntários para essa maldita tarefa. Ninguém os convocou. Não sabia que a esponja tinha que estar molhada, disse Percy na sua voz de robô. Nunca está molhada nos ensaios. Dean olhou para ele com total aversão. Quantos anos você levou mijando no assento da privada antes que alguém lhe dissesse para levantá-la antes de começar? Rosnou. Percy abriu a boca para responder mas mandei-o ficar calado. Por milagre ele ficou. Voltei-me para Anderson. Percy fez uma cagada, Curtis. Foi isso que aconteceu. Pura e simplesmente. Virei-me para Percy desafiando-o a me contradizer. Ele não o fez. Talvez porque tinha lido meus olhos. É melhor que Anderson escute erro idiota do que de propósito. E além disso, nada do que fosse dito ali embaixo no túnel tinha importância. O que importava, o que sempre importava para os Percy Wetmore deste mundo era o que ficasse escrito ou fosse ouvido pelas maiorias. As pessoas que importam. O que importa para os Percy do mundo é como a história sai no jornal. Anderson olhou para nós cinco em dúvida. Olhou até para Del, mas ele não estava em condições de falar. Acho que poderia ter sido pior, disse Anderson. É isso mesmo, concordei. Ele podia ainda estar vivo. Curtis piscou. Parecia que essa possibilidade não lhe tinha passado pela cabeça. Eu quero um relatório completo sobre isso na minha mesa amanhã, disse ele. E nenhum de vocês vai falar com o diretor Moore sobre isso até que eu tenha tido ocasião de falar com ele. Certo? Sacudimos a cabeça negativamente com veemência. Se Curtis Anderson queria contar para o diretor, ora, para nós isso estava muito bem. Se nenhum daqueles jornalistas de Araque colocar isso nos jornais... Eles não vão colocar, disse eu. Se tentassem, os editores impediriam. Horripilante demais para ser lido pelas famílias. Mas não vão nem tentar. Eram todos veteranos hoje de noite. Às vezes as coisas dão errado. Foi só isso. Eles sabem disso tão bem quanto nós. Anderson refletiu por mais um instante e então concordou com a cabeça. Voltou a atenção para Percy com uma expressão de asco na fisionomia normalmente agradável. Você é um imbecilzinho, disse ele. E não gosto nada de você. Ratificou com a cabeça ante o olhar de surpresa atônita de Percy. Se você disser para qualquer dos seus amigos bundas moles que eu falei isso, eu negarei até que o cavalo do general Custer ressuscite. E esses homens me apoiarão. Você está com um problema, filho. Deu meia volta e começou a subir a escada. Deixei-o subir quatro degraus e então falei. Kurtz? Virou-se as sobrancelhas erguidas sem dizer nada. Você não precisa se preocupar muito com o Percy, disse eu. Em breve, ele está indo para Briar Ridge. Coisas maiores e melhores, não é, Percy? Assim que a transferência seja aprovada, acrescentou Brutal. E até lá, toda noite ele vai avisar que está doente, agregou Dean. Isso despertou Percy, que ainda não tinha tempo de serviço suficiente na prisão para ter direito a faltas remuneradas por motivo de saúde. Olhou para Dean com um desagrado flagrante. Bem que você gostaria, disse ele. Seis. Estávamos de volta ao bloco cerca de uma e quinze com exceção de Percy, que tinha recebido ordem de limpar o depósito e ficou emburrado durante todo o trabalho e eu com um relatório para redigir. Resolvi escrevê-lo na mesa de guarda. Se me sentasse na cadeira do meu escritório, mais confortável, provavelmente iria cochilar. Talvez isso lhe pareça peculiar, dado o que tinha acontecido apenas uma hora antes, mas me sentia como se tivesse vivido três vidas desde as onze da noite anterior, todas elas sem dormir. John Coffey estava de pé junto da porta da cela com as lágrimas correndo de seus olhos estranhos, distantes. Era como olhar sangue escorrendo de algum ferimento incurável, mas estranhamente indolor. Mais perto da mesa, Wharton estava sentado no catre, balançando o corpo para um lado e para o outro e cantando uma canção que aparentemente ele próprio inventara e que não era bem sem sentido. tanto quanto posso me lembrar, ela era mais ou menos assim. Churrasco, eu e você, fedorento, cor-de-rosa, xê, xê, xê. Não foi Billy nem Filadélfia, Philly. Não foi Jack nem Roy, buá. Foi um camaradinha legal, um batata quente, chamado Delacroix. Cale a boca, seu cretino, disse eu. Wharton abriu um sorriso, mostrando a boca cheia de dentes podres. Ele não ia morrer, pelo menos ainda não. Estava de pé, feliz, praticamente sapateando. Vem aqui dentro e me obrigue a calar. Por que não vem, hã? Disse alegremente e depois começou outra estrofe da canção do churrasco, compondo as palavras não inteiramente ao acaso. Havia alguma coisa funcionando dentro dele, sim, senhor. uma espécie de inteligência crua e repulsiva que era a sua moda quase brilhante. Fui até John Coffey. Ele enxugou as lágrimas com a base da palma das mãos. Seus olhos estavam vermelhos e com aparência de ardor e me dei conta de que ele também estava exausto. Não sabia por quê, um homem que caminhava lentamente em volta do pátio de exercícios, talvez umas duas horas por dia e ficava sentado ou deitado na cela o resto do tempo. Mas não duvidei do que estava vendo. Era claro demais. Pobre Del, disse em voz baixa e rouca. Pobre Del. É, falei. Pobre Del. John, você está bem? Ele se foi, falou Coffey. Del se foi. Não foi, chefe? Foi, sim. Responda a minha pergunta, John. Você está bem? Del se foi. Ele é que tem sorte. Não importa como foi. Ele é que tem sorte. Pensei que talvez Delacroix pudesse ter discordado sobre esse ponto, mas não disse nada. Em vez disso, dei uma olhada pela cela de Coffey. Onde está o Sr. Guizos? Saiu correndo para lá. Apontou através das grades, indicando o corredor até a porta da solitária. Assenti. Bem, ele... ele vai voltar. Mas não voltou. Os dias do Sr. Guizos no corredor verde tinham terminado. O único vestígio que encontramos dele foi o que Brutal achou naquele inverno. Algumas farpas de madeira de cores vivas e um cheiro de bala de hortelã emanando para fora de um buraco numa viga. Minha intenção era me afastar, então, mas não o fiz. Olhei para John Coffey e ele de volta para mim como se soubesse tudo o que eu estava pensando. Disse a mim mesmo para ir andando, para simplesmente dar a noite por encerrada e ir andando de volta para a mesa de guarda e para o meu relatório. Em vez disso, falei seu nome. John Coffey. Sim, chefe, disse imediatamente. Às vezes, um homem é amaldiçoado com a necessidade de saber uma determinada coisa. E foi assim comigo naquele exato momento. Apoiei-me num dos joelhos e comecei a tirar um dos meus sapatos. Sete. A chuva tinha terminado quando cheguei em casa e um fino sorriso de lua tinha surgido sobre as cristas das montanhas ao norte. Minha sonolência parecia ter sumido junto com as nuvens. Estava completamente desperto e podia sentir o cheiro de Delacroix em mim. Achei que talvez fosse sentir o cheiro dele na minha pele. Churrasco, eu e você, fedorento, cor-de-rosa, tchê-tchê-tchê por muito tempo. Janice estava esperando por mim acordada, como sempre fazia nas noites de execução. Pretendia não lhe contar a história, não havia sentido algum em mortificá-la com isso, porém ela deu uma boa olhada no meu rosto quando entrei pela porta da cozinha e quis saber de tudo. Então me sentei e peguei as mãos quentes dela nas minhas frias, o aquecimento no meu velho Ford mal funcionava e o tempo tinha virado cento e oitenta graus desde a tempestade e contei-lhe o que ela achou que queria ouvir. Por volta da metade da história caí num pranto coisa com que não contava. Fiquei um pouco envergonhado, mas só um pouco. Era com ela, entende? E ela nunca me criticou nas vezes em que me desviei do modo como eu achava que um homem devia se portar. Do modo como eu achava que eu devia me portar pelo menos. Um homem que tem uma boa mulher é a mais sortuda das criaturas de Deus e um que não tem deve estar entre as mais infelizes, acho eu. E a única verdadeira benção de suas vidas é que não sabem como estão numa pior. Chorei e ela segurou minha cabeça de encontro ao seu seio e quando minha própria tempestade passou me senti melhor ao menos um pouco e creio que foi então que tive a primeira noção consciente da minha ideia. Não o sapato, não é isso que quero dizer. O sapato estava relacionado, mas era diferente. Entretanto, naquele momento, minha verdadeira ideia foi apenas uma estranha constatação. Que John Coffey e Melinda Moores, diferentes como eram em tamanho, sexo e cor, tinham exatamente os mesmos olhos, desanimados, tristes e distantes. Olhos moribundos. Venha para a cama, disse por fim minha mulher. Venha para a cama comigo, Paul. Eu fui e fizemos amor e quando terminou ela adormeceu. Enquanto ficava ali olhando para o sorriso da lua e escutando os tigres nas paredes que estavam por fim se retraindo, trocando o verão pelo outono, pensei em John Coffey dizendo que o tinha ajudado. Eu ajudei o rato de Del. Eu ajudei o Sr. Guizos. Ele é um rato de circo, sem dúvida, e talvez, pensei eu, nós fôssemos todos ratos de circo, correndo por aí com apenas a mais vaga percepção de que Deus e toda a sua legião celestial nos estavam observando em nossas casinhas de plástico através de nossas janelas de mica. dormi um pouco quando o dia começou a clarear. Duas horas, calculo, talvez três. E foi do jeito que sempre durmo nos dias atuais aqui em Georgia Pines e quase nunca naquela época, em pedacinhos curtos de sono leve. Adormeci pensando nas igrejas da minha juventude. Os nomes mudavam dependendo dos caprichos de minha mãe e das irmãs dela, mas eram todas na verdade as mesmas. Todas, a primeira igreja do interior de Jesus seja louvado, o Senhor é poderoso. À sombra desses campanários quadrangulares e achatados, o conceito de pagar pelos pecados surgia com a mesma regularidade do repicar dos sinos que chamavam os fiéis à adoração. Só Deus podia perdoar os pecados, podia e perdoava, lavando-os no sangue agonizante de seu filho crucificado, mas isso não alterava a responsabilidade de suas crianças pagarem por esses pecados e por seus pequenos erros de julgamento sempre que possível. O pagamento dos pecados era potente, era a fechadura na porta que você fechava sobre o passado. Adormeci pensando no pagamento de pecados naqueles bosques de pinheiros e Eduard Delacroix pegando fogo enquanto cavalgava os relâmpagos e Melinda Mursi, meu garotão, com os olhos que choravam sem parar. Esses pensamentos se enroscaram num sonho. Nele, John Coffey estava sentado na margem de um rio uivando sua mágoa, desarticulado como um bezerro para o céu do princípio do verão, enquanto na outra margem um trem de carga corria interminavelmente na direção de uma ponte enferrujada sobre pilares por sobre o trapping us. na curva de cada braço o negro segurava o corpo de uma menininha de cabelos louros nua. Seus punhos, enormes rochas marrons nas extremidades daqueles braços estavam fechados. À sua volta havia o som de grilos e mosquitos que esvoaçavam. O dia zumbia de calor. No meu sonho fui até ele, ajoelhei-me à sua frente e tomei-lhe as mãos. Seus punhos se descontraíram e revelaram seus segredos. Num havia um carretel colorido de verde, vermelho e amarelo. O outro, o sapato de um guarda penitenciário. Não pude evitar, disse John Coffey. Eu tentei retirar, mas já era tarde demais. A essa altura no meu sonho, eu o entendi. Oito Às nove da manhã seguinte, enquanto tomava minha terceira xícara de café na varanda, minha mulher não falou nada, mas podia ver a reprovação estampada no rosto dela quando a trouxe para mim, o telefone tocou. Fui até o hall de entrada para atender e a telefonista da central disse a alguém que a pessoa chamada estava aguardando na linha. Ela então me desejou um dia excelente e saiu da linha, supostamente. Com a telefonista da central, nunca se podia ter certeza. A voz de Hal Moors me deu um choque. Trêmula e rouca parecia a voz de um octogenário. Ocorreu-me que era bom que as coisas tivessem ido bem com o Curtis Anderson no túnel na noite anterior. Bom que ele sentia mais ou menos o mesmo que nós a respeito de Percy, porque esse homem com quem eu estava falando muito provavelmente não trabalharia nem mais um dia em Cold Mountain. Pô, ao que me consta, houve problemas ontem de noite. Também, ao que me consta, nosso amigo, o Sr. Wetmore, estava envolvido. É, um probleminha, reconheci, segurando com força o fone de encontro à minha orelha e inclinando-me para junto do bocal. Mas o trabalho foi realizado. É isso que importa. É, é sim, é claro. Eu posso perguntar quem lhe contou? Para poder amarrar uma lata no rabo dele, pensei, mas não acrescentei. Você pode perguntar, mas, como na realidade não é absolutamente da sua conta, eu acho que vou ficar de boca fechada a esse propósito. Mas, quando telefonei para meu escritório para saber se havia algum recado ou algum assunto urgente, me disseram uma coisa interessante. Ah? Foi sim. Parece que um requerimento de transferência pousou na minha caixa de entrada. Percy Wetmore quer ir para Briar Ridge o mais depressa possível. Deve ter preenchido o requerimento antes mesmo que terminasse a agitação da noite de ontem. Você não acha? Assim parece. Concordei. Normalmente, eu deixaria Curtis cuidar disso. Porém, tendo em conta a atmosfera no Bloco E nos últimos tempos, pedi a Hannah que o trouxesse para mim em pessoa durante a hora de almoço. Ela gentilmente concordou em assim fazer. Vou aprová-lo e providenciar para que seja encaminhado para a capital do estado hoje de tarde. Espero que você veja o traseiro de Percy saindo pela porta dentro de no máximo um mês, talvez menos. Ele esperava que eu fosse ficar contente com essa notícia e tinha o direito de esperar isso. Tinha roubado tempo de cuidar de sua mulher para acelerar um assunto que, de outro modo, poderia tomar mais de meio ano, mesmo com as alardeadas ligações de Percy. Não obstante, fiquei decepcionado. Um mês. porém, talvez não tivesse tanta importância de uma forma ou de outra. Isso afastava um desejo perfeitamente natural de esperar e adiar um empreendimento arriscado e o que eu estava pensando agora seria de fato muito arriscado. Às vezes, quando é assim, o melhor é saltar antes que se perca a coragem. Se íamos ter que lidar com Percy de qualquer modo, sempre supondo que conseguisse que outros me acompanhassem na minha insanidade, em outras palavras, sempre supondo que houvesse um nós, bem poderia ser essa noite. Pô, você está aí? A voz dele baixou um pouco, como se pensasse que agora estava falando sozinho. Raios, eu acho que perdi a ligação. Não, não, eu estou aqui, Raul. Isso é uma ótima notícia. É, concordou ele e mais uma vez fiquei impressionado com a maneira como ele parecia um velho, como estava frágil. Ah, eu, eu sei o que você está pensando. Não, você não sabe, não, diretor, pensei eu. Nem em um milhão de anos você vai saber o que estou pensando. Você está pensando que nosso jovem amigo ainda vai estar por aqui no momento da execução de Cofre. Isso provavelmente é certo. Cofre irá bem antes do dia de ação de graças, calculo. Mas você pode pôr-lo de volta na sala de controle. Ninguém vai ser contra. Inclusive ele próprio devo imaginar. Eu farei isso, disse eu. Raul e Melinda, como está? Houve uma longa pausa, tão longa que poderia achar que eu tinha perdido a ligação não fosse o som da respiração dele. Dessa vez, quando ele falou foi num tom de voz muito mais baixo. Ah, ela está afundando, disse ele. Afundando. Aquela palavra de dar calafrios que as pessoas mais velhas usavam não precisamente para descrever uma pessoa que estava morrendo, mas alguém que tinha começado a se desligar da vida. As dores de cabeça parecem ter melhorado um pouco. Por agora, de qualquer modo. Mas ela não consegue andar sem ajuda, não consegue pegar objetos, perde o controle da urina quando dorme. Houve outra pausa e então, com a voz ainda mais baixa, Raul disse algo que pareceu com ela pinga. Pinga o quê, Raul? Perguntei, franzindo a testa. Minha mulher apareceu no portal da varanda. Ficou ali parada, limpando as mãos num pano de prato e olhando para mim. Não, respondeu num tom que parecia oscilar entre raiva e choro. Ela xinga. Ainda não sabia o que ele queria dizer, mas não tinha a menor intenção de continuar nisso. Não precisei, pois ele o fez por mim. Ela pode estar muito bem, perfeitamente normal, conversando sobre canteiros de flores ou um vestido que viu num catálogo, ou talvez sobre ter ouvido Roosevelt falando no rádio e como ele parece maravilhoso. E então, de súbito, ela começa a dizer as coisas mais horríveis, as palavras mais horríveis. Ela não eleva a voz. Quase seria melhor se ela a elevasse, acho, porque então... Entendi. Então, ela não pareceria tanto com ela própria. Isso mesmo, disse ele em tom agradecido. Mas ouvi-la dizendo coisas horrorosas de linguajar de sarjeta na sua voz doce... Me desculpe, pôr. Sua voz foi sumindo e escutei-o limpando a garganta ruidosamente. Depois retornou, parecendo mais forte, porém arrasado do mesmo jeito. Ela quer que o pastor Donaldson venha aqui em casa e eu sei que ele é um consolo para ela, mas como posso chamá-lo? Suponha que ele esteja sentado ali lendo as escrituras com ela e ela o xingue de alguma coisa suja. Ela poderia fazer isso? Me chamou de uma coisa dessas ontem de noite. Ela me disse, será que você pode me passar a revista Laibert, seu chupador de pau? Ora, onde é que ela poderia ter ouvido um linguajar desses, pôr? Como é que ela pode saber essas palavras? Eu não sei. Hal, você vai estar em casa hoje de noite? Quando estava bem e senhor de si, não com a atenção transtornada por preocupações ou sofrimento, Hal Moors revelava uma faceta cortante e sarcástica da sua personalidade. Acho que seus subordinados temiam esse lado seu mais do que sua raiva o desprezo. Seu sarcasmo, geralmente impaciente e muitas vezes contundente, ela capaz de ser cáustico como ácido. Um pouco disso agora respingou em mim. Foi inesperado, porém, e fiquei contente em ouvi-lo. Parecia que ele ainda não tinha perdido inteiramente sua capacidade de luta. Não, não, disse ele. Eu vou levar Melinda para uma dança de quadrilha. Vamos fazer um passo para cá, outro para lá, depois abrir á-las à esquerda e então dizer ao violinista que ele é um garanhão filho da mãe. Tapei a boca com a mão para conter uma risada. Felizmente, foi um impulso que passou rápido. Desculpe-me, disse ele. Não tenho dormido bem ultimamente. Isso me deixa irritar disso. É claro que vamos estar em casa. Por que pergunta? Não tem importância, acho, respondi. Você não estava pensando em passar por aqui, estava? Porque se você estava de serviço ontem à noite, estará também hoje à noite, a menos que tenha trocado com alguém. Não, não, não troquei, falei. Estou de serviço hoje à noite. De todo modo, não seria uma boa ideia. Não do jeito que ela está agora. Talvez não. Obrigado pelas notícias. Por nada. Pô, reze por Melinda. Disse que rezaria, pensando que talvez fizesse bem mais do que rezar. Deus ajuda os que ajudam a si próprios, como dizem na igreja de louvado seja Jesus, o Senhor é poderoso. Desliguei e olhei para Janice. Como está, Melly? Perguntou. Ah, nada bem. Contei-lhe o que Raul me contara, inclusive a parte sobre dizer palavrões, embora tenha omitido chupador de pau e garanhão filho da mãe. Terminei com o termo usado por Raul, afundando, e Jan balançou a cabeça com tristeza. Olhou para mim com mais atenção. Em que você está pensando? Você está pensando em alguma coisa, provavelmente nada de bom. Está estampado no seu rosto. mentira estava fora de questão. Nós não éramos assim um com o outro. Apenas lhe disse que era melhor que ela não soubesse, pelo menos por enquanto. Isso é, poderia metê-lo em problemas? Ela não pareceu especialmente alarmada com a ideia e sim interessada mais do que qualquer outra coisa, o que é uma das coisas nela que sempre adorei. Talvez, disse eu. É uma coisa boa? Talvez, repeti. Estava ali de pé girando a manivela do telefone distraídamente com um dedo enquanto segurava o gancho com o dedo da outra mão. Você prefere que o deixe sozinho enquanto usa o telefone? Perguntou. Que eu seja uma boa mulherzinha e dê-o fora? Lave uns pratos? Tricote uns sapatinhos de bebê? Assenti. Eu não diria sim, porém... Vamos ter convidados para o almoço, Paul? Espero que sim, respondi. Nove. Consegui falar com Brutal e Dean imediatamente porque ambos estavam ligados à central telefônica. Harry não estava, pelo menos naquela época, mas eu tinha o número de telefone do vizinho mais próximo que estava conectado. Harry me chamou uns 20 minutos depois, altamente encabulado por ter que ligar a cobrar e disparando promessas de pagar sua cota quando chegasse nossa próxima conta. Disse-lhe que contaríamos esses pintos depois que saíssem do ovo. Nesse meio tempo, será que ele poderia vir almoçar na minha casa? Brutal e Dean estariam aqui e Janice tinha prometido servir um pouco da famosa salada de repolho, sem falar na ainda mais famosa torta de maçã. Almoçar só pelo prazer de almoçar? Indagou Harry num tom desconfiado. Admiti que tinha uma coisa sobre a qual queria conversar com eles, mas era melhor não entrar nisso, nem de leve, por telefone. Harry concordou em vir. Pendurei o fone no gancho, fui até a janela e olhei para fora, pensativo. Embora tivéssemos estado no último turno, eu não tinha acordado, nem Brutal, nem Dean, e Harry tampouco pareceu ter acabado de sair da terra dos sonhos. Parecia que eu não era o único a ter problemas com o que tinha acontecido na noite anterior e considerando a maluquice que eu tinha em mente, isso provavelmente era bom. Brutal, que era quem morava mais perto de mim, chegou às 11h15. Dean apareceu 15 minutos depois e Harry, já vestido para o trabalho, cerca de 15 minutos depois de Dean. Janice nos serviu sanduíches de rosbife frio, salada de repolho e chá gelado na cozinha. Apenas um dia antes e teríamos nos servido na varanda lateral, desfrutando da brisa, mas a temperatura tinha caído uns bons 15 graus desde a tempestade e um vento afiado estava soprando de cima das montanhas. Você será bem-vinda se quiser sentar-se conosco, disse para minha mulher. Ela abanou a cabeça. acho que não quero saber o que vocês estão pretendendo fazer. Ficarei menos preocupada se ficar na ignorância. Eu vou comer algo no hall de entrada e estou passando esta semana com a senhorita Jane Austen e ela é muito boa companhia. Quem é Jane Austen? Perguntou Harry quando ela foi embora. É do lado da sua família ou da de Janice, pô? Ela é bonita? Ela é uma escritora, seu burro, disse-lhe brutal. Está morta praticamente desde quando Betsy Ross bordou as estrelas na primeira bandeira dos Estados Unidos. Oh! Harry ficou encabulado. Eu não sou muito de ler. Eu quase só leio manuais de rádio. O que você tem em mente, pô? Perguntou Dean. John Coffey e o Sr. Guizos, para começar. Eles me deram um olhar de surpresa como eu esperava. Estavam pensando que queria conversar sobre Delacroix ou Percy. Talvez ambos. olhei para Dean e Harry. A coisa com o Sr. Guizos, o que Coffey fez, aconteceu muito depressa. Não sei se vocês chegaram ali a tempo de ver como o rato estava todo quebrado. Dean sacudiu a cabeça. Mas viu o sangue no chão? Voltei-me para Brutal. Aquele filho da puta do Percy o esmagou, disse ele com simplicidade. Ele devia ter morrido, mas não morreu. Coffey fez alguma coisa com ele. Curou-o de algum modo. Eu sei como isso parece, mas eu vi com meus próprios olhos. Falei. Ele também me curou e eu não me limitei a ver. Eu senti. Contei-lhes da minha infecção urinária. Como ela tinha voltado, como tinha sido ruim, apontei pela janela para a pilha de lenha em que tivera de me apoiar na manhã em que a dor me fez cair de joelhos e como ela tinha desaparecido por completo depois que Coffey tocou em mim. E não voltou mais. Não demorei muito para contar. Quando terminei, eles ficaram sentados pensando sobre isso por algum tempo, mastigando seus sanduíches. Então Dean falou. Umas coisas negras saíram-lhe da boca. Feito insetos. Isso mesmo, confirmou Harry. Pelo menos no início eram negras. Depois ficaram brancas e sumiram. Olhou em volta com um ar de reflexão. É como se eu praticamente tivesse me esquecido da coisa toda até que você a mencionou, Paul. Não é engraçado? Não tem nada de engraçado nem estranho sobre isso, disse Brutal. Eu acho que isso é o que as pessoas quase sempre fazem com as coisas que não conseguem entender. Simplesmente esquecem. não adianta muito para ninguém se lembrar de coisas que não fazem nenhum sentido. E com você, Paul? Houve insetos quando ele deu um jeito em você? Houve, sim. Eu acho que eles eram a doença, a dor, o sofrimento. Ele absorve isso, depois solta no ar livre de volta. Onde some? Disse Harry. encolhi os ombros. Não sabia se sumia ou não. Não tinha certeza nem mesmo se fazia diferença. Ele sugou para fora de você? Perguntou Brutal. Parecia que ele estava sugando para fora do rato. O sofrimento, a... você sabe, a morte? Não, respondi. Ele apenas me tocou. E eu senti. Uma espécie de choque, como de eletricidade, só que indolor. Mas eu não estava morrendo, só sofrendo. Brutal balançou a cabeça positivamente. O toque e o hálito. Exatamente como se ouve aqueles pregadores do interior falando sem parar. Louvado seja Jesus, o Senhor é poderoso, disse eu. Eu não sei se Jesus entra nisso, disse Brutal. Mas me parece que John Coffey é um homem poderoso. Está certo, falou Dean. Se vocês dizem que isso tudo aconteceu, eu acho que eu acredito. Deus age de forma misteriosa para realizar suas maravilhas. Mas o que isso tem a ver conosco? Bem, essa era a grande questão, não era? Respirei fundo e lhes disse o que eu queria fazer. Eles escutaram, atônitos. Mesmo Brutal, que gostava de ler revistas com histórias sobre homenzinhos verdes do espaço, parecia atônito. Dessa vez, quando terminei, o silêncio foi mais longo e ninguém mastigou sanduíche nenhum. Por fim, num tom suave e racional, Brutus Howell disse, Perderíamos nossos empregos se nos apanhassem, e teríamos muita sorte se isso fosse tudo o que acontecesse. Provavelmente iríamos acabar como hóspedes do Estado no Bloco A, fabricando carteiras e tomando banho aos pares. É, falei, isso poderia acontecer. Posso compreender como você se sente um pouco, continuou ele. Você conhece Moors melhor do que nós. Ele é seu amigo, além de ser o chefão. E eu sei que você aprecia muito a mulher dele. Ela é a mulher mais doce que você jamais poderia conhecer, disse eu. E ela representa tudo para ele. Mas nós não a conhecemos como você e Janice a conhecem, não é, Paul? Retrocou Brutal. Vocês gostariam dela se a conhecessem. prossegui. Pelo menos vocês gostariam dela se a tivessem conhecido antes que essa coisa enfiasse as garras nela. Ela faz uma porção de coisas pela comunidade. É uma boa amiga e é religiosa. Mais do que isso, ela é divertida, isto é, costumava ser. Ela era capaz de lhe contar coisas que faziam você rir até as lágrimas lhe rolarem pelo rosto. Mas nenhuma dessas coisas é a razão pela qual quero ajudar a salvá-la. se ela puder ser salva. O que está acontecendo com ela é um outrage, diabos. Um outrage aos olhos, aos ouvidos e ao coração. Muito nobre, mas eu duvido muitíssimo que tenha sido isso que meteu essa ideia na sua coca, disse Brutal. Acho que foi o que aconteceu com Del. De algum modo, você quer compensar isso. E ele tinha razão. Claro que tinha. Eu conhecia Melinda Moores melhor do que os demais. Porém, talvez, no fim das contas, não bem o bastante para pedir a eles que arriscassem os empregos por ela e possivelmente a liberdade também. Nem, aliás, meu próprio trabalho e liberdade. Eu tinha dois filhos crescidos e a última coisa que queria neste mundo de Deus era que minha mulher tivesse que escrever para eles com a notícia de que seu pai estava indo a julgamento por... bem... Por quê? Não sabia com certeza. Ajudar e colaborar numa tentativa de fuga parecia o mais provável. Porém, a morte de Edward Delacroix tinha sido a coisa mais horrível, mais abominável que eu jamais vira na vida. Não apenas na minha vida de trabalho, mas na minha vida inteira. E eu tinha participado dela. Nós todos tínhamos participado dela, porque tínhamos deixado que Percy Wetmore ficasse mesmo depois de saber que ele era terrivelmente inadequado para trabalhar num lugar como o bloco é. E tínhamos feito parte do jogo. Até o diretor Moores tinha participado disso. As bolas de Delacroix vão ser cozinhadas quer o Wetmore esteja ou não na equipe, dissera ele. E talvez isso estivesse muito bem, considerando o que o francesinho tinha feito. Mas no final, Percy fez muito mais do que cozinhar as bolas de Del. Ele fez os globos oculares do homenzinho saltarem das órbitas e a maldita cara dele pegar fogo. E por quê? Porque Del era um assassino de meia dúzia? Não. Porque Percy tinha molhado as calças e o pequeno Cajun tivera a temeridade de rir dele. Nós tínhamos sido parte de um ato monstruoso e Percy ia sair disso ileso. Ia para Briar Ridge, feliz como um mexilhão na maré alta. E lá ia ter um hospício inteiro cheio de lunáticos em quem perpetrar suas crueldades. Não havia nada que pudéssemos fazer a esse respeito, mas talvez ainda não fosse tarde demais para lavar um pouco do lodo de nossas próprias mãos. Na minha igreja eles chamam isso pagar pelos pecados em vez de compensar, disse eu. Mas acho que dá no mesmo. Você realmente acha que Coffey poderia salvá-la? Indagou Dean num tom baixo e assustado. Apenas o quê? Sugar aquele tumor cerebral para fora da cabeça dela? Como se fosse um caroço de pêssego? Acho que ele pode. Não é certo, evidentemente, mas depois do que fez comigo e com o senhor Guizos, aquele rato estava seriamente arrebentado, sem dúvida alguma, disse Brutal. Mas será que ele faria isso? Conjecturou Harry. Será que faria? Se ele puder, ele fará, retruquei. Por quê? Coffey nem a conhece? Porque ele é o que ele faz. É para isso que Deus o fez. Brutal fez um gesto de olhar ostensivamente ao redor, lembrando a todos nós de que estava faltando alguém. E quanto a Percy, você acha que ele vai permitir que isso aconteça? Perguntou. Então lhes disse o que tinha pensado para Percy. Quando terminei, Harry e Dean estavam olhando espantados para mim e um sorriso relutante de admiração se tinha aberto no rosto de Brutal. Bem audacioso, irmão Paul, disse ele. Quase me tiram o fôlego. Ia ser mesmo sensacional. Dean quase sussurrou e depois deu uma gargalhada e bateu palmas como uma criança. Isto é, seria demais. É preciso que você se lembre de que Dean tinha um interesse especial na parte do meu plano que envolvia Percy. Afinal de contas, Percy podia ter causado a morte de Dean quando ficou petrificado daquele jeito. É, mas... e depois... indagou Harry. Falou num tom sombrio, mas os olhos o traíram. Estavam cintilando os olhos de um homem que quer ser convencido. E aí? Dizem que os homens mortos não falam. Roncou Brutal e dei uma olhadela para ele a fim de me certificar de que estava brincando. Acho que ele vai ficar de boca fechada, disse eu. É mesmo? Dean parecia cético. Tirou os óculos e começou a limpá-los. Convença-me. Em primeiro lugar, ele não vai saber o que de fato aconteceu. Vai nos julgar por ele próprio e achar que foi apenas uma brincadeira de mau gosto. Em segundo lugar, e o mais importante, ele vai ter medo de dizer qualquer coisa. É com isso que estou contando, na verdade. Nós lhe diremos que se ele começar a escrever cartas e dar telefonemas, nós começaremos a escrever cartas e a dar telefonemas. Sobre a execução, disse Harry. E sobre o modo como ele ficou petrificado quando Wharton atacou Dean, falou Brutal. Acho que Percy realmente tem medo, é de que as pessoas saibam disso. Balançou a cabeça devagar e com um ar pensativo. Pode dar certo. Mas, Paul, não faria mais sentido levar a senhora Moores até Coffey do que Coffey até a senhora Moores. Nós podíamos dar um jeito em Percy, mais ou menos como você planejou, depois fazê-la entrar pelo túnel em vez de tirar Coffey por esse caminho. Sacudi a cabeça. Nunca seria possível. Nem em um milhão de anos. Por causa do diretor Moores? Isso mesmo. Ele é tão cabeça dura que faz São Tomé parecer Joana d'Arc. Se nós levarmos Coffey à casa dele, acho que podemos surpreendê-lo e conseguir que pelo menos deixe Coffey tentar. Do contrário, o que você está pensando usar como veículo? Perguntou Brutal. Minha primeira ideia foi a diligência, respondi. Mas acho que nunca conseguiríamos sair com ela do pátio sem que alguém notasse. E de qualquer modo, todo mundo num raio de 30 quilômetros a conhece. Acho que talvez possamos usar o meu Ford. Pense em outra, disse Dean recolocando os óculos sobre o nariz. Você não conseguiria meter John Coffey dentro de seu carro, nem que o botasse nu, cobrisse de gordura e usasse uma calçadeira. Você está tão acostumado a olhar para ele que se esqueceu de como ele é grande. Não tinha resposta para isso. Naquela manhã, tinha dedicado a maior parte da minha atenção ao problema de Percy. e o problema menor, mas não irrelevante, de Wild Bill Wharton. Agora me dava conta de que o transporte não ia ser tão simples quanto eu tinha esperado. Harry Terville Jay pegou os restos do seu segundo sanduíche, olhou para ele por um segundo, depois o colocou de volta ao prato. Se nós realmente fôssemos fazer essa coisa maluca, falou, acho que poderíamos usar minha caminhonete, sentá-lo na parte de trás. A essa hora não vai ter muita gente nas ruas. Estamos falando de ir por volta da meia-noite, não é? É, confirmei. Vocês, caras, estão se esquecendo de uma coisa, disse Dill. Sei que Coffey tem estado muito tranquilo desde que chegou ao bloco. Não faz muito mais do que ficar lá deitado no cátere derramando lágrimas. Mas ele é um assassino. Além disso, é descomunal. Se ele resolvesse fugir de trás da caminhonete de Harry, a única maneira que nós teríamos para pará-lo seria abatê-lo a tiros. E um sujeito daqueles ia precisar de um bocado de tiros, mesmo com uma 45. Suponha que não fôssemos capazes de derrubá-lo. E se ele matar outra pessoa, eu detestaria perder meu emprego e detestaria ir para a prisão, pois eu tenho mulher e filhos que dependem de mim para o pão de cada dia. Mas creio que não detestaria qualquer dessas coisas, tanto nem de longe quanto ter outra menininha morta na minha consciência. Isso não vai acontecer, disse eu. Como, em nome de Deus, você pode ter tanta certeza disso? Não respondi. Não sabia bem por onde começar. Sabia que isso ia surgir, claro que sabia, mas mesmo assim não sabia por onde começar para lhes dizer o que eu sabia. Brutal me ajudou. Você acha que ele não fez aquilo, não é, Paul? Tinha um ar incrédulo. Você acha que aquele Brutamontes é inocente? Eu tenho absoluta certeza de que ele é inocente, falei. Como, em nome de Deus, você pode ter certeza disso? Há duas coisas, disse eu. Uma delas é o meu sapato. Inclinei-me por sobre a mesa e comecei a falar.